Nome do livro Sob a Redoma Autor Stephen King Pasta 22 Sangue por toda parte 1. Era meia-noite e meia, madrugada de 26 de outubro, quando Júlia entrou na casa de Andréa. Entrou em silêncio, mas não havia necessidade. Ouviu música no radinho portátil de Andy. As Staple Singers, pondo os bofos pra fora, cantando Get Right Church. Horace veio pelo corredor recebê-la, balançando o traseiro e dando aquele sorriso meio louco de que só os corges parecem capazes. Curvou-se diante dela, as patas abertas, e Júlia lhe deu uma coçadinha entre as orelhas. Era o seu ponto mais sensível. Andréa estava sentada no sofá, tomando um copo de chá. Desculpe a música, disse baixando o rádio. Eu não conseguia dormir. A casa é sua, querida, disse Júlia. E quanto a WCRK, ela é o máximo. Andy sorriu. Desde hoje à tarde só toca um gospel animadíssimo. Estou me sentindo como se ganhasse na loteria. Como foi a reunião? Boa, Júlia se sentou. Quer conversar a respeito? Você não precisa dessa preocupação. Só precisa se concentrar em melhorar. E quer saber? Você parece um pouco melhor. Era verdade. Andy ainda estava pálida e magra demais, mas os círculos escuros sob os olhos tinham desbotado um pouco. E os olhos, propriamente ditos, tinham um novo brilho. Obrigado por dizer isso. Horace se comportou? Muito bem. Jogamos bola e depois dormimos um pouco. Se eu pareço melhor, talvez seja por isso. Nada como um cochilo para melhorar a aparência de uma mulher. E as costas? André sorriu. Era um sorriso estranho de quem sabia das coisas, sem muito humor. As minhas costas não estão nada a mais. Quase nenhuma pontada, nem quando me curvo. Sabe o que eu acho? Júlia fez que não. Acho que quando se trata de drogas, o corpo e a mente conspiram juntos. Se o cérebro quer drogas, o corpo ajuda. Diz, não se preocupe, não sinta a culpa. Está tudo bem. Eu estou mesmo sentindo dor. Não é exatamente de hipocondria que eu estou falando. Não é simples assim. É só que... A voz se calou e os olhos ficaram distantes enquanto ela ia para outro lugar. Onde? Perguntou-se Júlia. Então ela voltou. A natureza humana pode ser destrutiva. Me diz, você acha que uma cidade é como um corpo? Acho, disse Júlia instantaneamente. Será que ela diz que sente dor para que o cérebro receba a droga que quer? Júlia pensou e fez que sim. Acho. E nesse momento, Big Jim Rennie é o cérebro da cidade, não é? É, querida. Eu diria que é. Andréia sentou-se no sofá, a cabeça levemente abaixada. Então desligou o radinho de pilha e se levantou. Acho que eu vou me deitar. E, sabe, acho que até consigo dormir. Isso é bom. Então, sem nenhuma razão que fosse capaz de articular, Júlia perguntou. Andy, aconteceu alguma coisa enquanto eu estive fora? Andréia pareceu surpresa. Ora, aconteceu. Eu e Horace jogamos bola. Ela se curvou sem nenhuma careta de dor, movimento que há apenas uma semana declararia impossível, e estendeu a mão. Horace foi até ela e deixou que acariciasse a sua cabeça. Ele é ótimo para buscar a bola. Dois No quarto, Andréia se instalou na cama, abriu o arquivo Vader e começou a ler tudo de novo. Com mais atenção nesta vez. Quando afinal enfiou as folhas de papel de volta no envelope pardo, eram quase duas da manhã. Ela pôs o envelope na gaveta da mesa junto à cama. Também na gaveta estava uma pistola 38 que o irmão Douglas lhe dera de aniversário, dois anos antes. Ela ficara consternada, mas Doug insistira que uma mulher morando sozinha precisava de proteção. Agora ela a pegou, abriu o cilindro e verificou as câmeras. A que rolaria sob o percursor ao apertar o gatilho pela primeira vez estava vazia, por instrução de Twitch. As outras cinco estavam carregadas. Havia mais balas na prateleira de cima do armário, mas nunca lhe daria uma chance de recarregar. O pequeno exército de policiais dele a mataria primeiro. E se ela não conseguisse matar Rennie com cinco tiros, provavelmente não mereceria mesmo viver. — Afinal de contas — murmurou enquanto devolviu o revólver à gaveta — pra que foi que eu me endireitei, oraboros? A resposta parecia clara, agora que o oxy tinha saído do seu cérebro. Ela se endireitara para atirar direito. — Amém a isso — disse e desligou a luz. Cinco minutos depois, dormia. 3. Júlio estava bem acordado. Estava sentado junto à janela na única cadeira do quarto do hospital, observando a esquisita lua rosa baixar e se enfiar atrás de uma mancha negra na redoma, que para ele era nova. Essa era maior e muito mais alta do que a deixada pelos mísseis que não deram certo. Teria havido alguma outra tentativa de romper a redoma enquanto ele estiver inconsciente? Não sabia e não se importava. O importante é que a redoma ainda se mantinha. Caso contrário, a cidade estaria iluminada como Vegas e cheia de soldados. Ah, sim. Havia luzes aqui e ali, marcando alguns insones obstinados. Mas na maior parte, Chester Mill dormia. Isso era bom, porque ele tinha coisas em que pensar. Ou seja, Barbie e os amigos de Barbie. Júnior não estava com dor de cabeça quando se sentou junto à janela e sua memória havia voltado, mas ele sabia que era um menino muito doente. Havia uma fraqueza suspeita em todo o lado esquerdo do corpo e às vezes escorria cuspe daquele lado da boca. Quando o limpava com a mão esquerda, às vezes conseguia sentir a pele contra a pele, outras vezes não. Além disso, havia uma forma de fechadura, escura e bem grande, flutuando no lado esquerdo da visão. Como se algo tivesse se rasgado dentro daquele globo ocular. Ele achou que tinha. Conseguia se lembrar da raiva louca que sentira no dia da redoma. Conseguia se lembrar de que perseguira Andy pelo corredor até a cozinha, jogando-a contra a geladeira e lançando o joelho no seu rosto. Conseguia se lembrar do som que fizera, como se houvesse um prato de porcelana atrás dos olhos dela e o joelho o tivesse estilhaçado. Agora aquela raiva se fora. O que ocupava o seu lugar era uma fúria sedosa que fluía pelo corpo, vinda de alguma fonte inesgotável no fundo da cabeça. Uma fonte que ao mesmo tempo petrificava e esclarecia. O velho de merda em quem ele e Frank tinham dado uma dura no lago Chester viera examiná-lo mais cedo naquela noite. O velho de merda agira como profissional, medira a temperatura e a pressão, perguntara como estava a dor de cabeça e até verificara os reflexos do joelho com um martelinho de borracha. Então, depois que ele saiu, Junior ouviu conversas e risos. O nome de Barbie foi mencionado. Junior se esgueirou até a porta. Era o velho de merda e uma das chupadoras de doce, aquela carcamana bonitinha cujo nome era Búfalo ou coisa parecida. O velho de merda abrira a blusa dela e tateava suas tetas. Ela abrira o zíper dele e lhe sacudia o pinto. Uma luz verde venenosa o cercava. Junior e o amigo dele me bateram, dizia o velho de merda. Mas agora o amigo dele está morto e logo ele vai estar também. Ordens de Barbie. Eu gosto de chupar o pinto do Barbie que nem um pirulito de hortelã, disse a garota Búfalo e o velho de merda diz que também gostava. Então, quando Junior piscou, os dois só estavam andando pelo corredor. Nada de aura verde, nada de coisas sujas. Então, talvez fosse uma alucinação. Por outro lado, talvez não. Uma coisa era certa. Estavam todos juntos naquilo. Todos em aliança com o Barbie. Ele estava na cadeia, mas isso era apenas temporário. Para despertar simpatia, provavelmente. Tudo parte do plano de Barbie. Além disso, ele achava que na cadeia estava fora do alcance de Junior. Errado, sussurrou sentado junto à janela, olhando a noite com a visão agora defeituosa. Errado. Junior sabia exatamente o que lhe acontecera. Veio num relâmpago, e a lógica era inegável. Sofria de envenenamento por talho, como o que acontecera com aquele russo na Inglaterra. As plaquinhas de identificação de Barbie estavam revestidas com pó de talho, e Junior as manuseara. E agora estava morrendo. E como o pai o mandara ao apartamento de Barbie, isso significava que ele também fazia parte daquilo. Era outro dos... como é que se diz... dos... dos que Barbie... Peixinhos, sussurrou Junior. Só mais um filé de peixinho de Big Jim Rennie. Depois que se pensava naquilo, depois que a mente clareava, fazia todo sentido. O pai queria calá-lo por causa de Coggins e Perkins. Portanto, envenenamento por talho. Tudo batia. Lá fora, além do gramado, um lobo passou aos pulos pelo estacionamento. No gramado propriamente dito, duas mulheres nuas faziam um... Sessenta e nove. Sessenta e nove. Apoteose. Repetiam ele e Frank, quando garotos, ao verem duas meninas andando juntas, sem saber o que aquilo queria dizer, só que ofendia. Uma das rachadas parecia Sammy Banshee. A enfermeira, Junior o nome dela, lhe dissera que Sammy morrera, o que obviamente era mentira, e significava que Ginny também estava no rolo. No rolo com Barbie. Haveria alguém naquela cidade inteira que não estivesse? Que ele pudesse ter certeza de que não estava? Sim, percebeu que havia duas pessoas. As crianças que ele e Frank tinham achado perto do lago, Alice e Aidan Apleton. Ele se lembrou dos seus olhos assustados e de como a menina o abraçara quando ele a pegou no colo. Quando lhe disse que ela estava a salvo, ela perguntou, jura? E Junior respondera que sim. Ele se sentira muito bem ao jurar. O peso confiante dela também o fizera se sentir bem. Tomou uma decisão súbita. Mataria Deia ou Bárbara. Quem se metesse no seu caminho, ele mataria também. Depois procuraria o pai e o mataria. Coisa que sonhava fazer havia anos. Ainda que nunca admitisse isso por completo a si mesmo, até agora. Depois que terminasse, procuraria Aidan e Alice. Se alguém tentasse detê-lo, mataria também. Levaria as crianças de volta ao lago Chester e tomaria conta delas. Cumpriria a promessa feita a Alice. Dessa forma, ele não morreria. Deus não o deixaria morrer envenenado pelo talho, enquanto estivesse tomando conta das crianças. Agora, Andy, McCain e Dodie Sanders saltitavam pelo estacionamento, usando saias e suéteres de animadoras de torcida, com grandes W's dos Mews Wildcats no peito. Elas o viram olhando e começaram a rebolar os quadris e erguer as saias. O rosto delas escorria e se sacudia de podridão. Repetiam, abre a porta da dispensa, a trepada é a recompensa, viva o time! Júnior fechou os olhos, abriu-os. As namoradas tinham sumido. Outra alucinação, como o lobo. Sobre as moças dos 69, ele não tinha tanta certeza. Talvez, pensou, não devesse levar as crianças para o lago, afinal. Era muito longe da cidade. Talvez as levasse para a dispensa dos McCain. Ficava mais perto. Havia muita comida. E, naturalmente, estava escuro. Vou tomar conta de vocês, garotos, disse Júnior. Vou manter vocês a salvo. Depois que o Barbie morrer, toda a conspiração vai acabar. Por algum tempo, encostou a testa no vidro e depois também dormiu. 4. A bunda de Henrietta Clavard só sofrer hematomas e não se quebrara. Mas ainda doía como um filho da puta. Ela descobrira que, aos 84 anos, tudo o que desse errado na gente doía como um filho da puta. E, a princípio, achou que fora a bunda que a acordara às primeiras luzes da manhã de quinta-feira. Mas parecia que o efeito do Tilenol que tomara às três da manhã ainda não passara. Além disso, ela achara a almofada em anel do falecido marido. John Clavard sofria de hemorroídas. E isso ajudara bastante. Não, era outra coisa e, pouco depois de acordar, ela percebeu o que era. Buddy, o Irish Setter dos Freeman, uivava. Buddy nunca uivava. Era o cachorro mais bem educado da rua Battle, uma ruela logo depois da entrada do Catherine Russell. Além disso, o gerador dos Freeman parara de funcionar. Henrietta achou que talvez fosse isso que a acordara e não o cachorro. Com certeza a ajudara a dormir na noite anterior. Não era um daqueles geradores barulhentos que sopravam no ar a fumaça azul da exaustão. Os dos Freeman tinham um ronronar grave e brando que, na verdade, acalmava bastante. Henrietta achou que era caro, mas os Freeman podiam pagar. Will era dono da franquia Toyota que Big Jim Rennie cobiçara já. E, embora fosse uma época difícil para todos os vendedores de automóveis, Will sempre parecera a exceção da regra. Ano passado, ele e Lois tinham construído na casa um puxado agradável e de bom gosto. Mas aqueles uivos. O cão parecia machucado. Um animal de estimação machucado era o tipo de coisa que gente como os Freeman cuidaria de imediato. Então, por que não cuidavam? Henrietta se levantou, franzindo um pouco o rosto quando a bunda saiu do buraco confortável da rosquinha de espuma e foi até a janela. Dava para ver perfeitamente bem os dois níveis da casa dos Freeman, embora a luz fosse cinzenta e apática, em vez de nítida e clara, como costumava ser nas manhãs do final de outubro. Da janela ouvia Buddy ainda melhor, mas não via ninguém se mexendo por lá. A casa estava inteiramente às escuras, sem nenhum lampião aceso em nenhuma janela. Dava para pensar que tinham ido para algum lugar, mas os dois carros estavam estacionados na entrada. E, de qualquer forma, aonde eles iriam? Buddy continuava a uivar. Henrietta vestiu o robe, calçou os chinelos e saiu. Quando estava parada na calçada, um carro parou. Era Douglas Twitchell, sem dúvida, a caminho do hospital. Tinha os olhos inchados e segurava um copo descartável de café com o logotipo do rosa mosqueta quando saiu do carro. Tudo bem, senhora Clover? Tudo? Mas tem algo errado com os Freeman. Está ouvindo? Estou. Eles também deviam estar. O carro está aí. Por que não dão um jeito nisso? Eu vou dar uma olhada. Twitch tomou um gole de café e pousou o copo no capô do carro. Fique aqui. Ah, bobagem, disse Henrietta Cloverd. Percorreram uns vinte metros de calçada e subiram pela entrada de garagem dos Freeman. O cachorro uivava sem parar. O som gelava a pele de Henrietta, apesar do calor mole da manhã. O ar está péssimo, disse. Cheira como o de Rumford, quando eu era recém-casada e todas as fábricas de papel ainda funcionavam. Isso não pode fazer bem a gente. Twitch grunhou e tocou a campainha dos Freeman. Como ninguém respondeu, deu uma batidinha na porta e depois socou-a com força. Veja se está destrancada, disse Henrietta. Eu não sei se deu, senhora. Ora, bolas. Ela passou à frente dele e experimentou a maçaneta. Girou. Ela abriu a porta. A casa estava em silêncio e cheia de profundas sombras matutinas. Eu? Gritou. Luiz? Estão aí? Ninguém respondeu. Só mais uivos. O cachorro está lá atrás, disse Twitch. Seria mais rápido atravessar a casa, mas nenhum deles gostaria de fazer isso. Então seguiram pela entrada de automóveis e pela passagem lateral entre a casa e a garagem em que Will guardava não os carros, mas os seus brinquedos. Duas motoneves, um todo terreno, uma Yamaha de motocross e uma enorme Honda Goldwing. Havia uma cerca alta de privacidade em volta do quintal dos Freeman. O portão ficava depois da passagem lateral. Twitch abriu o portão e foi imediatamente atingido pelos 30 quilos de um frenético Irish Setter. Gritou de surpresa e levantou os braços, mas o cachorro não queria mordê-lo. Buddy estava no modo. Por favor, me salve. Ligado no máximo. Coz as patas na frente do último guardapó limpo de Twitch, sujando-o de terra e começou a lhe lamber o rosto. Para! Gritou o Twitch. Empurrou Buddy, que saiu, mas pulou de novo, deixando mais marcas no guardapó de Twitch e limpando-lhe as bochechas com uma comprida língua rosada. Buddy, no chão! Ordenou a Henrietta e Buddy se sentou imediatamente, gemendo e passando os olhos de um para o outro. Uma poça de urina começou a se espalhar debaixo dele. Senhora Clavard, isso não é bom. Não, concordou Henrietta. Talvez fosse melhor a senhora ficar com o cara. Mais uma vez Henrietta disse bobagem e marchou para o quintal dos Freeman, deixando que Twitch a alcançasse. Buddy se arrastou atrás deles, cabeça baixa e rabo entre as pernas, gemendo desconsolado. Havia um pátio com piso de pedra e churrasqueira. A churrasqueira estava cuidadosamente coberta com uma lona verde que dizia — A cozinha está fechada. Além dela, à beira do gramado havia uma plataforma de sequoia. No alto da plataforma ficava a banheira quente dos Freeman. Twitch achou que a cerca alta estava lá para que pudessem ficar nus na banheira, talvez até com um aconchego a mais, se desse vontade. Will e Lois estavam ali agora, mas os dias de aconchego tinham se acabado. — Usavam sacos plásticos transparentes sobre a cabeça. Parecia que os sacos tinham sido amarrados no pescoço com um barbante ou elástico marrom. Estavam enevoados por dentro, mas não a ponto de Twitch não conseguir ver o rosto arrocheado dos dois. Pousados na borda de sequoia, entre os restos mortais de Will e Lois Freeman, havia uma garrafa de whisky e um vidrinho de remédio. — Para — disse. — Não sabia se falava sozinho com a senhora Clavard ou talvez com Buddy, que acabara de soltar outro uivo de pesar. — Sem dúvida não podia estar falando com os Freeman. Henrietta não parou. Foi até a banheira, subiu os dois degraus com as costas tão eretas quanto as de um soldado, fitou o rosto descolorido dos seus excelentes vizinhos, e normalíssimos, diria ela, deu uma olhada na garrafa de whisky, viu que era Glenlivet, ao menos tinham ido embora com estilo, e depois pegou o vidro de remédio com o rótulo da drogaria Sanders. — Ambien, ou Lunesta? Perguntou Twitch gravemente. — Ambien. — Disse ela, e ficou contente porque a voz que lhe saiu da garganta e bocas secas parecia normal. — Dela. Embora eu ache que os dois tomaram ontem à noite. — Há algum bilhete? — Aqui não. — Respondeu ela. — Talvez lá dentro. — Mas não havia, ao menos em nenhum lugar óbvio, e nenhum deles conseguiu pensar numa razão para esconder um bilhete de suicídio. Buddy o seguiu de quarto em quarto, sem o uivar, mas gemendo no fundo da garganta. — Acho que eu vou levá-lo para casa comigo, disse Inrieta. — Tem que ser. Eu não posso levá-lo para o hospital. Vou ligar para Stuart Ball e ver... — Buscá-los. Fez um gesto com o polegar por cima do ombro. O estômago estava embrulhado, mas essa não era a pior parte. A pior parte era a depressão que começou a se esgueirar dentro dele, lançando uma sombra sobre a sua alma normalmente ensolarada. — Não entendo por que eles fizeram isso, disse Inrieta. — Se fosse um ano debaixo da redoma, ou mesmo um mês, aí, talvez, mais menos de uma semana. Não é assim que pessoas estáveis reagem aos problemas. — Tweet achou que entendia, mas não quis dizer a Inrieta. Seria um mês. Seria um ano. Talvez mais. E sem chuva, com menos recursos e ar mais poluído. Se o país com a tecnologia mais moderna do mundo não conseguir entender até então o que acontecer em Chester's Mill, muito menos resolver o problema, era provável que isso não acontecesse tão cedo. — Will Freeman deve ter entendido isso. Ou talvez tenha sido ideia de Lois. Talvez, quando o gerador parou, ela tenha dito. — Vamos agir antes que a água da banheira esfrie, querido. Vamos sair debaixo da redoma enquanto a barriga ainda está cheia. O que acha? Mais um mergulho com alguns tragos para nos despedirmos. — Talvez o avião tenha sido a gota d'água, disse Tweet. — O da Air Island, que bateu na redoma ontem. Inrieta não respondeu com palavras. Puxou um pigarro e cuspiu na pia da cozinha. De certa forma, foi um gesto chocante de repúdio. Os dois saíram de novo. — Mais gente vai fazer isso, não é? Perguntou ela quando chegaram de volta à calçada. — Porque o suicídio às vezes fica no ar. Coma um vírus de resfriado. — Alguns já fizeram. Tweet não sabia se o suicídio era indolor, como diz a canção. Mas nas circunstâncias corretas, com certeza era atraente. Talvez ainda mais atraente quando a situação era sem precedentes e o ar começava a cheirar tão mal quanto naquela manhã sem vento e de um calor antinatural. — Suicidas são covardes, disse Inrieta. — Regra para a qual não há exceção, Douglas. Tweet, cujo pai tiver uma morte longa e arrastada em consequência do câncer de estômago, duvidava disso, mas nada disse. Inrieta se curvou para Buddy com as mãos nos joelhos ossudos. Buddy esticou o pescoço para cheirá-la. — Vamos para a casa do lado, meu amigo peludo. Eu tenho três ovos. Você pode comer antes que estraguem. Ela começou a andar e depois se virou de novo para Tweet. — Eles são covardes, disse, dando a cada palavra uma ênfase especial. 5. Jim Rennie saiu do Cat Russell, dormiu profundamente na sua própria cama e acordou renovado. Embora não admitisse a ninguém, parte da razão era saber que Júnior não estava em casa. Agora, às oito, o seu Hummer preto estava estacionado uma ou duas casas acima do Rosa, na frente de um hidrante. Mas e daí? Por enquanto não havia corpo de bombeiros. Tomava café da manhã com Peter Randolph, Mel Searles, Fred Denton e Carter Thibodeau. Carter ocupava o lugar que estava se tornando seu, à direita de Big Jim. Usava duas armas nesta manhã. A pessoal no quadril e a bereta Taurus de Linda Everett, recentemente devolvida, num coldre de ombro. O quinteto tomara a mesa do papo furado nos fundos do restaurante, depondo sem nenhum escrúpulo os fregueses regulares. Rose não se aproximou. Mandou Anson servi-los. Big Jim pediu três ovos fritos, porção dupla de linguiça e torrada frita no bacon, do jeito que a mãe costumava fazer. Ele sabia que tinha que reduzir o colesterol, mas hoje precisaria de toda a energia que pudesse acumular. Na verdade, nos próximos dias. Depois disso, tudo estaria sob controle. Então poderia cuidar do colesterol. Fábula que contava a si mesmo havia dez anos. — Cadê os Bowie? Perguntou a Carter. — Queria a meleca dos Bowie aqui. Cadê eles? — Tiveram que atender a um chamado na rua Beto, disse Carter. — O senhor e a senhora Freeman se suicidaram. — Aquele melequento se matou? exclamou Big Jim. Os poucos fregueses, a maioria no balcão assistindo a CNN, olharam e logo desviaram o olhar de novo. — Ora, ora. Eu não fico nem um pouco surpreso. A ideia de que a revendedora Toyota poderia ser dele lhe ocorreu. Mas para que iria querê-la? Uma ameixa muito maior caíra no seu colo. A cidade toda. Já começaram a esboçar uma lista de decretos-leis que baixaria assim que assumisse o poder executivo total. Isso aconteceria hoje à noite. Além disso, fazia anos que odiava aquele filho da mãe bajulador do Freeman e a coisa que rima com a aranha peituda da mulher dele. — Rapazes, ele e Lloyd estão tomando café da manhã no céu. Parou e caiu na gargalhada. Não era muito político, mas não conseguiu se segurar. — No quarto de empregada, sem dúvida. — Enquanto estavam lá, os Bowie receberam outro telefonema — disse Carter. — Fazenda de Smore. — Outro suicídio. — Quem? — perguntou o chefe Randolph. — Harley? — Não, a mulher dele. — Shelley? Isso realmente era quase uma vergonha. — Vamos baixar a cabeça um minuto — disse Big Jim e estendeu as mãos. Carter pegou uma. Nelsílis a outra. Randolph e Denton fecharam o círculo. — A senhora abençoa essas pobres almas. Em nome de Jesus, amém. — disse Big Jim e ergueu a cabeça. — Aos negócios, Peter. Peter puxou o caderno. O de Carter já estava ao lado do prato. Big Jim gostava cada vez mais do garoto. — Encontrei o gás que sumiu — anunciou Big Jim. — Está na WCIK. — Jesus! — exclamou Randolph. — Temos que mandar os caminhões até lá para buscar. — Isso, mas não hoje — disse Big Jim. — Amanhã, enquanto todo mundo estiver recebendo a visita dos parentes. Eu já comecei a cuidar disso. Os Bowie e Roger vão até lá de novo, mas nós vamos precisar de alguns policiais também. — Fred, você e Mel. — Eu diria mais uns quatro ou cinco. — Você não, Carter. Eu quero você comigo. — Por que precisa de policiais para pegar cilindros de gás? — Perguntou Randolph. — Bom — disse Jim, limpando a gema do ovo com um pedaço de torrada frita. — Isso nos leva de volta ao nosso amigo Dale Bárbara e seus planos para desestabilizar a cidade. — Tem homens armados por lá. E parece que estão protegendo um tipo de laboratório de drogas. Acho que Bárbara instalou aquilo lá bem antes de aparecer aqui em pessoa. — Hum — foi tudo muito bem planejado. Um dos guardas atuais é Philip Bushing. — Aquele fracassado — grunhou Randolph. — O outro — cito muito dizer — é Andy Sanders. Randolph espetava batatas fritas. Com isso, largou o garfo com estardalhaço. — Andy — triste, mas verdadeiro. Foi Bárbara que pôs ele no negócio. Eu sei por boa fonte, mas não me pergunte quem. Ele pediu a anonimidade. Big Jim suspirou e enfiou um pedaço de pão frito coberto de gema de ovo no seu buraco de bolo. Meu Deus, como se sentia bem nessa manhã. — Eu suponho que Andy precisava de dinheiro. Eu soube que o banco estava a ponto de lhe tomar a drogaria. Ele nunca teve cabeça para negócios. — Nem para o governo da cidade — acrescentou Fred Denton. Em geral, Big Jim não gostava de ser interrompido por inferiores, mas desta manhã estava gostando de tudo. — Infelizmente é verdade — disse. Depois se inclinou sobre a mesa o máximo que o barrigão permitia. — Ele e Bushing atiraram num dos caminhões que mandei lá ontem. Estouraram os pneus da frente. Aqueles melequetos são perigosos. — Viciados em drogas e armados — disse Randolph. — O pesadelo da lei. Os homens que forem até lá vão ter que usar coletes à prova de balas, hein? — Ah, boa ideia. — E não posso garantir a segurança do Andy. — Deus o ama. Eu sei disso. Faça o que tiver que fazer. Precisamos daquele gás. A cidade clama por ele. E eu pretendo anunciar na Assembleia de hoje que descobrimos uma nova fonte. — Tem certeza de que eu não posso ir, Sr. Rennie? Perguntou Carter. — Eu sei que para você é uma decepção. Mas eu quero você comigo amanhã. Não lá onde vão fazer a festa da visita. Randolph também, acho. Alguém tem que coordenar essa coisa. Que pode virar uma sorumbamba. Temos que evitar que pessoas sejam pisoteadas. Embora provavelmente algumas venham a ser, porque ninguém sabe se comportar, é melhor mandar o Twitch ou levar a ambulância para lá. Carter escreveu isso. Enquanto ele escrevia, Big Jim se virou para Randolph. O rosto estava comprido de tristeza. — Eu detesto dizer isso, Pete, mas o meu informante insinuou que Junior também pode estar envolvido com um laboratório de drogas. — Junior? disse Mel. — Não, Junior não. Big Jim fez que sim e limpou o olho seco com o punho. — É, para mim também é difícil acreditar. — Não quero acreditar, mas vocês sabiam que ele está no hospital? — Eles fizeram que sim. — Overdose, sussurrou Rainey, inclinando-se ainda mais sobre a mesa. — Parece ser a explicação mais provável para o que ele está passando. Ele te endireitou e se voltou outra vez para Randolph. — Não tenta ir pela estrada principal. Eles vão estar esperando por isso. Cerca de um quilômetro e meio a leste da emissora tem uma estrada de acesso. — Eu conheço, disse Fred. — Era lá que ficava o terreno de Sam relaxado verdor antes de o banco tomar. Eu acho que agora toda aquela terra pertence à Sagrado Redentor. Big Jim sorriu e fez que sim, embora a terra realmente pertencesse a uma empresa de nevada da qual ele era o presidente. — Vão por ali e se aproximem da emissora por trás. Ali é quase todo o mato crescido e não deve haver dificuldades. O celular de Big Jim tocou. Ele olhou a telinha, quase deixou tocar até a secretária eletrônica atender e aí pensou. — Ah, e daí? Sentindo-se tão bem quanto naquela manhã, escutar Cox espumar pela boca talvez fosse agradável. — Aqui fala, Rainey. O que o senhor quer, Coronel Cox? — Escutou, o sorriso desbotando um pouco. — Como saber que o senhor está dizendo a verdade a esse respeito? Escutou mais um pouco e desligou sem se despedir. Ficou um instante parado, a testa franzida, processando o que ouvira. Então levantou a cabeça e falou com Randolph. — Nós temos um contador, Geiger? Talvez no abrigo antirradiação? — Caramba, não sei. Talvez Altimon saiba. Fala com ele e manda verificar. — É importante? Perguntou Randolph e, ao mesmo tempo, Carter perguntou. — Radiação, chefe? — Nada preocupante, disse Big Jim. — Como o Júnior diria, ele só está querendo me meter medo. Disso eu tenho certeza. Mas verifique esse contador, Geiger. Se estiver lá e se ainda funcionar, traz para mim. — Certo, disse Randolph, parecendo assustado. — Big Jim agora desejou ter deixado a secretária eletrônica atender, afinal de contas, ou ter ficado de boca fechada. Se eles podiam comentar a respeito, começar um boato. Droga. Randolph também. E provavelmente não era nada. Só aquele melequento de chapéu de lata tentando estragar um dia bom. O dia mais importante da sua vida, talvez. Ao menos, Fred Denton mantivera a pouca atenção que tinha na questão a ser tratada. — A que horas o senhor quer que ataquemos a emissora, Sr. Rennie? Mentalmente, Big Jim repassou o que sabia sobre o cronograma do dia de visita e depois sorriu. Era um sorriso genuíno, que enfeitava as bochechas levemente engorduradas com boa alegria e revelava os seus dentinhos. — Ao meio-dia. Nisso todos estarão papiando lá na 119 e o resto da cidade vai estar vazio. — Então vão até lá e peguem aqueles melequentos que estão sentados no nosso gás bem ao meio-dia. Como num daqueles filmes antigos de faroeste. 6. Às 11h15 daquela manhã de quinta-feira, a van do Rosa Mosqueta seguia para o sul pela rodovia 119. Amanhã a estrada ficaria engarrafada, fedendo a escapamento, mas hoje estava estranhamente deserta. Sentada atrás do volante estava a própria Rosie com Ernie e Calvert no banco do carona. Norrie estava sentada entre os dois na cobertura do motor, agarrada ao skate, coberto de adesivos com logotipos de bandas punk que já não existiam mais há tempos, como Stalag 17 e Dead Milkman. — O ar está com um cheiro tão ruim? — disse Norrie. — É o Prestile, querida — explicou Rose. — Virou um grande pântano fedorento no ponto em que corria na direção de Morton. Ela sabia que não era só o cheiro do rio moribundo, mas não falou nada. Tinham de respirar. Logo não havia por que se preocupar com o que poderiam estar respirando. — Falou com sua mãe? — Falei — disse Norrie de má vontade. — Ela vai vir, mas não gostou muito da ideia. — Vai trazer os mantimentos que tiver quando chegar a hora? — Vai, na mala do carro. O que Norrie não acrescentou foi que Joanne e Calvert pôriam na mala primeiro o suprimento de bebidas. A comida viria em segundo lugar. — E a radiação, Rose? Não dá para cobrir todos os carros que subirem com folha de chumbo. — Se só passarem uma ou duas vezes, deve dar tudo certo. — A própria Rose confirmara isso na internet. Também descobrira que a segurança em caso de radiação dependia da força dos raios, mas não via sentido em se preocupar com coisas que não podiam controlar. — O importante é limitar a exposição. E o Joey diz que o cinturão não é largo. — A mãe do Joey não quer vir — disse Norrie. Rose suspirou. Disso ela sabia. O dia de visita era uma bênção e uma maldição. Podia proteger a retirada deles, mas os que tinham parentes do outro lado queriam vê-los. Talvez McClatchy não seja escolhido no sorteio, pensou. À frente deles estava a loja de carros usados de Jim Rennie e com o grande cartaz Comprar com Big Jim é gostoso assim. Facilitamos o pagamento. — Lembrem-se — começou Ernie. — Já sei — disse Rose. — Se houver alguém lá, é só dar meia volta e retornar para a cidade. Mas no pátio todas as vagas reservadas para funcionários estavam vazias. O salão estava deserto e havia uma placa branca com a mensagem — Fechado até segunda ordem — pendurada na porta principal. Rose foi para os fundos a toda. Lá havia fileiras de carros e caminhões com placas nas janelas mostrando o preço e frases como — Pechicha e novo em folha e — Ei, olhe pra mim! Com o O transformado num olho feminino sexy de longos cílios. Esses eram os cansados cavalos de batalha no estábulo de Big Jim, nada como os polidos puros sangues alemães e de Detroit lá na frente. No fundo do terreno, enfileirados junto à cerca de correntes que separavam a propriedade de Big Jim de um terreno cheio de lixo e coberto de mato, havia uma série de vans da companhia telefônica, algumas ainda com o logotipo da AT&T. — Aqueles — disse Ernie, enfiando a mão atrás do assento. Tirou uma tira de metal comprida e fina. — Isso aí é uma chave micha — disse Rose, achando graça apesar do nervosismo. — Por que você tem uma chave micha, Ernie? — Da época em que eu ainda trabalhava no Food City, você se espantaria com o tanto de gente que tranca chaves dentro do carro? — Como você vai dar a partida, vô? — perguntou Norwin. Ernie sorriu de leve. — É, eu dou um jeito. — Para aqui, Rose. Ele desceu e foi até a primeira van, movendo-se com agilidade surpreendente para um homem de quase setenta anos. Espiou pela janela, balançou a cabeça e foi para a seguinte. Depois para a terceira, mas essa estava com o pneu vazio. Depois de olhar a quarta, virou-se para Rose e mostrou o polegar erguido. — Vai em frente, Rose. Chispa. Rose achava que Ernie não queria que a neta o visse usando a chave micha. Ficou comovida com isso e voltou para a frente da loja sem dizer mais nada. Ali, parou de novo. — Está tudo bem, meu amor? — Está sim, disse Norwin descendo. — Se ele não conseguir, a gente simplesmente volta para a cidade a pé. — São quase cinco quilômetros. — Ele consegue? O rosto de Norwin estava pálido, mas ela conseguiu sorrir. — Vovô consegue andar muito mais do que eu. Faz seis quilômetros e meio por dia. Diz que isso mantém as articulações lubrificadas. — Vai logo, antes que alguém te veja. — Você é uma garota de coragem, disse Rose. — Eu não me sinto corajosa. Os corajosos nunca se sentem assim, querida. Rose voltou à cidade. Norwin ficou olhando até ela sumir de vista e começou a fazer manobras no terreno da frente. O piso tinha uma leve inclinação e ela só precisava dar impulso num sentido, embora estivesse tão ligada que se achava capaz de empurrar o skate pelo morro da praça da cidade acima e nem sentir. Porra, naquele momento, naquele momento, provavelmente conseguiria levar um capote e nem sentir. E se alguém aparecesse? Ora, tinha andado até lá com o avô, que queria dar uma olhada numas vans. Só estava esperando por ele e depois voltariam a pé para a cidade. — Vovô adorava andar, todo mundo sabia. Lubrificava as juntas. Só que Norwin achava que não era só isso. Não era nem o principal. Ele começara a fazer caminhadas quando vovó começara a ficar confusa com as coisas. Ninguém ia dizer que era Alzheimer, embora todo mundo soubesse. Norwin achou que ele andava para esquecer a tristeza. Algo assim era possível? Ela achava que sim. Sabia que quando andava de skate fazendo um duplo kink irado na pista de Oxford, só havia espaço dentro dela para alegria e medo, e a alegria mandava na casa? O medo morava no puxadinho dos fundos. Depois de algum tempo que pareceu muito, a ex-vã da companhia telefônica saiu de trás do prédio com o vovô no volante. Norwin enfiou o skate debaixo do braço e embarcou. O seu primeiro passeio num veículo roubado. — Vô, você é fera! — disse ela e o beijou. 7. Joy McClatchen ia para a cozinha querendo uma das latas de suco de maçã que restavam na geladeira desligada, quando ouviu a mãe dizer Bump e parou. Sabia que os pais tinham se conhecido na faculdade, na Universidade do Maine, e que naquela época os amigos de Sam McClatchen o chamavam de Bump, mas mamãe raramente o chamava assim, e quando chamava, ria e corava, como se o apelido tivesse algum tipo de segunda leitura picante. E isso Joy não sabia. O que sabia é que para ela escorregar daquele jeito, escorregar no passado daquele jeito, é porque devia estar nervosa. Ele se aproximou um pouco mais da porta da cozinha. Estava escancarada e dava para ver a mãe e Jack Weddington, hoje vestida de blusão e jeans desbotado, em vez da farda. Elas o veriam também se erguessem os olhos. Ele não tinha a mínima intenção de ficar espionando, não seria uma boa, ainda mais com a mãe nervosa, mas por enquanto as duas só olhavam uma para a outra. Estavam sentadas à mesa da cozinha. Jack segurava a mão de Claire. Joy viu que os olhos da mãe estavam úmidos e isso lhe deu vontade de chorar também. Você não pode, dizia Jack. Eu sei o que quer, mas simplesmente não pode. Não se tudo der certo hoje à noite. Posso ao menos ligar para ele e dizer por que eu não vou estar lá? Ou mandar um e-mail? Isso eu posso fazer. Jack fez que não. O rosto era gentil, mas firme. Ele pode comentar. E a história pode chegar até o Rene. Se o Rene farejar alguma coisa antes que nós tiremos Barbie e Rusty de lá, vamos ter um desastre enorme nas mãos. Se eu pedir que ele guarde total segredo... Mas, Claire, você não entende. Tem coisa demais em jogo. A vida de dois homens. A nossa também. Ela fez uma pausa. A do seu filho. Os ombros de Claire caíram e depois voltaram a se endireitar. Então você leva o Joy. Eu vou depois do dia de visita. O Rene não vai desconfiar de mim. Não sei a diferença entre Adão e Dale Barber. Nem conheço Rusty, a não ser de Oi na rua. Meu médico era o Dr. Hartwell, lá em Castle Rock. Mas o Joy conhece o Barbie, disse Jack com paciência. Foi o Joy quem armou a transmissão de vídeo quando lançaram os mísseis. E Big Jim sabe disso. Acha que ele não iria te prender e te pressionar até que você dissesse aonde nós fomos? Eu não contaria, disse Claire. Eu nunca contaria. Joy entrou na cozinha. Claire limpou o rosto e tentou sorrir. Ah, oi querido. Estávamos falando sobre o dia de visita e... Mãe, ele pode fazer mais do que te pressionar, disse Joy. Ele pode te torturar. Ela pareceu chocada. Ah, isso ele não faria. Eu sei que ele não é um homem bom, mas é vereador da cidade, afinal de contas, e... Ele era vereador da cidade, disse Jack. Agora está se candidatando a imperador. E mais cedo ou mais tarde, todo mundo fala. Quer que o Joy fique em algum lugar imaginando que alguém está arrancando as unhas dos dedos da mãe dele? Para com isso, exclamou Claire. Isso é horrível. Jack não soltou as mãos de Claire quando ela tentou puxá-las. É tudo ou nada. E é tarde demais para ser nada. Essa coisa já está em movimento. E nós temos que nos mover com ela. Se fosse só Barbie fugir sozinho sem a nossa ajuda, Big Jim talvez até deixasse ele ir. Porque todo ditador precisa de um inimigo fantasma. Mas não vai ser só ele, não é? E isso significa que ele vai tentar nos achar e acabar conosco. Como eu queria nunca ter entrado nisso. Como eu queria nunca ter ido àquela reunião e nunca deixado que o Joy fosse. Mas nós temos que deter ele, protestou Joy. O Sr. Rennie está tentando transformar Mill, saca, num estado policial. Não posso deter ninguém. Claire quase choramingava. Sou uma relis dona de casa. Se te serve de consolo, disse Jack. Provavelmente você ganhou a sua entrada nisso na hora em que os garotos acharam aquela caixa. Isso não é consolo. Não é. De certa forma, acho que nós temos sorte. Continuou Jack. Não chamamos gente inocente demais para entrar nisso conosco. Ao menos ainda não. Rennie e a polícia dele vão nos achar de qualquer jeito, disse Claire. Você não sabe disso? Dentro dessa cidade não tem tanta cidade assim. Jack sorriu sem alegria. Até então nós seremos mais. Com mais armas. E o Rennie vai saber disso. Vamos ter que tomar a emissora de rádio assim que pudermos, disse Joy. As pessoas precisam conhecer o outro lado da história. Nós temos que transmitir a verdade. Os olhos de Jack se iluminaram. É uma puta boa ideia, Joy. Meu Deus, disse Claire. E pôs as mãos sobre o rosto. Oito. Rennie estacionou a van da empresa telefônica junto à plataforma de entregas do Burpee. Agora sou um criminoso, pensou. E a minha neta de doze anos é minha cúmplice. Ou será que já tem treze? Não importa. Ele não achava que Peter Randolph iria tratá-la como menor de idade se fossem pegos. Rommie abriu a porta dos fundos, viu que eram eles e veio para a plataforma com armas em ambas as mãos. — Algum problema? — Tudo tranquilo, disse Rennie subindo os degraus da plataforma. — Não tem ninguém na estrada. Tem mais armas? — Tenho. Algumas. Lá da venta, atrás da porta. Me ajuda também, senhorita Norrie. Norrie pegou duas espingardas e as entregou ao avô, que as enfiou na traseira da van. Rommie trouxe um carrinho até a plataforma de desembarque. Nele havia uma dúzia de rolos de folha de chumbo. — Não precisamos. — Não precisamos descarregar isso agora, disse. — Só vou cortar os pedaços das janelas. Nós fazemos o para-brisa depois de chegar lá. Deixamos uma feda para olhar como os velhos tanques chamam e dirigimos assim. — Norrie, enquanto Rennie e eu fazemos isso, vê se consegue trazer aquele outro carrinho de mão. Se não conseguir, deixa lá e depois vamos buscar. O outro carrinho estava cheio de caixas de alimentos, a maioria enlatados ou sacos de concentrados para acampamento. Uma das caixas estava cheia de envelopes de pó para refresco com desconto. O carrinho de mão estava pesado, mas depois que começou a se mover foi fácil. Pará-lo foi bem diferente. Se Rommie não tivesse esticado para segurá-lo de onde estava, em pé na traseira da van, o carrinho de mão teria caído da plataforma. Ernie terminara de bloquear as pequenas janelas traseiras da van afurtada com pedaços de folha de chumbo, presos com generosa aplicação de fita crepe. Então limpou a testa e disse — Isso é o inferno de tão arriscado, Burpee. Estamos planejando um maldito comboio até um pomar dos Marconi. Rommie deu de ombros e começou a carregar as caixas de suprimentos, forrando as paredes da van e deixando o meio livre para os passageiros que esperava levar mais tarde. Uma árvore de suor crescia nas costas da camisa. — Temos que torcer que, se a gente agir rápido e em silêncio, a grande assembleia nos sirva de cobertura. Não temos muita opção. — Júlia e a senhora Matlati vão ter chumbo na janela dos carros? — Perguntou Norwin. — Claro! Hoje à tarde. Vou ajudar. Depois vão ter que deixar o carro atrás da loja. Não dá para sair por aí com janelas forradas de chumbo. Há vermelha perguntas. — E aquele seu escalade? Perguntou Ernie. Ele levaria o resto do suprimento, sem nem reclamar. A sua mulher podia levá-lo para... — Misha não vai, disse Rommie. Não quer ter nada a ver com isso. Pedi. Só faltou em pó de joelhos. Mas era como se fosse um sopro de vento passando pela casa. Acho que eu já sabia, porque não contei nada além do que ela já sabe. O que não é muito, mas não vai deixá-la livre de encrencas se o Rennie cair em cima dela. Mas ela não quer saber. — Por que não? Perguntou Norwin, os olhos arregalados, e só percebeu que a pergunta podia ser grosseira depois de falar, quando viu a testa franzida do avô. — Porque ela é querida e teimosa. Eu disse que podiam machucar ela. Pois que tentem, ela disse. Essa é a minha mischa. Bom, que se dane. Se eu tiver uma chance mais tarde, posso ir até lá e ver se ela muda de ideia. Dizem que é perrogativa das mulheres. Venham. Vamos embarcar mais algumas caixas. E não cobre as armas, Ernie. Podemos precisar delas. — Ah, nem acredito que envolvi você nisso, garota, disse Ernie. — Tudo bem, vovô. Eu prefiro estar dentro do que fora. E ao menos isso era verdade. Silêncio. 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 Ollie Dinsmore estava sentado de pernas cruzadas a um metro da redoma com a velha mochila de escoteiro ao lado. A mochila estava cheia de pedras que catara diante da porta. Tão cheia, na verdade, que ele cambaleara até ali em vez de andar, achando que o fundo de lona se rasgaria e se soltaria da mochila, espalhando a munição. Mas não. E ali estava ele. Escolheu outra pedra, uma bem lisa, polida por alguma antiga geleira, e erguendo a mão acima do ombro, a jogou na redoma, onde bateu no que parecia ser só ar, e ricocheteou. Pegou outra e jogou de novo. Silêncio. A redoma tinha uma coisa a seu favor, pensou. Podia ser a razão para o irmão e a mãe estarem mortos, mas pelo velho e cabeludo Jesus, uma carga de munição era suficiente para durar o dia todo. Bumerangues de pedra, pensou, e sorriu. Era um sorriso de verdade, mas o deixava com uma cara meio terrível, porque o rosto estava magérrimo. Não vinha comendo muito e achou que demoraria bastante a sentir vontade de comer de novo. Ouvir um tiro e encontrar a mãe caída ao lado da mesa da cozinha, com o vestido erguido, mostrando a calcinha e metade da cabeça destruída, uma coisa dessas não ajudava o apetite de ninguém. Silêncio. O outro lado da redoma era uma colmeia de atividade. Uma cidade de barracas tinha brotado. Jipes e caminhões corriam de um lado para o outro, e centenas de militares passavam zumbindo, enquanto os superiores gritavam ordens e xingavam, muitas vezes na mesma frase. Além das barracas já levantadas, três novas e compridas estavam sendo armadas. As placas já instaladas diante delas diziam posto de recepção de visitantes 1, posto de recepção de visitantes 2 e posto de primeiros socorros. Outra barraca ainda mais comprida tinha uma placa na frente dizendo lanches. E pouco depois de Oli se sentar e começar a jogar na redoma o seu tesouro de pedras, chegaram dois caminhões plataforma carregados de banheiros químicos. Agora fileiras de alegres cagadouros azuis estavam lá em pé, bem longe da área onde ficariam os familiares para falar com os entes queridos que poderiam ver, mas não tocar. A coisa que saíra da cabeça da mãe parecia geleia de morango mofada, e o que Oli não conseguia entender era por que ela gira daquele jeito e naquele lugar. Por que no cômodo onde faziam quase todas as refeições? Será que ficara tão maluca que não se lembrara que tinha outro filho e poderia comer de novo, supondo que não morresse de fome antes, mas que jamais iria esquecer o horror do que ficara ali no chão? É, pensou ele. Maluca assim. Porque Oli sempre foi o favorito, o queridinho. Ela mal notava que eu estava perto, a não ser quando eu esquecia de alimentar as vacas ou de limpar o estábulo quando elas estavam no pasto. Ou quando recebia D no boletim. Porque ele só tirava a ar. Jogou uma pedra. Silêncio. Havia vários caras do exército montando partes de placas ali perto da redoma. As viradas para mil diziam Atenção! Para a sua segurança! Fique a dois metros da redoma. Oli adivinhou que as placas viradas para o outro lado diziam a mesma coisa. E do outro lado talvez funcionassem, porque do outro lado haveria muita gente para manter a ordem. Aqui, no entanto, haveria talvez oitocentos moradores da cidade e talvez duas dúzias de policiais, na sua maioria novos no emprego. Deste lado, manter as pessoas longe seria como proteger um castelo de areia da maré montante. As calcinhas dela estavam molhadas e havia uma poça entre as pernas abertas. Ela mijara nas calças pouco antes de puxar o gatilho ou logo depois. Oli achou mais provável depois. Jogou uma pedra. Silêncio. Havia um cara do exército ali perto. Era bem jovem. Não havia nenhum tipo de insígnia nas mangas, por isso Oli achou que devia ser soldado raso. Parecia ter uns dezesseis anos, mas Oli achou que só podia ser mais velho. Já ouvira falar de garotos que mentiam a idade para servir, mas achou que isso fora antes de todo mundo ter computador para saber desse tipo de coisa. O cara do exército olhou em volta, viu que ninguém prestava atenção nele e falou em voz baixa. O sotaque era do sul. Garoto, não quer parar com isso? Está me deixando maluco. Vai para outro lugar então, respondeu Oli. Silêncio. Não posso. São ordens. Oli não respondeu. Em vez disso, jogou outra pedra. Silêncio. Por que está fazendo isso, hein? Perguntou o cara do exército. Agora ele só mexia com as duas placas que tinha que instalar para que pudesse conversar com Oli. Porque mais cedo ou mais tarde uma delas não vai ricochetear. E quando isso acontecer, eu vou me levantar e sair andando e nunca mais quero ver essa fazenda. Nunca mais ordenhar uma vaca. Como está o ar aí fora? Bom, mas friozinho. Eu sou da Carolina do Sul. Não é assim em outubro na Carolina do Sul. Isso eu posso garantir. Onde Oli estava, a menos de três metros do garoto sulista, fazia muito calor. E fedia. O cara do exército apontou, além de Oli. Por que não para com as pedras e faz alguma coisa com as vacas? Ele disse vacas. Leva para o estábulo e ordenha. Ou esfrega aquele creme nas tetas. Alguma coisa dessas. Não precisamos levar as vacas. Elas sabem onde ir. E agora não precisam ser ordenhadas. Nem precisam de creme também. O Uber delas está seco. É mesmo? É. O meu pai diz que tem alguma coisa errada no capim. Diz que o capim está errado porque o ar está errado. O cheiro aqui não é bom, sabe? Tem cheiro de bosta. É mesmo? O cara do exército parecia fascinado. Deu no alto das placas, uma de costas para a outra, uma ou duas batidas com o martelo, embora já parecessem bem firmes. É. A minha mãe se matou hoje de manhã. O cara do exército erguer o martelo para bater mais uma vez. Agora simplesmente o deixou cair. Está brincando comigo, garoto? Não. Ela deu um tiro na cabeça junto da mesa da cozinha. Eu que achei ela. Caralho! Que coisa horrível! O cara do exército se aproximou da redoma. Levamos o meu irmão para a cidade quando ele morreu, domingo passado, porque ainda estava vivo. Um pouco. Mas a minha mãe estava mortinha da Silva. E a gente enterrou no monteiro. O meu pai e eu. Ela gostava de lá. Era bonito lá antes que tudo ficasse tão nojento. Jesus, garoto! Você passou pelo inferno? Ainda estou lá. Disse Olhe, e como se as palavras abrissem uma válvula em algum lugar lá dentro, começou a chorar. Levantou-se e foi até a redoma. Ele e o jovem soldado se encararam a menos de meio metro de distância. O soldado ergueu a mão, fazendo uma careta quando o choque temporário passou por ele e saiu. Pôs a mão na redoma, os dedos abertos. Olhe ergueu a sua mão e a apertou contra o seu lado da redoma. As mãos pareciam se tocar, dedo com dedo, palma com palma, mas não. Era um gesto inútil que seria repetido várias vezes no dia seguinte. Centenas de vezes. Milhares. Garoto! Soldado Amis! Derrou alguém. Sai daí, seu imbecil! O soldado Amis pulou como um garoto flagrado roubando geleia. Vem cá! Acelerado! Espera aí, garoto! Disse o soldado Amis e correu para receber a sua bronca. Ollie imaginou que tinha que ser uma bronca, já que não se podia rebaixar no soldado raso. Sem dúvida não o poliu no xadrez ou o que fosse, por conversar com um dos animais do zoológico. Nem ganhei amendoim, pensou Ollie. Por um momento olhou as vacas que não davam mais leite, que mal mordiscavam o capim. E depois sentou-se ao lado da mochila. Ele procurou e achou outra pedra bem redonda. Pensou no esmalte lascado nas unhas da mão aberta da mãe morta, a que estava com a arma ainda fumegante ao lado. Então jogou a pedra. Ela bateu na redoma e ricocheteou. Bonk! Silêncio. Dez. Às dezesseis horas daquela tarde de quinta-feira, enquanto as nuvens se mantinham sobre o norte da Nova Inglaterra, e o sol brilhava como um refletor turvo sobre Chester's Mill, atravessando as nuvens pelo buraco em forma de meia, Gene Tomlinson foi ver como estava Júnior. Perguntou se ele precisava de alguma coisa para a dor de cabeça. Ele disse que não. Depois mudou de ideia e pediu Tilenol ou Advil. Quando ela voltou, ele atravessou o quarto para pegar o remédio. Na ficha, ela escreveu, Ainda manca, mas parece melhor. Quando Thurston Marshall enfiou a cabeça pela porta, quarenta e cinco minutos depois, o quarto estava vazio. Ele supôs que Júnior tivesse ido para a sala dos médicos, mas quando foi até lá, estava vazia, a não ser por Emily Whitehouse, a paciente do infarte. Emily se recuperava bem. Thurston lhe perguntou se ela vira um rapaz moreno que mancava. Ela disse que não. Thurston voltou ao quarto de Júnior e olhou o armário. Estava vazio. O rapaz, com o provável tumor cerebral, se vestira e se dera alta, sem ligar para a papelada. Onze. Júnior foi para casa a pé. A perna que mancava pareceu ficar totalmente boa depois que os músculos se aqueceram. Além disso, o contorno escuro de fechadura, que flutuava do lado esquerdo da visão, encolhera para o tamanho de uma bola de gude. Talvez não tivesse recebido uma dose muito grande de talho, afinal de contas. Difícil dizer. Ainda assim, tinha que cumprir a promessa feita a Deus. Se cuidasse dos garotos Appleton, Deus cuidaria dele. Quando saiu do hospital pela porta dos fundos, matar o pai estava no alto da lista de afazeres. Mas quando realmente chegou à casa, a casa em que sua mãe morrera, em que Lester Coggins e Brenda Perkins morreram, mudou de ideia. Se matasse o pai agora, a Assembleia Extraordinária da cidade seria cancelada. Júnior não queria isso, pois a Assembleia Extraordinária seria a ótima cobertura para sua missão principal. A maioria dos policiais estaria lá e isso facilitaria o acesso ao galinheiro. Só queria estar com as plaquinhas de identificação envenenadas. Adoraria enfiá-las na garganta moribunda de Barbie. Big Jim nem estava em casa, afinal de contas. A única coisa viva na casa era o lobo que vira galopando no estacionamento do hospital durante a madrugada. Estava no meio da escada olhando para ele e grunhindo do fundo do peito. O pelo estava eriçado. Os olhos eram amarelos. No pescoço estavam penduradas as plaquinhas de Deia ou Bárbara. Júnior fechou os olhos e contou até dez. Quando os abriu, o lobo sumira. — Eu sou o lobo agora — sussurrou para a casa quente e vazia. — Eu sou o lobisomem. E vi Lonshane dançar com a rainha. Subiu a escada, mancando de novo, mas sem notar. A farda estava no armário, assim como a arma, uma bereta 92 Tauros. A delegacia tinha umas doze, pagas na maior parte, com verba federal do Departamento de Segurança Interna. Conferiu o pente de quinze tiros da bereta e viu que estava cheio. Pôs a arma no coudre, efivelou o cinto na cintura cada vez menor e saiu do quarto. No alto da escada parou, perguntando-se aonde ir até que a Assembleia estivesse em pleno andamento e ele pudesse agir. Não queria falar com ninguém. Não queria sequer ser visto. Então teve a ideia. Um bom esconderijo que também ficava perto da Assam. Desceu a escada com cuidado. A maldita cocheadura estava de volta e o lado esquerdo do rosto estava tão domente que parecia até congelado. E se arrastou pelo saguão. Parou um instante na frente do escritório do pai, pensando em abrir o cofre e queimar o dinheiro lá dentro. Decidiu que não valia a pena. Lembrou-se vagamente de uma piada com banqueiros numa ilha deserta, que enriqueceram vendendo as roupas uns para os outros e soltou um risinho agudo mesmo sem conseguir recordar o final da piada e mesmo sem nunca ter entendido a graça direito. O sol se puserá atrás das nuvens a oeste da redoma e o dia ficara sombrio. Júnior saiu andando da casa e desapareceu na escuridão. Doze Às dezessete e quinze, Alice e Aidan Appleton entraram, vindos do quintal, nos fundos da casa emprestada. Alice disse Caro? Pode levar Aidan e eu, Min e Aidan, para a grande assembleia? Caroline Sturges, que fazia sanduíches de geleia e manteiga de amendoim para o jantar na bancada de Coralie Dumagen, com o pão de Coralie Dumagen, dormido, mas comível, olhou as crianças com surpresa. Nunca vira crianças quererem ir a reuniões de adultos. Se perguntassem a ela, diria que provavelmente sairiam correndo na direção oposta para evitar um evento tão chato. Ficou tentada. Porque se as crianças fossem, ela poderia ir. Tem certeza? Perguntou-se abaixando. Vocês dois? Antes desses últimos dias, Caroline diria que não tinha nenhum interesse em filhos e queria uma carreira de professor e escritora. Talvez romancista, embora lhe parecesse que escrever romances era muito arriscado. E se a gente gastasse todo aquele tempo, escrevesse mil páginas e fosse horrível? Mas a poesia? Percorrer o país, talvez de motocicleta, declamar e fazer seminários, livre como um pássaro. Isso seria legal. Talvez conhecer alguns homens interessantes, tomar vinho e discutir Silvia Platt na cama. Élice e Aidan a fizeram mudar de ideia. Ela se apaixonara por eles. Queria que a redonda se rompesse. É claro que queria. Mas devolver esses dois à mãe lhe cortava o coração. Ela quase torcia que também cortasse um pouquinho o coração deles. Talvez fosse crueldade, mas assim era. — Ad, é o que você quer? Porque reuniões de gente grande podem ser terrivelmente compridas e chatas. — Quero ir — disse Aidan. — Eu quero ver todo mundo. Então Carolyn entendeu. Não era a discussão dos recursos e como a cidade os usaria dali para frente que lhes interessava. Por que interessaria? Élice tinha nove anos e Aidan cinco. Mas ver todo mundo reunido como uma grande e enorme família extensa? Isso fazia sentido. — Vocês vão se comportar? Sem se mexer nem cochichar demais? — É claro — disse Élice com dignidade. — E vão fazer todo o xixi que tiverem aí dentro antes de a gente sair? — Vamos. Dessa vez a menina ergueu os olhos para mostrar como Caro estava sendo uma estúpida e dica incômoda. E Caro meio que amou aquilo. — Então o que vou fazer é embrulhar esses sanduíches para a viagem — disse Carolyn. — E vamos levar duas latas de refrigerante para crianças que sabem se comportar e usam canudinho. Supondo que as crianças em questão tenham feito todo o xixi possível antes de pôr mais líquido garganta adentro. É claro. — Eu uso canudinhos desde sempre — disse Aidan. — Tem bolinho? — Ele quer dizer bolinho recheado — disse Élice. — Eu sei o que ele quer dizer, mas não tem. Mas talvez haja bolachas. Do tipo com açúcar e canela por cima. — Bolachas com canela são legais — disse Aidan. — Eu te amo, Caro. Carolyn sorriu. Achou que nenhum poema que já leira era tão bonito. Nem mesmo o de Williams sobre ameixas frias. Andréa Grinnell desceu a escada devagar, mas com firmeza, enquanto Júlia a afitava com espanto. Andy sofreram uma transformação. A maquiagem e uma boa escovada, no desastre arrepiado que era o cabelo, fizeram a sua parte. Mas não era só isso. Ao olhá-la, Júlia percebeu como fazia tempo que vira a terceira vereadora da cidade como realmente era. Nessa noite ela usava um lindo vestido vermelho com cinto, parecia Ann Taylor, e levava uma grande bolsa de pano fechada com um cordão. Até Horace ficou o boquiaberto. — Como eu estou? — perguntou Andy quando chegou ao pé da escada. — Como se pudesse ir voando até a Assembleia se tivesse uma vassoura? — Você está ótima. Vinte anos mais nova. — Obrigada, querida. Mas eu tenho um espelho lá em cima. — Se ele não te mostrou como você está melhor, é bom experimentar o daqui de baixo, onde tem mais luz. Andy pôs a bolsa no outro braço como se estivesse pesada. — Bom, eu devo estar. Ao menos um pouco. — Tem certeza de que você se sente forte o bastante para isso? — Acho que sim. Mas se começar a tremer e me debater, eu saio pela porta lateral. Andy não tinha a mínima intenção de sair, com ou sem tremor. — O que é que tem na bolsa? — O lanchinho de Jim Raine, pensou Andréa, que eu pretendo dar para ele na frente da cidade inteira. — Sempre levo meu tricô às Assembleias da cidade. Às vezes são muito lentas e chatas. — Não acho que essa vá ser chata, disse Júlia. — Você não vem? — É, acho que vou, disse Júlia vagamente. Esperava estar bem longe do centro de Chester's Mill antes que a Assembleia terminasse. — Tenho coisas para fazer antes. Consegue chegar lá sozinha? — Andy lhe deu um olhar cômico de... — Mãe, por favor. — Descer a rua, descer o morro e pronto. Eu faço isso há anos. Júlia olhou o relógio. Eram 17h45. — Você não está saindo cedo demais? — Al vai abrir as portas às seis horas, se não me engano. E quero ter certeza de conseguir um bom lugar. — Como vereadora, você devia estar lá em cima no palco, disse Júlia. — Se for o que você quer. — Não, acho que não. — Andy trocou a bolsa de ombro outra vez. O tricô estava ali dentro. O arquivo Vader também. E o 38 que o irmão Tweet lhe dera para proteger o lar. Achou que também serviria para proteger a cidade. A cidade era como um corpo, mas tinha uma vantagem sobre o corpo humano. Quando o cérebro ficava ruim, podia-se fazer um transplante. E talvez não fosse preciso matar. Ela rezava que não. Júlia a olhava curiosa. Andréa percebeu que devaneara. — Acho que hoje eu vou me sentar junto com o povo. Mas vou ter o que dizer quando a hora chegar. Pode contar com isso. 14. Andy estava certa sobre Altimons abrir as portas às 18h. Nisso a rua principal, quase vazia o dia todo, se enchia de cidadãos que iam para a Câmara de Vereadores. Outros desciam o morro da Praça da Cidade em pequenos grupos, vindos das ruas residenciais. Começavam a chegar carros de Itchester e Northchester, a maioria lotados. Parecia que ninguém queria ficar sozinho naquela noite. Ela chegou cedo o suficiente para escolher o seu lugar e ficou na terceira fila a contar do palco, junto ao corredor central. Bem à frente dela, na segunda fila, estavam Carolyn Sturges e os pequenos Appleton. Os garotos estavam boquiabertos e de olhos arregalados para tudo e para todos. Parecia que o menininho segurava uma bolacha no punho fechado. Linda Everett foi outra que chegou cedo. Julia contara a Andy que Rusty fora preso, absolutamente ridículo, e sabia que a mulher dele estaria arrasada, mas ela escondia bem com uma bela maquiagem e um vestido bonito de bolsos grandes. Dada a sua situação, boca seca, dor de cabeça, estômago embrulhado, Andy lhe admirou a coragem. Vem sentar comigo, Linda, disse dando um tapinha na cadeira a seu lado. Como está o Rusty? Não sei, disse Linda, passando por André e se sentando. Algo num daqueles bolsos engraçados bateu na madeira. Não me deixaram vê-lo. Essa situação vai ser retificada, disse André. Claro, respondeu Linda, muito séria. Vai ser. Depois se inclinou à frente. Oi, garotos, como vocês se chamam? Esse é o Aidan, disse Caro, e essa é... o meu nome é Élice. A menininha estendeu uma mão majestosa, da rainha ao leal súdito. Minha e Aidan... Aidan e eu somos rodomórfons. É tipo órfãos da redoma. O Thorston que inventou. Ele faz truques de mágica, como tirar moeda da orelha da gente e tudo mais. Bom, vocês parecem muito bem, disse Linda sorrindo. Não tinha vontade de sorrir. Nunca estivera tão nervosa na vida. Só que nervosa era uma palavra muito suave. Ela estava se cagando de medo. Quinze. Às dezoito e trinta, o estacionamento atrás da Câmara de Vereadores estava cheio. Depois disso, as vagas da rua principal se encheram e as da rua oeste e da rua leste. Às dezoito e quarenta e cinco, até o estacionamento do Correio e o dos Bombeiros estavam lotados. E quase todos os lugares do Salão da Câmara estavam ocupados. Big Jim previra a possibilidade de excesso de lotação e Altilons, ajudado por alguns novos policiais, puseram no gramado bancos do Salão da Legião Americana. Havia Apoie os nossos soldados, escrito em alguns. Jogue mais bingo, em outros. Grandes alto-falantes e a marra tinham sido instalados nos dois lados da porta da frente. A maior parte da força policial da cidade, e todos os policiais veteranos, menos um, estavam presentes para manter a ordem. Quando os retardatários reclamaram de ter que se sentar do lado de fora ou ficar lá em pé quando até os bancos se encheram, o chefe Randolph lhes disse que deviam ter chegado mais cedo. Quem vai ao ar perde o lugar. Também acrescentou que estava uma noite agradável, quente e bonita, e que mais tarde deveria haver outra grande lua cor-de-rosa. — Agradável para quem não se incomoda com o fedor, disse Joey Boxer. O dentista andava de péssimo humor desde o confronto no hospital por causa dos seus waffles libertados. — Então na hora que a gente consiga ouvir direito com essas coisas, apontou os alto-falantes. — Vão ouvir direitinho, disse o chefe Randolph. — Nós pegamos no Dippers. Tommy Anderson disse que são os que tem de melhor, e foi ele mesmo que instalou. Imagine que você está num drive-in sem imagens. — Acho que é um pé no saco, disse Joey Boxer, depois cruzou as pernas e ficou beliscando o vinco das calças. — Do seu esconderijo dentro da Ponte da Paz, Junior os viu chegar, espiando por uma rachadura da parede. Espantoso de ver tanta gente da cidade no mesmo lugar ao mesmo tempo, e ficou agradecido pelos alto-falantes. Conseguiria escutar tudo de onde estava. E assim que o pai realmente pegasse ímpeto, ele passaria a ação. — Que Deus ajude quem se meter no meu caminho, pensou. Era impossível deixar de ver o corpanzil do pai com a ladeira da barriga, mesmo na escuridão crescente. E também a câmara de vereadores estava totalmente iluminada esta noite. E a luz de uma das janelas desenhava um retângulo que ia até onde estava Big Jim, à beira do estacionamento lotado. Carter Tibodô estava ao lado. Big Jim não se sentiu observado, ou melhor, ele se sentia observado por todo o mundo, o que dá na mesma. Conferiu o relógio e viu que acabara de dar dezenove horas. O seu senso político, afiado no decorrer de muitos anos, lhe disse que as reuniões importantes deviam começar sempre com dez minutos de atraso. Nem mais, nem menos. O que significava que já era hora de começar a descer a pista. Segurava uma pasta com o discurso dentro, mas depois de começar não precisaria mais dele. Sabia o que iria dizer. Parecia que tinha feito o discurso durante o sono na noite passada, não uma vez, mas várias. E cada vez fora melhor. Cutucou Carter. Hora de começar o espetáculo. Certo. Carter correu até onde Randolph estava em pé nos degraus da câmara. Provavelmente acha que se parece com o Júlio Melequento César, pensou Big Jim, e o trouxe de volta. Entramos pela porta lateral, disse Big Jim. Consultou o relógio. Daqui a cinco... não, quatro minutos. Você na frente, Peter. Eu depois. Carter atrás de mim. Vamos direto para o palco, certo? Andem com confiança. Nada de arrastar a meleca dos pés. Vai haver aplausos. Fiquem em posição de sentido até começarem a diminuir. Então se sentem. Peter, você fica à minha esquerda. Carter à minha direita. Vou até o púlpito. Oração primeiro. Depois todo mundo se levanta para cantar o hino nacional. Depois disso, eu vou falar e passar a pauta rápido como um raio. Eles vão votar sim a tudo. Entendido? Estou nervoso pra caramba, confessou Randolph. Ah, não fique. Tudo vai dar certo. Sem dúvida, quanto a isso, ele estava errado. Enquanto Big Jim e o seu séquito andavam rumo à porta lateral da Câmara de Vereadores, Rose entrava com a van do restaurante na casa dos McClatchy. Atrás dela havia um sedã Chevrolet simples dirigido por Joanne Calvert. Claire saiu da casa com uma mala numa das mãos e uma sacola de lona cheia de mantimentos na outra. Joey e Benny Drake também levavam malas, embora a maior parte das roupas de Benny tivesse saído das gavetas de Joey. Benny levava outra sacola de lona menor, com um saque, à despesa dos McClatchy. Do pé do morro vinha o som amplificado de aplausos. De pressa, disse Rose. Estão começando. Hora de evacuar. Lisa Jamieson estava com ela. Abriu a porta da van e começou a passar as coisas para dentro. Temos folha de chumbo para cobrir as janelas? Perguntou Joey a Rose. Temos. E mais pedaços para o carro da Joanne também. Vamos chegar até onde você disser que é seguro e depois bloqueamos as janelas. Passa aquela mala. Isso é loucura, sabiam? Disse Joanne Calvert. Andou em linha reta entre o seu carro e a van do rosa mosqueta, o que levou Rose a acreditar que ela só tomara um trago ou dois para se fortalecer. O que era bom. Deve ser mesmo, disse Rose. Está pronta? Joanne suspirou e pôs o braço nos ombros magros da filha. Para quê? Para ver a vaca ir por brejo? Por que não? Quanto tempo vamos ter que ficar lá? Não sei, disse Rose. Joanne soltou outro suspiro. Bom, ao menos está quente. Joey perguntou a Norrie. Cadê seu avô? Com o Jack e o Sr. Burpee. Na van que roubamos do Rennie. Ele vai esperar lá fora enquanto eles entram para buscar o Rusty e o Sr. Bárbara. Ela lhe deu um sorriso apavorado. Vai servir de motorista. Macaco velho não devia meter a mão em Comboca, observou Jane Calvert. Rose teve vontade de levantar a mão e lhe dar um tapa. E uma olhada que revelou que Lisa tivera a mesma vontade. Mas não era hora de discutir, muito menos de brigar. A união faz a força. A desunião traz a forca, pensou Rose. E Júlia? Perguntou Clare. Vem com Piper. E o cachorro? Do centro da cidade, amplificado e com os que estavam nos bancos do lado de fora. Unindo as suas vozes, veio o coro unido de Chester's Mill cantando o hino nacional americano. Vamos, disse Rose. Eu vou na frente. Joanne Calvert repetiu com um tipo de bom humor doloroso. Ao menos está quente. Vamos, Norwin. Seja a copilota da sua velha mãe. Dezessete. Havia um beco para entregas no lado sul da Maison de Fleurs de Leclerc e ali estava estacionada a van furtada da companhia telefônica com a frente para fora. Ernie, Jack e Romy Burpee estavam sentados e escutando o hino nacional que vinha do alto da rua. Jack sentiu uma pontada nos olhos e viu que não era a única a ficar comovida. Ernie, sentado atrás do volante, tirara um lenço do bolso de trás e limpava os olhos com ele. Acho que não vamos precisar que a linda nos diga para partir, disse Romy. Não esperava alto-falantes. Não pediram para mim. Ainda assim, é bom que todos vejam ela lá, disse Jack. Você pegou a máscara, Romy? Ele ergueu a cara de Dick Shannon estampada em plástico. Apesar do enorme estoque, Romy não conseguira para Jack uma máscara de Ariel. Ela se contentara com Hermione, a amiga de Harry Potter. A máscara de Darth Vader de Ernie estava atrás do banco, mas Jack achou que provavelmente estariam numa encrenca se ela tivesse mesmo que usá-la. Não disse isso em voz alta. E na verdade, de que importa? Quando de repente nós não estivermos mais na cidade, todo mundo vai ter uma boa ideia de por que nós fugimos. Mas desconfiar não era o mesmo que saber. E se desconfiar fosse o máximo que Rany e Randolph conseguissem, Os amigos e parentes que estavam deixando para trás, talvez não fossem submetidos a nada, além de um interrogatório mais intenso. Talvez. Em circunstâncias como aquelas, percebeu Jack. Essa era uma palavra grandiosa. O hino terminou. Houve mais aplausos e então o segundo vereador da cidade começou a falar. Jack conferiu a pistola que levava, a sua particular, e achou que os próximos minutos provavelmente seriam os mais demorados da sua vida. 18. Barbie e Rusty estavam na porta das respectivas celas escutando Big Jim se lançar ao seu discurso. Graças aos alto-falantes do lado de fora da porta principal da câmara, podiam ouvir bastante bem. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado por virem. E obrigado por serem o povo mais corajoso, firme e engenhoso dos Estados Unidos da América. Aplausos entusiasmados. Senhoras e senhores, e crianças também. Eu vejo algumas na plateia. Risos bem-humorados. Estamos numa situação terrível aqui. Disso vocês sabem. Hoje pretendo lhes contar como foi que aconteceu. Eu não sei tudo, mas vou lhes contar o que eu sei. Porque vocês merecem. Quando eu terminar de lhes pintar o quadro, nós teremos uma pauta breve, mas importante a examinar. Mas em primeiríssimo lugar, eu quero lhes dizer que estou orgulhoso de vocês, que me sinto humilde por ser o homem que Deus, e vocês também, escolheram para ser o seu líder nessa terrível conjuntura. E quero garantir que juntos, atravessaremos as dificuldades juntos. E com a ajuda de Deus, sairemos disso mais fortes, mais fiéis e melhores do que antes. Agora podemos ser israelitas no deserto. Barbie ergueu os olhos e Rusty deu uma banana com o punho. Mas logo chegaremos a Canaã e ao banquete de leite e mel que o senhor e os nossos compatriotas americanos com certeza nos prepararão. Aplausos enlouquecidos. Parecia uma ovação de pé. Quase certo de que, mesmo que houvesse um microfone ali embaixo, os três ou quatro policiais lá em cima estariam agora amontoados na porta da delegacia, escutando Big Jim, Barbie disse. Prepare-se, meu amigo. Estou preparado, Rusty disse. Pode acreditar. Desde que Linda não seja um dos que planejaram invadir, pensou. Não queria que ela matasse ninguém, mas mais do que isso, não queria que ela corresse o risco de ser morta. Não por ele. Que ela fique bem onde está. Ele pode ser maluco, mas ao menos, se ela estiver com o resto da cidade, vai estar a salvo. Dezenove. Big Jim estava exultante. Tinha todos exatamente onde queria, na palma da mão. Centenas de pessoas, os que tinham votado nele e os que não tinham. Nunca vira tantos naquele salão, nem mesmo quando as orações na escola e o orçamento escolar foram discutidos. Estavam sentados coxa a coxa, ombro a ombro, do lado de fora e de dentro, e faziam mais do que lhe dar ouvidos. Com Sander desaparecido em ação e Grinel sentada na plateia, era difícil não ver aquele vestido vermelho na terceira fila, ele possuía a multidão. Os olhos de todos lhe imploravam que cuidasse deles, que os salvasse. O que completava a exultação era ter o seu guarda-costas ao lado e ver as filas de policiais, os seus policiais, arrumadas nos dois lados do salão. Nem todos estavam ainda fardados, mas todos estavam armados. Na plateia, ao menos, mais uns cem usavam braçadeiras azuis. Era como ter o seu próprio exército particular. Meus concidadãos, a maioria de vocês sabe que prendemos um homem chamado Dale Bárbara. Surgiu uma tempestade de vaias e assovios. Big Jim esperou que diminuísse, sério por fora, rindo por dentro. Pelo assassinato de Brenda Perkins, Lester Coggins e duas mocinhas adoráveis que todos nós conhecíamos e amávamos, Ed McCann e Dodie Sanders. Mais vaias, intercaladas com gritos de enforca a ele e terrorista. O grito de terrorista parecia ser de Velma Winter, gerente de urna do Brownies. O que vocês não sabem, continuou Big Jim, é que a redoma é o resultado de uma conspiração perpetrada por um grupo de elite de cientistas renegados e financiada secretamente por um grupo dissidente do governo. Somos cobaias de uma experiência, meus concidadãos. Dale Bárbara foi o homem indicado para mapear e conduzir essa experiência por dentro. Isso foi recebido com silêncio espantado. Depois houve um rugido ofendido. Quando tudo se aquietou, Big Jim continuou, as mãos pontadas nos dois lados do púlpito, o rosto largo, brilhando de sinceridade e talvez hipertensão. O discurso estava à sua frente, mas ainda dobrado. Não havia por que olhar. Deus usava suas cordas vocais e lhe movia a língua. Quando falo de financiamento secreto, talvez vocês se perguntem o que eu quero dizer. A resposta é horrível, mas é simples. Dale Bárbara, auxiliado por um número ainda desconhecido de moradores da cidade, montou uma fábrica de drogas que vem fornecendo enorme quantidade de cristais de metanfetamina aos grandes traficantes, alguns com ligações com a CIA, em todo o litoral leste. E embora ele ainda não tenha nos revelado o nome de todos os outros conspiradores, parece que um deles, me corta o coração lhes dizer isso, é Andy Sanders. Tumulo de gritos de espanto da plateia. Big Jim viu Andy e Grinnell começar a se levantar da cadeira e depois voltar a se sentar. Isso mesmo, pensou. Fica aí sentadinha. Se for imprudente a ponto de me questionar, eu te como viva. Ou aponto o dedo e te acuso. E eles te comerão viva. E na verdade ele sentia vontade de fazer isso. O chefe de Bárbara, o seu controle, é o homem que todos vocês viram no noticiário. Ele afirma ser coronel do exército americano, mas de fato ocupa alto cargo no conselho de cientistas e autoridades do governo, responsável por essa experiência satânica. Tenho aqui a confissão de Bárbara a respeito disso. Ele deu um tapinha no paletó esporte, cujo bolso interno continha a carteira e um novo testamento, tamanho mini, com as palavras de Cristo impressas em vermelho. Enquanto isso, surgiam mais gritos de Enforca a ele. Big Jim ergueu uma das mãos, a cabeça baixa, o rosto grave, e os gritos acabaram silenciados. Nós votaremos a punição de Bárbara como uma cidade, como um organismo único dedicado à causa da liberdade. Está nas suas mãos, senhoras e senhores. Se votarem pela execução, ele será executado. Mas não haverá forca enquanto eu for seu líder. Ele será executado pelo pelotão de fuzilamento da polícia. Aplausos enlouquecidos o interromperam e a maior parte da plateia se levantou. Big Jim se inclinou sobre o microfone. — Mas só depois que obtivemos cada fiapo de informação que ainda se esconde naquele miserável coração de traidor! Agora quase todos tinham se levantado. Mas não, Andy. Ela estava sentada na terceira fila, junto ao corredor central, olhando para ele com olhos que deveriam ser suaves, enevoados e confusos, mas não eram. — Olhe para mim o quanto quiser, pensou ele. — Deixe que fique aí sentadinha como uma boa menina. Enquanto isso, ele se deleitava com os aplausos. 20. — Agora? — perguntou Romy. — O que acha, Jack? — Espera mais um pouco — respondeu ela. Era instinto, nada mais. E, em geral, o seu instinto era confiável. Mais tarde, ela se perguntaria quantas vidas poderiam ter sido salvas se tivesse dito a Romy, — Tudo bem, vamos! 21. Pela rachadura na parede lateral da Ponte da Paz, Junior viu que até as pessoas nos bancos do lado de fora tinham se levantado, e o mesmo instinto que disse a Jack para esperar mais um pouco, lhe disse que era hora de agir. Ele saiu mancando da ponte, pelo lado da Praça da Cidade, e foi até a calçada. Quando a criatura que o gerara voltou a falar, partiu na direção da delegacia de polícia. A mancha escura no lado esquerdo do campo de visão se expandia de novo, mas a mente estava limpa. — Estou indo, Barbie. Estou indo atrás de você agora mesmo. 22. — Essas pessoas são mestras em desinformação — continuou Big Jim. — E quando vocês forem até a Redoma visitar seus entes queridos, a campanha contra mim chegará ao ponto máximo. Cox e os seus representantes não se deterão diante de nada para me caluniar. — Vão me chamar de mentiroso, de ladrão. Podem até dizer que era minha a fábrica de droga deles. — E é mesmo — disse uma voz clara e forte. Era Andrea Grinnell. Todos os olhos se fixaram nela quando se levantou um ponto de exclamação humano com o vestido vermelho vivo. Ela olhou Big Jim um instante com uma expressão de desprezo frio e depois se virou para encarar o povo que a elegera a terceira vereadora quando o velho Billy Cale, o pai de Jack Cale, morrera de derrame quatro anos antes. — Vocês precisam pôr o medo de lado um instante — disse ela. — Quando fizerem isso, verão que a história que ele está contando é ridícula. Jim Wayne acha que pode tocar vocês como se fossem gado numa tempestade. — Eu vivi com vocês minha vida inteira e acho que ele está errado. Big Jim esperou gritos de protesto. Não houve nenhum. Não que os moradores da cidade acreditassem nela necessariamente. Só estavam espantados com essa virada súbita dos acontecimentos. Alice e Aidan Eppleton tinham se virado inteiramente e estavam ajoelhados nas poltronas fitando a dama de vermelho. Caro estava igualmente espantada. — Uma experiência secreta? — Quanta bobagem! — O nosso governo tem feito coisas muito erradas nos últimos cinquenta anos, mais ou menos. Eu sou a primeira a admitir. Mas manter uma cidade inteira presa por um tipo de campo de força? Só para ver o que a gente vai fazer? Isso é idiota. Só gente apavorada acreditaria nisso. Mary sabe disso. Por isso está orquestrando o terror. Big Jim perder o ritmo por um instante, mas nisso reencontrou a sua voz. E é claro que estava com o microfone. — Senhora de senhores! Senhora de senhores! — Andréa Grinel é uma boa mulher, mas não está no seu juízo perfeito esta noite. É claro que está tão chocada quanto todos nós. Mas além disso, eu sinto muito dizer que ela tem um grave problema de dependência de drogas, devido a uma queda e ao consequente uso de um medicamento extremamente viciante, chamado... — Há dias que eu não tomo nada, só aspirina — disse Andréa em voz clara e forte. — E estou de posse de documentos que mostram... — Melvin Sillis? — Travejou Big Jim. — Você e vários dos nossos policiais, com gentileza e firmeza, podem remover a vereadora a Grinel da sala e levá-la para casa? — Ou talvez para o hospital, para ficar em observação? — Ela não está bem, nada bem. — Houve alguns murmúrios de aprovação, mas não o clamor que ele esperava. E Mel Sillis dera apenas um passo à frente quando Henry Morrison meteu a mão no peito de Mel e o jogou para trás contra a parede com um choque audível. — Deixa ela terminar — disse Henry. — Ela também é autoridade na cidade. Então deixa ela terminar. Mel ergueu os olhos para Big Jim, mas Big Jim, quase hipnotizado, observava Andy tirar um envelope pardo da grande bolsa. Soube o que era no instante em que o viu. — Brenda Perkins — pensou ele. — Ah, aquela puta! Mesmo morta, a sua putaria continua. Quando Andy ergueu o envelope, ele começou a balançar de um lado para o outro. Os tremores voltavam, a merda dos tremores. Não poderiam ter escolhido hora pior, mas ela não se surpreendeu. A verdade era de se esperar. Era o estresse. — Os documentos neste envelope chegaram a mim por intermédio de Brenda Perkins — disse ela, e ao menos a voz era firme. — Foram reunidos pelo marido dela e pelo procurador-geral do estado. Doc Perkins investigava James Rainey por causa de uma lista enorme de crimes e contravenções graves. Mel olhou o amigo Carter em busca de orientação. E Carter o encarou, os olhos brilhantes, penetrantes e quase divertidos. Apontou André e depois pôs o lado da mão contra a garganta. Faz ela calar a boca. Dessa vez, quando Mel partiu para a frente, Henry Morrison não o deteve. Como quase todo mundo na sala, Henry estava boquiaberto olhando André Grinnell. Marty, Arsenault e Fred Denton se juntaram a Mel quando ele saiu correndo pela frente do palco, abaixado como quem corre na frente da tela do cinema. Do outro lado do salão da Câmara de Vereadores, Todd Wanderstatt e Lauren Conway também se puseram em ação. A mão de Wanderstatt estava num pedaço cerrado de bengala de castanheira que ele levava como cacetete. A de Conway na coronha da arma. Andy os viu chegando, mas não parou. A prova está neste envelope e acredito que prova que... Que Brenda Perkins morreu por isso, era o que pretendia dizer, mas nesse momento a mão esquerda suada e trêmula perdeu a força e largou a bolsa. Esta caiu no corredor e o cano do seu 38 de proteção doméstica saiu como um periscópio da boca aberta da bolsa. Claramente, ouvido por todos no salão agora silencioso, Aidan Epperton disse. — Uau! Essa senhora tem uma arma! Outra instante de silêncio espantado se seguiu. Então Carter Tibodô pulou do assento e correu para a frente do chefe gritando. — Arma! 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 Aidan desceu para o corredor para investigar mais de perto. — Não, Adi! Merrou caro e se curvou para segurá-lo bem quando Mel deu o primeiro tiro. Ele fez um buraco no chão de madeira polida diante do nariz de Carolyn Sturges. Voaram lascas. Uma a atingiu logo abaixo do olho direito e o sangue começou a lhe correr pelo rosto. Ela teve a vaga consciência de que agora todos gritavam. Ajoelhou-se no corredor, agarrou Aidan pelos ombros e o enfiou entre as coxas como uma bola de futebol americano. Ele voou de volta para a fila onde estivera sentado, surpreso, mas incólume. — Arma! Ela tem uma arma! Derrou Fred Denton e tirou o Mel do caminho. Mais tarde juraria que a moça estava tentando pegar a arma e que ele só quisera feri-la de qualquer modo. 23. Graças aos alto-falantes, os três na van roubada ouviram a mudança das festividades na prefeitura. O discurso de Big Jim e o aplauso que o acompanhava foram interrompidos por alguma mulher que falava alto, mas estava longe demais do microfone para que entendessem as palavras. A voz dela foi afogada por uma algazarra geral pontilhada de gritos. Depois houve um tiro. — Que inferno! disse Romy. Mais tiros. Dois, talvez três, e gritos. — Não importa, disse Jack. — Vamos, Ernie, depressa. Se vamos fazer, é preciso fazer agora. 24. — Não! gritou Linda pulando de pé. — Sem tiros! Tem crianças aqui! Tem crianças aqui! — A Câmara de Vereadores explodiu num pandemônio. Talvez por um ou dois minutos tivessem deixado de ser gado, mas agora eram. O estouro na direção da porta da frente começou. Os primeiros conseguiam sair, depois a multidão se atolou. Algumas almas que mantinham um fiapo de bom senso desceram pelos corredores laterais e central rumo às portas de saída que flanqueavam o palco, mas foram minoria. Linda correu para Carolyn Sturges, querendo puxá-la para a relativa segurança dos bancos, quando Toby Manning, correndo pelo corredor central, a atingiu. O joelho dele bateu na nuca de Linda e ela caiu para a frente, tonta. — Caro! derrava Alice e Appleton de algum lugar muito longe. — Caro, levanta! Caro, levanta! Levanta! Carolyn começou a se levantar e foi então que Fred Denton lhe deu um tiro bem entre os olhos, matando-a instantaneamente. As crianças começaram a guinchar. O rosto delas estava respingado de sangue. Linda teve a vaga consciência de ser chutada e pisada. Ficou de quatro. Neste momento, ficar em pé estava fora de questão. E engatinhou pelo lado oposto àquele em que estivera sentada. A mão se esparramou em mais sangue de Carolyn. Alice e Aidan tentavam chegar até Caro. Sabendo que poderiam ficar gravemente feridos se chegassem ao corredor, e não querendo que vissem como ficar a mulher, que ela achava que era a mãe deles, Andy curvou-se sobre o banco na frente dela para segurá-los. Deixara cair o envelope Vader. Carter Tibodô esperava por isso. Ainda estava em pé na frente de Ranny, protegendo-o com o corpo, mas puxara a arma e a apoiava no antebraço. Aí apertou o gatilho e a encrenqueira de vestido vermelho, a que causara a confusão, caiu voando para trás. A câmara de vereadores estava um caos, mas isso Carter ignorou. Desceu a escada e andou com firmeza até onde a mulher de vestido vermelho caíra. Quando veio gente correndo pelo corredor central, jogou-os para fora do caminho, primeiro à esquerda, depois à direita. A menininha, aos gritos, tentou se agarrar à sua perna e Carter a chutou para o lado sem olhar. A princípio não viu o envelope, então o avistou. Estava caído ao lado de uma das mãos abertas da tal Grinell. Uma grande pegada impressa em sangue fora carimbada sobre a palavra Vader. Ainda calmo no caos, Carter olhou em volta e viu que Ranny fitava os escombros da plateia, o rosto chocado e incrédulo. Ótimo! Carter puxou as fraldas da camisa. Uma mulher aos berros, era Carla Vinziano, correu para ele que a empurrou para o lado. Então enfiou o envelope Vader nas costas, sob o cinto, e cobriu-o com a fralda da camisa. Uma pequena apólice de seguro era sempre boa coisa. Voltou de costas para o palco não querendo ser pego de surpresa. Ao chegar aos degraus virou-se e subiu-os aos pulos. Randolph, o destemido chefe de polícia da cidade, ainda estava sentado com as mãos plantadas sobre as coxas carnudas. — Poderia ser uma estátua se não fosse a veia isolada que pulsava no centro da testa. Carter pegou Big Jim pelo braço. — Vamos, chefe! Big Jim olhou como se não soubesse onde estava nem mesmo quem era. Então os olhos se clarearam um pouco. — Grenell? Carter apontou o corpo da mulher esparramada no corredor central, a poça crescente em torno da cabeça combinando com o vestido. — Certo! Ótimo! — Disse Big Jim. — Vamos sair daqui! Lá embaixo! — Você também, Peter! Levanta! E quando Randolph continuou sentado a fitar a multidão enlouquecida, Big Jim lhe deu um chute na perna. — Anda! No pandemônio, ninguém ouviu os tiros no prédio ao lado. Vinte e cinco. Barbie e Rusty se entreolharam. — Que diabos está acontecendo lá? Perguntou Rusty. — Não sei, respondeu Barbie. Mas não parece bom. Vieram mais tiros da Câmara de Vereadores, depois um muito mais perto, no andar de cima. Barbie torceu para serem os seus amigos. Então ouviu alguém berrar. — Não, Junior! Você está maluco? Wardlaw, me dá cobertura! Mais tiros se seguiram. Quatro, talvez cinco. — Ai, Jesus! — Disse Rusty. — Lá vem, Krenk. — Eu sei disso. Disse Barbie. Vinte e seis. Junior parou nos degraus da delegacia, olhando por sobre o ombro o alvoroço recém-surgido na Câmara de Vereadores. Agora as pessoas nos bancos do lado de fora estavam em pé e esticavam o pescoço, mas não havia nada para ver. Não para eles e não para ele. Talvez alguém tivesse assassinado o seu pai. Ele torcia por isso. Lhe pouparia o trabalho. Mas, enquanto isso, a sua missão era dentro da delegacia. No galinheiro, para ser específico. Junior empurrou a porta que tinha trabalhando juntos você e a polícia da sua cidade escrito. Stacy Morgan veio correndo na direção dele. Lupe Libby estava atrás dela. Na sala de controle, em pé diante da placa mal-humorada que dizia café e rosquinhas não são de graça, estava Mickey Wardlaw. Grandalhão ou não, parecia muito assustado e inseguro. — Você não pode entrar, Junior, disse Stacy. — Car que posso. Claro, saiu Car. Era adormece no lado da boca. Envenenamento por talho. Barbie. — Soda-blis. — Soda-blis. — Você é um bêbado. Isso é o que você é. O que está havendo lá? Mas aí, decidindo talvez que ele era incapaz de resposta coerente, a piranha lhe deu um empurrão no centro do peito. Isso fez cambalear na perna ruim e quase cair. — Vá embora, Junior. Ela olhou por sobre o ombro e disse as suas últimas palavras na face da terra. — Fica onde está, Wardlaw. Ninguém vai lá para baixo. Quando ela se virou, na intenção de empurrar Junior para fora da delegacia, viu o cano de uma bereta da polícia. Houve tempo para mais um pensamento. Ah, não. Ele não faria isso. E então uma luva de boxe indolor a atingiu entre os seios e a jogou para trás. Ela viu o rosto espantado de Rupi Libby de cabeça para baixo quando a cabeça caiu para trás e se foi. — Não, Junior. Você está maluco? Merrou Rupi, tentando agarrar a arma. — Wardlaw, me dá cobertura. Mas Mickey Wardlaw só ficou ali parado, boquiaberto, enquanto Junior enfiava cinco balas no primo de Piper Libby. A mão esquerda estava dormente, mas a direita ainda estava boa. Ele nem precisava ter mira muito boa com um alvo estacionário a apenas dois metros de distância. Os dois primeiros tiros atingiram a barriga de Rupi, jogando-o contra a mesa de Stacy Morgan e a derrubando. Rupi se dobrou ao meio, segurando-se. O terceiro tiro de Junior errou o alvo, mas os outros dois entraram no alto da cabeça de Rupi. Ele caiu numa grotesca posição de balé. As pernas se abrindo para os lados e a cabeça, o que restava dela, descendo para descansar no chão, como numa última reverência profunda. Junior mancou até a sala de controle com a bereta fumegante estendida à frente. Não conseguia se lembrar exatamente de quantos tiros dera. Achava que sete, talvez oito. Ou dezen onze. Quem poderia saber com certeza? A dor de cabeça voltara. Mickey Wardlaw ergueu a mão. Havia um sorriso assustado e apaziguador no seu grande rosto. — Sem problemas comigo, Brad! — disse. — Faz o que você tem que fazer! — e fez o sinal da paz. — Vou fazer! — disse Junior. — Brad! Atirou em Mickey. O meninão caiu, o sinal da paz agora enquadrando o buraco na cabeça onde antes havia um olho. O olho que restava rolou para fitar Junior com a humildade burra de uma ovelha no cercado. Junior lhe deu outro tiro só para garantir. Depois olhou em volta. Parecia que o lugar era só dele. — Tudo bem! — disse ele. — Tudo bem! Partiu para a escada, depois voltou até o corpo de Stacy Morgan. Verificou que ela usava uma bereta Taurus igual a dele e ejetou o pente na sua arma. Trocou-o pelo pente cheio do cinto dela. Junior se virou, cambaleou, caiu de joelhos e se levantou de novo. Agora a mancha preta no lado esquerdo da visão parecia grande como uma tampa de bueiro. E ele teve a ideia de que o olho esquerdo estava bem fodido. — Bom, tudo bem. Se precisasse de mais do que um olho para matar um homem trancado numa cela, não valeria nem um pio num galinheiro. Cruzou a sala de controle, escorregou no sangue do falecido Mickey Wardwell e quase caiu de novo. Mas se endireitou a tempo. O coração batia com força, mas ele achou bom. — Está me mantendo esperto — pensou. — Oi, Barbie! — gritou ele, escada abaixo. — Eu sei o que você me fez. E eu vou acabar com você. Se quer rezar, é melhor rezar depois. 27. Rush observou as pernas que desceram mancando a escada de metal. Sentia cheiro de fumaça de pólvora, sentia cheiro de sangue e entendia perfeitamente que chegara a sua hora de morrer. O homem que mancava estava ali para pegar Barbie, mas quase com certeza não iria desperdiçar um certo auxiliar médico engaiolado pelo caminho. Ele nunca mais veria linda nem as jotinhas. O peito de Junior ficou visível, depois o pescoço, depois a cabeça. Rush deu uma olhada na boca, caída para a esquerda num desdém congelado e no olho esquerdo, que chorava sangue, e pensou. Já foi longe demais. Um espanto ainda estar de pé, e uma pena que não tenha esperado mais um pouco. Mais um pouco, e ele não seria capaz de atravessar a rua. De leve, em outro mundo, ouviu uma voz amplificada por um megafone vinda da Câmara de Vereadores. — Não corram! Não entrem em pânico! O perigo acabou! Aqui fala o policial Henry Morrison. E repito, o perigo acabou! Junior escorregou, mas nisso estava no último degrau. Em vez de cair e quebrar o pescoço, só se apoiou no joelho. Descansou assim um instante, parecendo um boxeador, à espera da contagem obrigatória, para se levantar e reiniciar a luta. Para Rush, tudo parecia claro, próximo e muito querido. O mundo precioso, de repente diáfano e sem substância, era agora apenas uma única gase que se desenrolava entre ele e o que viesse depois. — Se viesse! — Acaba de cair! — pensou para Junior. — De cara no chão! — Desmaia, seu filho da puta! Mas com muito esforço, Junior se levantou, fitou a arma na mão como se nunca tivesse visto uma coisa daquelas e olhou pelo corredor até a cela na ponta, onde Barbie estava em pé, as mãos enroladas nas grades, devolvendo o olhar. — Barbie! — disse Junior num sussurro sentimental, e se lançou à frente. Rusty deu um passo atrás, achando que talvez Junior não o visse ao passar, e talvez se matasse depois de acabar com Barbie. Sabia que eram pensamentos negros, mas também sabia que eram pensamentos práticos. Não podia fazer nada por Barbie, mas talvez conseguisse sobreviver. — E talvez desse certo se estivesse numa das celas do lado esquerdo do corredor, porque esse era o lado cego de Junior. A sussura posto numa cela à direita e Junior o viu se mexer. Parou e espiou Rusty, o rosto semi-paralisado, ao mesmo tempo perplexo e astuto. — Rusty — disse — é o seu nome, ou é Derrick? Não consigo me lembrar. Rusty queria implorar pela vida, mas a língua estava colada no céu da boca. E de que adiantaria implorar? O rapaz já erguia a arma. Junior ia matá-lo. Nenhum poder terreno o deteria. A mente de Rusty, naquela situação extrema, buscou uma fuga que muitas outras mentes encontraram nos últimos momentos de consciência, antes que o interruptor fosse desligado, antes que a armadilha se abrisse, antes que a pistola pressionada contra a têmpora cuspisse fogo. — É um sonho — pensou — tudo. A redoma, a loucura no pasto de Jeansmore, o saque ao supermercado, este rapaz também. Quando ele puxar o gatilho, o sonho vai terminar e eu vou acordar na minha cama numa manhã fresca e revigorante de outono. Vou me virar para a Linda e dizer que pesadelo eu tive. Você não vai acreditar. — Vejo os olhos, Rusty — disse Jonah. — Vai ser melhor assim. O primeiro pensamento de Jack Weddington ao entrar no saguão da delegacia foi — Ah, meu Deus amado, tem sangue por toda parte. Stacy Morgan estava caída contra a parede debaixo do quadro de avisos comunitários, com a nuvem de cabelo louro espalhada em torno dela e os olhos vazios fitando o teto. Outro policial, ela não conseguiu identificar qual, estava caído de cara na frente da mesa virada da recepção, as pernas abertas para os lados num impossível grandecar. Além dele, na sala de controle, um terceiro policial estava morto, caído de lado. Esse só podia ser Wardlaw, um dos garotos novos. Era grande demais para ser outra pessoa. A placa sobre a mesinha do café estava respingada de sangue e cérebro do garoto. Agora dizia — Sefé e Roski não são de aça. — Houve um leve claque atrás dela. Ela girou sem perceber que erguera a arma até ver Romy Burpee na porta da frente. Ele nem anotou. Fitava os corpos dos três policiais mortos. O claque fora a máscara de Dick Cheney. Ele a tirara e a deixara cair no chão. — Jesus Cristo! O que aconteceu aqui? Perguntou ele. — Isso é... Antes que conseguisse terminar, veio um grito lá de baixo no galinheiro. — Ei, seu cara de merda! Te peguei, não foi? Te peguei de boa! Então, incrivelmente, risos. Eram agudos e maníacos. Por um instante, Jack e Romy só conseguiram se entreolhar e incapazes de se mexer. Então Romy disse — Acho que é o Bárbara. 29. Ernie Calment estava sentado atrás do volante da van da companhia telefônica, ligada em ponto morto junto ao meio fio marcado — Polícia, apenas 10 min. Trancara todas as portas com medo de ser invadido por uma ou mais das pessoas em pânico que fugiam da prefeitura pela rua principal. Segurava a espingarda que Romy e pusera atrás do banco do motorista, embora não tivesse certeza de que conseguiria atirar em quem tentasse invadir. Conhecia aquelas pessoas por anos lhes vender a mantimentos. O terror tornara estranho o seu rosto, mas não irreconhecível. Viu Henry Morrison percorrer de um lado para o outro o gramado da câmara de vereadores parecendo um cão de caça atrás de um rastro. Berrava no megafone e tentava levar um pouco de ordem ao caos. Alguém o derrubou e Henry logo se levantou. Deus o abençoasse. E agora havia outros. George e Frederick, Marty e Arsenault, o garoto Stirlis, reconhecível pela atadura que ainda usava na cabeça, os dois irmãos Bowie, Roger Killian e dois outros novatos. Fred Denton marchava pelos degraus largos da frente da câmara com a arma fora do coldre. Ernie não viu Randolph embora fosse de esperar, caso não soubesse das coisas, que o chefe de polícia estivesse no comando do destacamento de pacificação que em si cambaleava à beira do caos. Ernie sabia das coisas. Peter Randolph sempre foi um verme petulante e incapaz, e a sua ausência naquele circo enlouquecido não surpreendeu Ernie e nem o preocupou. O que o preocupou foi que ninguém saía da delegacia e que houvera mais tiros. Foram abafados como se tivessem sido dados lá embaixo onde estávamos prisioneiros. Não sendo muito de rezar, agora Ernie rezou. Para que ninguém que fugia da câmara de vereadores notasse o velho atrás do volante da van em marcha lenta. Que Jack e Romy saíssem a salvo com ou sem Bárbara e Everett. Ocorreu-lhe que podia simplesmente ir embora e ficou chocado ao perceber como a ideia era tentadora. O celular tocou. Por um instante ficou só ali sentado sem saber o que escutava, então o tirou do cinto. Quando o abriu viu Joane na telinha, mas não era Nora, era Norwe. Vô, está tudo bem? Tudo, disse ele olhando o caos à sua frente. Tiraram eles? Está acontecendo agora, querida, disse na esperança de que fosse verdade. Não dá para falar. E estava salvo? E está no... no lugar? Estou. Vô, brilha de noite. O cinturão de radiação. Os carros também brigaram, mas aí parou. A Julia diz que acha que não é perigoso. Ela acha que é falso para assustar as pessoas. É melhor não contar com isso, pensou Ernie. Mais dois tiros amortecidos e abafados vieram de dentro da delegacia. Alguém estava morto lá no galinheiro. Tinha que ser. Norwe, não posso falar agora. Vai dar tudo certo, vô? Vai, vai. Te amo, Norwe. Fechou o telefone. Brilha, pensou. E se perguntou se chegaria a ver aquele brilho. A Serra Negra ficava perto. Numa cidade pequena, tudo fica perto. Mas agora parecia muito longe. Olhou as portas da delegacia, tentando forçar os amigos a saírem. E quando não saíram, ele desceu da van. Não aguentava mais ficar ali sentado. Tinha que entrar e ver o que estava acontecendo. 30 Barbie viu Júnior erguer a arma. Ouviu Júnior dizer a Rusty que fechasse os olhos. Berrou sem pensar, sem ideia do que ia dizer até que as palavras lhe saíram da boca. Esse é o cara de merda. Te peguei, não foi? Te peguei de boa. O riso que veio depois parecia o riso de um lunático que abandonasse os remédios. Então é assim que eu rio quando estou preparado para morrer, pensou Barbie. Tenho que me lembrar disso. O que o fez rir ainda mais. Júnior se virou para ele. O lado direito do rosto revelava a surpresa. O esquerdo estava paralisado num mochocho de desdém. Lembrou a Barbie algum supervilão que lera na juventude, mas não conseguia se lembrar qual era. Talvez um dos inimigos de Batman. Eles eram sempre os mais horripilantes. Então se lembrou de que quando o irmão caçula Wendel tentava dizer inimigos, saía inimicos. Isso o fez rir mais do que nunca. Pode haver jeitos piores de morrer, pensou, ao passar ambas as mãos pelas grades e com os dedos médios erguidos, mandá-lo se fuder duas vezes. Se lembra do Stubbs de Moby Dick? Seja qual for meu destino, irei até ele rindo. Júnior viu Barbie lhe mostrar o dedo em estéreo e esqueceu tudo sobre Rusty. Começou a descer o corredor com a arma erguida à frente. Os sentidos de Barbie estavam muito aguçados agora, mas não confiava neles. Quase com certeza as pessoas que pensou ter ouvido se mover e falar lá em cima eram só a sua imaginação. Ainda assim, a gente tem que representar o papel até o fim. No mínimo, ele daria a Rusty um pouco mais de respiração, um pouco mais de tempo. — Olha você aí, seu cara de merda! — disse. — Lembra como acabei com você naquela noite no Dippers? Você gritou como uma putinha. — Louie de... O som mais parecia um prato exótico num cardápio chinês. O rosto de Júnior era um desastre. O sangue do olho esquerdo pingava pela face escurecida pela barba por fazer. Ocorreu a Barbie que talvez tivesse uma chance. Não muito boa, mas uma chance ruim era melhor do que nenhuma. Começou a andar de um lado para o outro na frente do catre e do vaso sanitário. Primeiro devagar, depois mais depressa. — Agora você sabe como se sente o pato mecânico da galeria de tiro, pensou. Também tenho que me lembrar disso. Júnior seguiu seus movimentos com um olho bom. — Você mudou qual? Você mudou o card? Barbie riu. Era o riso louco, aquele que ainda não reconhecia como seu, mas nele não havia nada fingido. — Se eu fodi com ela? Se eu fodi com ela? Júnior, eu fodi com ela por cima, por baixo e por trás. Tudo contado e registrado. Eu fodi com ela enquanto ela cantava Hell to the Chief e Dead Moon Rising. Fodi com ela até ela bater no chão e berrar por muito mais. Eu... Júnior inclinou a cabeça na direção da arma. Barbie viu e se jogou para a esquerda sem demora. Júnior atirou. A bala atingiu a parede de tijolos no fundo da cela. Voaram lascas vermelhas e escuras. Algumas atingiram a grade. Barbie ouviu o chocalhar metálico como ervilhas numa caneca de lata, mesmo com o tiro tinindo nos ouvidos. Mas nenhuma atingiu Júnior. Merda! Do corredor, Rusty berrou alguma coisa, talvez tentando distrair Júnior, mas este não podia mais ser distraído. estava com o alvo principal na mira. Ainda não, nada disso, pensou Barbie. Ainda ria. Era doido, maluco, mas ria. Ainda não, seu filho da puta feio e caolho. Ela disse que você não conseguia, Júnior. Chamou você de El Bloch Supremo. A gente ria disso enquanto... Pulou para a direita no mesmo instante em que Júnior atirou. Dessa vez ouviu a bala passar pelo lado da cabeça. O som foi de zzzz. Mais lascas de tijolo pularam. Uma feriu a nuca de Barbie. Vamos lá, Júnior. O que há de errado com você? Você atira como uma marmota fazendo contas? Falelé, é? Era o que Eddie e Frank sempre diziam. Barbie fez uma finta para a direita e depois correu para o lado esquerdo da cela. Júnior atirou três vezes as explosões ensurdecedoras, o fedor da pálvora queimada, rico e forte. Duas balas se enterraram no tijolo. A terceira atingiu a base metálica do vaso sanitário com o som de espanca. A água começou a jorrar. Barbie bateu na outra parede da cela com força suficiente para chacoalhar os dentes. Me olhei agora, ofegou Júnior. Te peguei agora. Mas no fundo do que restava da sua máquina de pensar superaquecida, ele duvidou. O olho esquerdo estava cego e o direito borrado. Não via um Barbie, mas três. O filho da mãe odioso se abaixou quando Júnior atirou. E essa bala também errou. Um olhinho preto se abriu no meio do travesseiro na cabeceira do catre. Mas ao menos ele estava no chão. Chega de dança e sacolejo. Graças a Deus eu pus aquele pente novo, pensou Júnior. Você me venhou, Barbie. Barbie não fazia ideia do que ele estava falando, mas concordou na mesma hora. Isso mesmo, seu chupa picazinho odioso. Foi mesmo. Júnior passou a bereta entre as grades e fechou o olho esquerdo ruim. Isso reduziu o número de Barbies que via para apenas dois. A língua estava presa entre os dentes. O rosto escorria de sangue e suor. Quero ver você correr agora, Barbie. Barbie não podia correr, mas podia se arrastar e se arrastou, indo direto para Júnior. A bala seguinte assoviou por sobre a cabeça e ele sentiu uma vaga queimadura numa das nádegas quando o projétil rasgou os jeans e a cueca e removeu a camada superior da pele ali de baixo. Júnior recuou, tropeçou, quase caiu, se agarrou nas grades da cela à direita e se levantou de novo. Viga parado, seu filho da puta! Barbie girou para o cadre e enfiou a mão ali atrás do canivete. Tinha esquecido tudo sobre a merda do canivete. Quer as costas? Perguntou Júnior atrás dele. Tudo bem, banheita ótima. Mata ele! berrou Rusty. Mata ele! Mata ele! Antes do próximo tiro, Barbie só teve tempo de pensar. Jesus Cristo, Everett, de que lado você está? 31. Jack desceu a escada com Romy atrás. Teve tempo de perceber a névoa de fumaça que passava em volta das lâmpadas engaioladas do teto e o fedor de pólvora queimada. E então Rusty Everett gritou, Mata ele! Mata ele! Viu Júnior Rennie no fim do corredor agarrado às grades da última cela, aquela que os policiais às vezes chamavam de hits. Gritava alguma coisa, mas estava tudo embolado. Ela nem pensou, nem mandou Júnior levantar as mãos e se virar. Simplesmente lhe meteu duas balas nas costas. Uma penetrou no pulmão direito, a outra perfurou o coração. Júnior estava morto antes de escorregar até o chão com o rosto apertado entre as duas grades da cela, os olhos puxados com tanta força que parecia uma máscara mortuária japonesa. O que o corpo em queda revelou foi Dale Bárbara em pessoa, agachado no cátere com o canivete cuidadosamente escondido na mão. Nunca tivera chance de abri-lo. 32 Fred Denton agarrou o ombro do policial Henry Morrison. Naquela noite Denton não era a sua pessoa favorita e nunca mais seria. Não que já tenha sido, pensou Henry amargamente. Denton apontou. — Por que aquele velho idiota do Calvert entrou na delegacia? — Como é que eu vou saber? Perguntou Henry e agarrou Donnie e Baribor, que passava correndo, gritando alguma merda sem sentido sobre terroristas. — Mais devagar! berrou Henry na cara de Donnie. — Acabou tudo! Está tudo bem! Fazia dez anos que Donnie cortava o cabelo de Henry e contava as mesmas piadas velhas duas vezes por mês, mas agora olhava Henry como se não o conhecesse. Então se soltou e correu na direção da rua leste onde ficava a barbearia. Talvez quisesse se refugiar lá. — Nenhum civil tem nada que fazer da delegacia hoje, disse Fred. Mel Sir lhes fumegava ao seu lado. — Ora, perguntou Henry. — Leve-se imútil com você, porque nenhum dos dois vai servir para nada aqui. — Ela ia pegar a arma, disse Fred pela primeira de muitas vezes. — E eu não queria matar, só deter, tipo assim. Henry não tinha intenção de discutir. — Vai até lá e manda o velho sair, e vê se tem alguém tentando soltar os prisioneiros enquanto nós estamos aqui correndo como um monte de galinhas de cabeça cortada. Uma luz surgiu nos olhos confusos de Fred Denton. — Os prisioneiros! — Mel, vamos! — Eles começaram a correr, mas foram paralisados pela voz de Henry, amplificada pelo megafone três metros atrás deles. — E larguem essas armas, seus idiotas! — Fred fez o que a voz amplificada ordenou. Mel também. Atravessaram a praça do memorial de guerra e subiram correndo os degraus da delegacia com as armas no coldre, o que provavelmente foi muito bom para o avô de Norrie. 33 — Sangue por toda parte, pensou Ernie, igual a Jack. Fitou a carnificina desolado e depois se forçou a avançar. Tudo dentro da mesa da recepção tinha se espalhado quando Rupy Libby a atingiu. No meio do lixo havia um retângulo de plástico vermelho que ele rezou para que o povo lá embaixo talvez pudesse aproveitar. Abaixava-se para pegá-lo dizendo a si mesmo para não vomitar, dizendo a si mesmo que ainda era muito melhor do que o vale a achal no Vietnã quando alguém atrás dele disse. — Puta que o santo pariu de manhã! Levanta, Calvert, devagar! As mãos sobre a cabeça! Mas Fred e Mel ainda tentavam pegar as armas quando Romy subiu a escada para procurar o que Ernie já achara. Romy estava com a Black Shadow de ação rápida que guardara no cofre e a apontou para os dois policiais sem hesitar um instante. — Vocês aí, bons rapazes! É melhor entrar! disse. — E fiquem juntos! Ombro a ombro! Se houver luz entre vocês, atirro! E não estou brincando mesmo! — Baixa isso, disse Fred. Somos da polícia! — Grandes cruzões é o que vocês são! Fiquem ali encostados no quarto de avisos e com os ombros bem juntinhos! Ernie, que diabos você está fazendo aqui? — Ouvi tiros! Fiquei preocupado! Ele ergueu o cartão vermelho que abria as celas do galinheiro. — Você vai precisar disso, acho. A menos, a menos que estejam mortos. — Não estão mortos, mas foi por pouco. Leve para Jack. Eu fico de olho nesses dois. — Você não pode soltar eles. Estão presos, disse Mel. — Barbie é assassino. O outro tentou enquadrar o Sr. Rennie com os documentos ou coisa parecida. Romy não se deu ao trabalho de responder. — Vai logo, Ernie. De pressa. — O que vai acontecer conosco? Perguntou Fred. — Você não vai nos matar, vai? — Porque eu te mataria, Fred. Você ainda me deve aquele morto cultivador que comprou de mim na primavera passada. As prestações atrasadas também, se bem me lembro. — Não, só vamos trancar vocês no galinheiro, para ver se gostam lá de baixo. Tem cheiro de mijo, mas vai ver que vocês gostam. — Você teve que matar o Mickey? Perguntou Mel. — Ele era só um garoto miolo mole. — Não matamos nenhum deles, disse Romy. Foi o seu bom amigo Junior que fez isso. — Não que alguém vá acreditar nisso amanhã à noite, pensou. — Junior! exclamou Fred. — Cadê ele? — Transportando o carvão lá no inferno, eu diria. respondeu Romy. — É onde põe os novatos. 34. Barbie, Rusty, Jack e Ernie subiram. Os dois ex-prisioneiros pareciam ainda não acreditar que estavam vivos. Romy e Jack escoltaram Fred e Mel até o galinheiro. Quando Mel viu o corpo amarrotado de Junior, disse. — Vocês vão se arrepender disso. — Cala a boca e entra no seu novo lar, retrucou Romy. — Os dois na mesma cela. Afinal de contas, vocês são amigos. Assim que Romy e Jack voltaram ao andar de cima, os dois começaram a berrar. — Vamos sair daqui enquanto ainda podemos, disse Ernie. 35. Nos degraus, Rusty olhou as estrelas cor-de-rosa e inspirou o ar que fedia e cheirava maravilhosamente bem ao mesmo tempo. Virou-se para Barbie. — Eu não esperava ver o céu de novo. — Nem eu. Vamos cair fora da cidade enquanto temos chance. Que tal Miami Beach? Rusty ainda ria quando entrou na van. Vários policiais estavam no gramado da prefeitura e um deles, Todd Wendelstadt, ergueu os olhos. Ernie ergueu a mão e acenou. Romy e Jack também. Wendelstadt devolveu o aceno e depois se abaixou para ajudar uma mulher que caíra de pernas abertas na grama quando os saltos atraíram. Ernie se enfiou atrás do volante e ligou os fios elétricos pendurados abaixo do painel. O motor ligou, a porta lateral se fechou e a van se afastou do meio fio. Subiu lentamente rumo ao morro da praça da cidade, desviando-se de alguns participantes da assembleia que andavam estupefatos pela rua. Depois saíram do centro da cidade e seguiram para a serra negra pegando velocidade. PASTA 23 FORMIGAS 1 Eles começaram a ver o brilho do outro lado de uma velha ponte enferrujada que agora só cruzava um lamaçal. Barbie se inclinou para a frente entre os bancos dianteiros da van. O que é isso? Parece o maior relógio fluorescente do mundo. É radiação, disse Ernie. Não se preocupe, completou Romy. Temos muita folha de chumbo. Nory me ligou do celular da mãe enquanto eu esperava vocês, contou Ernie. Ela me falou do brilho. Diz que Julia acha que não passa de um tipo de espantalho, eu acho que podemos dizer assim. É não perigoso. Pensei que Julia tinha se formado em jornalismo, não em ciência, disse Jack. Ela é uma pessoa ótima e inteligente, mas ainda assim vamos blindar isso aqui, não é? Porque não estou com muita vontade de ganhar um câncer de mama ou de ovário de presente quando fizer 40 anos. passamos de pressa, disse Romy. Você pode até pôr um pedaço daquela folha de chumbo na frente das calças, se for se sentir melhor assim. E isso é tão engraçado que me esqueci de rir, disse ela e então riu ao se imaginar com calças de chumbo elegantemente cavadas nas laterais. Chegaram ao urso morto junto ao poste telefônico. Conseguiriam vê-lo mesmo com os faróis apagados, porque nisso as luzes combinadas da lua cor-de-rosa e do cinturão radiativo quase dariam para ler um jornal. Enquanto Romy e Jack cobriam as janelas da van com folha de chumbo, os outros formaram um semicírculo em torno do urso que apodrecia. Não foi radiação, supôs Barbie. Não, disse Rusty. Suicídio. E tem outros. Tem, mas os animais menores parecem a salvo. As crianças e eu vimos muitos passarinhos e tinha um esquilo no pomar. Vivinho da silva. Então quase com certeza Julia está certa, concluiu Barbie. A faixa brilhante é um espantalho e os animais mortos outro. É a velha coisa. Cinto mais suspensórios. Não estou entendendo, amigo, comentou Ernie. Mas Rusty, que aprendera a abordagem do cinto com suspensórios quando estudava medicina, entendeu perfeitamente. Dois avisos para se afastar, disse ele. Animais mortos de dia, um cinturão brilhante de radiação à noite. Até onde eu sei, disse Romy, indo até eles à beira da estrada. A radiação só brilha em filmes de ficção científica. Rusty pensou em me dizer que estavam vivendo num filme de ficção científica, e Romy perceberia isso quando se aproximasse daquela estranha caixa no alto do morro. Mas é claro que Romy estava certo. Eles querem que a gente veja, disse. É a mesma coisa com os bichos mortos. Querem que a gente diga, se aqui tem um tipo de raio suicida que afeta mamíferos de grande porte, melhor eu me afastar. Afinal de contas, eu sou um mamífero de grande porte. Mas os garotos não se afastaram, disse Barbie. Porque são garotos, disse Romy. E depois de pensar um instante, e esquentistas, é uma raça diferente. Eu ainda não gosto disso, foi a vez de Jack. Mas como não temos para onde ir, talvez possamos passar por esse cinturão de Van Allen ali antes que eu perca a coragem que me resta. Depois do que aconteceu na delegacia, estou me sentindo meio abalada. Esperem um instante, disse Barbie. Tem alguma coisa fora de ordem aqui. Eu estou vendo, mas me deem um instante para pensar num jeito de explicar. Esperaram. O luar e a radiação iluminavam os restos mortais do urso. Barbie o fitava. Finalmente levantou a cabeça. Tudo bem, eis o que está me incomodando. Essa é a história de eles. Sabemos que existem porque a caixa que Rusty achou não é um fenômeno natural. Certíssimo. É uma coisa fabricada, disse Rusty. Mas não terrestre. Aposto a minha vida nisso. Então pensou em como chegar a perto de perder a vida não havia nem uma hora e tremeu. Jack lhe segurou o ombro. Essa parte agora não importa, disse Barbie. Eles existem. E se quisessem mesmo nos manter afastados, conseguiriam. Estão mantendo o mundo inteiro fora de Chester's Mill. Se quisessem nos afastar da caixa deles, por que não pôr uma mini redoma em volta dela? Ou um som harmônico que cozinhasse o nosso cérebro como coxinhas no microondas, sugeriu Rusty, entrando no espírito da coisa. Diabos, radiação de verdade, por assim dizer. A radiação pode ser de verdade, disse Ernie. A verdade, o contador Chester que você trouxe aqui confirmou isso bastante bem. É, concordou Barbie. Mas isso significa que o que o contador Chester registrou é perigoso? Rusty e os garotos não estão cheios de lesões, nem perdendo cabelo, nem vomitando até o forro do estômago? Ao menos ainda não, disse Jack. Que otimista, comentou Romy. Barbie ignorou a conversa paralela. Sem dúvida, se sabem fazer uma barreira tão forte que resiste aos melhores mísseis que os Estados Unidos conseguem lançar, eles poderiam criar um cinturão radiativo que matasse de pressa, talvez instantaneamente. Seria até do interesse deles fazer isso. Algumas mortes humanas horríveis teriam muito mais probabilidade de desencorajar exploradores do que um monte de animais mortos. Não, eu acho que a Julia está certa. E o chamado cinturão radiativo, na verdade, é um brilho inofensivo que foi preparado para ser registrado pelos nossos detetores. Que provavelmente parecem primitivos para eles se forem mesmo extraterrestres. Mas por quê? Explodiu Rusty. Porque é uma barreira? Não consegui levantar a maldita coisa. Ela nem balançou. E quando pus o avental de chumbo em cima, ele pegou fogo. Mas a caixa estava fria ao toque. Se estão protegendo a caixa, ela pode ser destruída ou desligada de algum jeito, disse Jack. A não ser... Barbie sorria. Sentia-se estranho, quase como se flutuasse acima da própria cabeça. Continua, Jack. Fala. A não ser que eles não estejam protegendo a caixa, não acha? Não de quem esteja decidido a se aproximar dela. Tem mais, continuou Barbie. Não poderíamos dizer que, na verdade, estão apontando para ela? Joe McClatchy e os amigos praticamente seguiram um rastro de migalhas. Está aqui, terráqueos insignificantes, disse Rusty. O que vão fazer com isso, vocês que têm coragem suficiente para se aproximar? Parece que é isso mesmo, disse Barbie. Vamos, vamos subir até lá. Dois. É melhor eu dirigir a partir daqui, disse Rusty a Ernie. Foi ali na frente que os garotos desmaiaram. Rummy quase desmaiou. Eu também senti. E tive um tipo de alucinação. Um boneco de Halloween que pegou fogo de repente. Outro aviso? Perguntou Ernie. Não sei. Rusty foi até onde a floresta acabava e o terreno aberto e pedregoso subia rumo ao pomar dos McCoy. Logo à frente, o ar brilhava tanto que tiveram de franzir os olhos, mas não havia fonte. O brilho ficava simplesmente ali flutuando. Para Barbie, lembrava o tipo de luz dos vagalumes só que ampliada um milhão de vezes. O cinturão parecia ter uns cinquenta metros de largura. Além dele, o mundo estava escuro de novo, a não ser pelo brilho rosado do luar. Tem certeza de que não vai desmaiar de novo? Perguntou Barbie. Parece que é como tocar a redoma. Na primeira vez, deixa a gente vacinado. Rusty se instalou atrás do volante, pôs a alavanca de transmissão em drive e disse. Segurem a declaradora, senhoras e senhores. Pisou no acelerador com força suficiente para os pneus de trás girarem em falso. A van disparou rumo ao brilho. Estavam brindados demais para ver o que aconteceu depois, mas várias pessoas já no morro à beira do pomar assistiram de onde olhavam com angústia crescente. Por um instante, a van ficou claramente visível como no meio da luz de um refletor. Quando cruzou o cinturão, continuou a brilhar por vários segundos como se mergulhassem rádio e arrastou atrás de si uma cauda de cometa de brilho evanescente como a exaustão do cano de descarga. Caralho, disse Benny, parece o melhor efeito especial que eu já vi. Depois o brilho em torno da van se esvaiu e a cauda desapareceu. 3. Quando passaram pelo cinturão brilhante, Barbie sentiu uma tontura momentânea, nada mais. Para Ernie, o mundo real dessa van e dessas pessoas foi substituído por um quarto de hotel que cheirava a pinho e trovejava com o som das cataratas do Niágara. E ali estava sua esposa, com apenas 12 horas de casada, vindo para ele com uma camisola que não passava de um sopro de fumaça violeta, pegando as mãos dele e pondo-as sobre os seios, dizendo, dessa vez a gente não precisa parar, querido. Então ouviu Barbie gritar e isso o trouxe de volta. Rusty, ela está tendo uma convulsão. Para! Ernie olhou em volta e viu Jack e o Eddington se sacudindo, os olhos erguidos nas órbitas, os dedos abertos. Ele levantou a cruz e tudo está queimando! gritou. Saía cuspe dos seus lábios. O mundo está queimando! As pessoas estão queimando! Ela deu um guincho que encheu a van. Rusty quase jogou a van na vala lateral, voltou para o meio da estrada, desceu e correu até a porta lateral. Quando Barbie a abriu, Jack limpava o cuspe do queixo com a mão em concha. Romy estava com o braço em volta dela. Você está bem? Perguntou Rusty. Agora eu estou. Eu só... Foi que tudo estava pegando fogo. Era de dia, mas estava escuro. As pessoas estavam queimando. Ela começou a chorar. Você disse alguma coisa sobre um homem com uma cruz? disse Barbie. Uma cruz grande e branca, pendurada numa cordinha ou numa tira de couro cru. Ele estava no peito dele, no peito nu. Aí ele levantou ela na frente do rosto. Ela inspirou fundo, soltou o ar em pequenos juros. Está tudo sumindo agora, mas... Oh! Rusty ergueu os dois dedos na frente dela e perguntou quantos via. Jack deu a resposta correta e seguiu o seu polegar quando ele o moveu primeiro de um lado para o outro, depois de cima para baixo. Deu-lhe um tapinha no ombro e em seguida olhou desconfiado o cinturão brilhante. O que foi mesmo que Gollum dissera de Bilbo Baggins? É traiçoeiro, precioso. E você, Barbie? Tudo bem? Tudo, tudo. Uma tanturinha por alguns segundos e foi só. Ernie? Eu vi minha mulher e o quarto de hotel onde ficamos na lua de mel. Claro, como o dia. Ele pensou de novo nela a se aproximar dele. Havia anos que não pensava nisso e que vergonha negligenciar lembrança tão maravilhosa. A brancura das coxas debaixo da camisolinha curta, o belo triângulo escuro de pelos pubianos, os mamilos duros contra a seda, quase parecendo arranhar a palma da mão quando ela enfiou a língua na sua boca e lambeu o revestimento interno do lábio inferior. Dessa vez a gente não precisa parar, querido. Ernie se recustou e fechou os olhos. 4. Rusty subiu o morro, devagar agora, e estacionou a van entre o celeiro e a dilapidada casa da fazenda. A van do Rosa Mosqueta estava lá. A da loja de departamentos Burpee, também um Chevrolet Malibu. Julie estacionou o seu Prius dentro do celeiro. Horace e o Corgi estavam sentados junto ao para-choque traseiro como se o guardasse. Não parecia um canino feliz e não fez nenhum movimento para ir recebê-los. Dentro da casa, dois lampiões a gás estavam acesos. Jack apontou a van com todo dia e liquidação no Burpee na lateral. Como isso chegou aqui? A sua mulher mudou de ideia? Romy sorriu. Você não conhece Misha direito para pensar uma coisa dessas. Não, eu tenho que agradecer a Julia. Ela recrutou os dois repórteres pleneados dela. Esses rapazes... Ele se interrompeu quando Julia, Piper e Lisa e Janison surgiram das sombras enguaradas do pomar. As três vinham aos tropeços, uma ao lado da outra de mãos dadas e as três choravam. Barbie correu para Julia e a segurou pelos ombros. Ela estava na ponta da pequena fila e a lanterna que segurava na mão livre caiu na terra coberta de mato do jardim da frente. Ergueu os olhos para ele e fez um esforço para sorrir. Então tiraram você de lá, Coronel Bárbara? Mais um para o time da casa? O que aconteceu com vocês? Perguntou Barbie. Nisso, Joey, Benny e Norrie vieram correndo com as mães logo atrás. Os gritos dos garotos se interromperam quando viram o estado das três mulheres. Ora se correu para a dona latindo. Julia se ajoelhou e enterrou o rosto no pelo dele. Ora se a cheirou e de repente se afastou. Sentou-se e uivou. Julia o olhou e cobriu o rosto como se estivesse envergonhada. Norrie agarrara a mão de Joey à sua esquerda e a de Benny à direita. O rosto deles estava soleno e assustado. Pete Freeman, Tony Gray e Rose Twitchell saíram da casa, mas não se aproximaram. Ficaram amontoados junto à porta da cozinha. Fomos olhar aquilo, disse Lisa com voz arrastada. A sua costumeira vivacidade, alá, ai, o mundo é tão maravilhoso. Sumira. Nós nos ajoelhamos em volta. Tem um símbolo que eu nunca vi antes. Não é da cabala. É horrível, disse Piper enxugando os olhos. E aí Julia tocou nele. Foi a única, mas nós, nós todas. Vocês viram eles? Perguntou Rusty. Julia soltou as mãos e o olhou com cara de espanto. Vi, vi sim. todas vimos. Eles, horríveis. Os cabeças de cor, disse Rusty. O quê? Perguntou Piper, depois concordou. É, acho que pode ser isso mesmo. Rostos sem rosto. Rostos altos. Rostos altos, pensou Rusty. Não sabia o que isso significava, mas sabia que era verdade. Pensou de novo nas filhas com a amiga Diana trocando segredos e lanches. depois pensou no melhor amigo de infância, ao menos por algum tempo. Ele e George brigaram violentamente no segundo ano e o horror o inundou como uma onda. Barbie o segurou. O quê? Quase gritava. O que é? Nada. Só que eu tinha um amigo quando era pequeno, George Lethrop. Certa vez ele ganhou de aniversário uma lente de aumento e às vezes no recreio. Rusty ajudou Julia a se levantar. Horace voltara para ela como se o que o assustara sumisse como o brilho sumira da van. Vocês faziam o quê? Perguntou Julia. Parecia quase calma outra vez. Conta. Era uma velha escola gramatical da rua principal. Duas salas só. Uma para as turmas do primeiro ao quarto ano a outra para as turmas do quinto ao oitavo. O pátio não era pavimentado. Ele deu um riso trêmulo. Diabos! Não havia nem água corrente. Só uma latrina que os garotos chamavam de Casa do Mel disse Julia. Eu também frequentei. George e eu íamos até a cerca depois do Trepa Trepa. Tinha formigueiros lá e a gente punha fogo nas formigas. Não se culpa por isso, doutor. disse Ernie. Muitas crianças já fizeram isso ou coisa pior. O próprio Ernie junto com alguns amigos já mergulharam o rabo de um gato em querosene e pusera fogo com um fósforo. Era uma lembrança que não contaria ninguém como também não contaria os detalhes da sua noite de núpcias. Em especial porque a gente riu muito quando o gato saiu disparado pensou. Deus do céu como a gente riu. Continua disse Julia. Acabou. Não acabou insistiu ela. Big Jim ficou mais algum tempo sentado penteando o cabelo de Júnior com os dedos e olhando extasiado o rosto sossegado do rapaz. Então entre dentes cantou para ele como a mãe cantara quando o rapaz era um bebê deitado no berço olhando o mundo lá em cima com espanto nos olhos arregalados. Tutu Marambá não venhas mais cá que o pai do menino te manda matar. Tutu Marambá Então parou. Não conseguia se lembrar do resto. Ergueu a cabeça de Júnior e se levantou. O coração deu uma finta irregular. Ele prendeu a respiração mas aí se acalmou de novo. Achou que acabaria tendo de arranjar um pouco mais daquele verapa sei lá o que na farmácia de Andy mas por enquanto havia trabalho a fazer. Seis deixou Júnior e subiu a escada devagar segurando o corrimão. Carter estava na sala de controle. Os corpos tinham sido removidos e folhas duplas de jornais absorviam o sangue de Mickey Wardlow. Vamos até a câmara antes que isso aqui se encha de policiais disse a Carter. O dia de visita começa oficialmente ele olhou o relógio. Daqui a umas doze horas. Temos muito o que fazer até lá. Eu sei. E não se esquece do meu filho. Eu quero que os malv façam tudo direito. Uma apresentação respeitosa dos restos mortais e um bom caixão. Diga ao Stuart que se eu vi o Júnior num daqueles troços baratos lá dos fogos eu mato ele. Carter rabiscava no caderninho. Eu cuido disso. Ele diz para o Stuart que logo eu vou conversar com ele. Vários policiais entraram pela porta da frente. Pareciam desanimados, um pouco assustados, muito jovens e inexperientes. Big Jim se assou da cadeira onde se sentara enquanto recuperava o fôlego. Hora de ir. Por mim tudo bem, disse Carter. Mas ele parou. Big Jim olhou em volta. Tem algo em mente, filho? Filho. Carter gostou do som daquele filho. O seu pai morrera cinco anos antes ao bater com a picape numa das pontes gêmeas de Leeds e não foi grande perda. Agredia a mulher e os dois filhos. Agora o irmão mais velho de Carter servia nos fuzileiros navais. Mas Carter não se importava muito. A mãe tinha o café com o aguardente para se entorpecer e o próprio Carter sempre dera os seus rolinhos. Não. O que ele detestava no velho era que vivia se queixando e era estúpido. Todos supunham que Carter também era estúpido. Diabos. Até Julius pensava assim. Mas não era. O Sr. Rennie entendera isso e sem dúvida o Sr. Rennie não vivia se queixando. Carter descobriu que não estava mais indeciso sobre o que fazer agora. Eu tenho algo que o Sr. Talvez queira. É mesmo. Big Jim descera na frente de Carter dando a este a oportunidade de ir até o seu armário. Ele o abriu e tirou o envelope com Vader escrito. Entregou-o a Big Jim. A pegada sangrenta impressa nele parecia brilhar. Big Jim abriu o fecho. Jim, disse Peter Randolph. Viera sem ser notado e estava em pé junto à mesa virada da recepção com ar exausto. Acho que acalmamos a situação, mas eu não encontro vários dos novos policiais. Acho que eles podem ter abandonado o barco. Era de se esperar, disse Big Jim. E é temporário. Vão voltar quando tudo voltar ao normal e perceberem que o Daniel Bárbara não vai comandar uma quadrilha de caribais sedentos de sangue para comer eles vivos. Mas com essa maldita coisa do dia de visita, quase todo mundo vai se comportar o melhor possível amanhã, Pete. E tenho certeza de que nós temos policiais suficientes para cuidar dos que não se comportarem. O que nós vamos fazer com a entrevista com o você não está vendo que eu estou um pouco ocupado aqui? Não está vendo, Pete? Céus, vá até a sala de reuniões da Câmara de Vereadores daqui a meia hora e a gente discute o que você quiser. Mas agora, me deixa sozinho, por favor. É claro, sinto muito. Pete recuou, o corpo tão rígido e ofendido quanto a voz. Para, disse Rene. Randolph parou. Você não me deu condolências pelo meu filho. Eu sinto muitíssimo. Big Jim mediu Randolph com os olhos. Sente mesmo. Quando Randolph se foi, Rene tirou do envelope as olhas de papel, olhou-as rapidamente e depois enfiou-as de volta lá dentro. Olhou Carter com curiosidade sincera. Por que não me deu isso imediatamente? Ele estava planejando guardar? Agora que entregaram o envelope, Carter não viu opção a não ser a verdade. É, por algum tempo ao menos. Por precaução. Precaução? Por quê? Carter deu de ombros. Big Jim não insistiu na pergunta. Como alguém que mantinha dossiês rotineiros sobre tudo e todos que pudessem criar problemas, nem precisava. Uma outra pergunta lhe interessava mais. Por que você mudou de ideia? Mais uma vez, Carter não viu opção a não ser a verdade. Porque eu quero ser o seu homem de confiança, chefe. Big Jim levantou as sobrancelhas grossas. Mesmo? Mais do que ele? Indicou com a cabeça a porta pela qual Randolph acabara de sair. Ele? Ele é uma piada. Isso. Big Jim largou a mão no ombro de Carter. Isso mesmo. Vamos. E é assim que nós chegarmos à Câmara. Queimar esses documentos no aquecedor além da sala de reuniões vai ser o nosso primeiro ponto de pauta. Sete. Eram mesmo altos e horríveis. Barbie os viu assim que o choque que passou pelos seus braços se reduziu. O primeiro impulso forte foi largar a caixa mas ele o combateu e se segurou olhando as criaturas que os aprisionavam. Aprisionavam e torturavam por prazer se Rusty estivesse certo. O rosto se era rosto deles era cheio de ângulos mas os ângulos eram acolchoados e pareciam mudar a cada segundo como se a realidade subjacente não tivesse forma fixa. Não sabia dizer quantos estavam lá nem onde. A princípio achou que eram quatro depois oito depois só dois. inspiravam nele uma profunda sensação de asco talvez por serem tão alienígenas que na verdade ele não conseguia entendê-los. A parte do cérebro que cuidava de interpretar informações sensoriais não conseguia decodificar as mensagens que os olhos transmitiam. Os meus olhos não conseguiriam vê-los não mesmo nem com telescópio. Essas criaturas estão numa galáxia muito muito distante. Não havia como saber a razão lhe dizia que os donos da caixa podiam ter uma base debaixo do gelo do polo sul ou talvez estivessem na órbita da lua numa versão da nave estelar Enterprise. Mas ele sabia. Estavam em casa. O que quer que fosse a casa deles. Estavam observando e gostando. Só podiam gostar porque os filhos da puta estavam rindo. Então ele voltou ao ginásio em faluja. Estava quente porque não havia ar-condicionado. Só ventiladores de teto que empurravam em voltas e voltas o ar charuposo com cheiro de suor. Tinham deixado todos os interrogados irem embora exceto dois abdus burros a ponto de aparecer um dia depois que duas bombas de fabricação caseira tiraram seis vidas americanas e um franco atirador tirara outra. A de um garoto de Kentucky de quem todos gostavam. Carstairs. E começaram a chutar os abdus pelo ginásio e lhes arrancar a roupa e Barbie gostaria de dizer que fora embora mas não foi. Gostaria ao menos de dizer que não tinha participado mas tinha. Ficaram febris naquilo. Ele se lembrava de ter chutado a bunda ou suda e suja de merda de um abdú e da marca vermelha que o coturno deixou. Nisso os dois abdús nus. Lembrou-se de Emerson chutando os cojones pendurados do outro com tanta força que voaram na frente dele e dizendo isso é por Carstairs seu negro fudido do deserto. Alguém logo daria à mãe dele uma bandeira com ela sentada numa cadeira de armar junto ao túmulo sempre igual. Sempre igual. Então assim que Barbie se lembrou que tecnicamente era responsável por esses homens o sargento Hacker Mayer puxou um deles pelo resto desenrolado do hijab que agora era a sua única roupa e o segurou contra a parede e encostou a arma na cabeça de Abdu e houve uma pausa e ninguém disse não nessa pausa e ninguém disse não faça isso nessa pausa e o sargento Hacker Mayer puxou o gatilho e o sangue atingiu a parede como atingiu a parede por três mil anos ou mais e foi isso foi Deus Abdu não se esqueça de escrever quando não estiver ocupado molhando o biscoito naquelas virgens Barbie largou a caixa e tentou se levantar mas as pernas o traíram Rush o agarrou e o segurou até ele se endireitar Cristo disse Barbie você viu eles não foi? foi são crianças? o que acha? talvez mas não era bem isso não era no que o coração acreditava é provável voltaram devagar até onde os outros estavam reunidos diante da casa você está bem? perguntou Robin estou disse Barbie tinha que falar com as crianças e com Jack com Rusty também mas não agora primeiro tinha que se controlar tem certeza? tem Romy tem mais daquela folha de chumbo na sua loja? perguntou Rusty tem deixei na plataforma de desembarque ótimo disse Rusty e pediu emprestado o celular de Julia torcia para que Linda estivesse em casa e não numa sala de interrogatório da delegacia mas só podia mesmo torcer oito o telefonema de Rusty foi necessariamente rápido menos de trinta segundos mas para Linda Everett foi longo o suficiente para fazer aquela quinta-feira terrível dar uma curva de cento e oitenta graus rumo à luz do sol sentou-se à mesa da cozinha pôs as mãos no rosto e chorou chorou com o máximo de silêncio possível porque agora havia quatro crianças lá em cima em vez de apenas duas levara com ela para casa as crianças e agora tinham os azinhos além das jotinhas Alice e Aidan tinham ficado nervosíssimos meu Deus é claro que ficaram mas a companhia de Jenny e Judd ajudou doses de Benadryl por toda a parte também a pedido das filhas Linda abrira sacos de dormir no quarto delas e agora os quatro estavam espalhados no chão entre as camas Judd e Aidan abraçados mal elas se controlaram e houve uma batida na porta da cozinha a primeira ideia foi a polícia embora com o derramamento de sangue e a confusão no centro da cidade ela não os esperasse tão cedo mas não havia nada autoritário naquelas batidinhas leves ela foi até a porta parando para pescar um pano de prato na ponta da bancada e enxugar o rosto a princípio não reconheceu o visitante principalmente porque o cabelo estava diferente não havia mais rabo de cavalo ele caia sobre os ombros de Thurston Marshall emoldurando o rosto deixando-o parecido com uma lavadeira velha que tivesse recebido mais notícias notícias terríveis depois de um dia longo e difícil Linda abriu a porta por um instante Thurston ficou na soleira a caro morreu a voz era baixa e áspera como se a tivesse gastado em Woodstock cantando The Fish Cheer e a voz nunca mais tivesse voltado pensou Linda morreu mesmo? morreu sim infelizmente disse Linda também em voz baixa por causa das crianças Sr. Marshall sinto muitíssimo por um instante ele só continuou ali depois agarrou os cachos grisalhos que pendiam nos dois lados do rosto e começou a balançar para frente e para trás Linda não acreditava em romances de um semestre isso era antiquada daria a Marshall e a Icaro Sturges dois anos no máximo talvez apenas seis meses o tempo que levasse para os seus órgãos sexuais pararem de fumegar mas naquela noite não havia como duvidar do amor daquele homem ou da sua perda o que quer que sentissem as crianças aprofundaram pensou ela e a redoma também e ver debaixo da redoma intensificava tudo a Linda já parecia que estavam debaixo dela não há dias mas há anos o mundo exterior se esraia como um sonho quando a gente acordava entra disse ela mas em silêncio Sr. Marshall as crianças estão dormindo as minhas e as suas 9 ela lhe deu chá feito ao sol não frio nem muito fresco mas o melhor que podia fazer dadas as circunstâncias ele tomou metade baixou o copo e depois esfregou os punhos nos olhos como uma criança que já tivesse passado muito da hora de dormir Linda reconheceu o que era aquilo um esforço para se controlar e ficou quieta esperando ele inspirou fundo soltou a respiração e depois enfiou a mão no bolso do peito da velha camisa de trabalho azul que usava tirou uma tirinha de couro e amarrou o cabelo nas costas ela considerou isso um bom sinal conta o que aconteceu disse Terce e como aconteceu eu não vi tudo alguém me deu um bom chute na nuca enquanto eu tentava puxar a sua a caro para fora do caminho mas um dos policiais atirou nela não foi isso um dos policiais dessa cidade cheia de policiais alegres e rápidos no gatilho foi ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dele alguém gritou arma e havia uma arma era da Andrea Grinnell ela pode ter levado a arma à assembleia com a ideia de assassinar Rene acha que isso justifica o que aconteceu com a caro céus não e o que aconteceu com a Andy foi puro e simples assassinato caro morreu tentando proteger as crianças não foi foi filhos que nem eram dela Linda não disse nada só que eram dela e meus seja por sorte da guerra ou da redoma eram nossos os filhos que nunca teríamos de outra maneira e até a redoma se romper se isso acontecer um dia são meus Linda pensava furiosamente poderia confiar neste homem achou que sim sem dúvida Rusty confiara nele dissera que o sujeito era bom pra cacete como paramédico para quem estava fora de ação há tanto tempo e Thurston detestava os que mandavam ali debaixo da redoma tinha boas razões senhora Everett Linda por favor Linda eu posso dormir no seu sofá eu gostaria de estar aqui caso eles acordem durante a noite se não acordarem tomara que não eu gostaria que me vissem aqui quando descessem pela manhã tudo bem nós tomamos o café da manhã juntos flocos de milho o leite ainda não estragou mas logo vai estragar parece bom depois que as crianças comerem vamos embora perdoe o que eu vou dizer se você for daqui mas eu já me enchi de Chester's Mill não posso me separar da cidade por completo mas pretendo fazer o possível o único paciente em estado grave no hospital era o filho do Rennie e ele se deu alta hoje à tarde vai voltar aquela massa crescendo na cabeça dele vai obrigá-lo a voltar mas por enquanto ele morreu Thurston não pareceu muito surpreso uma convulsão suponho não um tiro na cadeia eu gostaria de dizer que sinto muito mas não sinto nenhum disse Linda ela não sabia com certeza o que Junior fazia lá mas tinha uma boa ideia de como o pai em luto contaria a história vou levar os garotos de volta ao lago onde eu e Karo estávamos quando isso aconteceu lá é tranquilo e tenho certeza de que vou encontrar comida suficiente para algum tempo talvez um bom tempo talvez até encontre um lugar congelador mas no que diz respeito a vida em comunidade ele deu um tom satírico as palavras eu estou fora Alice e Aidan também talvez eu tenha um lugar melhor para irmos é mesmo e quando Linda não disse nada ele estendeu a mão pela mesa e tocou as dela você tem que confiar em alguém e posso ser eu assim Linda lhe contou tudo inclusive que teriam de parar no Burpee para pegar folhas de chumbo antes de sair da cidade e ir para a Serra Negra conversaram até quase meia noite 10 a parte norte da casa da fazenda McCoy era inútil graças a neve pesada do inverno anterior agora o telhado estava dentro da sala de visitas mas no lado oeste havia uma sala de jantar em estilo country quase tão comprida quanto um vagão de trem e foi ali que os fugitivos de Chester's Mill se reuniram primeiro Barbie interrogou Joey, Norrie e Benny sobre o que tinham visto ou sonhado quando desmaiaram à beira do que agora chamavam de cinturão brilhante Joey se lembrou de abóboras de fogo Norrie disse que tudo ficara preto e que o sol sumira a princípio Benny afirmou não se lembrar de nada depois deu um tapa na boca tinha uns gritos disse eu ouvi gritos foi ruim ponderaram em silêncio sobre isso depois Ernie disse abóboras de fogo abóboras de fogo não reduzem muito as possibilidades se é o que você está tentando fazer coronel Bárbara provavelmente tem uma pilha delas no lado ensolarado de cada celeiro da cidade tem sido uma boa temporada para elas ele fez uma pausa ao menos foi Rusty e as suas meninas praticamente a mesma coisa respondeu Rusty e contou o que conseguiu lembrar sem mais Halloween sem mais grande abóboras repetiu Ronnie pensativo gente dá pra ver um padrão aqui disse Benny descobriu a pólvora Sherlock comentou Rose e todos riram sua vez Rusty disse Barbie e quando você desmaiou ao subir até aqui eu não cheguei a desmaiar disse Rusty e tudo isso pode ser explicado pela pressão que todos nós estamos sofrendo histeria coletiva inclusive com alucinações coletivas é comum quando se está sob estresse obrigado doutor Freud respondeu Barbie agora nos conta o que você viu Rusty chegará a cartola com as suas listras patrióticas quando Lisa Jamieson exclamou é um boneco do gramado da biblioteca está usando uma velha camiseta minha com uma frase de Warren Zevon Sweet Home Alabama toca a música daquela banda morta disse Rusty e paz de jardinagem em vez de mãos seja como for pegou fogo aí sumiu a tontura também ele olhou os outros em volta os seus olhos arregalados relaxa gente provavelmente eu já tinha visto o boneco antes de tudo isso acontecer e o meu subconsciente simplesmente vomitou ele de volta apontou o dedo para Barbie e se me chamar de doutor Freud outra vez eu te faço engolir você o viu mesmo antes perguntou Piper talvez quando foi buscar as meninas na escola ou coisa assim porque a biblioteca fica bem em frente ao pátio da escola não que eu me lembre não Rusty não acrescentou que não buscava as meninas na escola desde o comecinho do mês e duvidava que na época já houvesse algum enfeite de Halloween na cidade agora você Jack disse Barbie ela umedeceu os lábios é tão importante assim acho que é gente em chamas contou ela e fumaça com fogo brilhando através dela sempre que se mexia o mundo todo parecia estar pegando fogo isso disse Benny todo mundo gritava porque estava pegando fogo agora eu me lembro de repente ele enfiou o rosto no ombro de Alva Drake ela pôs o braço em torno dele ainda faltam cinco dias para o Halloween disse Claire acho que não foi o comentário de Barbie 11 o fogão a lenha no canto da sala de reuniões da câmara de vereadores estava empoeirado e abandonado mas ainda usável Big Jim checou se a chaminé estava aberta guinchou enferrujada e depois removeu a papelada de Duke Packings do envelope com a pegada ensanguentada folheou os papéis fez uma careta para o que viu e jogou tudo no fogão o envelope ele guardou Carter estava ao telefone falando com Stuart Bowie dizendo-lhe o que Big Jim queria para o filho que começasse a trabalhar agora mesmo um bom rapaz pensou Big Jim ele vai longe desde que se lembre de que lado do pão está a manteiga é claro quem esquecia pagava o preço André Grinnell descobrira isso naquela noite havia uma caixa de fósforos de madeira na prateleira ao lado do fogão Big Jim acendeu um e o encostou no canto das provas de Duke Packings deixou aberta a porta do fogão para vê-las queimar era muito gratificante Carter foi até ele Stuart Bowie está na espera e eu devo dizer que o senhor fala com ele depois me dá o celular aqui disse Big Jim e estendeu a mão para pegar o aparelho Carter apontou o envelope não vai queimar aquilo também? não eu vou encher de papel branco da máquina de xerox Carter levou um instante para entender ela só estava com alucinações causadas pela droga não é? coitada concordou Big Jim desce até o abrigo antirradiação filho lá com o polegar apontou a porta discretíssima a não ser por uma velha placa de metal com triângulos pretos contra um campo amarelo não muito longe do fogão a lenha são dois cômodos nos fontes do segundo tem um pequeno gerador certo na frente do gerador tem um alçapão é difícil de ver mas você encontra se procurar abre e olha lá dentro deve ter oito ou dez botijões de gastos pequenos acomodados ali embaixo ao menos tinha da última vez que eu olhei confere e me diz quantos são ele aguardou para ver se Carter perguntaria por que mas Carter não perguntou simplesmente se virou para obedecer então Big Jim lhe disse só por precaução meu filho pingos em todos os is esse é o segredo do sucesso e ter Deus ao nosso lado é claro quando Carter saiu Big Jim apertou o botão de espera e se Stuart não estivesse mais lá ia ver só Stuart estava Jim eu sinto muito pela sua perda disse na mesma hora um ponto a seu favor nós vamos cuidar de tudo eu estou pensando no caixão descanso eterno é de Carvalho dura mil anos vai e pega o outro pensou Big Jim mas ficou calado ele vai ser o nosso melhor serviço ele vai parecer prestes a acordar e sorrir obrigado parceiro disse Big Jim pensando sei muito bem o que você vai fazer agora sobre esse ataque amanhã disse Stuart eu ia telefonar sobre isso você está querendo saber se ainda vai acontecer vai mas com tudo o que houve não houve nada retrucou Big Jim e por isso podemos agradecer a misericórdia de Deus pode me dar um amém a isso Stuart amém respondeu Stuart devidamente só uma surumbamba provocada por uma mulher armada e mentalmente perturbada sem dúvida agora ela já está jantando com Jesus e todos os santos porque nada do que aconteceu foi culpa dela mas Jim não me interrompe quando eu estiver falando Stuart foram as drogas é essa coisa maldita apodreceu o cérebro dela todos vão perceber isso assim que se acalmarem um pouco Chester's Mill foi abençoada com um povo sensato e corajoso confio que vão aguentar sempre aguentaram sempre aguentaram além disso agora eles só tem uma coisa na cabeça ver os seus entes queridos a nossa operação ainda vai acontecer ao meio dia você Fern Roger Melvin Sears Fred Danton vai comandar pode escolher mais quatro ou cinco se achar necessário ele é o melhor que você consegue perguntou Stuart Fred é bom disse Big Jim e Tibudu esse rapaz que tem ficado ao seu lado Stuart Bowie toda vez que você abre a boca metade das tripas cai você precisa se calar um pouco e escutar estamos falando de um viciado em drogas esquelético e um farmacêutico que não sabe espantar um ganso você me dá um amém a isso? tá amém usa os caminhões da cidade procuro o Fred assim que largar o telefone ele deve estar por aí diz pra ele o que é o que diz que vocês tem que se proteger só por precaução temos todo aquele lixo da segurança interna na sala dos fundos da delegacia coletes a prova de bala jaquetas anti estilhaços e sei lá mais o que e seria bom usar depois vai até lá e expulsa aqueles camaradas nós precisamos daquele gás e o laboratório? estava pensando que talvez fosse melhor queimá-lo está maluco? Carter que acabara de voltar à sala o olhou surpreso com todos aqueles produtos químicos lá guardados o jornal da tal chamo é uma coisa naquele depósito é outra totalmente diferente é bom tomar cuidado parceiro senão eu vou começar a achar que você é tão estúpido quanto Roger Killian está bem Stuart parecia ofendido mas Big Jim avaliou que faria o que mandara mas não tinha mais tempo para ele de qualquer modo Randolph chegaria a qualquer instante o desfile de imbecis nunca acaba pensou agora me diz o velho e bom glória ao senhor disse Big Jim na cabeça imaginou-se sentado nas costas de Stuart esfregando o rosto do outro na terra era uma imagem alegre glória ao senhor murmurou Stuart Bowie amém irmão disse Big Jim e desligou 12 o chefe Randolph chegou pouco depois com cara de cansado mas não insatisfeito acho que perdemos para sempre alguns novos recrutas Dawson Rockliffe e o garoto Richardson sumiram todos mas a maioria dos outros ficou e consegui alguns novos Joey Boxer Stubby Norman Albrey Toley o irmão dele é dono da livraria sabe Big Jim escutou esse recitativo com bastante paciência embora sem lhe dar muita atenção quando Randolph finalmente acabou Big Jim lhe passou o envelope Vader por cima da lustrosa mesa de reuniões eis o que a pobre da André estava sacudindo dá uma olhada Randolph hesitou depois abriu os fechos e tirou o conteúdo aqui só tem papel em branco certíssimo papel novo em folha quando reunir a sua tropa amanhã sete da manhã em ponto na delegacia porque pode acreditar no seu tio Jim quando ele disser que as formigas vão começar a sair do formigueiro bem cedo cuide para que saibam que a pobre coitada estava tão iludida quanto o anarquista que matou o presidente McKinley isso não é uma montanha? perguntou Randolph Big Jim parou um instante para imaginar de que pé de imbecis cair no filhinho da senhora Randolph então continuou esta noite não teria um bom sono de oito horas mas com a benção de Deus talvez conseguisse cinco e precisava delas o coitado do seu velho coração precisava delas usa todos os carros da polícia dois policiais em cada carro veja se todos tem gás de pimenta e armas de eletrochoque mas quem der um tiro na frente dos repórteres e câmeras e do melequento mundo exterior eu lhe arranco as tripas sim senhor manda descerem pelo acostamento da 119 magiando a multidão sem sirene mas com as luzes piscando como num desfile disse Randolph isso Pete como num desfile deixa a estrada para os pedestres diga aos que estiverem de carro que desçam e caminhem usa os megafones eu quero todos bem cansados quando chegarem lá gente cansada tende a ser bem comportada não acha que devíamos poupar alguns policiais para procurar os prisioneiros fugidos ele viu os olhos de Big Jim relampejarem e ergueu uma mão só perguntando só perguntando ora e merece uma resposta você é o chefe de polícia afinal de contas não é Carter? é respondeu Carter a resposta a resposta é não chefe Randolph porque preste bastante atenção eles não podem escapar há uma redoma em volta de Chester's Mill e eles absortivamente posilutamente não podem escapar agora entendeu essa linha de raciocínio? ele observou o rosto de Randolph se corar e disse agora tome cuidado com a resposta ao menos eu tomaria entendi então entenda isso também com Deion Bárbara a solta sem falar do seu correligionário Everett o povo vai buscar com mais fervor a proteção dos seus funcionários públicos e por mais que estejamos sobrecarregados nós estaremos à altura da ocasião não é? Randolph finalmente entendeu podia não saber que havia um presidente e uma montanha chamados McKinley mas parecia entender que de várias formas um Barbie voando era mais útil do que um Barbie na mão é, respondeu estaremos bem à altura e a entrevista coletiva se você não vai estar lá quem quer nomear não, não vou estar eu vou estar bem aqui no meu posto que é meu lugar acompanhando os acontecimentos quanto a imprensa os repórteres podem muito bem entrevistar as mil e tantas pessoas que vão se amontoar lá no lado sul da cidade como espectadores boquiabertos numa obra e boa sorte para traduzir as bobagens que eles vão ouvir algumas pessoas podem dizer coisas não muito elogiosas sobre nós comentou Randolph foi por isso que Deus nos deu costas largas parceiro além disso o que aquele melequento intrometido do Cox vai fazer entrar aqui marchando e nos destruir Randolph deu a devida risadinha seguiu para a porta e depois pensou noutra coisa vai haver muita gente por lá em muito tempo os militares montaram banheiros químicos no lado deles não acha que devíamos fazer o mesmo do nosso lado eu acho que temos alguns no depósito principalmente para o pessoal do trânsito talvez Altimons pudesse Big Jim lhe deu um olhar sugerindo que achava que o novo chefe de polícia enlouquecera se fosse eu a decidir o nosso povo ficaria em segurança em casa amanhã em vez de sair da cidade como os israelitas fugiram do Egito parou para dar ênfase se alguns ficarem apertados que caguem no mato mesmo 13 quando Randolph finalmente foi embora Carter disse se eu jurar que não estou puxando o saco eu posso dizer uma coisa é claro que pode eu adoro ver como o senhor opera Sr. Rene Big Jim sorriu um grande sorriso ensolarado que lhe iluminou o rosto todo pois você terá sua oportunidade filho já aprendeu com os outros agora aprenda com o melhor é o que planejo agora eu preciso que você me dê uma carona até a minha casa amanhã me encontre exatamente às 8 horas nós vamos vir para cá assistir ao espetáculo da CNN mas primeiro nós vamos nos sentar no morro da praça da cidade para observar o êxodo é mesmo triste israelitas formigas sem Moisés formigas sem formigueiro acrescentou o cárter abelhas sem colmeia mas antes de ir me buscar eu quero que você visite algumas pessoas ou tente aposto que elas terão sumido sem avisar quem? Rose Twitchell e Linda Everett a mulher do paramédico eu sei quem é dê também uma olhada na chama disseram que talvez esteja com Libby a pastora do cachorro mal-humorado se encontrar alguma delas pergunte onde estão os fugitivos de leve ou a força? moderado eu não quero necessariamente que Everett e Barba sejam capturados logo mas não me incomodaria saber onde estão nos degraus lá fora Big Jim inspirou profundamente o ar fedorento e depois suspirou com algo que parecia satisfação Carter se sentia bastante satisfeito uma semana antes trocava amortecedores com óculos de segurança para impedir que os flocos esvoaçantes de ferrugem dos sistemas de exaustão apodrecidos pelo sal lhe caíssem nos olhos hoje era um homem de posição e influência um pouco de ar fedorento parecia um preço pequeno a pagar por isso eu tenho uma pergunta a fazer disse Big Jim se não quiser responder tudo bem Carter o olhou a garota Bush disse Big Jim como era? gostosa? Carter hesitou e disse um pouco seca no início mas ficou bem molhadinha depois Big Jim riu o som era metálico como o som das moedas que caem na bandeja de uma máquina de bingo 14 meia noite e a lua cor-de-rosa descia rumo ao horizonte de Tarker's Mills onde poderia ficar pendurada até o amanhecer transformando-se em fantasma antes de finalmente sumir Julia escolheu o caminho pelo pomar até onde a terra dos Marcoi descia no lado oeste da Serra Negra e não se surpreendeu ao ver uma sombra escura encostada numa das árvores à direita a caixa com o símbolo alienígena gravado em cima emitia um relâmpago a cada 15 segundos o menor e mais estranho farol do mundo Barbie? perguntou ela mantendo a voz baixa como vai Kim? foi para São Francisco machar na parada do orgulho gay sempre soube que aquele rapaz não era hétero Julia riu pegou a mão dele e a beijou meu amigo estou felicíssima por você estar bem ele a abraçou e beijou os dois lados do rosto antes de soltá-la beijos demorados reais minha amiga deu também ela riu mas um arrepio a percorreu do pescoço aos joelhos de um tipo que ela reconhecia mas que não sentia havia muito tempo calma moça pensou ele tem idade para ser seu filho bom se ela tivesse engravidado aos treze anos todo mundo está dormindo disse Julia até horas está com as crianças ficaram brincando de jogar varinhas até que a língua dele praticamente se arrastou no chão aposto que ele pensa que morreu e foi para o paraíso eu tentei dormir não consegui duas vezes chegaram perto de cochilar e nas duas vezes se viu de volta ao galinheiro diante de Junior Rennie na primeira vez Barbie escorregara em vez de fazer uma finta para a direita e caíra de pernas abertas sobre o catre virando um alvo perfeito na segunda vez Junior enfiara a arma entre as grades com um braço plástico absurdamente comprido e o segurara para que parasse tempo suficiente para se despedir da vida depois desse Barbie saíra do celeiro onde dormiam os homens e fora até ali o ar ainda cheirava como o quarto onde um fumante vitalício tivesse morrido seis meses antes mas era melhor do que o ar da cidade tão poucas luzes lá embaixo disse ela numa noite comum haveria nove vezes mais mesmo a esta hora as lâmpadas da rua pareceriam um colar de pérolas com duas voltas mas tem aquilo Barbie puseram um dos braços em torno dela mas ergueu o outro e apontou o cinturão brilhante se não fosse a redoma onde acabava de repente ela achou que formaria um círculo perfeito daquele jeito parecia uma ferradura é por que acha que Cox não mencionou eles devem ter visto nas fotos de satélite ela pensou melhor ao menos ele não me disse nada talvez tenha dito a você não e teria o que significa que eles não veem acha que a redoma o que filtra isso alguma coisa assim Cox as redes de notícias as redes de notícias o mundo exterior eles não veem porque não precisam acho que nós precisamos acha que Rusty está certo somos só formigas torturadas por crianças cruéis com uma lente de aumento que tipo de raça inteligente permitiria que crianças fizessem uma coisa dessas a outra raça inteligente nós achamos que somos inteligentes mas e eles sabemos que as formigas são insetos sociais construtores de casas de colônias arquitetos espantosos trabalham duro como nós sepultam os mortos como nós tem até guerras raciais formigas pretas contra vermelhas sabemos disso tudo mas não pressupomos que as formigas sejam inteligentes ela puxou o braço dele para envolvê-la melhor embora não fizesse frio inteligentes ou não está errado eu concordo a maioria concordaria Rusty sabia disso até quando criança mas a maioria das crianças não tem uma ideia moral do mundo isso leva anos para se desenvolver quando nos tornamos adultos a maioria abandona as coisas infantis que incluem queimar formigas com uma lente de aumento ou arrancar asas de moscas talvez os adultos deles façam o mesmo eu quero dizer se chegarem a notar coisinhas como nós quando foi a última vez que você se abaixou e realmente examinou um formigueiro ainda assim se achássemos formigas em mate ou mesmo micróbios nós não os destruiríamos porque a vida no universo é mercadoria muito preciosa todos os outros planetas do nosso sistema são desertos pelo amor de Deus se fôssemos mais avançados cientificamente ou espiritualmente talvez isso que seja necessário para sair viajando pelo grandioso lá fora vissemos que há vida por toda parte tantos mundos habitados de formas de vida inteligentes quanto formigueiros nessa cidade a mão dele agora descansava na lateral do seu seio ela acreditava que sim fazia muito tempo que nenhuma mão de homem descansava ali e era muito bom eu tenho certeza de que há mais mundos do que podemos ver com os nossos telescópios insignificantes aqui na terra e até com o Hubble e eles não estão aqui sabe não é uma invasão só estão olhando e talvez brincando eu sei como é disse ela servir de brinquedo ele a olhava a distância de um beijo ela não se incomodaria de ser beijada não de jeito nenhum o que você quer dizer o Rennie você acredita que há certos momentos de definição na vida de uma pessoa divisores de água que nos fazem mudar de verdade não acredito disse ele pensando no sorriso vermelho que a sua bota deixara nas nádegas de Abdu apenas um trapalhão ordinário levando a sua vidinha ordinária é claro o meu aconteceu no quarto ano na escola gramatical da rua principal conta não vai levar muito tempo foi a tarde mais demorada da minha vida mas a história é curta ele esperou eu era filha única o meu pai era o dono do jornal local tinha alguns repórteres e um vendedor de anúncios mas fora isso era quase uma orquestra de um homem só e era assim que ele gostava nunca foi questionado que eu assumiria o jornal quando ele se aposentasse ele acreditava nisso a minha mãe acreditava nisso as professoras acreditavam nisso e é claro que eu acreditava nisso a minha formação universitária estava toda planejada nada tão caipira quanto a universidade do Maine nada disso não para a filhinha de Al Shumway a filhinha de Al Shumway iria para Prystetan quando eu estava no quarto ano tinha uma flâmula de Prystetan em cima da minha cama e as minhas malas praticamente já estavam feitas todo mundo eu inclusive simplesmente cultuava o chão onde eu pisava a não ser os meus parceiros do quarto ano é claro na época eu não entendia a causa mas agora me pergunto como é que eu não via eu era a que se sentava na primeira fila e sempre levantava a mão quando a senhora Connog fazia uma pergunta e sempre acertava a resposta entregava os deveres de casa antes da hora quando possível e me apresentava como voluntária para mais tarefas só tirava nota máxima e era meio puxa-saco uma vez quando a senhora Connog voltou para a sala depois de nos deixar uma vez quando a senhora Connog voltou para a sala depois de nos deixar sozinhos alguns minutos o nariz da pequena Jesse Warsham estava sangrando a senhora Connog disse que deixaria todos nós de castigo a menos que alguém contasse quem tinha feito aquilo eu levantei a mão e disse que tinha sido Andy Manning Andy deu um soco no nariz de Jesse porque a Jesse não emprestou a borracha enfeitada dela e eu não vi nada de errado nisso porque era verdade e está vendo o quadro nítido e claro esse pequeno episódio foi a última gota certo dia não muito depois eu voltava para casa cruzando a praça e um monte de garotas esperavam por mim dentro da ponte da paz eram seis Rachefe era Lila Strode que hoje é Lila Killian ela se casou com Roger Killian que combina perfeitamente com ela nunca acredite em quem disser que as crianças não levam os seus rancores para a idade adulta elas me levaram até o curito primeiro eu lutei mas aí duas delas Lila foi uma Cindy Collins a mãe de Toby Manning a outra me bateram e não no ombro como as crianças costumam fazer Cindy me bateu no rosto e Lila me socou diretamente no seio direito como doeu os seios estavam começando a crescer e doíam mesmo quando estavam em paz eu comecei a chorar em geral esse é o sinal ao menos entre as crianças de que a situação foi longe demais não naquele dia quando eu comecei a berrar Lila disse cala a boca senão apanha mais também não tinha ninguém para impedir era uma tarde fria e chuvosa e a praça estava deserta a não ser por nós Lila me deu um tapa na cara com força suficiente para fazer o meu nariz sangrar e disse dedo duro alcaguete até os cachorros da cidade tem nojo de você e as outras garotas riram disseram que era porque eu tinha dedurado o Andy e na época eu achei que era mas hoje vejo que era tudo até o jeito como as minhas saias e blusas e até a fita do cabelo combinavam elas usavam roupas eu tinha trajes o Andy foi só a última gota elas bateram em você? me deram uns tapas puxões de cabelo e... cuspiram em mim todas elas e isso foi depois que as minhas pernas cederam e eu caí no coreto estava chorando mais do que nunca e cobri o rosto com as mãos mas senti cuspir quente sabia? eu sei elas diziam coisas como queridinha da professora e bonitinha da mamãe emitida aí quando pensei que tinham acabado Corey McIntosh disse vamos tirar as calças dela porque naquele dia eu estava de calça comprida calças bonitas que a minha mãe tinha comprado num catálogo eu adorava era o tipo de calça que uma sub-editora usaria ao cruzar o clube dos alunos de Princeton ao menos era o que eu pensava na época lutei mais dessa vez mas claro que elas venceram quatro delas me seguraram enquanto Lila e Corey puxavam as minhas calças aí Cindy Collins começou a rir apontando e dizendo ela tem um ursinho puff na calcinha e tinha mesmo junto com o bisonho e o guru começaram a rir todas e Barbie foi diminuindo 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 até que o chão do coreto virou um grande deserto plano e eu era um inseto preso bem no meio morrendo bem no meio como uma formiga debaixo da lente em outras palavras ah não não Barbie estava frio não quente eu estava congelando estava com as pernas arrepiadas Corey disse vamos tirar a calcinha dela também mas isso era ir um pouco além do que elas estavam dispostas talvez como a segunda melhor coisa a fazer Lila pegou a minha linda calça comprida e jogou no telhado do coreto depois disso foram embora Lila foi a última a ir e disse se você nos dedurar dessa vez eu pego a faca do meu irmão e corto esse seu focinho de cadela o que aconteceu perguntou Barbie e sim a mão dele estava mesmo descansando contra o lado do seio dela a princípio o que aconteceu foi só uma menininha assustada encolhida ali no coreto sem saber como voltaria para casa sem que metade da cidade a visse com uma ridícula calcinha de bebê fiquei me sentindo a menina mais insignificante mais burra que já existiu finalmente eu decidi esperar que escurecesse os meus pais iriam ficar preocupados podiam até chamar a polícia mas eu não liguei e esperar escurecer e depois me esgueirar para casa pelos becos e me esconderia atrás das árvores se viesse alguém eu devo ter cochilado um pouco porque de repente Kyla Bevins estava em pé acima de mim ela tinha estado lá com as outras batendo e puxando o meu cabelo e cuspindo em mim não xingou tanto quanto as outras mas participou ajudou a me segurar quando Lyle e Corey tiraram a minha calça e quando viram que uma das pernas estava pendurada na borda do telhado Kyla subiu na grade e jogou para cima para que eu não conseguisse alcançá-la eu implorei que ela não me machucasse mais eu estava além de coisas como orgulho e dignidade implorei que não tirasse a minha calcinha então implorei que me ajudasse ela só ficou ali escutando como se eu não fosse nada para ela eu não era nada para ela soube disso naquele momento acho que esqueci isso com o passar dos anos mas é como se eu voltasse a aquela verdade específica em consequência da experiência da redoma finalmente eu desisti e só fiquei lá fungando ela me olhou mais um pouco e depois tirou o suéter que usava era uma coisa velha larga e marrom que ia até quase os joelhos ela era uma menina grandona e o suéter era grande ela jogou em cima de mim e disse usa isso para voltar para casa vai parecer um vestido foi tudo o que ela disse e embora frequentasse a escola por ela por mais oito anos até a formatura na escola secundária de mil nós nunca mais nos falamos mas às vezes em sonhos eu ainda ouço dizer aquela única coisa usa isso para voltar para casa vai parecer um vestido e eu vejo o rosto dela sem ódio nem raiva mas também sem pena ela não fez aquilo por pena e não fez aquilo para me calar não sei por que ela fez aquilo não sei sequer por que ela voltou você sabe? não disse ele e lhe beijou a boca foi rápido mas quente úmido e maravilhoso por que você fez isso? porque parecia que você precisava e eu sei que eu precisava e depois Júlia vesti o suéter e fui para casa o que mais e os meus pais estavam à espera ela ergueu o queixo com orgulho nunca contei o que aconteceu e eles nunca descobriram por uma semana vi as calças no caminho da escola caídas lá no telhadinho cônico do coreto toda vez sentia a vergonha e a dor como uma faca no coração então um dia elas sumiram isso não fez a dor ir embora mas depois foi um pouco melhor surda em vez de aguda nunca dedorei as meninas embora meu pai ficasse furioso e me deixasse de castigo até junho eu só podia ir à escola e nada mais fui proibida até de fazer com a escola a viagem ao museu de arte de Portland que eu tinha passado o ano inteiro esperando ele disse que eu poderia fazer a viagem e ter todos os meus privilégios de volta se dissesse o nome das crianças que tinham me agredido foi a palavra que ele usou mas eu não disse e não só porque calar a boca fosse a versão infantil do credo você fez isso porque no fundo achava que tinha merecido o que te aconteceu merecer não é a palavra certa achei que tinha comprado e pago por aquilo o que não é a mesma coisa de jeito nenhum depois disso a minha vida mudou continuei tirando boas notas mas parei de levantar a mão toda hora nunca deixei de tirar notas ótimas mas parei de me gabar podia ter sido oradora da turma na formatura do secundário mas me segurei no segundo semestre do último ano só o suficiente para garantir que Carlene Plummer ganhasse não eu eu não queria nem o discurso nem a atenção que vinha com o discurso fiz alguns amigos os melhores na área de fumantes nos fundos da escola a maior mudança foi ir para a faculdade no Maine e não em Priceton onde eu realmente fui aceita o meu pai ferveu e trovejou afirmando que filha dele meu pai não iria para uma faculdade de caipiras mas eu fui muito firme ela sorriu muitíssimo firme mas abrir mão é o ingrediente secreto do amor e eu amava muito meu pai amava os dois o meu plano era ir para o campus de Orono da Universidade do Maine mas durante o verão depois da minha formatura me candidatei de última hora a Bates eles chamam de pedido por circunstâncias especiais e fui aceita meu pai me fez pagar a matrícula com meu próprio dinheiro e paguei satisfeita porque afinal houve um pouco de paz na família depois de dezesseis meses de guerra de fronteiras entre o país dos pais controladores e o principado menor mas bem fortificado da adolescente teimosa fiz bacharelado em jornalismo e isso terminou o serviço de fazer sarar a brecha que tinha estado lá desde aquele dia no coleto meus pais nunca souberam por que não estou aqui em mil por causa daquele dia meu futuro no democrata estava bastante previsto mas sou a pessoa que sou em boa parte por causa daquele dia ela ergueu os olhos para ele de novo olhos brilhantes de lágrimas e desafio mas eu não sou uma formiga não sou uma formiga ele a beijou de novo ela o abraçou com força e o beijou de volta o melhor que conseguiu e quando a mão dele puxou a blusa dela para fora das calças e depois se enfiaram até o meio do tronco para segurar os seios ela o beijou com a língua quando se separaram ela respirava depressa você quer? perguntou ele quero e você? ele pegou a mão dela e a pôs sobre os jeans onde o tanto que ele queria ficou evidente na mesma hora um minuto depois ele estava em cima dela descansando sobre o cotovelo ela o pegou pela mão para guiá-lo vá com calma coronel Bárbara e eu praticamente esqueci como se faz isso é como andar de bicicleta disse Barbie pelo jeito ele estava certo 15 quando acabou ela ficou deitada com a cabeça no braço dele olhando lá em cima as estrelas cor de rosa e perguntou no que ele pensava ele suspirou nos sonhos nas visões nos sei lá o que são está com o celular sempre e a carga está se segurando bem embora não dê para saber por quanto tempo para quem você pretende ligar Cox acho achou certo tem o número dele na memória tenho Júlia estendeu a mão para as calças descartadas e tirou o celular do cinto ligou para Cox e entregou o aparelho a Barbie que começou a falar quase na mesma hora Cox deve ter atendido ao primeiro toque Oi coronel aqui é Barbie estou fora eu vou me arriscar e dizer onde estamos na Serra Negra o antigo Pomar McCoy o senhor tem isso no seu tem é claro que tem e o senhor tem imagens de satélite da cidade certo ele escutou e depois perguntou a Cox se as imagens mostravam uma ferradura de luz em volta do morro terminando na fronteira com o TR-90 Cox respondeu negativamente e depois a julgar pelo modo como Barbie escutava pediu mais detalhes agora não disse Barbie agora eu preciso que você faça algo por mim Jim e quanto mais cedo melhor nós vamos precisar de alguns chinox ele explicou o que queria Cox escutou e depois respondeu eu não posso explicar direito agora disse Barbie e provavelmente não faria muito sentido mesmo que eu explicasse só aceite a minha palavra de que alguma merda muito feia está acontecendo aqui e eu acredito que há a coisa pior a caminho talvez só no Halloween se tivermos sorte mas acho que não teremos sorte 16 enquanto Barbie falava com o coronel James Cox Andy Sanders estava sentado com as costas na lateral do depósito atrás da WCIK olhando as estrelas anormais estava alto como uma pipa feliz como uma ostra fresco como um pepino outras comparações talvez se apliquem mas havia uma profunda tristeza estranhamente tranquila quase confortadora correndo por baixo como um poderoso rio subterrâneo nunca tivera premonições em toda sua vida prosaica prática comum mas agora tinha essa era a sua última noite na face da terra quando os homens amargos viessem ele e o chefe Banshee participariam era simples e na verdade não tão ruim assim eu já estava na faixa de bônus de qualquer jeito disse desde que quase tomei aqueles comprimidos o que é o que é sanders pelo caminho o chefe veio de trás da emissora com o facho da lanterna logo à frente dos pés a calça larga do pijama de sapinhos ainda pendia precariamente nas asas ossudas dos quadris mas algo novo fora acrescentado uma grande cruz branca estava amarrado ao pescoço por uma tira de couro cru pendurado no ombro estava o guerreiro de Deus duas granadas pendiam da coronha em outra tira de couro cru na mão que não segurava a lanterna estava o controle de porta da garagem nada chefe disse Andy só estava falando sozinho parece que eu sou o único que escuta hoje em dia que bobagem sanders uma bobajona total e completa hein Deus escuta ele escuta as almas do mesmo jeito que o FBI escuta telefones eu também escuto a beleza disso e o consolo fez a gratidão inundar o coração de Andy ele ofereceu o narguilê dá uma tragada nessa merda vai acender o seu fogão chefe soltou um riso ronco deu uma tragada profunda no cachimbo de vidro prendeu a fumaça e depois a tossiu vazou disse poder de Deus poder de hora em hora sanders é isso aí concordou Andy era o que Dodi sempre dizia e ao pensar nela o coração se partiu de novo enxugou os olhos sem perceber onde você arranjou a cruz chefe apontou a emissora com a lanterna ah coguins tinha uma sala lá a cruz estava na mesa dele a gaveta de cima estava trancada mas eu forcei a fechadura sabe o que mais havia lá sanders o material de masturbação mais nojento que já vi crianças perguntou Andy não se surpreenderia quando o diabo pega os pastores podem cair muito fundo fundo o bastante para rastejar de cartola debaixo de uma cascavel pior sanders baixou a voz orientais o chefe pegou o AK-47 de Andy que estava sobre as suas coxas iluminou a coronha onde Andy escrevera Claudete com todo o cuidado usando um dos pincéis atômicos da emissora minha mulher disse Andy foi a primeira baixa da redoma chefe o segurou pelo ombro você é um bom homem por se lembrar dela sanders eu fico contente que Deus tenha nos unido eu também Andy pegou o narguilê de volta eu também chefe você sabe o que deve acontecer amanhã não sabe Andy agarrou a coronha de Claudete foi resposta suficiente o mais provável é que estejam com o colete à prova de balas e se tivermos de ir à guerra mire na cabeça nada de um tiro só basta cobrir eles com a rachada e se parecer que vão nos vencer você sabe o que vem depois não é sei até o fim sanders chefe ergueu o controle diante do rosto e iluminou com a lanterna até o fim concordou Andy e tocou o controle com o cano de Claudete 17 Ollie Edinsmore acordou de repente de um pesadelo sabendo que havia algo errado ficou na cama olhando as primeiras luzes pálidas e um tanto sujas espiando pela janela tentando se convencer de que era só o sonho algum pesadelo horrível de que não se lembrava direito fogo e gritos era tudo o que conseguia lembrar gritos não berros o despertador barato tiquitaqueava na mesinha de cabeceira ele o agarrou quinze para seis e nenhum som do pai andando pela cozinha mais revelador ainda nenhum cheiro de café o pai já estava sempre vestido às cinco e quinze no máximo vacas não esperam era a escritura preferida de Alden Dinsmore e sempre havia café sendo feito às cinco e trinta não nessa manhã Ollie se levantou e vestiu as calças de ontem pai? nenhuma resposta nada além do tiqui-tac do relógio e longe o mugido de um bezerro descontente o pavor se instalou no menino disse a si mesmo que não havia razão para isso que a sua família unida e perfeitamente feliz havia apenas uma semana aguentara todas as tragédias permitidas por Deus ao menos por algum tempo disse a si mesmo mas não acreditava papai? o gerador lá dos fundos ainda funcionava e ele conseguia ver os numerozinhos verdes do fogão e do micro-ondas quando foi até a cozinha mas a cafeteira elétrica estava desligada e vazia a sala também estava vazia o pai estava assistindo a tv quando Orly fora se deitar ontem à noite e o aparelho ainda estava ligado embora sem som um sujeito de cara torta demonstrava a nova e aperfeiçoada toalha Shamwall você gasta quarenta dólares por mês em papel toalha e joga o seu dinheiro fora disse o cara torto naquele outro mundo onde essas coisas talvez tivessem importância ele está lá fora alimentando as vacas é só isso só que ele teria desligado a tv para poupar energia não teria? tinha um cilindro de gás enorme mas não duraria para sempre pai? ainda sem resposta Orly foi até a janela e olhou o celeiro ninguém lá com nervosismo crescente desceu o corredor dos fundos até o quarto dos pais fortalecendo-se para bater a porta mas não houve necessidade a porta estava aberta a grande cama de casal estava bagunçada o olho do pai para a bagunça parecia ficar cego quando saía do celeiro mas vazia Orly começou a se virar mas avistou algo que o apavorou desde que se lembrava o retrato de casamento de Alden e Shelly ficava pendurado ali na parede agora sumira e só um quadrado mais claro no papel de parede barcava o lugar onde ficava não há por que ter medo mas havia Orly continuou a descer o corredor havia mais uma porta e essa que ficar aberta durante o ano anterior estava fechada tinham grudado nela alguma coisa amarela um bilhete mesmo antes de se aproximar bastante para ler Orly reconheceu a letra do pai tinha que reconhecer havia bilhetes suficientes naquela letra grande à espera dele e de Horry quando voltavam da escola e sempre terminavam do mesmo jeito vai o celeiro depois você brinca limpa os tomateiros e pés de feijão depois você brinca traz a roupa limpa para sua mãe e não deixa arrastar na lama depois você brinca acabou a hora de brincar pensou Orly com tristeza mas então um pensamento esperançoso lhe ocorreu talvez estivesse sonhando seria possível depois da morte do irmão por ricochete e do suicídio da mãe por que não sonharia em acordar numa casa vazia o bezerro mugiu de novo e mesmo isso parecia um som ouvido num sonho o quarto atrás da porta com o bilhete tinha sido do vovô Tom com o lento sofrimento da insuficiência cardíaca congestiva fora morar com eles quando não conseguiu mais morar sozinho por algum tempo conseguir andar até a cozinha para comer com a família mas no fim ficar preso ao leito primeiro com uma coisa plástica presa no nariz se chamava cateto ou coisa parecida depois com uma máscara de plástico no rosto a maior parte do tempo certa vez Rory dissera que ele parecia o astronauta mais velho do mundo e mamãe lhe dera um tapa na cara no final todos se revezavam para trocar os cilindros de oxigênio e certa noite mamãe o achou morto no chão como se tentasse se levantar e tivesse morrido disso gritou por Alden que foi e olhou escutou o peito do velho e desligou o oxigênio Shelly Dinsmore começou a chorar desde então o quarto ficara quase sempre fechado desculpe era o que dizia o bilhete na porta vai para a cidade Olly os Morgan ou os Denton ou a reverenda Libby cuidam de você Olly olhou o bilhete por muito tempo depois girou a maçaneta com a mão que não parecia sua torcendo para que não houvesse sujeira não havia o pai estava deitado na cama do vovô com as mãos cruzadas no peito o cabelo estava penteado do jeito que ele penteava quando ia à cidade segurava a foto do casamento um dos velhos tanques verdes de oxigênio do vovô ainda estava no canto Alden pendurara na válvula o seu boné dos Red Sox o que dizia campeões mundiais Olly sacudiu o ombro do pai sentiu cheiro de bebida e por alguns segundos a esperança sempre teimosa às vezes odiosa reviveu no seu coração talvez só estivesse bêbado pai papai acorda Olly não sentia nenhuma respiração contra o rosto e agora via que os olhos do pai não estavam completamente fechados pequenos crescentes brancos espiavam entre as pálpebras superiores e inferiores havia um cheiro do que a mãe chamava de ou de pipe o pai penteara o cabelo mas enquanto jazia morto com uma falecida esposa mijara nas calças Olly se perguntou se saber que isso podia acontecer ou teria impedido sem se virar se afastou lentamente da cama agora que queria sentir que estava sonhando não sentiu estava vivendo uma realidade ruim e disso ninguém acordava o estômago se contraiu e uma coluna de líquido viu subiu pela garganta ele correu para o banheiro onde foi confrontado por um intruso de olhos arregalados quase gritou antes de se reconhecer no espelho sobre a pia ajoelhou-se junto ao vaso sanitário agarrando o que ele e Rory chamavam de corrimão de aleijado do vovô e vomitou quando aquilo saiu dele deu a descarga graças ao gerador e ao poço bom e fundo ele podia dar a descarga baixou a tampa e sentou-se nela tremendo todo ao seu lado na pia estavam dois vidros de comprimidos do vovô Tom e uma garrafa de Jack Daniels tudo estava vazio olhe e pegou um dos vidros de comprimidos percocete dizia o rótulo nem deu atenção ao outro agora eu estou sozinho disse os Morgan ou os Denton ou a reverenda Libby cuidam de você mas ele não queria que cuidassem dele era o que a mãe faria com uma peça de roupa no quarto de costura às vezes ele odiara a fazenda mas sempre a amara mais aquela fazenda o possuía a fazenda e as vacas e a pilha de lenha eram dele e ele era delas sabia disso assim como sabia que Rory teria ido embora para ter uma carreira brilhante e bem sucedida primeiro na universidade e depois na alguma cidade longe dali onde iria a peças e galerias de arte e coisas assim o irmão menor fora inteligente e conseguiria se fazer no grande mundo olhe talvez fosse inteligente a ponto de não se enredar em empréstimos bancários e cartões de crédito e só decidiu sair e alimentar as vacas daria a elas ração dupla se quisessem comer talvez houvesse até uma vaca ou duas que quisessem ser ordenhadas se assim fosse poderia mamar um pouco direto da teta se assim fosse poderia mamar um pouco direto da teta como fizera quando criança depois iria até o grande pasto o máximo que conseguisse e jogaria pedras na redoma até que as pessoas começassem a aparecer para ver os parentes grande coisa diria o pai mas não havia ninguém que Olhe quisesse ver a não ser talvez o soldado Amis da Carolina do Sul sabia que a tia Lois e o tio Scooter talvez fossem moravam perto em New Gloucester mas o que diria se aparecessem Oi tio está todo mundo morto menos eu obrigado por vir não assim que as pessoas de fora da redoma começassem a chegar ele admitiu que iria até onde a mãe estava enterrada e abriria outra cova ali perto isso o deixaria ocupado e talvez quando chegasse a hora de se recolher ele conseguisse dormir a máscara de oxigênio do vovô Tom estava pendurada no gancho da porta do banheiro a mãe a lavara cuidadosamente e a pendurar ali e sabe-se lá porquê ao olhá-la a verdade finalmente caiu sobre ele e foi como se um piano atingisse o chão de mármore Olhe bateu as mãos no rosto e começou a balançar para frente e para trás no assento sanitário o ivando linda Everett encheu de enlatados duas sacolas de pano quase as deixou junto à porta da cozinha mas decidiu deixá-las na despensa até ela Tercy e as crianças estarem prontos para sair quando viu o rapaz de Bodô subindo pela entrada ficou contente aquele rapaz a deixava apavorada mas teria muito mais a temer se ele visse duas bolsas cheias de sopa feijão e atum vai a algum lugar senhora Everett vamos conversar a respeito o problema era que de todos os novos policiais que Randolph contratara de Bodô era o único inteligente por que o Rennie não mandou o Silis porque Melvin Silis era burro elementar meu caro Watson pela janela da cozinha ela deu uma espiada no quintal e viu Thurston empurrando Jenny e Alice no balanço Aldrin estava ali perto com o focinho na pata Judy e Aidan estavam na caixa de areia Judy abraçara Aidan e parecia consolá-lo Linda a amou por isso torcia para que conseguisse satisfazer o senhor Carter Tibodô a mandá-lo embora antes que as cinco pessoas no quintal chegassem a saber que ele estiver ali ela não atuava desde que representara Estela em um bonde chamado desejo lá na escola técnica mas voltaria ao palco nesta manhã a única boa crítica que desejava era a continuação da sua liberdade e das pessoas lá longe correu pela sala pondo no rosto o que ela torcia que fosse uma cara ansiosa e adequada antes de abrir a porta Carter estava em pé no capacho bem-vindo com o punho erguido para bater ela teve de erguer os olhos media um metro e setenta e cinco mas ele tinha quinze centímetros ou mais acima dela ora ora vejam só disse ele sorrindo toda animada e bem disposta e ainda nem são sete e meia ele não estava com muita vontade de sorrir não foram uma manhã produtiva a pregadora sumira a piranha do jornal sumira os seus dois repórteres de estimação pareciam ter sumido e Rose e Twitchell também o restaurante estava aberto e o rapaz Wheeler cuidava do local mas disse que não tinha a mínima ideia de onde Rose poderia estar Carter acreditou nele esse Wheeler parecia um cachorro que esquecer onde enterrar a seu osso favorito a julgar pelo cheiro horrível que vinha da cozinha também não tinha a mínima ideia do que era cozinhar Carter fora até os fundos à procura da van do Rosa Mosqueta sumira não ficou surpreso depois do restaurante fora a loja de departamentos batendo primeiro na frente e depois nos fundos onde algum funcionário descuidado deixar um monte de rolos de isolamento de telhado para qualquer mão leve furtar só que quando a gente pensava melhor quem ia querer isolamento de telhado numa cidade onde não chovia mais Carter achara que a casa de Everett também seria um buraco vazio e só foi até lá para dizer que obedecer a arrisca as instruções do chefe mas ouviu as crianças no quintal enquanto subia pela entrada de automóveis e a van dela também estava lá sem dúvida que era dela havia uma daquelas lâmpadas magnéticas no painel o chefe dissera interrogatório moderado mas já que linda Everett era a única que conseguia encontrar Carter achou que podia ficar no lado mais duro do moderado gostasse ou não e não gostaria Everett teria de responder não só por si como também pelos que ele não conseguir encontrar mas antes que ele abrisse a mão ela já estava falando não só falava como o pegou pela mão e o puxou mesmo para dentro vocês acharam ele por favor Carter Rush está bem se ele não estiver ela largou a mão dele se ele não estiver fala baixo as crianças estão lá atrás e não quero que fiquem mais nervosas do que já estão Carter passou por ela foi à cozinha e espiou pela janela sobre a pia o que o médico Rip está fazendo aqui ele trouxe as crianças de que está cuidando Carol as levou à assembleia de ontem à noite e você sabe o que aconteceu com ela esse blá 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 corrido era a última coisa que Carter esperava talvez ela não soubesse de nada o fato de que estivera na assembleia da véspera e ainda estava ali nessa manhã certamente favorecia essa ideia ou talvez só estivesse tentando desequilibrar-lo dando um como é que se diz golpe preventivo era possível ela era esperta bastava olhar para ver e quase bonita para alguém mais velho vocês acharam ele Bárbara ela achou fácil pôr ansiedade na voz Bárbara feriu ele e o deixou por aí pode me dizer a verdade ele se virou para ela sorrindo à vontade na luz diluída que vinha da janela você primeiro você primeiro foi o que eu disse você me conta a verdade eu só sei que ele foi embora ela deixou os ombros caírem e você não sabe para onde dá para ver que não sabe e se Bárbara matar ele e se ele já estiver morto Carter a agarrou girou-o como giraria a parceira se estivesse dançando quadrilha e puxou o braço dela nas costas até que o ombro estalou agiu com rapidez tão estranha e líquida que ela só entendeu o que ele queria fazer quando terminou ele sabe ele sabe e vai me machucar me machucar até eu contar o hálito dele estava quente na orelha dela ela sentiu a aspereza da barba raspada arranhar a sua bochecha quando ele falou e isso a deixou toda arrepiada não tente enrolar um enrolador mamãe foi pouco mais do que um sussurro você e o Eddington sempre foram unidas bunda com bunda peito com peito quer me convencer de que não sabia que ela ia soltar seu marido é isso que você está me dizendo ele puxou o braço dela mais para o alto e Linda teve de morder o lábio para sufocar um grito as crianças estavam lá fora Jane gritando por sobre o ombro para Thursey empurrar com mais força se ouvissem um grito vindo da casa se ela tivesse me contado eu teria dito ao Randolph ofegou acha que eu ia arriscar a vida do Rush quando ele não fez nada ele fez muita coisa ameaçou não dar remédio ao chefe se ele não renunciasse puta chantagem eu ouvi ele puxou o braço dela outra vez um gemidinho e escapou tem alguma coisa a dizer a respeito mamãe talvez ele tenha feito isso eu não vi nem falei com ele como saberia mas nessa cidade ainda é o que mais se parece com um médico Rainy não executaria ele talvez o Barbara mas não o Rusty eu sei disso e você deve saber também agora me solta por um instante ele quase a soltou tudo fazia sentido então teve uma ideia melhor e a empurrou até a pia se abaixa mamãe não ele puxou o braço dela para cima outra vez parecia que o osso do ombro ia ser arrancado do soquete se abaixa como se fosse lavar esse lindo cabelo louro linda? gritou Thurston como estão as coisas? Jesus não deixe ele perguntar sobre os mantimentos por favor Jesus então outra ideia lhe ocorreu onde estavam as malas das crianças cada uma das meninas prepararam uma malinha de viagem e se estivessem na sala? diz pra ele que você está bem disse Carter não queremos envolver o hippie nisso nem as crianças queremos? tudo bem respondeu ela tudo quase pronto gritou ele ah Thurston cala a boca mais cinco minutinhos Thurston ficou lá olhando como se fosse dizer mais alguma coisa e depois voltou a empurrar as meninas bom trabalho agora ele se encostava nela e estava com tesão deu pra ela sentir contra os fundílios das calças era grande como uma chave inglesa depois ele se afastou quase pronto o que? ela quase disse café da manhã mas os pratos sujos estavam na pia por um instante a mente dela virou um vazio trovejante e ela quase desejou que ele encostasse o pau duro nela de novo porque quando a cabeça menor dos homens fica ocupada a cabeça maior desliga mas ele puxou o braço dela pra cima outra vez fala comigo mamãe deixa o papai feliz biscoitos disse ela num só fôlego eu prometi fazer biscoitos as crianças pediram biscoitos sem luz perguntou ele o melhor truque da semana são do tipo que não precisa assar olha na dispensa seu filho da puta se ele olhasse acharia mesmo na prateleira mistura para biscoitos de aveia que não precisavam de forno mas é claro que se olhasse para baixo também veria os mantimentos que ela embalara e faria mesmo isso se notasse quantas prateleiras da despensa estavam agora vazias ou quase você não sabe onde ele está a ereção estava de volta contra ela com a dor pulsante no ombro ela mal notou tem certeza disso claro achei que você sabia achei que você tinha vindo me contar que ele estava ferido ou acho que você está mentindo deslavadamente o braço dela foi puxado mais um pouco e agora a dor era excruciante a necessidade de gritar insuportável mas ela deu um jeito de segurar acho que você sabe sim mamãe e se não me contar eu vou arrancar seu braço do ombro última chance onde ele está linda se resignou a ter o braço ou o ombro quebrado talvez ambos a questão era se conseguiria ou não segurar os gritos que fariam Thurston e as jotinhas virem correndo de cabeça baixa o cabelo caindo na pia ela disse no cu por que não chupa seu puto quem sabe ele sai e te diz oi em vez de quebrar o braço dela Carter riu aquela fora mesmo boa e ele acreditou ela nunca ousaria falar assim com ele a menos que estivesse dizendo a verdade só queria que ela não estivesse de calça jeans foder com ela talvez ainda estivesse fora de questão mas sem dúvida chegaria bem perto se ela estivesse de saia ainda assim uma boa esfregada não era o pior jeito de começar o dia de visita mesmo que contra calças jeans e não contra uma bela calcinha macia fica parada e de boca fechada disse ele se obedecer talvez saia dessa inteira ela ouviu o tilintar da fivela do cinto e o raspar do zíper então o que se esfregara contra ela se esfregou de novo só que agora com bem menos pano no meio uma partezinha dela ficou contente de ao menos ter vestido calças bem novas ela torceu para que ele se arranhasse bastante desde que as jotinhas não entrem e me vejam assim de repente ele apertou mais e com mais força a mão que não segurava o seu braço lhe agarrou o seio ei mamãe murmurou ele ei mamãe ela sentiu o espasmo dele embora não a umidade que se seguia a tais espasmos como o dia segue a noite os jeans eram grossos demais para isso graças a Deus um momento depois a pressão no seu braço finalmente afrouxou ela poderia ter chorado de alívio mas não chorou não choraria ela se virou ele reafivelava o cinto talvez seja melhor trocar essas calças antes de fazer biscoitos ao menos eu trocaria se fosse você deu de ombros mas sabe lá talvez você goste cada macaco no seu galho é assim que vocês protegem a lei por aqui agora é assim que o seu chefe quer que se defenda a lei ah ele é mais de ver o quadro geral Carter se virou para a despensa e o coração disparado dela pareceu parar então ele deu uma olhada no relógio e subiu o zíper liga para o senhor Rainer ou para mim se o seu marido entrar em contato é o melhor a fazer pode acreditar caso contrário e se eu descobrir o próximo tiro que eu der vai pelo velho cu acima quer as crianças estejam olhando quer não não me incomodo com a plateia sai daqui antes que eles entrem diz por favor mamãe a garganta dela travou mas ela sabia que logo Thurston viria ver como ela estava e ela falou por favor ele seguiu para a porta depois olhou a sala de estar e parou vira as malinhas ela tinha certeza mas ele estava pensando em outra coisa e devolve a lâmpada giratória que eu vi na sua van caso tenha esquecido você foi demitida 19 ela estava no andar de cima quando Thurston e as crianças entraram dali a 3 minutos a primeira coisa que fez foi olhar o quarto das crianças as malinhas estavam nas camas o ursinho de pelúcia de Juddy saia de uma delas ei crianças gritou ela alegremente tu juzga aí ela era assim olhem alguns livros de figuras que eu desço num instante Thurston chegou ao pé da escada precisamos mesmo ele viu o rosto dela e parou ela lhe acenou mãe gritou Janelle a gente pode tomar a última Pepsi e se dividir embora geralmente vetasse a ideia de refrigerantes assim tão cedo ela respondeu tudo bem mas não derramem Thurston subiu metade dos degraus o que aconteceu fala baixo veio um policial Carter te botou o altão de ombros largos e veio me interrogar Thurston parideceu e Linda soube que ele recordava o que lhe gritara quando achou que ela estava sozinha acho que está tudo bem disse ela mas preciso que você verifique se ele foi mesmo embora estava a pé confere a rua e olha pela cerca dos fundos do quintal dos Edmund eu tenho que trocar de calça o que ele fez com você nada cochichou ela só confere se ele foi embora e se foi vamos sair correndo daqui 20 Piper Libby largou a caixa e sentou-se olhando a cidade com lágrimas a se acumular nos olhos pensava em todas aquelas orações tarde da noite a não Thay agora sabia que tinham sido apenas uma piada boba de calouro e o motivo da piada no fim das contas fora ela havia um Thay por lá só que não era Deus você viu eles? ela levou um susto Norrie Calvert estava ali em pé parecia mais magra mais velha também e Piper viu que ela seria bonita para os garotos com quem andava provavelmente já era vi sim querida Rusty e Barbie estão certos as pessoas que estão nos olhando são só crianças Piper pensou talvez só mesmo uma consiga reconhecer outra não tenho 100% de certeza querida experimenta Norrie a olhou posso? e Piper sem saber se era certo ou errado fez que sim pode se eu ficar não sei esquisito ou coisa assim você me puxa? puxo e não precisa se não quiser não é um desafio mas para Norrie era e ela estava curiosa ajoelhou-se no capim alto e agarrou a caixa com firmeza pelos lados ficou imediatamente eletrizada a cabeça caiu para trás com tanta força que Piper ouviu as vértebras do pescoço estalarem como nós dos dedos estendeu a mão para a garota mas deixou a cair quando Norrie relaxou o queixo caiu até o peito e os olhos que estavam bem fechados quando o choque a atingiu se abriram de novo estavam distantes e nebulosos por que vocês estão fazendo isso? perguntou ela por que? os braços de Piper se arrepiaram digam uma lágrima caiu de um dos olhos de Norrie sobre o alto da caixa onde chiou e sumiu digam o silêncio se estendeu parecia muito demorado então a menina soltou as mãos e se inclinou para trás até que o traseiro descansou nos calcanhares crianças com certeza com certeza não sei quantas não paravam de mudar usam chapéus de couro tem a boca suja usavam óculos e olhavam a caixa delas só que a delas é como uma televisão elas veem em tudo na cidade inteira como sabe? Norrie balançou a cabeça incapaz não sei dizer só sei que é verdade são crianças más de boca suja nunca mais quero tocar naquela caixa estou me sentindo tão imunda e começou a chorar Piper a abraçou quando você perguntou por que? o que eles disseram? nada acha que eles ouviram? ouviram só não ligaram de trás deles veio um som rítmico e firme cada vez mais alto dois helicópteros de transporte vinham do norte quase encostando no alto das árvores do TR-90 é melhor tomarem cuidado com a redoma senão vão bater que nem um avião gritou Norrie os helicópteros não bateram chegaram à beira do espaço aéreo seguro a uns 3 km dali e começaram a descer 21 Cox falara a Barbie de uma velha estradinha que ia do pomar McCoy até a fronteira do TR-90 e diz que ainda parecia transitável Barbie, Rusty, Romy, Julia e Pete Freeman a percorreram de carro por volta das 7 e meia da manhã de sexta-feira Barbie confiava em Cox mas não necessariamente nas fotos de uma velha trilha para caminhões tirada a 300 km de altura então foram na van que Ernie Calvert roubara do pátio de Big Jim Ranny essa Barbie tinha toda a boa vontade de perder caso ficasse presa Pete estava sem câmera a sua Nikon digital parara de funcionar quando ele se aproximara da caixa ETs não gostam de paparazzi, Brad disse Barbie achou que era uma frase moderadamente engraçada mas quando se tratava da sua câmera Pete não tinha senso de humor a ex-van da companhia telefônica foi até a redoma e agora os 5 observavam os dois enormes CH-47 vadiarem rumo a um campo de feno alto no TR-90 a estrada continuava até lá e os rotores dos Chinooks levantavam grandes nuvens de poeira Barbie e os outros protegeram os olhos mas era só instinto desnecessário a poeira se ergueu até a redoma e depois rolou para os dois lados os helicópteros pousaram com o decoro lento das damas gordas que se instalam no teatro em poltronas pequenas demais para os seus traseiros Barbie ouviu o guincho infernal do metal em pedras que se elevavam do chão e o helicóptero da esquerda se deslocou lentamente uns 30 metros para o lado antes de tentar de novo uma figura pulou da cabine aberta do primeiro e andou pela nuvem de terra remexida acenando para o lado com impaciência Barbie reconheceria aquele hidrantezinho impaciente em qualquer lugar Cox desacelerou ao se aproximar e estendeu uma das mãos como o cego que procura obstruções no escuro logo limpava a poeira do seu lado é bom vê-lo respirando o ar da liberdade coronel Barbara sim senhor Cox mudou o olhar olá senhora chamoy olá outros amigos de Barbara eu quero saber de tudo mas você terá que ser rápido eu tenho um pequeno circo de cavalinhos do outro lado da cidade e não quero perder nada Cox sacudiu o polegar por sobre o ombro para onde o desembarque já começara luzes de ventiladores Air Max ligados a geradores com alívio Barbie viu que eram grandes do tipo usado para secar quadras de tênis e pit stops de pistas de corrida depois de chuvas fortes cada um estava parafusado na sua plataforma carrinho de duas rodas os geradores pareciam ter no máximo 20 HP torceu para que bastassem primeiro eu quero que me diga que aquilo não será necessário eu não sei com certeza disse Barbie mas acho que será talvez você possa arranjar mais alguns para o lado da 119 onde os moradores da cidade vão encontrar os parentes hoje à noite disse Cox é o máximo que eu posso fazer leva alguns daqui disse Rust se precisarmos de todos vai ser uma merda muito merda mesmo não dá filho talvez se pudéssemos cruzar o espaço aéreo de Chester's Mill mas se pudéssemos o problema não existiria não é? e por uma fila de ventiladores industriais com geradores no lugar onde vão estar os visitantes praticamente destrói nosso objetivo ninguém escutaria nada esses bichinhos são barulhentos ele deu uma olhada no relógio agora quanto vocês conseguem me contar em 15 minutos? pasta 24 o Halloween chega mais cedo 1 a 7 e 45 o Honda Odyssey Green quase novo de Linda Everett foi até a plataforma de desembarque atrás da loja de departamentos Burpee Terce ia de carona a garotada silenciosa demais para as crianças que partiam numa aventura estava no banco de trás Aidan abraçava a cabeça de Audrey esta provavelmente sentindo a angústia do menininho aguentava com paciência o ombro de Linda ainda pulsava apesar das três aspirinas e ela não conseguia tirar da cabeça a cara de Carter Tibodó nem o cheiro dele uma mistura de suor e água de colônia não parava de esperar que ele aparecesse atrás dela num dos carros de polícia da cidade bloqueando a fuga o próximo tiro que eu der vai pelo velho cu acima quer as crianças estejam olhando quer não ele faria isso também faria e embora não pudesse sair da cidade estava louca para deixar o máximo possível de distância entre ela e o novo sexta-feira de Rennie pega um rolo inteiro e tesouras de cortar metal disse a Terce estão debaixo daquela caixa de leite Rusty me falou Thurston abriu a porta mas aí parou eu não posso fazer isso e se mais alguém precisar ela não ia discutir provavelmente acabaria gritando com ele e assustando as crianças como quiser mas depressa isso é como um desfiladeiro fechado ou mais depressa o possível mas pareceu que ele levava uma eternidade para cortar pedaços do rolo de folha de chumbo e ela teve de se segurar para não se inclinar para fora da janela e perguntar se ele era uma velha chata desde que nascera ou se aprendera depois cala a boca ele perdeu alguém que amava ontem à noite é e se não se apressassem ela poderia perder tudo já havia gente na rua principal seguindo para 119 para a fazenda de Innsmore na intenção de ocupar os melhores lugares Linda pulava toda vez que um alto-falante da polícia berrava proibindo carros na estrada quem não for deficiente físico tem que caminhar Tiburdó era esperto e farejar alguma coisa e se voltasse e visse que a van sumira iria procurá-la enquanto isso Terce não parava de cortar pedaços de chumbo do rolo de revestimento de telhado ele se virou e ela achou que terminara mas só media visualmente o para-brisa começou a cortar de novo separando outro pedaço talvez estivesse mesmo tentando deixá-la maluca uma ideia boba mas depois que entrou na cabeça não quis mais sair ainda sentia Tiburdó se esfregando contra o seu traseiro o arranhado da barba os dedos lhe apertando o seio disse a si mesma para não olhar o que ele deixara no traseiro da calça quando a despiu mas não conseguiu se segurar a palavra que lhe surgiu na cabeça foi esporro e ela se viu numa luta breve e dura para manter o café da manhã na barriga o que também o agradaria se ele descobrisse o suor lhe brotou na testa mãe Johnny bem junto ao seu ouvido Linda pulou e soltou um grito desculpa não queria assustar eu posso comer alguma coisa agora não porque aquele homem não para de falar no megafone querida eu não posso conversar agora está triste estou um pouco agora senta vamos ver o papai vamos a menos que nos peguem e eu seja estuprada na frente de vocês agora senta finalmente Terce estava vindo graças a Deus pelos pequenos favores parecia trazer quadrados e retângulos suficientes para blindar um tanque viu não foi tão ruim as ah merda as crianças riram o som como limas ásperas correndo o cérebro de Linda moedinha no vidro senhor Marshall disse Janelle Terce olhava para baixo perplexo enfiar as tesouras no cinto vou por isso de volta debaixo da caixa de lei lindas agarroas que ele terminasse engoliu a vontade momentânea de as enfiar até o cabo no peito estreito dele admirável a capacidade de se conter pensou e saiu para guardá-las pessoalmente nesse momento um veículo se enfiou atrás da van bloqueando o acesso à rua principal única saída daquele beco 2 no alto no alto do morro da praça da cidade logo abaixo do cruzamento em Y no qual a avenida Highland se separava da rua principal estava o hammer de Jim Raney em marcha lenta lá de baixo vinham as exortações amplificadas para que todos largassem o carro e caminhassem a menos que fossem deficientes as pessoas escorriam pelas calçadas muitas com mochila às costas Bigginhas olhou com aquela espécie de desprezo sofrido que só sentem os cuidadores que fazem o seu serviço por dever e não por amor contra a maré vinha Carter Tibudó dava passos largos pelo meio da rua de vez em quando empurrando alguém para fora do seu caminho chegou ao hammer sentou-se no banco do carona e limpou o suor da testa com o braço cara como é bom esse ar condicionado nem são oito da moriã e já vai dar vinte e seis graus lá fora e o ar fede que nem uma merda de cinzeiro desculpe o termo chefe que tipo de sorte você teve o tipo ruim eu falei com a policial Everett ex-policial Everett os outros sumiram ela sabe de alguma coisa? não não tem notícias do médico e o Eddington tratou ela feito uma imbecil não contou nada e só disse merda tem certeza? tenho as crianças estão com ela? estão o Rippe também aquele que ajeitou o seu coração mas os dois garotos que Junior e Frank acharam no lago Carter pensou a respeito com a garota dele morta e o marido dela sumido ele e Everett provavelmente vão pular na cama antes do fim de semana se quer que eu vá lá de novo chefe eu vou Big Jim ergueu um único dedo do volante e o balançou para mostrar que isso não seria necessário estava com a atenção em outra coisa olha pra eles Carter Carter não poderia evitar o tráfego de gente a pé para fora da cidade aumentava de minuto a minuto a maioria vai chegar a redor mais nove e os melequentos dos familiares só chegam às dez no mínimo a essa altura vão estar morrendo de sede ao meio dia quem não se lembrou de levar água vai tomar mijo de vaca no lago de Alden de Insmore Deus os ama Deus tem que amá-los porque a maioria é burra demais para trabalhar e assustada demais para roubar Carter latiu uma gargalhada é com isso que temos que lidar disse Rennie a turba a escória melequenta o que eles querem Carter eu não sei chefe claro que sabe querem comida oprá música country e uma cama quente para fazer coisa feia quando o sol se põe para que possam fazer outros iguais a eles e caramba aí vem outro membro da tribo era o chefe Randolph subindo o morro com dificuldade e limpando com um lenço o rosto vermelho vivo agora Big Jim estava em pleno modo palestra o nosso serviço Carter é tomar conta deles podemos não gostar talvez nem sempre achemos que merecem mas é o serviço que Deus nos deu só que para fazer o serviço temos primeiro que cuidar de nós e foi por isso que anteontem guardamos boa quantidade de frutas e verduras frescas do Food City na repartição pública da cidade você não sabia disso não é? ora tudo bem você está um passo à frente deles e eu estou um passo à sua frente e é assim que deve ser a lição é simples o senhor ajuda quem se ajuda? sim senhor Randolph chegou ofegava havia círculo sob os olhos e parecia ter emagrecido Big Jim apertou o botão que abria sua janela entra chefe aproveita o ar condicionado e quando Randolph partiu para o banco do carona Big Jim acrescentou aí não Carter está sentado aí sorriu entra atrás três não foi um carro da polícia que estacionou atrás da van Odyssey foi a ambulância do hospital com Doug e Twitchell ao volante Gina e Tomlinson estavam no banco do carona com um bebê adormecido no colo a porta de trás se abriu e Gina bufalino desceu ainda usava o uniforme listrado a garota que a seguiu Harriet Bygelow estava de jeans e uma camiseta que dizia equipe de beijo olímpico dos Estados Unidos o que o que parecia ser o máximo de que Linda era capaz o coração disparara o sangue pulsava com tanta força na cabeça que parecia que os tímpanos adejavam Rush nos ligou e mandou que fossemos para o pomar da Serra Negra disse Twitch nem sabia que tinha um pomar lá mas Ginny sabia e Linda querida você está pálida como um fantasma eu estou bem disse Linda e percebeu que estava prestes a desmaiar beliscou o lóbulo das orelhas truque que Rush lhe ensinar havia muito tempo como muitos dos seus remédios populares vencer os cistos sebáceos com a lombada de um livro pesado era outro deu certo quando ela voltou a falar a voz parecia mais próxima e um tanto mais real ele te disse para passar aqui primeiro disse para pegar um pouco daquilo ele apontou o rolo de folha de chumbo na plataforma de desembarque só por segurança foi o que ele disse mas eu vou precisar dessa tesoura tio Twitch gritou Janelle e correu para os seus braços o que é que há gatinha ele a abraçou a girou a pôs no chão Janelle espiou o bebê pela janela do passageiro qual é o nome dela é ele disse Gene o nome dele é pequeno Walter legal Gene volta para a van temos que ir embora disse Linda é vocês quem está cuidando do hospital perguntou Tercy Gene ficou sem graça ninguém mas Rusty disse para a gente não se preocupar a menos que houvesse alguém precisando de cuidados constantes além do pequeno Walter não tinha ninguém então peguei o bebê e viemos Twitch disse que talvez possamos voltar depois alguém devia voltar disse Tercy entristecido Linda notou que a tristeza parecia ser a posição default de Thurston Marshall três quartos da cidade estão trotando pela 119 até Redoma a qualidade do ar é ruim até as 10 já vai estar fazendo uns 30 graus mais ou menos na hora em que chegarão os ônibus de visitantes se Renny e seus comparsos fizeram algo para oferecer abrigo não me disseram pode haver muita gente doente em Chester's Mill antes do Porto Sol com sorte só internação e asma mas pode haver também alguns enfartes gente talvez fosse melhor voltar disse Gina estou me sentindo como um rato que abandona um navio naufragado não exclamou Linda tão incisivamente que todos a olharam até Aldi Rusty disse que alguma coisa ruim vai acontecer pode não ser hoje mas disse que pode ser peguem o chumbo para as janelas da ambulância e vão embora não ouso esperar um dos brutamontes do Renny foi me visitar hoje de manhã e se voltar até a casa e vir que a van sumiu vamos vamos disse Tweet vou dar ré para que vocês possam sair não peguem a rua principal já está uma bagunça a rua principal na frente da delegacia Linda quase tremeu não obrigada o táxi da mamãe vai pela rua oeste até a Highland Tweet entrou atrás do volante da ambulância e as duas jovens enfermeiras conscritas embarcaram de novo Gina dando a Linda um último olhar de dúvida por sobre o ombro Linda parou olhando primeiro o bebê suado e adormecido depois Gene talvez você e Tweet possam voltar ao hospital hoje à noite para ver como está a situação diram que foram atender a um chamado lá em Northchester ou coisa parecida façam o que fizerem não mencionem nada sobre a Serra Negra não agora é fácil falar pensou Linda talvez não achem tão fácil fingir se Carter de Bordeaux forçar vocês contra a pia ela empurrou Audrey de volta fechou a porta de correr e se sentou atrás do volante da Odyssey Green vamos sair daqui disse Turs embarcando ao lado dela não me sinto tão paranoico desde a época dos Panteras Negras ótimo disse porque a perfeita paranoia traz a perfeita consciência ela saiu com a van de ré passando pela ambulância e começou a subir a rua oeste 4 G disse Randolph no banco de trás do Hammer andei pensando sobre esse ataque é mesmo por que não nos dá o benefício dos seus pensamentos Peter eu sou chefe de polícia se a questão for escolher entre o controle da multidão na fazenda de Ismore e o comando de um ataque a um laboratório de drogas onde pode haver viciados armados guardando substâncias ilegais bem eu sei qual o meu dever digamos assim Big Jim descobriu que não queria discutir a questão discutir com um imbecis era contraproducente Randolph não fazia ideia do tipo de arma que podia estar armazenado na emissora de rádio na verdade nem o próprio Big Jim não havia como dizer o que Bush e puseram na conta da empresa mas ao menos conseguia imaginar o pior façanha mental da qual esse balão de gás fardado parecia incapaz e se algo acontecesse a Randolph ora ele já não decidira que Carter seria um substituto mais do que adequado tudo bem Pete disse ele longe de mim ficar entre você e o seu dever você é o novo oficial no comando com Fred Denton como auxiliar isso te satisfaz caramba claro que sim Randolph encheu o peito parecia um galo gordo prestes a cacarejar embora não fosse famoso pelo senso de humor Big Jim teve de sufocar uma risada então vai para a delegacia e começa a reunir o pessoal caminhões da cidade não esqueça certo atacamos ao meio dia sacudiu no ar o punho fechado vai pela floresta sabe Jim eu eu queria falar sobre isso parece meio complicado aquela mata atrás da emissora é muito fechada vai haver ortiga e sumagre venenoso que é ainda tem uma estrada de acesso disse Big Jim estava chegando ao fim da paciência quero que você use ataque pelo lado cego mas uma bala na cabeça seria muito pior do que ortiga foi bom conversar com você Pete é bom ver você tão mas tão o que pomposo ridículo idiota tão cheio de entusiasmo disse Carter obrigado Carter exatamente o que eu pensei Pete diga ao Henry Morrison que agora ele está encarregado do controle da multidão na 119 e use a estrada de acesso mas eu acho Carter abra a porta para ele 5 ah meu Deus disse Linda e fez a van virar para a esquerda bateu no meio fio a menos de 100 metros do cruzamento da principal com a Highland as três meninas riram com a batida mas o pequeno Aidan coitado parecia apenas apavorado e agarrou de novo a cabeça da sofredora Aldrin o que? exclamou Terce o que? ela estacionou no gramado de alguém atrás de uma árvore era um carvalho de bom tamanho mas a van também era grande e o carvalho perdera a maior parte das folhas apáticas queria acreditar que estavam escondidos mas não estavam é o hammer do Jim Rennie parado no meio da merda do cruzamento palavrão de novo disse Judd duas moedinhas no vidro do palavrão Terce espichou o pescoço tem certeza? acha que mais alguém na cidade tem um veículo imenso daqueles? ah caralho disse Terce vidro do palavrão dessa vez Judd e Jenny falaram juntas Linda sentiu a boca seca e a língua grudou no céu da boca Tibodô saia pelo lado do carona do Hammer e se olhasse para lá se ele nos vir atropelo ele pensou a ideia lhe deu uma certa calma perversa Tibodô abriu a porta de trás do Hammer Peter Randolph desceu aquele homem está puxando a cueca informou Alice Appleton ao grupo como um todo a minha mãe disse que isso é falta de papel higiênico Thurston Marshall caiu na risada e Linda que acharia que não havia mais riso nenhum dentro dela riu também logo todos riam até Aidan que com certeza não sabia do que riam Linda também não tinha muita certeza Randolph desceu o morro a pé ainda puxando o traseiro da calça da farda não havia razão nenhuma para isso ter graça e por isso ficou mais engraçado ainda não querendo ficar de fora Audrey começou a latir 6 em algum lugar um cão latia Big Jim escutou mas não se deu ao trabalho de se virar observar Peter Randolph descer o morro a pé o inundava de bem estar veja só ele ajeitando a cueca observou Carter o meu pai costumava dizer que isso era falta de papel higiênico agora só falta ele ir para WCRK disse Big Jim se tem mal em fazer um ataque de frente é provável que seja o último lugar aonde vai vamos voltar para a câmara de vereadores e assistir a este festival por algum tempo na TV quando ficar cansativo eu quero que você ache o médico hippie e diga para ele que se tentar escapulir para algum lugar vamos atrás dele e jogamos ele na cadeia sim senhor era um dever que não se incomodaria de cumprir talvez pudesse dar outra dura na ex-policial Everett dessa vez lhe tirando as calças Big Jim engrenou o ramo e desceu o morro devagar buzinando para quem não saísse logo da frente dele assim que ele entrou no acesso da câmara de vereadores a van Odissey passou pelo cruzamento e seguiu para fora da cidade não havia trânsito de pedestres no alto na rua Highland e Linda acelerou rapidamente Thurse Marshall começou a cantar noventa e nove quilômetros e logo todas as crianças cantavam com ele Linda que a cada décimo de quilômetro que o odômetro girava sentia um pouco mais de terror deixá-la logo começou a cantar também 7 o dia de visita chega a Chester's Mill e um clima de expectativa voraz toma conta das pessoas que percorrem a pé a rodovia 119 rumo a fazenda de Innsmore onde a manifestação de Joey McClatch era tão errado apenas 5 dias atrás estão esperançosos embora não exatamente felizes apesar daquela lembrança apesar também do calor e do ar fedorento agora o horizonte além da redoma parece borrado e acima das árvores o céu escureceu devido ao acúmulo de material particulado é melhor quando se olha diretamente mas mesmo assim não é perfeito o azul tem uma tonalidade amarelada como uma película de catarata no olho de um velho era como ficava o céu acima das fábricas de papel quando funcionavam a todo vapor na década de 70 diz Henrietta Clavard aquela da bunda não exatamente quebrada ela oferece a garrafa de ginger ale a Petra Cilis e caminha ao seu lado não obrigada disse Petra eu trouxe água temperada com vodka indaga Henrietta porque essa aqui está meio a meio querida chamo isso de foguete seco canadense Petra pega a garrafa e dá um gole saudável uau comenta Henrietta faz que sim em tom pragmático pois é dona não é lá grande coisa mas serve para alegar o dia muitos dos peregrinos levam placas que planejam mostrar aos visitantes do mundo exterior e as câmeras é claro como a plateia de um programa de auditório mas placas de programas de auditório são sempre alegres a maioria dessas não é algumas vestos da manifestação do último domingo dizem combata o poder e nos deixem sair cacete há outras novas que dizem experiência do governo por que sem mais fingimento e somos seres humanos não cobaias a de Johnny Carver diz parem com isso em nome de Deus antes que seja tarde a de Frieda Morrison errada mas apaixonada pergunta pelo crime de quem estamos morrendo a de Bruce Yardley é a única a ter um tom totalmente positivo presa numa vara de dois metros e embrulhada em papel crepom azul na redoma se elevará acima das outras diz oi mãe e pai em Cleveland amo vocês nove ou dez placas fazem referência às escrituras Bonnie Morrow esposa do dono da madeireira da cidade leva uma que proclama não os perdoai porque sabem o que fazem a ditrina Cale diz o senhor é o meu pastor debaixo de um desenho que talvez seja de uma ovelha embora seja difícil ter certeza a de Donnie Baribô diz simplesmente orai por nós Martha Edmunds que às vezes toma conta das meninas do Zeberet não está entre os peregrinos o ex-marido mora em South Portland mas ela duvida que apareça e o que diria se aparecesse a pensão está atrasada seu chupa pica em vez da rodovia sempre dezenove ela vai para a estrada da bostinha a vantagem é que não precisa andar ela vai no seu a cura e liga o ar-condicionado no máximo o seu destino é a casinha aconchegante onde Clayton Brassie passou os anos da velhice é seu tio bisavô em segundo grau ou coisa parecida e embora ela não tenha certeza do parentesco nem do grau do afastamento sabe que ele tem gerador se ainda estiver funcionando ela pode assistir a tv também quer se certificar de que o tio Clayton está bem ou tão bem quanto pode estar quem tem 105 anos e um cérebro que virou a veia quaker ele não está bem Clayton Brassie despiu o manto de morador mais velho da cidade está sentado na sala de estar na sua cadeira favorita com o urinol de esmalte lascado no colo e a bengala do Boston Post encostada na parede ao lado e frio como uma bolacha não há sinal de Neil Toomey a tataraneta e principal cuidadora ela foi para a redoma com o irmão e a cunhada ah tio diz Marta sinto muito mas provavelmente já era hora ela vai até o quarto pega um lençol limpo no armário e o joga sobre o velho o resultado faz parecer um pouco um móvel coberto numa casa abandonada uma cômoda alta talvez Marta ouve o gerador funcionando nos fundos e pensa que se dane liga a tv sintoniza na CNN e se senta no sofá o que se desenrola na tela quase a faz esquecer que faz companhia a um cadáver é uma tomada aérea feita com uma teleobjetiva poderosa num helicóptero que sobrevoa a feira de usados de Moton onde estacionarão os ônibus de visitantes os que saíram cedo de casa dentro da redoma já chegaram atrás deles vem o Raj duas pistas de asfalto cheias de lado a lado e que se estendem até lá atrás no Food City a semelhança entre os moradores da cidade e formigas em viagem é inequívoca algum locutor não para de falar usando palavras como maravilhoso e extraordinário a segunda vez que ele diz nunca vi nada assim Marta silencia o aparelho pensando ninguém viu idiota pensem se levantar e ver o que há para beliscar na cozinha talvez não seja muito correto com um cadáver na sala mas ela está com fome porra quando a imagem vira uma tela dividida na metade esquerda outro helicóptero acompanha agora a fila de ônibus que sai de Castle Rock e a legenda no pé da tela diz visitantes chegarão pouco depois das 10 horas é hora de fazer um lanchinho afinal de contas Marta encontra bolachas manteiga de amendoim e melhor do que tudo três garrafas frias de Budweiser leva tudo para a sala numa bandeja e se instala obrigada tio diz mesmo sem som principalmente sem som as imagens justapostas são instigantes hipnóticas quando a primeira cerveja sobe a cabeça alegremente Marta percebe que é como esperar que uma força irresistível atinja um objeto imóvel e se pergunta se haverá uma explosão quando se encontrarem não muito longe do ajuntamento o morrinho onde cavava o túmulo do pai Ollie Dinsmore se apoia na pai e observa a multidão chegar 200 depois 400 depois 800 800 ao menos vê uma mulher com um bebê nas costas num daqueles cangurus e se pergunta se está louca de levar uma criança naquele calor sem nenhum chapéu para lhe proteger a cabeça os moradores da cidade que chegam ficam em pé ao sol nebuloso observando e esperando ansiosos os ônibus olhe e pensa na caminhada lenta e triste que farão depois que a comoção acabar a volta toda até a cidade no calor fervilhante do fim da tarde depois vira-se novamente para o serviço em suas mãos atrás da multidão crescente nos dois acostamentos da 119 a polícia uma dúzia em sua maioria novos policiais comandados por Henry Morrison estaciona com as luzes pulsando os dois últimos carros chegam tarde pois Henry ordenou que enchessem o porta-malas com botijões d'água da torneira do corpo de bombeiros onde descobriu que o gerador não só funcionava como parecia bom para continuar funcionando mais uns 15 dias a água não será suficiente uma quantidade ridícula de tão pouca na verdade dado o tamanho da multidão mas é o máximo que podem fazer vão poupá-la para os que desmaiarem no sol Henry torce para que não sejam muitos mas sabe que haverá alguns e amaldiçoa Jim Rennie pela falta de preparativos sabe que é porque Rennie não dá a mínima e na cabeça de Henry isso piora ainda mais a negligência ele veio com Pamela Shen única dos novos recrutas especiais em quem confia totalmente e quando vê o tamanho da multidão a manda ligar para o hospital quer a ambulância ali a postos ela volta cinco minutos depois com uma notícia que Henry acha ao mesmo tempo inacreditável e nada surpreendente um dos pacientes atendeu ao telefone na recepção diz Pamela uma moça que chegara de manhã cedo com o pulso machucado diz que todo o pessoal médico sumiu e a ambulância também ora mas não é ótimo pergunta Henry e espero que os seus conhecimentos de primeiro socorro sejam bons para mim porque talvez você tenha de usá-los eu sei fazer ressuscitação cardiorrespiratória diz ela ótimo ele aponta Joey Boxer o dentista amante de waffles Boxer usa uma braçadeira azul e acena com empáfia para pessoas dos dois lados da estrada a maioria não lhe dá atenção e se alguém ficar com dor de dente aquele idiota metido pode arrancar se tiverem grana para pagar diz Pamela ela já tivera sua experiência com Joey Boxer quando os dentes do siso nasceram ele disse alguma coisa sobre trocar um serviço por outro enquanto olhava os seios dela de um jeito que ela não gostou nem um pouquinho acho que tem um boné dos Red Sox no banco de trás do meu carro diz Henry se tiver pode trazer aqui e aponta a mulher que Ollie já notara a tal com o bebê de cabeça descoberta põe no garoto e diz para aquela mulher que ela é uma idiota eu levo o chapéu mas não vou dizer uma coisa dessas responde Pamela baixinho aquela é Mary Lou Costas tem 17 anos está casada há um ano com um caminhoneiro que tem quase o dobro da idade dela e provavelmente está torcendo para que ele venha Henry suspira mesmo assim é uma idiota mas acho que com 17 anos todos nós somos e eles continuam a chegar um homem parece não ter água mas traz um radiogravador enorme que berra a música evangélica da WC&K dois amigos dele desenrolam uma faixa as palavras são marcadas por dois S's gigantescos e mal desenhados por favor nos salvem diz a faixa isso vai ser fé diz Henry e é claro que está certo mas não faz ideia de quanto a multidão crescente aguarda o sol os que tem a bexiga frouxa perambulam para mijar no mato a oeste da estrada a maioria se arranha toda antes de se aliviar uma gorda Mabel Alston também sofre da doença que chama de diabetes torce o tornozelo e fica lá uivando até que dois homens a ajudam a se pôr de pé sobre o pé bom Lenny Michon gerente da agência de Correio da Cidade ao menos até esta semana quando a entrega dos Correios dos Estados Unidos foi cancelada até futuro próximo lhe empresta uma bengala depois diz a Henry que Mabel precisa de uma carona para voltar à cidade Henry diz que não pode usar nenhum carro e que ela vai ter que descansar na sombra Lenny gira os braços para os dois lados da estrada caso você não tenha percebido é pasto de um lado e espinheiros do outro não tem nenhuma sombra Henry aponta o estábulo dos Dinsmore tem bastante sombra lá é quase a meio quilômetro daqui diz Lenny indignado são no máximo duzentos metros mas Henry não discute põe ela no banco da frente do meu carro quente demais ao sol diz Lenny ela vai precisar do ar-condicionado é Henry sabe que ela vai precisar do ar-condicionado o que significa ligar o motor o que significa queimar gasolina não há escassez por enquanto quer dizer supondo que possam tirá-la dos tanques do posto e mercearia e ele acha que terão de se preocupar com o depois depois a chave está na ignição diz ele não liga no máximo entendeu Lenny diz que sim e vai até Mabel mas esta não se dispõe a andar embora o suor escorra pelas faces e o rosto esteja vermelho vivo não fui ainda reclama ela eu tenho que ir Léo Lamoyne um dos novos policiais vai até Henry é companhia de que Henry não faz questão Léo tem cérebro de nabo como é que ela chegou aqui campeão pergunta ele Léo Lamoyne é o tipo de homem que chama todo mundo de campeão não sei mas chegou diz Henry cansado está ficando com dor de cabeça junta umas mulheres para levar ela para trás do meu carro e ajudar enquanto ela faz xixi quais campeão as grandes diz Henry e se afasta antes que a vontade forte e súbita de dar um soco no nariz de Léo Lamoyne o domine que tipo de polícia é essa pergunta uma mulher enquanto ela e mais quatro escoltam Mabel até a traseira da unidade 3 onde Mabel poderá urinar enquanto se segura no para-choque as outras em pé na frente em nome do recato Henry gostaria de responder o tipo despreparado graças aos seus líderes destemidos Rennie e Randolph mas não sabe que a boca lhe criou problemas na noite da véspera quando falou a favor de que escutassem Andréa Grinel o que diz é a única que nós temos para ser justo a maioria das pessoas como a guarda de honra de Mabel estava mais do que disposta a ajudar os que se lembraram de trazer água a dividem com os que não e a maioria bebe só o necessário mas há idiotas em todas as multidões e os dessa tomavam água à vontade e sem pensar alguns mastigavam biscoitos e bolachas que os deixariam com mais sede depois a bebezinha de Mary Lou Costas começa a chorar irritada debaixo do boné dos Red Sox grande demais para ela Mary Lou trouxe uma garrafa d'água e agora começa a molhar com ela o rosto e o pescoço superaquecidos da menina logo a garrafa estará vazia Henry pega Pamela Shen e aponta Mary Lou de novo pega aquela garrafa e enche com a água que nós trouxemos disse não deixa muita gente ver senão acaba tudo antes do meio dia ela faz o que lhe mandam e Henry pensa pelo menos uma que pode realmente virar uma boa policial de cidade pequena se quiser o emprego ninguém se dá o trabalho de olhar aonde Pamela vai isso é bom quando os ônibus chegarem esse pessoal vai esquecer tudo sobre a sede e o calor por algum tempo é claro que depois que os visitantes forem embora e com a longa caminhada de volta à cidade pela frente ele tem uma ideia Henry faz um inventário dos seus policiais e vê um monte de imbecis mas alguns em quem confia Randolph levou quase todos os semidecentes para alguma missão secreta Henry acha que tem a ver com a operação antidrogas que André acusou Rennie de comandar mas o que é não lhe interessa só sabe que não estão ali e que essa função ele não pode cumprir sozinho mas sabe quem pode e o chama o que você quer Henry pergunta Bill Arnold está com as chaves da escola Arnold que há 30 anos é zelador da escola secundária faz que sim bem aqui o chaveiro pendurado no cinto faísca ao sol nebuloso estou sempre com elas por quê? pega a unidade 4 diz Henry volta para a cidade o mais depressa possível sem atropelar nenhum retardatário pega um dos ônibus escolares e traz para cá um dos de 47 assentos tá? Arnold não parece contente a boca se abre de um jeito yankee que Henry também yankee viu a vida inteira conhece bem e detesta é um olhar de penúria que diz tenho que cuidar do meu lado amigo essa gente toda não cabe num ônibus só? tá maluco? toda não diz Henry só os que não vão conseguir voltar sozinhos ele está pensando em Mabel e no bebê superaquecido da garota Corso mas é claro que até as 3 da tarde vai haver mais gente que não conseguirá caminhar de volta à cidade ou talvez a lugar nenhum a boca de Bill Arnold se fecha com ainda mais firmeza agora o queixo se projeta como a proa de um navio não senhor os meus dois filhos vêm com as mulheres eles disseram vão trazer os filhos eu não quero perder esse encontro e não vou abandonar minha mulher está toda nervosa Henry gostaria de sacudir o homem pela sua estupidez e esganá-lo de uma vez pelo egoísmo em vez disso requisita as chaves de Arnold e lhe pede que lhe mostre qual delas abre a garagem depois manda Arnold voltar para a mulher sinto muito Henry explica Arnold mas tenho que ver meus filhos e netos mereço isso não pedi que nenhum perneta coxo e cego viesse e não vou pagar pela estupidez dos outros claro você é um bom americano ninguém questiona isso diz Henry só me dá minha frente Arnold abre a boca para protestar pensa melhor talvez haja algo visível na cara do policial Morrison e se afasta arrastando os pés Henry grita para chamar Pamela que não protesta quando a mandam voltar à cidade só pergunta onde o que e por que Henry lhe explica certo mas esse ônibus tem câmbio manual porque eu não sei dirigir com câmbio manual Henry berra a pergunta para Arnold que está com a mulher Sarah junto da redoma ambos examinando com ansiedade a estrada vazia do outro lado da fronteira de Morton o dezesseis é manual grita Arnold de volta todos os outros são automáticos e diz para ela prestar atenção a trava os ônibus não funcionam se ela não puser cinto de segurança Henry manda Pamela ir andando dizendo-lhe que se apresse o máximo que a prudência permitir quero o ônibus ali o mais cedo possível a princípio as pessoas ficam paradas observando ansiosas a estrada vazia depois a maioria delas se senta as que trouxeram mantas as abrem alguns usam as placas para proteger a cabeça do sol nebuloso a conversa se arrasta e pode se ouvir com bastante clareza Wendy Goldstone perguntar a amiga Ellen onde estão os grilos não há nenhum cantando no capim alto ou será que eu estou surda? pergunta não está os grilos estão calados ou mortos no estúdio da WC&K o espaço central arejado e de um frescor confortável ressoa com a voz de Ernie e Barril Kellogg e o seu The Light Trio a se cantar recebi um telefonema do céu e era Jesus quem falava os dois homens não escutavam assistem a TV tão hipnotizados pelas imagens da tela dividida quanto Martha Edmunds que está na segunda Budweiser e esqueceu tudo sobre o cadáver do velho Clayton Brasse e debaixo do lençol tão hipnotizados quanto todo o mundo nos Estados Unidos e sim no mundo além olha Sanders diz o chefe num sopro estou vendo diz Andy está com Claudete no colo chefe lhe ofereceu também um par de granadas de mão mas dessa vez Andy recusou tem medo de puxar o pino e ficar paralisado viu isso num filme certa vez é fantástico mas você não acha que é melhor nos prepararmos para as visitas o chefe sabe que Andy está certo mas é difícil tirar os olhos do lado da tela onde o helicóptero acompanha os ônibus e o grande caminhão de vídeo que encabeça o desfile conhece cada marco geográfico por onde passam são reconhecíveis até de cima agora os visitantes estão chegando perto agora todos estamos chegando perto pensa ele Sanders o que chefe o chefe lhe entrega uma latinha de pastilhas para a garganta as rochas não vão esconder as árvores mortas não lhes dão abrigo nem o grilo alívio em que livro está agora eu não consigo lembrar Andy abre a latinha vê seis cigarros grossos enrolados à mão apertados ali e pensa esses são os soldados do êxtase é o pensamento mais poético da sua vida e lhe dá vontade de chorar pode me dar um amém Sanders amém o chefe usa o controle remoto para desligar a tv gostaria de ver os ônibus chegarem doidão ou não paranoico ou não gosta de histórias sobre encontros felizes como todo mundo mas os homens amargos podem chegar a qualquer momento Sanders diga chefe eu vou tirar da garagem o caminhão das refeições cristãs sobre rodas e estacionar do outro lado do depósito eu posso ficar atrás dele e ter uma visão clara da floresta ele pega o guerreiro de Deus as granadas penduradas nele balançam e regiram quanto mais penso mais certeza tenho de que é por lá que eles virão tem uma estrada de acesso provavelmente acham que eu não a conheço mas os olhos vermelhos do chefe faíscam o chefe sabe mais do que pensa eu sei disso amo você chefe obrigado Sanders amo você também se vierem pela floresta eu deixo que cheguem a campo aberto e depois derrubo eles como trigo na época da colheita mas não podemos pôr todos os ovos na mesma cesta por isso eu quero que você fique na frente onde nós estávamos no outro dia se algum deles vier por lá Andy Erg Claudette isso mesmo Sanders mas não seja apressado atrai pra fora o máximo que puder antes de começar a atirar pode deixar às vezes Andy tem a sensação de que deve estar vivendo um sonho esta é uma das vezes como trigo na época da colheita é isso aí mas escuta porque é importante Sanders não vem depressa se me ouvir atirar e eu não vou depressa se ouvir você atirar podem achar que não estamos juntos mas esse truque eu conheço sabe assoviar Andy enfia dois dedos na boca e dá um assovio penetrante bom Sanders bom espantoso na verdade aprendi na escola gramatical não aprendi na escola gramatical quando a vida era muito mais simples ele não acrescenta não faça isso a menos que corra perigo de ser vencido aí eu vou e se me ouvir assoviar corra como o diabo pra reforçar a minha posição certo vamos fumar um Sanders o que acha Andy aprova a moção na Serra Negra na beira do pomar dos McCoy 17 exilados da cidade se destacam contra o céu manchado como índios num bang bang de John Ford a maioria fita em silêncio fascinado o desfile mudo de pessoas que passa pela rodovia 119 estão a quase 10 quilômetros mas o tamanho da multidão torna impossível não ver Rusty é o único que olha algo mais próximo que o enche de alívio tão grande que lhe dá vontade de cantar uma van odissem e prateada sobe correndo a estrada da Serra Negra ele prende a respiração quando o veículo se aproxima da beira das árvores e do cinturão de brilho que agora voltou a ficar invisível há tempo para que pense como seria horrível se o motorista linda supõe desmaiasse e a van batesse mas aí ela passa do ponto perigoso pode ter havido um leve zigue-zague mas ele sabe que até isso pode ter sido a sua imaginação logo estarão ali estão uns cem metros à esquerda da caixa mas Joey McClatchy acha que assim mesmo consegue senti-la uma pequena pulsação que lhe escava o cérebro toda vez que a luz violeta brilha pode ser só sua mente brincando com ele mas ele acha que não Barbie está em pé ao seu lado com o braço em volta da senhorita Shumway Joey lhe dá um tapinha no ombro e diz há uma sensação ruim senhor Barbara toda aquela gente junta é uma sensação horrível passou a dor de cabeça é mesmo diz Barbie eles estão observando os cabeças de couro dá pra sentir dá sim diz Barbie eu também concorda Julia em voz quase baixa demais para ser escutada na sala de reuniões da câmara de vereadores Big Jim e Carter Tibodô assistem em silêncio a imagem da tela dividida da TV dar lugar a uma tomada no nível do solo a princípio a imagem se sacode como o vídeo de um tornado que se aproxima ou dos momentos imediatamente após um atentado com um carro-bomba vem céu cascalho e pés que correm alguém murmura vamos depressa Wolf Blitzer diz chegou o caminhão da imprensa é óbvio que estão se apressando e tenho certeza de que em instantes isso vejam isso a câmera se firma sobre as centenas de moradores de Chester's Mill junto a Redoma bem quando se levantam é como observar um grande grupo de adoradores ao ar livre se erguendo para orar os que estão na frente são lançados contra a Redoma pelos que estão atrás Big Jim vê narizes bochechas e lábios amassados como se os moradores da cidade fossem pressionados contra uma parede de vidro sente um instante de vertigem e percebe porque é a primeira vez que vê a coisa de fora pela primeira vez a enormidade da coisa e a sua realidade o atingem pela primeira vez fica verdadeiramente assustado de leve um tanto amortecido pela Redoma vem o som de tiros acho que eu ouvi tiros diz Wolf Anderson Cooper você ouviu tiros? o que está acontecendo? de leve soando como uma ligação telefônica via satélite vinda do fundo do sertão australiano Cooper responde Wolf ainda não chegamos lá mas tem um monitor pequeno e parece agora eu estou vendo diz Wolf parece que é Morrison afirma Carter o sujeito é corajoso e isso eu tenho que dizer vai ser demitido amanhã responde Big Jim Carter o olha com as sobrancelhas erguidas pelo que disse na assembleia de ontem Big Jim lhe aponta o dedo sabia que você é um garoto esperto na Redoma Henry Morrison não pensa na assembleia de ontem nem em coragem nem mesmo no seu dever pensa que pessoas vão ser esmagadas contra a Redoma se não agir depressa assim dá um tiro para o ar vários outros policiais Todd Wendelstadt Rani Conroy e Joey Boxer entendem o recado e fazem o mesmo as vozes que berram e os gritos de dor dos da frente que estavam sendo esmagados dão lugar a um silêncio chocado e Henry usa o megafone espalhem-se espalhem-se caralho tem espaço para todos é só se espalharem o palavrão tem efeito ainda mais tranquilizante do que os tiros e embora os mais teimosos permaneçam na estrada Bill e Sarah Alnoud se destacam entre eles assim como Johnny e Carrie Carver os outros começam a se espalhar ao longo da Redoma alguns vão para a direita mas a maioria vai para a esquerda para o pasto de Alda em Jeansmore onde o caminho é mais fácil Henrietta e Petra estão entre eles cambaleando de leve devido às doses liberais de foguete seco canadense Henri põe a arma no coldre e diz aos outros policiais que façam o mesmo Wendelstatt e Conroy obedecem mas Joey Boxer continua a assegurar o seu 38 cano curto uma arma baratinha a mais vagabunda que Henri já viu me obriga diz como um chocho e Henri pensa tudo isso é um pesadelo logo eu acordo na minha cama vou até a janela e fico lá olhando um lindo dia revigorante de outono muitos que preferiram ficar longe da Redoma um número inquietante ficou na cidade começando a sentir problemas respiratórios podem assistir a televisão 30 ou 40 orbitaram até o Dippers Tommy e Willow Anderson estão na Redoma mas deixaram o bar aberto com a TV de tela grande ligada os que se reúnem no piso de madeira do salão de baile para assistir o fazem em silêncio embora haja alguns chorando as imagens da TV de alta definição são muito nítidas são de cortar o coração também não são os únicos afetados pela visão de 800 pessoas ao longo da barreira invisível algumas com as mãos apoiadas no que parece ar nunca vi tanta saudade em rostos humanos diz Wolf Blitzer eu ele engasga acho que é melhor deixar as imagens falarem por si ele se cala e isso é bom a cena não precisa de narração na entrevista coletiva Cox disse os visitantes vão descer e andar os visitantes terão permissão de chegar a dois metros da Redoma consideramos que seja uma distância segura é claro que nada disso acontece assim que a porta dos ônibus se abre as pessoas transbordam numa inundação gritando o nome dos mais íntimos e mais queridos alguns caem e logo são pisoteados um morrerá nesse estouro da boiada e 14 ficarão feridos meia dúzia gravemente os soldados que tentam manter a zona de segurança diretamente na frente da Redoma são empurrados para longe as fitas amarelas não atravessam e são derrubadas e somem no pó levantado por pés que correm os recém-chegados enxameiam a frente e se espalham no seu lado da Redoma a maioria chorando e todos gritando por esposas maridos avós filhos filhas noivas quatro mentiram sobre os vários aparelhos médicos eletrônicos ou se esqueceram deles três morrem imediatamente o quarto que não viu seu implante auditivo a pilha na lista de aparelhos proibidos ficará em coma uma semana antes de expirar com múltiplas hemorragias cerebrais pouco a pouco eles se ajeitam e as câmeras do pool de emissoras veem tudo observam os moradores da cidade e os visitantes pressionarem as mãos umas nas outras com a barreira invisível entre elas observam as tentativas de se beijarem examinam homens e mulheres que choram ao se olhar nos olhos notam os que desmaiam dentro e fora da redoma e os que caem de joelhos e rezam de frente uns para os outros as mãos postas erguidas registram o homem do lado de fora que soca com os punhos a coisa que o separa da esposa grávida soca até a pele se abrir e as gotas de sangue se pendurarem no ar espiam a velha que tenta passar os dedos as pontas brancas e lisas contra a superfície invisível entre elas na testa da neta chorosa o helicóptero da imprensa decola de novo e sobrevoa mandando mensagens de uma dupla serpente humana que se estende por quase meio quilômetro no lado de Moton as folhas brilham e dançam com as cores no fim de outubro no lado de Chester's Mill pendem moles atrás dos moradores da cidade na estrada nos campos presos nos arbustos há dúzias de cartazes jogados fora nesse momento de reencontro ou quase reencontro a política e os protestos foram esquecidos Candy Crowley diz Wolf sem dúvida esse é o evento mais triste e mais estranho que já vi em todos os meus anos de jornalismo mas os seres humanos são extremamente adaptáveis e pouco a pouco a empolgação e a estranheza começam a passar os reencontros se transformam em conversa de verdade e atrás dos visitantes os que foram vencidos dos dois lados da redoma são levados embora no lado de Mill não há barraca da Cruz Vermelha aonde levá-los a polícia os deixa na pouca sombra dos seus carros para esperar Pamela Shen com o ônibus na escola na delegacia o grupo de ataque a WC&K assiste com o mesmo fascínio calado de todo o mundo Randolph deixa ainda há tempo confere os nomes na prancheta e depois faz um aceno para que Fred Denton vá com ele até os degraus da frente esperar a de Fred tristeza por ele assumir o papel de chefão a vida toda Peter Randolph julgou os outros por si mas nada disso isso é coisa muito maior do que tirar velhos bêbados e sujos de dentro de uma loja e Fred está exultante de ceder a responsabilidade não se incomodaria de assumir o crédito se tudo der certo mas digamos que não dê Randolph não tem esses escrúpulos um desempregado encrenqueiro e um farmacêutico gentil que não diria merda se a visse no prato o que poderia dar errado e quando chegam aos degraus onde Piper, Lib e Rolon não faz muito tempo Fred descobre que não conseguirá fugir totalmente ao papel de líder Randolph lhe entrega uma folha de papel nele há sete nomes um é o de Fred os outros seis são Mel Searles George Frederick Marty Arsenault Albrecht Tully, Stubbe Norman e Lauren Conry você vai levar esse grupo pela estrada de acesso diz Randolph sabe qual é? sei sai da bostinha desse lado da cidade o pai do Sam relaxado abriu aquele trecho não importa quem abriu diz Randolph basta ir até o fim ao meio dia leva os seus homens pelo cinturão de árvores até lá você vai sair nos fontes da emissora meio dia Fred não é um minuto antes nem um minuto depois achei que todos nós iríamos por lá o plano mudou Big Jim sabe da mudança? Big Jim é vereador Fred eu sou o chefe de polícia sou seu superior por isso por favor cala a boca e escuta desculpe diz Fred e põe as mãos em concha nas orelhas de um jeito no mínimo atrevido eu vou estacionar na estrada que passa pela frente da emissora eu levo o Stuart e o Fern comigo e Roger Killian também se Bush e Sanders forem idiotas a ponto de atacar você se nós escutarmos os tiros vindos de trás da emissora em outras palavras nós três entramos na dança e pegamos eles por trás entendeu? entendi para Fred parece mesmo um plano muito bom tudo bem vamos sincronizar os relógios como é? Randall suspira temos que ver temos que ver se eles marcam a mesma hora para que o meio dia chegue ao mesmo tempo para nós dois Fred ainda parece confuso mas obedece lá dentro da delegacia alguém Stubby parece grita uau caiu mais um os desmaiados estão empilhados que nem lenha atrás dos carros isso é recebido com risos e aplausos estão empolgados e entusiasmados por terem sido escolhidos para a possível tarefa de tiro como diz Melvin Searles saímos às 11h15 diz Randall a Fred isso nos dá quase 45 minutos para assistir ao espetáculo na TV quer pipoca? pergunta Fred tem bastante no armário em cima do micro-ondas eu acho que pode ser lá na redoma Henry Morrison vai até o carro e se serve de refrigerante a farda está encharcada de suor e ele não consegue se lembrar de já ter ficado tão cansado ele acha que boa parte disso se deve ao ar ruim não consegue inspirar direito mas no geral está satisfeito consigo e com seus homens conseguiram evitar um esmagamento em massa na redoma ninguém morreu do seu lado ainda e o povo está se acalmando meia dúzia de operadores de câmera de TV correm de um lado para o outro no lado de Moton registrando o máximo possível de imagens de reencontros calorosos Henry sabe que é invasão de privacidade mas acha que os Estados Unidos e o mundo lá fora podem ter o direito de ver isso e em geral ninguém se incomoda alguns até gostam estão obtendo seus 15 minutos de fama Henry tem tempo de procurar o pai e a mãe mas não se surpreende quando não os vê moram onde Judas perdeu as botas em Derry e já estão com a idade bem avançada duvida que tenham posto o nome no sorteio de visitantes um novo helicóptero vem girando do oeste e embora Henry não saiba o coronel James Cox está lá dentro Cox também não está inteiramente insatisfeito com o modo como o dia de visita vem se desenrolando até agora disseram que ninguém no lado de Chester's Mill fizera preparativos para uma entrevista coletiva mas isso não o surpreende nem incomoda com base no extenso dossiê que acumulou ficaria mais surpreso se Renny aparecesse Cox bater a continência por muitos anos e conseguia farejar a quilômetros de distância gente covarde que usava o cargo para intimidar então Cox vê a longa fila de visitantes e os moradores presos diante deles a imagem tira James Rainey de sua cabeça não pode haver merda pior murmura nunca se viu merda pior no lado da redoma o policial especial tobe Manning e grita lá vem o ônibus embora os civis mal percebam estão extasiados com os parentes ou ainda os procuram os policiais não vivos Henry vai até a traseira do carro e sem dúvida um grande ônibus escolar amarelo acaba de passar pelos carros usados de Jim Rainey Pamela Sheen pode não pesar 50 quilos nem quando molhada mas veio direitinho e com um ônibus grande Henry confere o relógio e vê que são 11h20 vamos conseguir pensa ele vamos conseguir sem problemas na rua principal três grandes caminhões alaranjados sobem o morro da praça da cidade no terceiro Peter Randolph está amontoado com Steel Fern e Roger cheirando a galinha quando pegam a 119 rumo ao norte indo para a estrada da Bostinha e a emissora de rádio um pensamento ocorre a Randolph que mal se controla para não dar um tapa na testa tem bastante poder de fogo mas esqueceram os capacetes e os coletes de Kevlar voltar para buscar se o fizerem só chegarão ao local às 12h15 talvez mais tarde e sem dúvida os coletes são mesmo uma precaução desnecessária são 11 contra 2 e os dois provavelmente doidaços realmente era para ser uma mamata oito Andy Sanders estava estacionado atrás do mesmo carvalho que usara como cobertura da primeira vez que os homens amargos vieram embora não tivesse nenhuma granada estava com seis carregadores de munição na frente do cinto e outros quatro saindo das costas da calça havia mais duas dúzias no caixote a seus pés suficiente para assegurar um exército embora achasse que se Big Jim realmente mandasse um exército logo o venceriam afinal de contas ele era só um embrulhador de comprimidos parte dele não conseguia acreditar que estava fazendo aquilo mas outra parte um aspecto do seu caráter do qual nunca suspeitaria sem a Matt estava terrivelmente satisfeita ofendida também os Big Jins do mundo não teriam tudo nem conseguiriam tomar tudo dessa vez não haveria negociação política nem recurso ficaria ao lado do amigo a sua alma gêmea Andy entendia que esse estado de espírito era niilista mas tudo bem passar a vida calculando custos e a anandou a minimite dos doidões era uma delirante mudança para melhor ouviu caminhões se aproximarem e olhou o relógio tinha parado ergueu os olhos para o céu e avaliou pela posição da mancha branca amarelada que antes era o sol que devia ser quase meio dia escutou o som crescente dos motores a diesel e quando o som divergiu soube que o seu compadre tinha sacado a jogada sacado tão bem quanto qualquer jogador de defesa sábio e experiente numa tarde de domingo alguns deles estavam indo para os fundos da emissora pela estrada de acesso que havia lá Andy deu mais uma tragada funda no seu atual pitico prendeu a respiração o mais que pôde e soltou a fumaça com arrependimento jogou a bagana no chão e pisou em cima não queria que nenhuma fumaça por mais que fosse delirantemente esclarecedora revelasse a sua posição amo você chefe pensou Andy Sanders e soltou a trava de segurança do Kalashnikov 9 havia uma corrente fina atravessando a sulcada estrada de acesso Fred atrás do volante do caminhão da frente não hesitou simplesmente a atingiu e rompeu com a grade dianteira o caminhão da frente e o que vinha atrás pilotado por Mel Searles seguiram para a floresta Stuart Bowie estava no volante do terceiro caminhão parou no meio da estrada da bostinha apontou a torre de transmissão da WCIK e depois olhou Randolph apertado contra a porta com seu fuzil HK semi-automático entre os joelhos avança mais um quilômetro instruiu Randolph depois para e desliga o motor eram só 11h35 excelente bastante tempo qual é o plano? perguntou Fern o plano é esperar até o meio dia quando ouvirmos tiros avançamos imediatamente e pegamos eles por trás esses caminhões são bem barulhentos disse Roger Killian e se aqueles caras ouvirem a gente chegar vamos perder o como é que se diz elefante surpresa? não vão nos ouvir disse Randolph vão estar sentados na emissora assistindo a televisão no conforto do ar-condicionado nem vão saber o que atingiu eles não devíamos estar com coletes à prova de balas ou coisa assim? perguntou Stuart por que carregar todo aquele peso num dia tão quente? para de se preocupar o Chichi e o Chong vão estar lá no inferno antes mesmo de perceber que morreram 10 pouco depois das 12 horas Julia olhou em volta e viu que Barbie sumira quando ela voltou à casa da fazenda ele punha enlatados na traseira da van do Rosa Mosqueta pusera também várias sacolas na van roubada da companhia telefônica o que você está fazendo? ontem mesmo nós descarregamos tudo isso? Barbie virou para ela o rosto tenso sem sorriso eu sei e acho que foi um erro eu não sei se é por estar perto da caixa ou não mas de repente comecei a sentir aquela lente de aumento de que o Rusty falou bem em cima da minha cabeça e logo o sol vai subir e começar a brilhar por ela tomara que eu esteja errado ela o estudou tem mais coisas? te ajudo se tiver sempre podemos guardar de novo mais tarde? é disse Barbie e lhe deu um sorriso forçado sempre podemos guardar de novo mais tarde 11 no fim da estrada de acesso havia uma pequena clareira com uma casa muito abandonada ali os dois caminhões alaranjados pararam e o grupo de ataque desembarcou grupos de dois descarregaram pesadas sacolas cilíndricas marcadas em extensio com as palavras segurança interna numa das sacolas algum espertinho acrescentara lembrem-se do álamo com pincel atômico dentro havia mais semiautomáticas HK duas espingadas de ação rápida com capacidade para oito tiros e munição 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 de se vender perguntou Mel sabe o senhor Sanders é vereador e coisa e tal Fred pensara nisso também pensara na parede da honra onde estavam penduradas as fotos dos três policiais de Chester's Mill que tinham morrido no cumprimento do dever desde a segunda guerra mundial não tinha pressa de pôr a sua foto naquela parede e como o chefe Randolph não dera ordens específicas sobre o tema sentiu-se livre para dar as suas se as mãos estiverem para cima eles vivem disse se estiverem desarmados vivem qualquer outra coisa morrem bem morridos algum problema nenhum eram onze e cinquenta e seis quase hora do show examinou os homens mas Lauren Conway de cara tão enfesada e tão sem peito que quase passaria por um deles respirou fundo e disse me sigam fila indiana paramos na beira da floresta e examinamos a situação os temores de Randolph a respeito de urtiga e sumagre venenoso provaram-se infundados e as árvores estavam suficientemente espaçadas para tornar bem fácil o avanço mesmo estando carregados de material bélico Fred achou que a sua pequena tropa se movia pelas tolceiras de zimbro que não conseguiam evitar com furtividade e silêncio admiráveis começava a sentir que tudo ia dar certo na verdade estava quase ansioso por aquilo agora que realmente estavam a caminho o nó do estômago se desfizera com calma vai pensou calma e silêncio e aí pã não vão nem saber o que aconteceu 12 o chefe agachado atrás da caminhonete azul estacionada no capim alto atrás do depósito escutou-os quase assim que saíram da clareira onde a antiga residência dos verdô afundava aos poucos de volta à terra para os seus ouvidos apurados pela droga e o cérebro em alerta vermelho soaram como uma mamada de búfalos atrás da mina d'água mais próxima correu para a frente da caminhonete e se ajoelhou com a arma apoiada no para-choque as granadas antes penduradas no cano do guerreiro de deus estavam agora no chão atrás dele o suor brilhava nas costas magras e cavejadas de espinhas o controle de porta estava preso à cintura do pijama de sapinho seja paciente aconselhou a si mesmo você não sabe quantos são deixa eles entrarem em terreno aberto antes de atirar e aí é só ceifá-los rapidinho espalhou diante de si vários pentes de munição do guerreiro de deus e aguardou pedindo a cristo que andy não tivesse que assoviar pedindo que ele também não era possível que ainda conseguissem sair dessa e viver para lutar mais um dia 13 fred danton chegou à borda da mata empurrou com o cano da espingarda um ramo de abeto para o lado e espiou viu o capinzal crescido com a torre de transmissão no meio emitindo um zumbido baixo que parecia sentir nas obturações dos dentes em torno dela havia uma cerca com placas dizendo alta voltagem na extrema esquerda da sua posição ficava o prédio de tijolos do estúdio de um andar só entre eles um grande celeiro vermelho supôs que fosse um depósito ou fábrica de drogas ou ambos marty e arsenou se enfiou ao lado dele círculos de suor escureciam a camisa da farda os olhos pareciam aterrorizados o que aquele caminhão está fazendo ali perguntou apontando com o cano da arma é o caminhão das refeições sobre rodas disse fred para doentes presos ao leito e coisa assim nunca viu pela cidade vi e ajudei a carregar respondeu marty eu troquei a igreja católica pelo sagrado redentor ano passado por que não está no depósito ele falava a modo yankee e depósito soou como grito de uma ovelha descontente eu troquei a igreja católica pela sagrado redentor no ano passado por que não está no depósito ele falava a modo yankee e depósitos ou como o grito de uma ovelha descontente. — Como é que eu vou saber? Por que me preocuparia? — perguntou Fred. — Eles estão no estúdio. — Como você sabe? — Porque é lá que fica a TV, e o grande espetáculo da Redome está em todos os canais. Marty ergueu o seu HK. — Deixa eu dar uns tiros naquele caminhão só para ter certeza. Pode ter uma bomba, ou eles podem estar lá dentro. Fred empurrou o cano para baixo. — Jesus Cristo, está maluco? Eles não sabem que nós estamos aqui. E você quer avisar? A sua mãe teve algum filho que sobreviveu? — Ah, foda-se, disse Marty. Reconsiderou. — Foda-se a sua mãe também. Fred olhou para trás, por sobre o ombro. — Vamos, rapazes. Vamos atravessar o capim até o estúdio. — Olhar pelas janelas dos fundos e conferir a posição deles. Sorriu. — Marty, almirante. Albrechtou-lhe, homem de poucas palavras, disse. — Veremos. 14. No caminhão que ficara na estrada da bostinha, Fern Bowie falou. — Não ouvi nada. — Você vai ouvir, disse Randolph. — Basta esperar. Era meio-dia e dois. 15. — Chefe observou os homens amargos saírem da proteção e começarem a se mover numa diagonal pelo campo rumo aos fundos do estúdio. Usavam fardas de verdade da polícia. Os outros quatro vestiam camisas azuis que o chefe adivinhou que deveriam ser fardas. Reconheceu Lauren Conway, antiga freguesa dos seus dias de vendedor de maconha, e Stubby Norman, do brechó local. Também reconheceu Mel Searles, outro antigo freguês e amigo de Júnior. Amigo também do falecido Frank de Lesseps, o que provavelmente significava que era um dos caras que tinham currado Sandy, pois não curraria mais ninguém. Não depois de hoje. 7. Ao menos deste lado. No de Sanders, quem saberia. Esperou mais, e quando não vieram mais, se levantou, plantou os cotovelos no capô da caminhonete e berrou. — Eis que o dia do senhor vem, horrendo, com furor e ir ardente, para pôr a terra em assolação. As cabeças se viraram de repente, mas por um momento eles ficaram paralisados, sem tentar erguer as armas nem correr. — Não eram mesmo policiais? — Viu o chefe. — Apenas passarinhos no chão, burros demais para voar. — E para destruir do meio dela os seus pecadores? — Isaías 13. — Sei lá, filhos da puta! Com essa homilia e conclamação ao julgamento, o chefe abriu fogo, varrendo-os da esquerda para a direita. Dois policiais fardados e Stubb Norman caíram para trás como bonecas quebradas, pintando o capim alto com seu sangue. A paralisia dos sobreviventes se desfez. Dois se viraram e fugiram para a floresta. Conway e o último dos policiais fardados seguiram para o estúdio. O chefe os perseguiu e atirou de novo. O Kalashnikov cuspiu uma rajada rápida e o pente se esvaziou. Conway deu um tapa na nuca como se tivesse sido picada. Caiu de cara no capim, deu dois chutes e ficou parada. O outro, um careca, chegou aos fundos do estúdio. O chefe não se preocupou muito com o parque e correra para a floresta, mas não queria deixar o careca fugir. Se o careca contornasse o canto do prédio, poderia ver Sanders e atirar nele pelas costas. Dezesseis Não quis girar. Trancada. Largou a arma, levantou a mão que a tinha segurado e gritou. Eu me engano! Não atira! Eu me... Três golpes pesados o atingiram na parte baixa das costas. Ele viu respingos vermelhos atingirem a porta e teve tempo de pensar. Devíamos ter lembrado dos coletes. Então desmoronou, ainda segurando a maçaneta com uma das mãos, enquanto o mundo fugia dele às pressas. Tudo o que ele era e tudo o que já soubera diminuiu até um único ponto brilhante e ardente de luz. Então se apagou. A mão escorregou da maçaneta. Ele morreu de joelhos, encostado na porta. Dezessete Melvin Searles também não pensou. Mel vira Marte e arsenou George Frederick e Stubbe Norman serem derrubados na frente dele. Sentir ao menos uma bala passar bem na frente dos filhos da puta dos seus olhos. E esse tipo de coisa não leva a pensar. Mel só correu. Tropeçou de volta pelas árvores, sem ligar para os galhos que açoitavam seu rosto, caindo uma vez e levantando. E finalmente invadiu a clareira onde estavam os caminhões. Ligar um e ir embora seria a linha de ação mais racional. Mas Mel e Razão tinham se separado. Provavelmente teria corrido direto pela estrada de acesso até a bostinha, se o outro sobrevivente do ataque à porta dos fundos não o agarrasse pelo ombro e o jogasse contra o tronco de um pinheiro grande. Era Albrecht Tulley, o irmão do dono da livraria. Era um homem grande, de passos lentos e olhos pálidos, que às vezes ajudava o irmão Ray a arrumar as prateleiras, mas raramente falava. Havia gente na cidade que achava Albrecht retardado, mas agora ele não parecia nada retardado. Nem parecia em pânico. — Vou voltar e pegar aquele filho da puta! — informou a Mel. — Boa sorte, parceiro! — disse Mel. Afastou-se da árvore e virou-se de novo para a estrada de acesso. Albrecht Tulley o empurrou de volta, dessa vez com mais força. Afastou o cabelo dos olhos e depois apontou o fuzil Heckler-Cock para a sessão mediana de Mel. — Você não vai a lugar nenhum! De trás veio outra matraca de tiros e gritos. — Ouviu isso? — perguntou Mel. — Quer voltar para aquilo? — Albrecht o olhou com paciência. — Não precisa vir comigo, mas tem que me dar cobertura. Entendeu? Faz isso, senão eu mesmo te mato. Dezoito. O rosto do chefe Randolph se abriu num sorriso tenso. — O inimigo está engajado na retaguarda do nosso objetivo. Tudo de acordo com o plano. Vai, Stuart. Sobe a entrada. Vamos desembarcar e cortar caminho pelo estúdio. — E se estiverem no depósito? — perguntou Stuart. — Então ainda vamos ser capazes de pegá-los por trás. Agora vai, antes que a gente perca a festa. Stuart Bowie foi. Dezenove. Andy ouviu os tiros atrás do depósito, mas como o chefe não assoviara, ficou onde estava, abrigado atrás da árvore. Torcia para que tudo estivesse bem lá atrás, porque agora tinha os seus próprios problemas. Um caminhão da cidade preparava-se para subir pela entrada da emissora. Andy contornou a árvore quando o caminhão subiu. Sempre mantendo o carvalho entre ele e o veículo. Este parou. As portas se abriram e quatro homens saíram. Andy tinha bastante certeza de que os três eram os mesmos que haviam ido até lá antes. E sobre o Sr. Galinha não havia dúvida. Andy reconheceria em qualquer lugar aquelas botas de borracha verde sujas de titica. Homens amargos. Andy não tinha a mínima intenção de deixar que pegassem o chefe de surpresa. Saiu de trás da árvore e começou a andar pelo meio do caminho, Claudete, segura, junto ao peito, na posição de apresentar armas. Os pés esmagavam o cascalho, mas havia muita cobertura sonora. Stuart deixara o motor do caminhão ligado e a música evangélica se despejava do estúdio em alto volume. Ele ergueu o Kalishnikov, mas se obrigou a esperar. Que eles se agrupem, se quiserem. Quando se aproximaram da porta da frente do estúdio, eles realmente se agruparam. Ora, ora, o Sr. Galinha e todos os seus amigos, disse Andy numa imitação passável de John Wayne. Como vão, rapaz? Eles começaram a se virar. Por você, chefe, pensou Andy. E abriu fogo. Matou os dois irmãos Bowie e o Sr. Galinha com a primeira rajada. Randolph ele só arranhou. Andy tirou o carregador, como o chefe Bush lhe ensinara, pegou outro na cintura das calças e pôs no lugar. O chefe Randolph rastejava rumo à porta do estúdio com sangue escorrendo do braço e da perna direitos. Olhou por sobre os ombros, os olhos à espreita, imensos e brilhantes no rosto suado. Por favor, Andy, sussurrou. As ordens não eram de te machucar, só de te levar de volta para você trabalhar com o Jim. Claro, disse Andy e chegou a rir. Não tente enrolar um enrolador. Você ia levar todo esse... Uma longa rajada explodiu atrás do estúdio. O chefe poderia estar em encrencas. Podia precisar dele. Andy ergueu o caldete. Por favor, não me mata! Gritou Randolph. Pôs a mão sobre o rosto. Pensa no rosbife que você vai jantar com Jesus, disse Andy. Ora, daqui a três segundos você vai estar abrindo o guardanapo. A rajada prolongada do Kalishnikov rolou Randolph quase até a porta do estúdio. Depois Andy correu para os fundos do prédio, ejetando o carregador parcialmente usado e pondo outro cheio pelo caminho. Do campo veio um assovil agudo e penetrante. — Estou indo, chefe! Berrou Andy. — Aguenta aí que eu estou indo! Algo explodiu. 20 — Me dá cobertura! Disse Albrey de cara feia à beira da floresta. Tirar a camisa, rasgar-a ao meio e amarrar a metade na testa, aparentemente buscando um ar de rambo. — E se você está pensando em me pegar pelas costas, é bom acertar de primeira. Se não, eu volto aqui e te corto essa garganta de merda. — Eu cubro você! Prometeu Mel. E cobriria. Ao menos ali, na borda da floresta, estaria em segurança. Provavelmente. — Aquele doidão não vai desistir! Disse Albrey. Respirava depressa, entrando no clima. — Aquele perdedor! Aquele drogado fudido! E elevando a voz. — Vai te pegar, seu pirado! O chefe saíra de trás do caminhão das refeições sobre rodas, para ver o que caçara. Voltou a atenção para a mata assim que Albrey Tulli saiu de lá, berrando a plenos pulmões. Então Mel começou a atirar, e embora os tiros passassem longe, o chefe se agachou instintivamente. Quando o fez, o controle de porta da garagem se soltou do cos frouxo da calça de pijama e caiu no capim. Ele se curvou para pegá-lo e foi então que Albrey abriu fogo com o fuzil automático. Os buracos da bala costuraram uma trajetória maluca na lateral do caminhão das refeições sobre rodas, fazendo sons loucos ao se chocar com o metal e estilhaçando a janela do carona em migalhas faiscantes. Uma bala guinchou pela tira de metal da lateral do quebra-vento. O chefe abandonou o controle de porta de garagem e voltou a atirar. Mas o elemento surpresa se fura e Albrey Tulli não era um alvo fácil. Corria de um lado para o outro, seguindo rumo à torre de transmissão. Não lhe daria cobertura, mas limparia a linha de fogo de Sirlis. O carregador de Albrey se esvaziou, mas a última bala cavou um sulco no lado esquerdo da cabeça do chefe. O sangue jorrou e um chumaço de cabelo caiu num dos ombros finos do chefe, onde ficou grudado no suor. O chefe caiu de bunda, soltou momentaneamente o guerreiro de Deus e o pegou de novo. Não achava que estivesse gravemente ferido, mas já era hora de Sanders vir, se ainda pudesse. O chefe Banshee enfiou dois dedos na boca e assoviou. Albrey Tulli chegou à cerca que circundava a torre transmissora bem na hora em que Mel voltou a abrir fogo na borda da mata. Dessa vez, o alvo de Mel era a traseira do caminhão de refeições sobre rodas. As balas a rasgaram em ganchos e flores de metal. O tanque de combustível explodiu e a metade traseira do caminhão voou numa almofada de chamas. O chefe sentiu um calor monstruoso contra as costas e teve tempo de pensar nas granadas. Explodiriam? Viu o homem junto à torre mirar nele e, de repente, a opção ficou clara. Atirar de volta ou pegar o controle da porta? Preferiu o controle e, assim que a sua mão se fechou sobre ele, o ar à sua volta se encheu, de repente, de abelhas invisíveis que zumbiam. Uma lhe picou o ombro. Outra lhe socou o lado e rearrumou os intestinos. O chefe Bushey tropeçou e rolou, soltando mais uma vez o controle de porta. Estendeu a mão para ele e outro enxame de abelhas encheu o ar em volta. Engatinhou no capim alto, deixando o controle de porta onde estava, agora só à espera de Sanders. O homem da torre de transmissão, um homem amargo e corajoso entre sete, pensou o chefe, isso mesmo, andava na sua direção. — Agora o guerreiro de Deus estava muito pesado. Todo o seu corpo estava pesado, mas o chefe conseguiu se pôr de joelhos e puxar o gatilho. Nada aconteceu. O carregador estava vazio ou em gasgara. — Seu doidão fudido! — disse Albrechtulli. — Seu maluco! Toma isso, seu cabeça de... — Claudete! — gritou Sanders. Tulli girou, mas era tarde demais. Houve uma metrália curta e dura de fogo e quatro balas chinesas, 7.62, arrancaram dos ombros quase toda a cabeça de Albrecht. — Chefe! — gritou Andy e correu até onde o amigo se ajoelhava no capim, com sangue escorrendo do ombro, lado e têmpora. Todo o lado esquerdo do rosto do chefe estava rubro e molhado. — Chefe! Chefe! — ele caiu de joelhos e abraçou o chefe. — Chefe! — nenhum dos dois viu Mel Sirleys, o último homem em pé, sair da mata e começar a andar com cautela na direção deles. — Pega o gatilho! — sussurrou o chefe. — O quê? — Andy olhou um instante o gatilho de Claudete, mas obviamente não era dele que o chefe falava. — Controle de porta! — sussurrou o chefe. O olho esquerdo se afogava em sangue. O outro fitava Andy com intensidade clara e lúcida. — Controle de porta, Sanders! Andy viu o controle de porta de garagem caído no capim. Pegou-o e o entregou ao chefe. Este o envolveu com a mão. — Você... também... Sanders! Andy fechou a mão sobre a do chefe. — Amo você, chefe! — disse, e beijou os lábios secos e respingados de sangue do chefe Banshee. — Amo... você... também... Sanders! — Ei, seus viados! — gritou Mel com certa jovialidade delirante. Estava só a dez metros. — Arranjem um quarto! — Não! Eu tenho uma ideia melhor! Arranjem um quarto no inferno! — Agora, Sanders! Agora! Mel abriu fogo. Andy e o chefe foram jogados para o lado pelas balas, mas antes de serem dilacerados, as mãos juntas apertaram o botão branco que dizia abrir. A explosão foi branca e envolveu tudo. 21. À beira do pomar, os exilados de Chester's Mill fazem um piquenique quando começam os tiros, não vindos da 119 onde a visita continua, mas a sudoeste. — É lá na estrada da Bostinha — diz Piper. — Céus! Adoraria ter binóculos! — Mas não precisam disso para ver a flor amarela que se abre quando o caminhão das refeições sobre rodas explode. Com uma colher de plástico, o Tweet come picadinho de frango com molho de ketchup. — Não sei o que está acontecendo lá embaixo, mas com certeza é na emissora de rádio — comenta. Rusty agarra o ombro de Barbie. — É lá que está o gás! Eles estocaram para fabricar drogas! É lá que está o gás! Barbie tem um instante de terror claro e premonitório. Um momento em que o pior ainda está para acontecer. Então, a seis quilômetros dali, uma fagulha branca e brilhante pisca no céu enevoado, como um relâmpago que sobe em vez de descer. Um momento depois, uma explosão titânica abre um buraco bem no centro do dia. Uma bola de fogo vermelho esconde primeiro a torre da WC e K, depois as árvores atrás dela, depois o horizonte inteiro ao se espalhar para o norte e para o sul. As pessoas da Serra Negra gritam, mas não conseguem se ouvir no rugido vasto, esmagador, crescente, quando 35 quilos de explosivo plástico e 38 mil litros de gás sofrem uma mudança explosiva. Cobrem os olhos e cambaleiam para trás, pisando nos sanduíches e derramando os copos. Thurston agarra a hélice e a hidã no colo e, por um instante, Barbie vê o seu rosto contra o céu que empretece. O rosto comprido e aterrorizado de um homem que observa os portões do inferno literalmente se abrirem e o oceano de fogo a espera logo além. — Temos que voltar para a fazenda! — berra Barbie. Julia se agarra a ele chorando. Ao lado dela está Joey McClatchy, tentando ajudar a mãe em prantos a se levantar. Essas pessoas não vão a lugar nenhum, ao menos por algum tempo. A sudoeste, onde a maior parte da estrada da bostinha deixará de existir nos próximos três minutos, o céu azul amarelado vai ficando preto e Barbie tem tempo de pensar com calma perfeita. Agora estamos debaixo da lente. A explosão estilhaça todas as janelas do centro da cidade quase deserto, faz persianas voarem e entorta postes telefônicos, arranca as portas das dobradiças, amassa caixas do correio. Em toda a rua principal, o alarme dos carros dispara. Para Big Jim Rennie e Carter Tibodô, parece que a sala de reuniões foi atingida por um terremoto. A TV ainda está ligada. Wolf Blitzer pergunta com alarme real na voz. — O que é isso? Anderson Cooper? Candy Crowley? Chad Myers? Solidário O'Brien? Alguém sabe que diabos foi isso? O que está havendo? Na redoma, os mais novos astros da TV americana olham em volta, mostrando somente as costas às câmeras enquanto protegem os olhos e fitam a cidade. Uma câmera dá uma panorâmica revelando por um instante a coluna monstruosa de fumaça negra e detritos que giram no horizonte. Carter pula de pé. — Big Jim lhe agarra o pulso. — Uma olhada rápida — diz Big Jim. — Para ver se é muito ruim. — Depois volta logo para cá. Talvez tenhamos que ir para o abrigo antirradiação. — Certo. Carter sobe a escada correndo. Os carcos de vidro da porta da frente, quase vaporizada, se esmagam sob as botas quando ele atravessa o saguão correndo. O que vê ao chegar aos degraus de fora é tão além de tudo o que já imaginou que o faz cair de volta na infância e por um momento fica paralisado e pensa. É como a maior trovoada. A mais horrível que já se viu, só que pior. O céu a oeste é um inferno vermelho alaranjado, cercado de vagalhões de nuvens do mais profundo ébano. O ar já está fedendo com o gás explodido. O som é como o rugido de uma dúzia de usinas siderúrgicas funcionando a toda. Diretamente acima dele o céu escurece com pássaros em voo. É a visão deles, pássaros que não têm para onde ir, que rompe a paralisia de Carter. Isso e o vento que sente contra o rosto. Há seis dias que não há vento em Chester's Mill e esse é, ao mesmo tempo, quente e nojento, fedendo a gás e madeira vaporizada. Um imenso carvalho arrancado cai na rua principal derrubando emaranhados de cabos elétricos fatais. Carter foge de volta pelo corredor. Big Jim está em pé no alto da escada, o rosto pesado, pálido, assustado e, para variar, irresoluto. Para baixo, diz Carter. Abrigo antirradiação. Está chegando. O fogo está chegando. E quando chegar, vai comer essa cidade viva. Big Jim geme. Ah, e o que aqueles idiotas fizeram? Carter não se importa. Seja o que for, está feito. Se não se moverem depressa, estarão feitos também. Tem purificador de ar lá embaixo, chefe? Tem. Ligado ao gerador? É, claro. Agradeça a Cristo por isso. Talvez tenhamos chance. Ajudando Big Jim a descer a escada para que se mova mais depressa, Carter só torce para que não cozinhem vivos lá embaixo. A porta do Dippers tinha sido aberta e travada, mas a força da explosão arranca as travas e fecha a porta. O vidro é tossido lá para dentro e várias pessoas em pé nos fundos do salão de dança se cortam. Witch, irmão de Henry Morrison, tem a jugular retalhada. A multidão corre para a porta, a TV de tela grande completamente esquecida. Pisoteiam o pobre Witch Morrison no local onde jaz moribundo numa poça cada vez maior do seu próprio sangue. Chegam à porta e mais gente se corta quando forçam a abertura esfacelada. Os pássaros! Grita alguém. Meu Deus! Vejam os pássaros! Mas a maioria olha para o oeste e não para cima. Para o oeste, onde o destino ardente vem rolando sobre eles, sob um céu que agora é negro como a meia-noite e cheio de ar venenoso. Os que conseguem correr seguem a dica dos pássaros e começam a trotar, galopar ou simplesmente desembestam pelo meio da rodovia 117. Vários outros se jogam dentro dos carros e há múltiplas batidas no cascalho do estacionamento onde, em priscas eras, Deo Bárbara levou uma surra. Velma Winter entra na sua velha picape Datsun e depois de evitar o bate-bate no estacionamento, descobre que a sua preferencial até a estrada está bloqueada por pedestres em fuga. Olha para a direita, para a tempestade de fogo que ondula na direção deles como um grande vestido em chamas, comendo a floresta entre a bostinha e o centro da cidade e avança às cegas apesar das pessoas no caminho. Atinge Carla Venziano que foge com o bebê no colo. Velma sente a picape sacudir ao passar sobre o corpo dos dois e, resoluta, bloqueia os ouvidos para os guinchos de Carla com as costas quebradas e o bebê Steven morto e esmagado debaixo dela. Velma só sabe que tem que sair dali. Ela tem que dar um jeito de sair. Na redoma, os reencontros foram encerrados por um estraga-prazeres apocalíptico. Os de dentro têm algo mais importante do que os parentes para ocupá-los agora. A gigantesca nuvem em cogumelo que cresce a noroeste da sua posição subindo com uma força de fogo já com mais de um quilômetro de altura. A primeira alufada de vento, o vento que fez Carter e Big Jim fugirem para o abrigo antirradiação, os atinge e eles se encolhem contra a redoma praticamente ignorando as pessoas atrás. De qualquer modo, as pessoas atrás recuam. Tem sorte? Podem. Henrietta Clavard sente uma mão fria segurar a sua. Vira-se e vê Petra Silvis. O cabelo de Petra se soltou dos grampos que o seguravam e pende contra o rosto. Tem mais suco de alegria? Pergunta Petra e dá um horrível sorriso. Vamos beber. Pena. Acabou. Diz Henrietta. Bom, talvez não importe. Fica junto de mim. Diz Henrietta. É só ficar junto de mim. Vai dar tudo certo. Mas quando Petra olha nos olhos da velha, não vê crença nem esperança. A festa praticamente acabou. Olhe agora. Olhe e veja. Oitocentas pessoas estão amontoadas contra a redoma, a cabeça virada para cima e os olhos arregalados observando o fim inevitável que vem correndo na sua direção. Eis ali Johnny e Carrie Carver e Bruce Yardley, que trabalhava no Food City. Eis Tab Morrell, que tem uma madeireira que logo será reduzida a rodopios de cinzas e a mulher, Bonnie. Toby Manning, que trabalhava na loja de departamentos. Trina Cole e Donnie Ibaribo. Wendy Goldstone, com a amiga e colega de magistério Ellen Van Edestein. Bill Allnut, que não quis ir buscar o ônibus e a mulher Sarah, que grita para que Jesus a salve enquanto vê o fogo chegando. Eis aqui Todd Wendlestad e Manuel Ortega, com o rosto erguido burramente para o oeste, onde o mundo some em fumaça. Tommy e Willow Anderson, que nunca receberão outra banda de Boston no seu bar de beira de estrada. Veja todos. Toda uma cidade de costas para uma parede invisível. Atrás deles, os visitantes passam do recuo à retirada e da retirada à fuga desenfreada. Ignoram os ônibus e correm diretamente pela estrada rumo a Morton. Alguns soldados mantêm a posição, mas a maioria larga as armas, dispara atrás da multidão e não olha para trás, como Loh não olhou para Sodoma. Cox não foge. Cox se aproxima da redoma e grita. Ei, você! Oficial no comando! Henry Morrison se vira, anda até a posição do coronel e encosta as mãos numa superfície dura e mística que não consegue ver. Respirar ficou difícil. Um vento mau empurrado pela tempestade de fogo atinge a redoma, gira e volta contra a coisa faminta que vem. Um lobo negro de olhos vermelhos. Ali, na fronteira de Morton, está o rebanho de ovelhas de que se alimentará. Ajuda a gente! Diz Henry. Cox olha a tempestade de fogo e estima que chegará à posição atual da multidão em no máximo 15 minutos, talvez apenas 3. Não é fogo nem explosão. Esse ambiente fechado e já poluído é um cataclisma. Senhor, eu não posso! Diz ele. Antes que Henry responda, Joey Boxer lhe agarra o braço. Ele gagueja. Larga, Joey! Diz Henry. Não há para onde fugir e nada a fazer senão rezar. Mas Joey Boxer não reza. Ainda segura sua estúpida pistolinha barata e depois de uma última olhada enlouquecida no inferno que vem chegando, põe a arma na têmpora como quem joga a roleta russa. Henry tenta segurá-la, mas é tarde demais. Boxer puxa o gatilho. Nem morre na mesma hora, embora um jorro de sangue saia voando do lado da cabeça. Cambaleia acenando a pistolinha estúpida como se fosse um lenço, gritando. Então cai de joelhos, ergue a mão uma vez para o céu que escurece como um homem nas garras de uma revelação divina e cai de cara na linha branca tracejada da rodovia. Henry viu o rosto espantado para o coronel Cox, que ao mesmo tempo está a um metro e a um milhão de quilômetros de distância. Sinto tanto, meu amigo, diz Cox. Pamela Shen chega aos tropeços. O ônibus! Grita ela para Henry acima do rugido que cresce. Temos que pegar o ônibus e ir direto contra aquilo. É a nossa única chance. Henry sabe que não é chance nenhuma, mas faz que sim. Dá uma última olhada em Cox, este nunca esquecerá os olhos infernais e desesperados do policial, pega a mão de Pamela Shen e a segue até o ônibus 19 enquanto o negrume enfumaçado dispara na direção deles. O fogo chega ao centro da cidade e explode pela rua principal como um maçarico num cano. A ponte da paz evapora. Big Jim e Carter se encolhem no abrigo antirradiação quando a câmara de vereadores implode acima deles. A delegacia de polícia suga para dentro as paredes de tijolo e depois as cospe para o céu. A estátua de Lucien Calvert é arrancada do pedestal na praça do memorial de guerra. Lucien voa para o negrume ardente com o rifle corajosamente erguido. No gramado da biblioteca o boneco de Halloween com a alegre cartola e as mãos de par de jardinagem sobe num lençol de labaredas. Surge um alto barulho sugado parece o aspirador de pó de Deus quando o fogo faminto de oxigênio suga o ar bom para encher o seu único pulmão venenoso. Os prédios da rua principal explodem um atrás do outro jogando para o ar as tábuas, mercadorias, telhas e vidros como confete na véspera de ano novo. O cinema abandonado a drogaria Sanders a loja de departamentos Burpee o posto e mercearia a livraria a loja de flores o barbeiro. Na funerária os acréscimos mais recentes do hall de mortos começam a assar nos cofres de metal como frangos numa panela de ferro. O fogo termina a sua corrida triunfante pela rua principal engolindo o Food City depois continua rolando na direção do Dippers onde os que ainda estão no estacionamento gritam e se agarram. A última coisa que vem na face da terra será uma parede de fogo de cem metros de altura correndo ansiosa para encontrá-los como Albion com os seus amados. Agora as labaredas rolam pelas estradas principais fervendo o asfalto numa sopa. Ao mesmo tempo se espalha para Eastchester beliscando tanto as casas iupes quanto os poucos iupes encolhidos lá dentro. Michelle Aberpee logo correrá para o portão mais tarde demais. A cozinha explodirá em torno dela e a última coisa que verá na face da terra será a geladeira amana derretendo. Os soldados em pé na fronteira entre Tarker e Chester mais perto da origem da catástrofe recuam aos trambolhões quando o fogo bate punhos impotentes contra a redoma deixando-a preta. Sentem o calor passar fazendo a temperatura subir mais de 10 graus em segundos encaracolando as folhas das árvores mais próximas. Mais tarde um deles dirá foi como ficar do lado de fora de uma bola de vidro com uma explosão nuclear lá dentro. Agora as pessoas que se encolhem contra a redoma começam a ser bombardeadas com pássaros mortos e moribundos pois os pardais pintarroxos estorninhos corvos gaivotas e até gansos batem na redoma que aprenderam tão depressa a evitar. E do outro lado do pasto de Dinsmore vem um estouro de cães e gatos da cidade. Também há gambás marmotas porcos-espinho. Viados saltam entre eles e vários alces galopam desajeitados e naturalmente o gado de Alden Dinsmore os olhos rolando e mugindo de angústia. Quando chegam à redoma batem contra ela. Os sortudos morrem. Os sem sorte ficam caídos em alfineteiros de ossos quebrados latindo e guinchando e miando e mugindo. Olhe Dinsmore vê Dolly e a bela vaca suíça castanha que já lidera a fita azul de primeiro lugar no 4H. A mãe a batizara, achara que Olhe e Dolly era bonitinho. Dolly galopa pesadamente junto à redoma com o Weimaraner de alguém e mordendo as pernas já ensanguentadas. Ela bate na barreira com um barulho que ele não consegue ouvir acima do fogo que chega. Só que na cabeça consegue ouvir. E de certo modo ver o cão igualmente condenado atacar a pobre Dolly e começar a rasgar o seu úbere indefeso é ainda pior do que encontrar o pai morto. A visão da vaca moribunda que já tinha sido a sua preferida rompe a paralisia do menino. Ele não sabe se há sequer a mínima chance de sobreviver a esse dia terrível mas de repente vê duas coisas com total clareza. Uma é o tanque de oxigênio com o boné dos Red Socks do pai pendurado. A outra é a máscara de oxigênio do vovô Tom pendurada no gancho da porta do banheiro. Quando corre para a fazenda onde passou a vida inteira a fazenda que logo deixará de existir Olhe e só tem uma ideia totalmente coerente o porão das batatas enterrado debaixo do estábulo e entrando por debaixo do morro atrás dele o porão das batatas talvez seja seguro. Os expatriados ainda estão em pé na borda do pomar Barbie não conseguiu fazer com que o escutassem muito menos movê-los mas tem de voltar para casa e para os veículos logo. Dali tem uma visão panorâmica da cidade inteira e Barbie consegue avaliar a trajetória do fogo do jeito que um general consegue avaliar a rota mais provável do exército invasor pelas fotografias aéreas. Segue para sudeste e pode ficar do lado oeste do Prestile. O rio embora seco ainda deve servir de barreira natural contra o fogo. A tempestade explosiva que o fogo gerou também ajudará a mantê-lo longe do quadrante mais ao norte da cidade. Se o fogo arder até onde a redoma faz fronteira com Castle Rock e Motton o calcanhar e a sola da bota essa parte de Chester's Mill que faz fronteira com o TR-90 e com Harlow ao norte pode se salvar. Do fogo ao menos. Mas não é o fogo que o preocupa. O que o preocupa é esse vento. Agora ele o sente correndo sobre os ombros e entre as pernas abertas com força suficiente para fazer as roupas ondularem e emaranhar o cabelo de Julia em torno do rosto dela. O vento foge deles para alimentar o fogo e como Mill agora é um ambiente quase totalmente fechado haverá muito pouco ar bom para substituir o que está sendo perdido. Barbie vê uma imagem de pesadelo com peixinhos dourados flutuando mortos na superfície de um aquário cujo oxigênio se exauriu. Julia se vira para ele antes que consiga agarrá-la e aponta algo lá embaixo. Alguém subindo com esforço a estrada da Serra Negra puxando um objeto com rodas. Dessa distância Barbie não consegue saber se o refugiado é homem ou mulher e não importa. É quase certo que seja quem for morrerá de asfixia muito antes de chegar até um lugar alto. Ele pega a mão de Julia e põe os lábios junto do ouvido dela. Temos que ir. Pega a Piper e manda ela agarrar quem estiver ao lado. Todo mundo. E ele? Dera ela ainda apontando a figura que anda com esforço. Pode ser um carrinho de bebê que ele ou ela está puxando. Está carregado com alguma coisa que deve ser pesada porque a figura está curvada e avança muito devagar. Barbie tem de fazer com que ela entenda porque o tempo está acabando. Deixe ele para lá. Vamos voltar para a fazenda. Agora. Todo mundo de mãos dadas para ninguém ficar para trás. Ela tenta se virar e olhá-lo mas Barbie a segura firme. Quer que ela escute literalmente porque tem de fazer com que entenda. Se não formos agora vai ser tarde demais. Vamos ficar sem ar. Na rodovia 117 Velma Winter encabeça um desfile de veículos em fuga na sua picape Datsun. Só consegue pensar no fogo e na fumaça que enchem o retrovisor. Está a 110 quando bate na redoma da qual em pânico se esquecera completamente. Só mais um pássaro em outras palavras. Esse no chão. A colisão acontece no mesmo ponto onde Billy e Wanda Debeck Nora Rob Show e Elsa Andrews sofreram um revés. O motor da picape leve de Velma é arremetido para trás e a dilacera no meio. A parte de cima do corpo sai pelo parabrisa espirrando intestinos como serpentinas e se esborracha na redoma como uma barata suculenta. É o começo de um engavetamento de 12 veículos no qual muitos morrem. A maioria só se fere mas não sofrerão por muito tempo. Enguíta e Petra sentem o calor lavá-las. Acontece o mesmo com as centenas apertadas contra a redoma. O vento levanta o cabelo e sacode roupas que logo estarão ardendo. Segura minha mão, querida diz Enguíta e Petra obedece. Elas observam o grande ônibus amarelo fazer uma volta ampla e bêbada. Cambaleia pela vala quase acerta Richie e Killian que primeiro se afasta e depois pula adiante com agilidade agarrando-se à porta traseira quando o ônibus passa. Ele ergue os pés e se agacha no para-choque. Tomara que consigam diz Petra. Tomara mesmo, querida mas acho que não vão. Agora alguns veados que saltam da conflagração que se aproxima estão em chamas. Henry pegou o volante do ônibus. Pamela está ao lado dele segurando-se num lastro cromado. Os passageiros são cerca de uma dúzia de moradores da cidade e a maioria embarcada mais cedo porque sofriam de problemas físicos. Entre eles estão Mabel Alston, Mary Lou Costas e o bebê de Mary Lou ainda com o boné de beisebol de Henry. O respeitável Léo Lamoyne também embarcou embora pareça que o seu problema é emocional e não físico. Ele chora minga de terror. Pisa fundo e vai para o norte grita Pamela. O fogo já quase os atingiu está a menos de 500 metros e o som abala o mundo. Acelera feito um filho na ponta e não para por nada. Henry sabe que não adianta mas como também sabe que prefere morrer assim do que encolhido sem esperanças com as costas contra a redoma acende os faróis e vai em frente. Pamela é jogada para trás e cai no colo de Chaz Bender o professor. Ajudaram Chaz a entrar no ônibus quando começou a sentir palpitações. Ele agarra Pamela para firmá-la. Há guinchos e gritos de alarme mas Henry mal escuta. Sabe que vai perder a visão da estrada apesar dos faróis mas e daí? Como policial já passou por esse trecho mil vezes? Use a força Luke pensa e na verdade ri enquanto dirige rumo às trevas flamejantes com o pedal do acelerador enfiado até o fundo. Agarrado à porta traseira do ônibus de repente Richie Killian não consegue respirar. Tem tempo de ver os braços pegarem fogo. Um instante depois a temperatura do lado de fora do ônibus pula para 800 graus e ele é queimado no seu poleiro como um fiapinho de carne caído numa grelha quente de churrasco. As luzes que correm pelo centro do ônibus estão acesas lançando um brilho fraco de lanchonete à meia-noite sobre o rosto aterrorizado e encharcado de suor dos passageiros mas o mundo lá fora ficou totalmente preto. Edemoinhos de cinzas se projetam contra os fachos ultra encurtados dos faróis. Henry dirige de memória se perguntando quando os pneus explodirão debaixo deles. Ainda ria embora não consiga se ouvir acima do guincho de gato escaldado do motor do 19. Ele se mantém na estrada. É só isso o que se pode pedir a ele. Quanto tempo até que saiam do outro lado da parede de fogo? Será possível que consigam sair? Ele começa a achar que pode ser. Bom Deus que espessura terá? Você está conseguindo grita Pamela Você está conseguindo Talvez pensa Henry talvez esteja mas Jesus que calor ele estende a mão para o botão do ar-condicionado querendo ligá-lo no frio Max e é então que a janela implode e o ônibus se enche de fogo. Henry pensa não, não não quando estamos tão perto mas quando o ônibus carbonizado avança para fora da fumaça ele não vê nada além de uma devastação negra as árvores se queimaram como tocos ardentes e a própria estrada é uma vala borbulhante depois uma sobrecapa de fogo cai sobre ele vinda de trás e Henry Morrison não sabe mais nada o 19 sai dos restos da estrada e cai cuspindo labaredas por todas as janelas quebradas a mensagem que empretece rapidamente na traseira diz devagar amigo nós amamos nossos filhos ó liedins mordes para rumo ao celeiro com a máscara de oxigênio do vovô Tom no pescoço e levando dois tanques com uma força que nunca soube ter o segundo avistou ao cruzar a garagem o menino corre para a escada que o levará ao porão das batatas lá embaixo um som raivoso e dilacerante vem de cima quando o telhado começa a arder no lado oeste do celeiro as abóboras também começam a arder o cheiro rico e sufocante como ação de graças no inferno o fogo avança rumo ao lado sul da redoma correndo pelos últimos cem metros há uma explosão quando os estábulos de vacas leiteiras e dinsmor são destruídos em rieta clavard encara o fogo que vem e pensa ora sou velha tive a minha vida estou melhor do que essa pobre moça se vira querida diz a petra e põe a cabeça no meu peito petra se lhes vira para em rieta um rosto muito jovem e riscado de lágrimas vai doer só um segundo querida feche os olhos e quando abrir você vai estar banhando os pés num riacho fresco petra diz as suas últimas palavras parece bom ela fecha os olhos enrieta faz o mesmo o fogo as envolve num segundo estão lá no próximo somem cox ainda está perto do outro lado da redoma e as câmeras ainda funcionam na sua posição segura no local da feira de usados ao redor do país todos assistem com fascínio abalado os comentários aturdidos viram silêncio e a única trilha sonora é o fogo que tem muito a dizer por um instante cox ainda consegue ver a comprida cobra humana embora as pessoas que a formam sejam apenas silhuetas contra o fogo a maioria deles como os expatriados da serra negra que finalmente voltam para a fazenda e os veículos se dão as mãos então o fogo ferve contra a redoma e eles somem como se para compensar o seu desaparecimento a redoma propriamente dita se torna visível uma grande parede carbonizada subindo para o céu mantém quase todo o calor do lado de dentro mas fulgura do lado de fora o suficiente para fazer cox se virar e sair correndo ele arranca a camisa fumegante pelo caminho o fogo ardeu na diagonal que barbe e previra varrendo Chester's Mill de noroeste a sudeste quando morrer será com rapidez extraordinária o que levou foi oxigênio o que deixa para trás é metano formaldeído ácido hidroclorídrico dióxido e monóxido de carbono além de traços de gases igualmente nocivos também nuvens sufocantes de matéria particulada casas árvores e naturalmente pessoas volatilizadas o que deixa para trás é veneno 22 28 exilados e dois cães vão num comboio até onde a redoma fazia fronteira com o TR 90 chamado de Cantão pela velha guarda estavam amontoados em três picapes dois carros e na ambulância quando chegaram o dia escurecera e o ar ficara cada vez mais difícil de respirar barbe pisou com força no freio do praio de julha e correu para a redoma onde um preocupado tenente coronel do exército e meia dúzia de outros soldados avançaram para encontrá-lo a corrida foi curta mas quando chegou a faixa vermelha pintada em spray na redoma barbe ofegava o ar bom desaparecia como água pelo ralo da pia os ventiladores disse a arquejante para o tenente coronel os ventiladores Claire McClatchy e Joy saíram da picape da loja de departamentos ofegantes e cambaleando a picape da companhia telefônica veio atrás Annie Calvert saiu deu dois passos e caiu de joelhos Norrie e a mãe tentaram ajudá-lo a se levantar ambas choravam coronel Bárbara o que aconteceu? perguntou o tenente coronel de acordo com a tirinha da farda o seu nome era Stringfellow explique foda-se a explicação derrou Romy trazia no colo uma criança semiconsciente Aidan Appleton Thurse Marshall cambaleava atrás dele com o braço em volta de hélice cuja camiseta polvilhada de brilhos estava grudada no corpo ela vomitara foda-se a explicação liga logo esses ventiladores Stringfellow deu a ordem e os refugiados se ajoelharam as mãos encostadas na redoma inspirando ansiosos a leve brisa de ar limpo que os imensos ventiladores conseguiam forçar pela barreira atrás deles o fogo rugia pasta 25 Sobreviventes 1 só 397 dos 2 mil moradores de Mil sobrevivem ao incêndio a maioria deles no quadrante nordeste da cidade até o anoitecer que tornará completa a escuridão suja dentro da redoma serão 106 quando o sol nasce na manhã de sábado brilhando fraco pela única parte da redoma não totalmente enegrecida a população de Chester's Mil é de apenas 32 habitantes 2 Ollie bateu a porta do porão de batatas antes de correr escada abaixo também ligou o interruptor que acendia a luz sem saber se ainda funcionaria funcionou quando chegou aos tropeções no porão do celeiro agora gelado mas não por muito tempo já conseguia sentir o calor começando a forçar a entrada atrás dele Ollie se lembrou do dia 4 anos antes em que os caras da Ives Electric de Castle Rock foram até o celeiro descarregar o novo gerador Honda é melhor que esse filho da mãe funcione direito dissera Alden mastigando uma folha de capim porque foi um roubo e eu me dividei até a raiz do cabelo para comprar funcionara direito ainda funcionava direito mas Ollie sabia que não seria por muito tempo o fogo engoliria assim como engolira tudo o mais se ainda tivesse um minuto de luz ficaria surpreso talvez eu nem esteja vivo daqui a um minuto o classificador de batatas estava no meio do chão sujo de concreto uma complexidade de correias coventes engrenagens que parecia um antigo instrumento de tortura além dele havia uma pilha imensa de batatas foram outono bom para elas e os jeans mortes tinham acabado a colheita só 3 dias antes de a redoma cair num ano normal Alden e os meninos passariam novembro classificando batatas para vender na feira da cooperativa agrícola de Castle Rock e em várias barraquinhas de beira de estrada em Morton Harlow e Tucker's Mills nada de dinheiro de batata este ano mas Ollie achou que elas poderiam lhe salvar a vida correu até a beira da pilha e parou para examinar os dois cilindros o mostrador da casa estava apenas meio cheio mas a agulha do mostrador da garagem estava lá no verde Ollie deixou o meio cheio cair no concreto e prendeu a máscara no da garagem fizera isso muitas vezes quando o vovô Tom estava vivo e era serviço de segundos assim que pôs a máscara de volta no pescoço a luz se apagou o ar foi ficando mais quente ele se ajoelhou e começou a se enterrar no peso frio das batatas empurrando com os pés protegendo o cilindro comprido com o corpo e empurrando-o debaixo de si com uma das mãos com a outra fazia movimentos desajeitados de natação escutou a avalanche de batatas atrás dele e combateu o pânico da ânsia de voltar era como estar enterrado vivo e dizer a si mesmo que se não estivesse enterrado vivo com certeza morreria não ajudava muito ofegava tossia parecia respirar tanto pó de batata quanto ar pôs a máscara de oxigênio no rosto e... nada remexeu na válvula do cilindro por um tempo que parecia para sempre o coração batendo forte no peito como um animal na jaula flores vermelhas começaram a se abrir na escuridão diante dos seus olhos o frio peso vegetal o pressionava fora maluco de fazer aquilo tão maluco quanto o horror disparando uma arma na redoma e ia pagar o preço ia morrer então os dedos finalmente encontraram a válvula a princípio não quis girar e ele notou que tentava girar para o lado errado inverteu os dedos de um zorro de ar fresco e abençoado e rompeu na máscara Ollie ficou deitado debaixo das batatas arfando pulou um pouco quando o fogo arrombou a porta no alto da escada por um momento conseguiu mesmo ver o berço sujo onde estava estava ficando mais quente e ele se perguntou se o cilindro meio cheio que deixara para trás explodiria também se perguntou quanto tempo mais o cilindro cheio lhe daria e se valia a pena mas isso era o seu cérebro o corpo só tinha um imperativo a vida Ollie começou a rastejar mais fundo na pilha de batatas arrastando o cilindro consigo ajustando a máscara no rosto toda vez que entortava 3 se os bookmakers de Las Vegas tivessem aceitado apostas sobre prováveis sobreviventes da catástrofe do dia de visita as de Sam Verdot pagariam mil para um mas probabilidades piores já foram vencidas é isso que continuou levando gente de volta às mesas de jogo e Sam era a figura que Julia avistara subindo com esforço a estrada da Serra Negra pouco antes que os exilados corressem para os veículos na casa da fazenda Sam relaxado o homem conservado em álcool viveu pela mesma razão que Ollie tinha oxigênio quatro anos antes consultaram o doutor Haskell o mágico você se lembra dele quando disse que andava sem fôlego o doutor Haskell checara a respiração chiada do velho bebum e lhe perguntara se fumava muito bom responder a Sam eu costumava fumar até quatro maços por dia quando morava na floresta mas agora que recebo pensão por invalidez eu reduzi um pouco o doutor Haskell perguntou quanto era isso em termos de consumo real Sam disse que achava que agora eram dois maços por dia American Igles eu fumava Chester Fogs mas agora só tem com o filtro explicar e é caro os Igles são baratos e dá pra tirar o filtro antes de acender mole mole então começou a tossir o doutor Haskell não encontrou câncer de pulmão quase uma surpresa mas as radiografias mostraram um belíssimo caso de enfisema e disse a Sam que provavelmente teria de usar oxigênio pelo resto da vida não era um bom diagnóstico mas deu paz ao sujeito como dizem os médicos quando a gente ouve cascos não pensa em zebras além disso todo mundo tende a ver o que está procurando não é? e embora se possa dizer que o doutor Haskell tenha morrido como herói ninguém nem Rusty Everett jamais o confundiu com Gregory House na verdade Sam estava com bronquite que melhorou pouco tempo depois de o mágico fazer o diagnóstico mas nisso Sam requisitara entregas semanais de oxigênio da Castelos no ar empresa sediada em Crystal Rock naturalmente e nunca cancelou o serviço por que cancelaria? como os remédios para hipertensão o oxigênio era pago pelo serviço que ele chamava de O Plano Sam não entendia O Plano direito mas entendia que o oxigênio não saia do seu bolso também descobrira que respirar oxigênio puro tinha o efeito de alegrar o corpo no entanto às vezes se passavam semanas sem que Sam pensasse em visitar o galpãozinho sujeco que considerava o bar de oxigênio então quando os caras da Castelos no ar vinham buscar os cilindros vazios coisa em que costumavam ser negligentes Sam ia até o bar de oxigênio abria as válvulas esvaziava os cilindros empilhava-os no velho carrinho vermelho do filho e os levava até o caminhão azul vivo com bolhas de ar se ainda morasse na estrada da Bostinha local do antigo Lar dos Verdô Sam teria queimado até virar torresmo como aconteceu com Marta Edmonds minutos depois da explosão inicial mas há muito tempo o lar e a floresta que o cercava lhe tinham sido tomados por causa de impostos atrasados e comprados de volta em 2008 por uma das várias empresas de fachada de Jim Rennie uma pechincha baratíssima mas a irmã caçula tinha uma terrinha perto do riacho de Deus e era lá que Sam morava no dia em que o mundo explodiu o barraco não era grande coisa e tinha que fazer as suas necessidades numa latrina externa a única água corrente vinha de uma antiga bomba manual na cozinha mas carácones os impostos estavam pagos a caçula cuidava disso e ele tinha o plano Sam não se orgulhava do seu papel de instigador do saque ao food city por anos tomara muita pinga e cerveja com o pai de Georgia Hooks e se sentira mal ao atingir com uma pedra a cara da filha do homem não parava de pensar no som que aquele pedaço de quartzo fizer ao bater e como o maxilar quebrado de Georgia ficara pendente fazendo aparecer um boneco de ventríloco com a boca arrebentada podia ter matado a moça Cristo Jesus provavelmente era um milagre que não tivesse não que ela tivesse durado muito mais e uma ideia ainda mais triste lhe ocorreu se a tivesse deixado em paz ela não teria ido para o hospital e se não estivesse no hospital provavelmente ainda estaria viva se visse as coisas desse jeito ele a matara sim a explosão na emissora de rádio fez acordar de repente do sono de bêbado agarrando o peito e olhando em volta loucamente a janela acima da cama tinha explodido na verdade todas as janelas tinham explodido e a porta da frente do barraco virada para o oeste fora arrancada das dobradiças ele saiu e ficou paralisado no jardim da frente cheio de mato e pneus velhos fitando o oeste onde o mundo inteiro parecia estar em chamas 4 no abrigo anti-radiação debaixo de onde antes ficava a câmara de vereadores o gerador pequeno antiquado e agora a única coisa entre os ocupantes e o grande além funcionava direitinho as lâmpadas a pilha lançavam um brilho amarelado nos campos da sala principal Carter estava sentado na única cadeira Big Jim ocupava quase todo o idoso sofá de dois lugares e comia sardinhas de uma lata catando-as uma a uma com os dedos grossos e deitando-as em saltines os dois tinham pouco a dizer a TV portátil que Carter encontrara pegando poeira no depósito atraia toda a sua atenção só pegava um único canal a WMTW de Poland Spring mas um bastava era até demais a devastação era difícil de compreender o centro da cidade fora destruído as fotos de satélite mostravam que as florestas em torno do lago Chester tinham se reduzido a escória e a multidão do dia de visita na 119 era agora pó no vento que morria até uma altura de 6 mil metros a redoma ficara visível uma foliginosa prisão sem fim cercando uma cidade que agora estava 70% carbonizada não muito depois da explosão a temperatura no porão passou a subir consideravelmente Big Jim disse a Carter que ligasse o ar-condicionado o gerador vai aguentar perguntar a Carter se não aguentar vamos assar responder a Big Jim irritado qual a diferença não me dê espor pensou Carter não me dê espor porque foi você que fez isso acontecer você é o responsável ele se levantara para procurar o ar-condicionado e enquanto isso outra ideia lhe passou pela cabeça como aquelas sardinhas fediam perguntou-se o que o chefe diria se ele lhe dissesse que o troço que punha na boca fedia a buceta velha e morta mas Big Jim falara sério quando o chamara de filho por isso Carter ficou de boca fechada e ao ser ligado o ar-condicionado começou a funcionar na mesma hora mas o som do gerador se aprofundou um pouco como se sofresse com a carga a mais queimaria o suprimento de gás bem mais depressa não importa ele está certo é preciso disse Carter a si mesmo enquanto observava cenas incansáveis de devastação na TV a maioria vinha de satélites ou aviões de reconhecimento em altitude elevada em nível mais baixo quase toda a redoma ficar opaca mas como ele e Big Jim descobriram não na parte nordeste da cidade por volta das três da tarde a cobertura passou de repente para lá com vídeos gravados atrás de um movimentado posto avançado do exército na floresta aqui é Jake Tapper no TR-90 distrito não incorporado ao município ao norte de Chester's Mill é o mais perto que nos permitiram chegar mas como podem ver há sobreviventes repito há sobreviventes há sobreviventes bem aqui seu débil mental disse Carter cala a boca disse Big Jim o sangue estava se acumulando nas bochechas pesadas e se lançava pela testa numa linha ondulada os olhos os olhos se projetaram nas órbitas e as mãos se encerraram é o Bárbara aquele filho da mãe do Dey é o Bárbara Carter o viu entre os outros a imagem era transmitida por uma câmera com teleobjetiva longuíssima o que deixava a imagem trêmula era como olhar alguém numa névoa de calor mas ainda estava bastante clara Bárbara a pastora faladeira o médico hippie um monte de crianças a mulher do Everett aquela piranha mentiu o tempo todo pensou ela mentiu e o estúpido do Carter acreditou o rogito que vocês escutam não são helicópteros disse Jake Tupper se pudermos recuar um pouco a câmera recuou revelando uma fila de ventiladores imensos sobre carrinhos cada um deles ligado a um gerador a visão de todo aquele poder a poucos quilômetros dali deixou Carter doente de inveja agora dá pra ver continuava Tupper não são helicópteros são ventiladores industriais agora se pudermos voltar aos sobreviventes a câmera obedeceu estavam ajoelhados ou sentados à beira da redoma bem diante dos ventiladores Carter conseguiu ver o cabelo deles se mexendo com a brisa não voando mas se mexendo com clareza como plantas numa lenta corrente submarina olha lá Julia Chamway maravilhou-se Big Jim eu devia ter matado aquela coisa que rima com aranha quando o pude Carter não lhe deu atenção seus olhos estavam pregados na TV o sopro combinado de quatro dúzias de ventiladores seria suficiente para derrubar aquelas pessoas Charlie disse Jake Tupper mas daqui parece que estão recebendo o mínimo suficiente de ar para se manterem vivos numa atmosfera que se transformou numa sopa venenosa de dióxido de carbono metano e Deus sabe o que mais nossos especialistas dizem que o suprimento limitado de oxigênio de Chester's Mill foi quase todo para alimentar o fogo um deles o professor de química de Princeton Donald Irving me disse pelo celular que agora o ar dentro da redoma não deve estar muito diferente da atmosfera de Vênus a imagem passou para Charlie Gibson com cara de preocupado mas a salvo em Nova York canalha de sorte pensou Carter alguma notícia do que pode ter provocado o incêndio de volta a Jake Tupper e aos sobreviventes na sua pequena cápsula de ar respirável nenhuma Charlie foi algum tipo de explosão isso parece claro mas não houve mais notícias dos militares e nada de Chester's Mill algumas pessoas que você vê na tela devem ter celular mas se estão se comunicando é só com o coronel James Cox que desceu aqui faz uns 45 minutos e foi imediatamente conversar com os sobreviventes enquanto a câmera mostra uma panorâmica dessa triste cena no ponto onde nós estamos que é bem distante vou ler para os espectadores preocupados dos Estados Unidos e do mundo inteiro o nome das pessoas junto a redoma que foram identificadas talvez você ainda tenha fotos de várias e possa mostrá-las na tela enquanto eu leio acho que a lista está na ordem alfabética mas eu não posso garantir tudo bem Jake e sim nós temos algumas fotos mas vai devagar coronel Dale Bárbara antes tenente Bárbara exército dos Estados Unidos uma foto de Barbie com farda camuflada do deserto surgiu na tela tinha o braço em volta de um garoto iraquiano sorridente veterano condecorado e recentemente chapeiro da lanchonete da cidade Angelina Bufalino temos fotos dela? não? tudo bem Romeu Burpi dono da loja de departamentos local havia uma foto de Romy estava em pé ao lado de uma churrasqueira de quintal com a mulher e usava uma camiseta que dizia me beija que eu sou francês Ernest Calvert a filha Joan e a neta Eleanor Calvert a foto parecia tirada numa reunião de família havia Calverts por toda a parte Norrie ao mesmo tempo bonita e carrancuda estava com o skate debaixo do braço Alba Drake o filho dela Benjamin Drake desliga isso brunhou Big Jim ao menos estão em campo aberto disse Carter melancórico não enfiados num buraco eu me sinto como a porra do Saddam Hussein quando estava foragido Eric Everett a esposa linda e as duas filhas outra família disse Charlie Gibson com uma voz de aprovação que era quase mormonesca isso bastou para Big Jim ele se levantou e desligou a TV com uma torcida dura do pulso ainda segurava a lata de sardinhas e derramou um pouco do azeite nas calças com o movimento isso aí não vai sair nunca pensou Carter mas não disse eu estava assistindo pensou Carter mas não disse a mulher do jornal remoeu Big Jim sentando-se de novo as almofadas se bilaram ao se esvaziar sob o seu peso ela sempre foi contra mim usou todas as artimanhas todas as artimanhas melequentas pode me trazer outra lata de sardinha vai buscar pensou Carter mas não disse levantou-se e pegou outra lata de sardinha em vez de comentar a associação olfativa que fizeram entre as sardinhas e os órgãos genitais de falecidas fez a pergunta que parecia óbvia o que a gente vai fazer chefe Big Jim removeu a chavinha da base da lata enfiou-a na tirinha e desenrolou a tampa para revelar um novo esquadrão de peixes mortos eles brilhavam gordurentos sob a luz das lâmpadas de emergência esperar o ar limpar subir e começar a catar os cacos filho suspirou pôs um peixe pingante num saltine e o comeu as migalhas de biscoito grudaram nos lábios em contas de óleo é o que gente como nós sempre faz os responsáveis os que puxam o arado e se o ar não limpar a TV disse socorro o céu está caindo socorro o céu está caindo declamou Big Jim num falsete estranho e estranhamente perturbador dizem isso há anos não é? os cientistas e os liberais de coração partido terceira guerra mundial reatores nucleares se derretendo até o centro da terra pane nos computadores no ano 2000 o fim da camada de ozônio calotas polares derretendo furacões assassinos aquecimento global ateus maricas e titica que não confiam na vontade de um deus amoroso e cuidadoso que se recusam a acreditar que haja um deus amoroso e cuidadoso Big Jim apontou o dedo engordurado mas firme para o rapaz ao contrário da crença dos humanistas seculares o céu não está caindo eles não conseguem lavar a mancha de covardia que tem na testa o homem culpado foge quando ninguém o persegue sabe? Levítico mas isso não muda a verdade de deus os que acreditam nele não se cansarão mas subirão com asas de águia Isaías lá fora o que há é basicamente fumaça só vai levar algum tempo para ir embora mas duas horas depois pouco depois das quatro horas daquela tarde de sexta-feira um som agudo de quipe veio da alcova onde ficava o sistema de apoio mecânico do abrigo anti-radiação o que é isso? perguntou Carter Big Jim agora acachapado no sofá com os olhos semi-fechados e gordura de sardinha na papada sentou-se e escutou purificador de ar disse parecido com um esterilé gigante tem um deles no salão lá da loja de carros bom aparelhinho não só deixa o ar limpo e doce como impede aqueles choques de eletricidade estática que a gente acaba levando no tempo frio se o ar da cidade está se limpando por que o purificador de ar começou a funcionar? por que você não vai lá em cima Carter? abre a porta um pouquinho e vê como estão as coisas isso te acalmaria? Carter não sabia se sim nem se não mas sabia que ficar ali sentado ia deixá-lo maluco ele subiu a escada assim que ele saiu Big Jim levantou e foi até a fila de gavetas entre o fogão e a pequena geladeira para um homem tão grande movia-se com rapidez e silêncio surpreendentes achou o que procurava na terceira gaveta olhou por sobre o ombro para garantir que ainda estava sozinho e se serviu na porta do alto da escada Carter se viu diante de um cartaz bem ameaçador precisa conferir a contagem em radiativa? pense bem Carter pensou e a conclusão a que chegou foi que quase com certeza Big Jim só falava merda sobre a limpeza do ar aquele pessoal em fila diante dos ventiladores provava que a troca de ar entre Chester's Mill e o mundo exterior era quase nenhuma ainda assim não faria mal nenhum verificar a princípio a porta não se mexeu o pânico provocado por pensamentos sinistros de estar enterrado vivo o fez empurrar com mais força dessa vez a porta se mexeu só um pouquinho ele ouviu tijolos caindo e madeira raspando talvez pudesse abrir mais mas não havia porquê o ar que entrou pelos poucos centímetros que abrira não era ar nenhum era algo que cheirava como o lado de dentro de um tubo de escapamento quando o motor estava funcionando não precisava de nenhum instrumento complicado para dizer que dois ou três minutos fora do abrigo o matariam a pergunta era o que dizer a Rennie? nada sugeriu a voz interior fria de sobrevivente ouvir algo assim só vai deixar ele pior mais difícil de lidar e o que exatamente assim significava? que importância tinha se eu morrer no abrigo anti-radiação quando o gerador ficasse sem combustível? se esse era o caso que importância teria tudo aquilo? ele voltou escada abaixo Big Jim estava sentado no sofá bem ruim disse Carter mais respirável certo? é sim mas vai fazer a gente passar mal melhor esperar chefe é claro que é melhor esperar disse Big Jim como se Carter tivesse sugerido outra coisa como se Carter fosse o maior idiota do universo mas vai dar tudo certo essa é a questão Deus cuida de tudo ele sempre cuida enquanto isso temos ar bom aqui dentro não está quente demais e tem bastante comida por que não vê os doces que nós temos? chocolate e coisas assim eu ainda estou com fome não sou o seu filho seu filho está morto pensou Carter mas não disse foi até o depósito ver se havia chocolate nas prateleiras 5 por volta das 10 horas daquela noite Barbie caiu num sono perturbado com Julia bem ao seu lado os corpos encaixados Junior Rennie dançou pelos seus sonhos Junior em pé na frente da cela no galinheiro Junior com a arma e dessa vez não haveria salvação porque o ar lá fora virara veneno e estava todo mundo morto esses sonhos finalmente se foram e ele dormiu mais profundamente a sua cabeça e a de Julia inclinada para a redoma e o ar fresco que passava por ela era o suficiente era o suficiente para viver mas não para dar conforto algo o acordou por volta das 2 da madrugada pela redoma manchada olhou as luzes amortecidas do acampamento do exército do outro lado então o som veio de novo era tosse baixa áspera e desesperada uma lanterna se acendeu a sua direita Barbie se levantou com o máximo de silêncio possível não querendo acordar Julia e foi até a luz passando por sobre os outros que dormiam no capim a maioria estava só de roupa de baixo as sentinelas a 3 metros estavam enroladas em casacos de feltro e luvas mas ali estava mais quente do que nunca Rusty e Gene estavam ajoelhados ao lado de Annie Calvert Rusty tinha um estetoscópio no pescoço e uma máscara de oxigênio na mão presa a um pequeno botijão vermelho no qual estava escrito ambulância CRH não remova sempre troque abraçadas Norrie e a mãe olhavam ansiosas desculpa por ele ter te acordado disse Joanne ele está doente muito doente? perguntou Barbie Rusty balançou a cabeça não sei parece bronquite ou um resfriado forte mas é claro que não é é o ar ruim eu dei um pouco do que tinha na ambulância e ajudou por algum tempo mas agora ele deu de ombros e não gosto do som do coração ele passou por muito estresse e não é mais um garoto não tem mais oxigênio? perguntou Barbie apontou o botijão vermelho que parecia muito o tipo de extintor que todos tem no armário da cozinha e sempre esquecem de recarregar é isso? Thurse Marshall se uniu a eles no facho da lanterna parecia carrancudo e cansado tem mais um mas concordamos Rusty, Gene e eu é guardar para as crianças Aidan também começou a tossir eu pus ele o mais perto possível da redome dos ventiladores mas ainda está tossindo vamos começar a dar a Aidan Alice Judy e Janelle o ar que resta em doses racionadas quando acordarem talvez se os oficiais trouxerem mais ventiladores não importa quanto ar fresco soprem na gente disse Gene só um pouco passa e por mais perto que fiquemos da redoma nós ainda estamos respirando esse lixo e os que estão passando mal são exatamente os que se esperaria os mais velhos e os mais novos disse Barbie volta a dormir Barbie disse Rusty poupa suas forças aqui você não pode fazer nada e você pode? talvez também temos descongestionante nasal na ambulância e epinefrina se for necessário Barbie engatinhou de volta ao longo da redoma com a cabeça virada para os ventiladores todos agora faziam isso sem pensar e ficou horrorizado ao ver como estava cansado quando alcançou Julia o coração batia com força e ele estava sem fôlego Julia estava acordada como ele está? não sei admitiu Barbie mas não pode estar bem estão dando oxigênio da ambulância mas ele não acordou oxigênio tem mais? quanto? ele explicou e ficou triste ao ver a luz dos olhos dela se apagar um pouco ela lhe pegou a mão os dedos estavam suados e frios é como estar preso numa mina desmoronada agora estavam sentados um de frente para o outro os ombros encostados na redoma a mais leve das brisas suspirava entre eles o rugido constante dos ventiladores Air Max se tornaram ruído de fundo erguiam a voz para falar acima dele mas fora isso nem notavam mais notaríamos se parassem pensou Barbie ao menos por alguns minutos então não notaríamos mais nada nunca mais ela deu um sorriso fraco pare de se preocupar comigo se é o que você está fazendo eu estou bem para uma senhora republicana de meia idade que não consegue recuperar o fôlego ao menos consegui trepar mais uma vez positivo operante e muito bom também Barbie sorriu de volta o prazer foi todo meu pode acreditar e a ogiva nuclear que vão tentar no domingo o que você acha? eu não acho só torço tem esperança? ele não queria lhe dizer a verdade mas a verdade era o que ela merecia com base em tudo que aconteceu e com o pouco que nós sabemos sobre as criaturas que comandam a caixa não muito me diz que você não desistiu isso eu posso fazer estou bem menos assustado do que deveria acho que é porque é insidioso estou até me acostumando com o fedor é mesmo? ele riu não e você? assustada? é mas principalmente triste é assim que o mundo acaba não com um barulhão mas arfando ela torceu de novo com o punho fechado junto a boca Barbie podia ouvir outras pessoas fazendo o mesmo um seria o menininho que agora era o menininho de Thurston Marshall ele vai receber coisa melhor pela manhã pensou Barbie e depois se lembrou do que Thurston dissera a ar em doses racionadas não era assim que um menino devia respirar não era assim que ninguém devia respirar Julia cuspiu no capim e depois o encarou de novo não acredito que nós fizemos isso conosco as coisas que comandam a caixa os cabeças de couro criaram a situação mas acho que são só um monte de crianças observando a festa é o equivalente a um videogame para eles talvez estão lá fora nós estamos dentro e nós fizemos isso a nós mesmos você já tem problemas suficientes sem se responsabilizar por isso disse Barbie se há um responsável é Renny foi ele que montou o laboratório para fabricar drogas foi ele que começou a roubar gás de todas as fontes da cidade também foi ele que mandou os homens para lá e provocou algum tipo de confronto disso eu tenho certeza mas quem o elegeu perguntou Julia quem deu poder para ele fazer essas coisas você não o seu jornal fez campanha contra ele ou eu estou errado você está certo dizia ela mas só nos últimos oito anos mais ou menos no começo o democrata eu em outras palavras achou que ele era a melhor coisa do mundo quando descobri quem ele era de verdade já estava com o cargo no bolso e tinha aquele pobre coitado do Andy Sanders na frente para servir de proteção você ainda não pode se culpar posso e me culpo se eu soubesse que aquele filho da puta brigão e incompetente iria acabar no comando durante uma crise verdadeira eu teria eu teria sufocado ele como um gatinho num saco ele riu e começou a tossir cada vez você parece menos república começou ele e se interrompeu o que? perguntou ela e depois também escutou alguma coisa chocalhava e guinchava no escuro chegou mais perto e eles viram uma figura que andava com dificuldade e empurrava um carrinho de bebê quem está aí? gritou Doug e Twitchell quando o humoroso recém-chegado respondeu a voz veio levemente abafada pela máscara de oxigênio dele descobriu-se ora graças a Deus disse Sam relaxado tive um pequeno cochilo à beira da estrada e achei que ia ficar sem ar antes de chegar aqui em cima mas cá estou bem na hora também porque estou quase vazio 6 o acampamento do exército na rodovia 119 em Motton era um lugar triste naquela manhã de sábado só restavam três dúzias de militares e um helicóptero Chinook uma dúzia de homens carregava as grandes barracas e alguns ventiladores Air Max restantes que Cox dera ordem para levar para o lado o sul da redoma assim que veio a notícia da explosão os ventiladores nunca foram usados quando chegaram não havia ninguém para apreciar o pouco ar que conseguiam forçar pela barreira o fogo se apagou às seis da tarde estrangulado pela falta de combustível e oxigênio mas todos do lado de Chester's Mill estavam mortos a barraca médica estava sendo desmontada e enrolada por uns doze homens os que não se ocupavam dessa tarefa tinham sido encarregados do mais antigo serviço dos exércitos policiar a área era trabalho de mentirinha mas ninguém daquela patrulha lascada se importava nada os faria esquecer o pesadelo a que tinham assistido na tarde anterior mas catar papéis latas garrafas e pontas de cigarro ajudava um pouco logo amanheceria e o grande Chinook ligaria os motores subiriam a bordo e iriam para outro lugar os integrantes desse exército dizés ninguém mal podiam esperar um deles era o soldado Clint Ames de Highbury Grove na Carolina do Sul segurava numa das mãos um saco de lixo verde e andava lentamente pelo capim pisoteado catando aqui e ali cartazes abandonados ou latas de Coca-Cola amassadas para que se aquele manda-chuva do sargento Grove olhasse para ele parecesse que estava trabalhando estava quase dormindo em pé e a princípio achou que as batidinhas que escutou pareciam nós dos dedos num pirex grosso faziam parte de um sonho quase tinha que ser porque pareciam vir do outro lado da redoma ele bocejou e se espreguiçou com uma das mãos na nuca quando fez isso as batidinhas voltaram vinham mesmo de trás da parede enegrecida da redoma então uma voz fraca e desincorporada como a voz de um fantasma provocou arrepios tem alguém aí? alguém consegue me ouvir? por favor eu estou morrendo Jesus Cristo ele conhecia aquela voz parecia Hermes largou o saco de lixo e correu para a redoma pôs as mãos na superfície enegrecida e ainda morna garoto das vacas é você? eu estou maluco pensou não pode ser ninguém sobreviveria àquele fogaréu Hermes levou o sargento Grove que diabos você está fazendo aí? ele estava prestes a se virar quando a voz atrás da superfície carbonizada voltou sou eu não houve uma série irregular de tossidas fortes não vai embora se estiver aí soldado Hermes não vai nisso apareceu uma mão era tão fantasmagórica quanto a voz os dedos sujos de fuligem esfregava para limpar um lugar no lado de dentro da redoma um instante depois surgiu um rosto a princípio Hermes não reconheceu o garoto das vacas depois percebeu que o menino usava uma máscara de oxigênio estou quase sem ar chiou o garoto das vacas o mostrador está no vermelho já está lá há quase meia hora Hermes fitou os olhos assombrados do garoto das vacas que o fitou de volta então um único imperativo surgiu na mente de Hermes não podia deixar o garoto das vacas morrer não depois de tudo a que ele sobrevivera embora para Hermes fosse impossível imaginar como sobrevivera garoto escuta você vai ficar de joelhos e Hermes seu imbecil inútil derrava o sargento Groh vindo a passos largos para de brincar e trabalha eu não estou com paciente nenhuma para essa sua moleza de marecas o soldado Hermes o ignorou estava inteiramente concentrado no rosto que parecia fitá-lo atrás de uma parede de vidro sujo se deita e tenta respirar por baixo faz isso agora garoto agora mesmo o rosto saiu de vista deixando Hermes torcendo para que o garoto das vacas estivesse fazendo o que dissera e não tivesse apenas desmaiado a mão do sargento Groh caiu sobre o seu ombro está surto eu disse traz os ventiladores sargento nós temos que pegar os ventiladores do que você está falando Hermes gritou na cara do temido sargento Groh tem alguém vivo aí dentro 7 só restava um único cilindro de oxigênio no carrinho vermelho quando Sam relaxado chegou ao campo de refugiados junto ao redoma e a agulha do mostrador estava pouco acima de zero ele não fez objeção quando Rusty tirou a máscara e a pôs no rosto de Ernie Calvert só se arrastou até a redoma ali onde Barbie e Julia estavam sentados o recém-chegado caiu de 4 e respirou fundo Horace o corde sentado ao lado de Julia o olhou com interesse Sam rolou e se deitou de costas não é muito mas é o melhor do que eu tinha o último restinho dos cilindros nunca tem o gosto bom do novinho de cima então inacreditavelmente ele acendeu um cigarro apaga isso tá maluco disse Julia eu estava doido por um desses disse Sam tragando com satisfação não dá pra fumar com oxigênio por perto sabe pode explodir a gente mas tem gente que faz isso deixa ele disse Romy não pode ser pior do que o lixo que a gente está respirando pelo que sabemos o alcatrão e a nicotina do pulmão dele servem de proteção Rusty veio e se sentou aquele cilindro secou disse mas Ernie conseguiu respirar mais um pouco com ele parece estar descansando melhor agora obrigado Sam Sam fez um gesto de desdém o meu ar é o seu ar doutor ou ao menos era você não pode fazer mais com alguma coisa na ambulância os caras que trazem os meus cilindros que traziam ao menos antes que esse saco de merda caísse no ventilador podiam fazer mais no caminhão eles tinham um como se diz um tipo de bomba condensador de oxigênio disse Rusty e você tem razão nós temos um a bordo e infelizmente está quebrado ele mostrou os dentes num arremedo de sorriso está quebrado há uns três meses quatro disse Tweet chegando olhava o cigarro de Sam será que você tem outro desses nem pensa nisso disse Gene com medo de poluir esse paraíso tropical com fumaça passiva querida perguntou Tweet mas quando Sam relaxado lhe estendeu o maço amassado de American Eagles Tweet fez que não Rusty disse eu mesmo fiz a requisição de um concentrador de O2 novo à diretoria do hospital disseram que o orçamento estava estourado mas que talvez a cidade me ajudasse aí mandei a requisição aos vereadores Rennie disse Piper Lib Rennie concordou Rusty recebi de volta uma carta impessoal dizendo que o meu pedido seria avaliado na Assembleia do Orçamento em novembro então lá a gente vê o que acontece ele assinou as mãos para o céu e riu agora os outros se reuniam em volta olhando Sam com curiosidade e o cigarro com horror como chegou aqui Sam perguntou Barbie Sam adorou contar a história começou a explicar que por causa do diagnóstico de enfisema passara a receber entregas regulares de oxigênio graças ao plano e como as vezes os cilindros cheios acabavam ficando com ele contou ter ouvido a explosão e o que viu quando saiu sabia o que ia acontecer assim que eu vi o tamanho da coisa disse agora a plateia incluiu os militares do outro lado Cox vestindo bermudas e uma camiseta Kaki estava entre eles eu vi incêndios grandes antes quando trabalhei na floresta algumas vezes tivemos que largar tudo e só fugir deles e se um daqueles antigos caminhões International Harvester que tínhamos na época se atolasse nós nunca conseguiríamos o incêndio da copa é o pior porque cria o próprio vento eu vi na hora que isso ia acontecer alguma coisa muito grande explodiu o que foi gás disse Rose Sam passou a mão no queixo com a barba branca por fazer ah mas não era só gás tinha algum produto químico também porque algumas lavaredas eram verdes se tivessem vindo na minha direção eu já era vocês também mas foi pro sul o formato da terra tem algo a ver com isso posso apostar e o leito do rio também seja como for eu sabia o que ia acontecer e tirei os cilindros do bar de oxigênio do que? perguntou Barbie Sam deu uma última tragada no cigarro e depois o apagou na terra ah é só o nome que eu dei ao barraco onde eu guardava os tanques seja como for eu tinha cinco cheios cinco Thurston Marshall quase gemeu é? disse Sam com alegria mas nunca conseguiria arrastar cinco estou ficando velho né? não dava pra usar um carro uma picape? perguntou Lisa Jameson senhora perdi a carteira faz sete anos talvez oito outra demais por dirigir bêbado se me pegassem de novo atrás do volante de qualquer coisa maior que um carrinho de brinquedo me poriam na penitenciária e jogariam a chave fora Barbie pensou em ressaltar a falha fundamental da história mas por que desperdiçar o fôlego quando agora era tão difícil arranjar fôlego? seja como for achei que conseguia levar quatro cilindros naquele carrinho vermelho meu e não tinha andado nem quatrocentos metros quando comecei a respirar o primeiro tive né? Jack Weddington perguntou você sabia que a gente estava aqui? não senhor é um lugar alto só isso e eu sabia que o meu ar enlatado não duraria pra sempre eu não sabia de vocês e também não sabia desses ventiladores foi só o caso de não ter pra onde ir por que demorou tanto? perguntou Pete Freeman não são nem cinco quilômetros do riacho de Deus até aqui? bom isso é engraçado disse Sam eu vinha pela estrada sabe a estrada da Serra Negra e passei numa boa pela ponte ainda respirando o primeiro cilindro embora estivesse um calor poderoso e uau vocês viram aquele urso morto? o que parece que esmagou o cérebro no posto telefônico vemos sim disse Rusty deixa eu adivinhar um pouco além do urso você ficou tonto e desmaiou como você sabe? a gente veio por lá disse Rusty e ali tem algum tipo de força parece atingir mais as crianças e os velhos eu ainda não estou velho disse Sam com voz ofendida meu cabelo só ficou branco mais cedo como o da minha mãe quanto tempo ficou desmaiado? perguntou Barbie bom eu não uso relógio mas estava escuro quando finalmente voltei a andar então foi um bom tempo acordei uma vez porque mal conseguia respirar troquei de cilindro e dormi de novo maluquice né? e os sonhos que eu tive mas pareciam coisa de circo a última vez que acordei foi de verdade estava escuro e passei para outro cilindro a troca não foi muito difícil porque não estava escuro de verdade devia estar devia estar mais escuro do que o cu da galinha mas com toda a fuligem que o fogo jogou na redoma mas tem um lugar claro lá onde eu deitei não dá para ver a luz do dia mas a noite é como um bilhão de vagalumes o cinturão brilhante é como a gente chama disse Joy ele, Norrie e Benny estavam todos juntos Benny tossia na mão um bom nome disse Sam com aprovação seja como for eu sabia que tinha alguém aqui em cima porque nisso escutei os ventiladores e vi as luzes com a cabeça ele indicou o acampamento do outro lado da redoma não sabia se ia conseguir chegar aqui antes que o ar acabasse aquele morro é foda e eu suguei tudo daqueles dois sem nem pensar mas consegui ele olhava Cox com curiosidade e aí coronel Klink consigo ver a sua respiração é melhor vestir um casaco ou vir para cá onde está quentinho e riu mostrando os poucos dentes que lhe restavam é Cox e não Klink e eu estou bem com o que você sonhou Sam? perguntou Julia é engraçado você perguntar respondeu ele porque do burro todo só me lembro de um e era sobre você você estava deitada no coleto da praça e chorava Julia apertou a mão de Barbie com força mas os olhos não saíram do rosto de Sam como você sabia que era eu? porque estava coberta de jornais explicou Sam números do democrata você abraçava eles contra o corpo como se estivesse nua por baixo me desculpe mas você perguntou não é o sonho mais engraçado do mundo? o mal que tal que de Cox bipou três vezes brek 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 ele o tirou do cinto o que é? para depressa eu estou ocupado aqui todos escutaram a voz que respondeu temos um sobrevivente aqui no lado sul coronel repito temos um sobrevivente oito quando o sol nasceu na manhã de vinte e oito de outubro sobrevivente era tudo o que o último membro da família James Moore podia afirmar Ollie estava deitado com o corpo apertado contra a base da redoma respirando apenas o suficiente do ar dos grandes ventiladores do outro lado para continuar vivo foram uma corrida para limpar o suficiente do lado dele da redoma antes que o resto do oxigênio do cilindro acabasse era o que ele deixara no chão quando se enfiou embaixo das batatas ele se lembrava de ter achado que explodiria não explodiu e isso foi muito bom para Oliver H. James Moore se tivesse explodido agora ele estaria morto debaixo de um túmulo de batatas roxas e brancas ele se ajoelhara no seu lado da redoma e escavara placas de crosta preta sabendo que parte daquela coisa era tudo o que restava de seres humanos era impossível esquecer isso ao ser repetidamente furado por fragmentos de osso sem o estímulo constante do soldado Ames ele tinha certeza de que teria desistido mas Ames não desistiu só ficava insistindo cava porra arranca essa merda garoto das vacas você tem que fazer isso para os ventiladores funcionarem Ollie achou que não desistiu porque Ames não sabia o seu nome Ollie conseguira conviver com os garotos da escola que o chamavam de chuta merda e puxa teta mas imagine só se ia morrer escutando um metido a besta da Carolina do Sul chamá-lo de garoto das vacas os ventiladores começaram a funcionar com um rugido e ele sentiu a primeira leve aragem de ar na pele superaquecida arrancou a máscara do rosto e apertou a boca e o nariz diretamente contra a superfície suja da redoma então arfando e tossindo fuligem continuou a raspar a crosta carbonizada conseguia ver Ames do outro lado de quatro com a cabeça inclinada como um homem que tenta espiar dentro de um buraco de rato é isso aí gritou arranjamos mais dois ventiladores que estamos trazendo não vai desistir agora garoto das vacas não desiste olhe disse o fregante o que? o nome é olhe para de me chamar de garoto das vacas eu vou chamar você de olhe de agora em diante se continuar limpando um espaço para os ventiladores funcionarem o pulmão de olhe deu um jeito de sugar o suficiente do que passava pela redoma para manter o garoto vivo e consciente ele observou o mundo clarear pela sua fenda na fuligem a luz também ajudou embora doesse o coração ver o brilho rosado da aurora manchado pela película de imundice que ainda restava do seu lado da redoma a luz era boa porque ali dentro estava tudo escuro e torrado e duro e silencioso tentaram tirar Ames da guarda às cinco da manhã mas Olhe gritou para que ele ficasse e Ames se recusou a sair dali quem estava no comando cedeu aos poucos parando para apertar a boca na redoma e sugar mais ar Olhe contou como sobrevivera sabia que tinha que esperar o fogo apagar disse então fui muito econômico com oxigênio uma vez o vovô Tom me disse que um cilindro duraria a noite toda se ele dormisse então eu só fiquei lá parado por um bom tempo nem precisei usar porque tinha ar debaixo das batatas e eu respirei ele pôs os lábios na superfície sentindo o gosto da fuligem sabendo que podia ser o resíduo de alguém que estava vivo vinte e quatro horas antes sem se importar sugou avidamente e tossiu a crosta enegrecida até que conseguiu continuar no começo estava frio embaixo das batatas mas aí ficou mais quente e depois muito quente achei que ia queimar vivo o celeiro estava queimando bem em cima da minha cabeça tudo estava ardendo mas foi tão quente e tão rápido que não durou muito e talvez tenha sido isso que me salvou não sei fiquei onde estava até o primeiro cilindro esvaziar aí precisei sair estava com medo de que o outro tivesse explodido mas não mas aposto que foi por pouco Ames concordou Olhe sugou mais ar pela redoma era como tentar respirar por um pano grosso e sujo e a escada se fosse madeira em vez de concreto eu não ia conseguir sair no começo nem tentei só me arrastei de volta para debaixo das batatas porque estava quente demais as que estavam do lado de fora da pilha assaram com casca e tudo dava para sentir o cheiro aí ficou difícil puxar o ar e eu vi que o segundo cilindro também estava acabando ele parou tomado por um ataque de tosse quando ficou sob controle continuou o que eu mais queria era ouvir uma voz humana outra vez antes de morrer eu fico contente de ser você soldado Ames o meu nome é Clint Olhe e você não vai morrer mas os olhos que espiavam pela fenda suja na base da redoma como olhos que espiam pela abertura de vidro de um caixão pareciam conhecer outra verdade mais verdadeira 9 na segunda vez que o despertador tocou Carter soube o que era embora tivesse acordado de um sono sem sonhos porque parte dele não ia dormir de verdade até que aquilo acabasse ou ele morresse pelo jeito o instinto de sobrevivência era isso um vigia acordado no fundo do cérebro a segunda vez foi por volta das sete e meia da manhã de domingo ele sabia porque o seu relógio de pulso era do tipo que acende quando se aperta um botão as luzes de emergência tinham apagado durante a noite e o abrigo antirradiação estava completamente às escuras ele se sentou e sentiu alguma coisa cutucar a sua nuca o corpo da lanterna que usara na noite passada talvez tateou para encontrá-la e a ligou estava no chão Big Jim no sofá por a Big Jim que o cutucara com a lanterna é claro que ele fica com o sofá pensou Carter ressentido ele é o chefe não é? vamos filho disse Big Jim o mais depressa possível porque tem que ser eu pensou Carter mas não disse tinha que ser ele porque o chefe era velho o chefe era gordo o chefe tinha o coração doente e porque era o chefe é claro James Rainey o imperador de Chester's Mill imperador de carros usados é só o que você é pensou Carter e está fedendo a suor e azeite de sardinha anda voz irritada e assustada o que você está esperando? Carter se levantou o facho da lanterna balançando pelas prateleiras cheias do abrigo antirradiação tantas latas de sardinha e seguiu para o depósito uma das luzes de emergência ainda estava acesa lá mas tremulava quase apagada o zumbido agora era mais alto um constante o som do destino próximo e cruel nós nunca vamos sair daqui pensou Carter ele jogou o facho da lanterna no alçapão diante do gerador que continuava emitindo o zumbido irritante e sem modulação que por alguma razão o fazia lembrar do chefe quando discursava talvez porque ambos os ruídos se resumissem a mesma ordem estúpida me dá comida me dá comida me dá comida me dá gás me dá sardinha me dá gasolina premium pro meu hammer me dá comida vou morrer do mesmo jeito e depois você também vai mas quem se importa quem dá a mim me dá comida me dá comida agora dentro do depósito só havia seis cilindros de gás quando ele trocasse o que estava quase vazio haveria cinco cinco botijõezinhos um pouco maiores que os de cozinha entre eles e a morte por sufocação quando o purificador deixasse funcionar Carter puxou um dos cilindros do depósito mas só o pôs ao lado do gerador não pretendia trocar o cilindro atual antes que se esvaziasse totalmente apesar daquele irritante não como se costumavam dizer sobre o café Maxwell House era bom até a última gota mas sem dúvida aquele zumbido estava nos nervos Carter considerou que podia achar o alarme e silenciá-lo mas aí como saberiam que o gerador estava ficando sem gás como dois ratos presos num balde virado é isso que nós somos ele repassou os números na cabeça restavam seis tanques cada um durava cerca de onze horas mas podiam desligar o ar-condicionado e assim cada tanque talvez durasse doze ou até treze horas por segurança digamos doze doze vezes seis era vejamos o aaaah tornava a matemática mais difícil que o normal mas ele finalmente chegou lá setenta e duas horas entre eles e a morte horrível por sufocamento ali embaixo no escuro e por que estava escuro? porque ninguém se dera ao trabalho de trocar a pilha das lâmpadas de emergência por isso provavelmente não eram trocadas há vinte anos ou mais o chefe andara poupando e por que só sete botijõezinhos de merda no depósito quando havia cerca de um zilhão de litros lá na WC&K esperando para explodir porque o chefe gostava de ter tudo bem onde ele queria ali sentado escutando o aaaah Carter recordou uma das frases do pai poupe um centavo e perca um dólar isso era Rene da cabeça aos pés Rene o imperador de carros usados Rene o político figurão Rene o super vilão das drogas quanto ganhar com o tráfico? um milhão de dólares? dois? e que importância tinha isso? provavelmente nunca teria gastado nada pensou Carter e é óbvio que não vai gastar agora não tem nada com o que gastar dinheiro aqui embaixo tem todas as sardinhas que quiser comer e são de graça Carter a voz de Big Jim veio flutuando pela escuridão você vai trocar esse troço ou vai ficar só escutando o barulho hein? Carter abriu a boca para berrar que iam esperar que cada minuto contava mas bem então o aaaah finalmente parou e também o kip 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 do purificador de ar Carter estou trocando chefe com a lanterna presa no sovaco Carter puxou o cilindro vazio pôs o cheiro numa plataforma de metal de tamanho suficiente para conter um cilindro dez vezes maior e ligou o conector cada minuto contava por que contava? por que? se acabar na mesma conclusão sufocante mas o vigia da sobrevivência lá dentro achou que a pergunta era idiota o vigia da sobrevivência achava que setenta e duas horas eram setenta e duas horas e cada minuto dessas setenta e duas horas contava porque quem sabe o que pode acontecer os militares podiam finalmente descobrir como abrir a redoma podia até sumir sozinha indo tão de repente e tão sem explicação como viera Carter o que você está fazendo aí atrás a melequeta da minha avó seria mais rápida e ela já morreu quase pronto ele verificou se a conexão estava firme e pôs o polegar no botão de ligar achando que se a bateria que ligava o pequeno gerador fosse tão velha quanto a das lâmpadas de emergência eles estariam numa encrenca então parou eram setenta e duas horas se fossem os dois mas se fosse só ele talvez conseguisse esticar para noventa ou mesmo cem se desligasse o purificador até que o ar ficasse muito ruim ele dera essa última ideia a Big Jim que a rejeitara na mesma hora eu tenho coração fraco lembrará Carter quanto pior o ar mais provável que ele queira pifar Carter em voz alta e exigente uma voz que lhe chegou aos ouvidos do mesmo jeito que o cheiro das sardinhas do chefe lhe chegar ao nariz o que está acontecendo aí tudo pronto chefe gritou e apertou o botão o motor de arranque zumbiu e o gerador ligou imediatamente tenho que pensar nisso disse Carter a si mesmo mas o vigia da sobrevivência pensava diferente o vigia da sobrevivência achava que cada minuto perdido era um minuto desperdiçado ele foi bom comigo disse Carter a si mesmo ele me deu responsabilidades serviço sujo que ele não queria fazer foi o que te deu e um buraco no chão pra morrer isso também Carter se decidiu tirou a bereta do coldre enquanto voltava para a sala principal pensou em enfiá-la nas costas para que o chefe não visse mas decidiu que não afinal de contas o homem o chamara de filho e talvez até falasse sério merecia coisa melhor do que um tiro inesperado na nuca e ir embora despreparado 10 não estava escuro na extremidade nordeste da cidade ali a redonda estava muito suja mas não opaca o sol brilhava por ela e deixava tudo de um rosa febril Norrie correu para Barbie e Julia ela tossia e estava sem fôlego mas correu ainda assim o meu avô está tendo um infarte e gemeu e caiu de joelhos tossindo e ofegando Julia abraçou a menina e virou o rosto dela para os ventiladores que rugiam Barbie engatinhou até onde os exilados cercavam Ernie Calvert Rusty Everett Gene Tomlinson e Doug Twitchell dêem espaço pessoal gritou Barbie o sujeito precisa de ar esse é o problema disse Tony Quay deram a ele o que restava o que seria para os garotos mas Epi disse Rusty e Twitch lhe entregou uma seringa Rusty deu a injeção Gene começa as compressões quando se cansar troca com Twitch depois eu também quero disse Johnny as lágrimas corriam pelo seu rosto mas ela parecia bastante serena tive alas eu tive também disse Claire posso ajudar e eu completou Linda baixinho fiz a reciclagem no último verão é pequena a cidade e pro time nós torcemos pensou Barbie Gene o rosto ainda inchado dos ferimentos começou as compressões no peito trocou com Twitch bem na hora em que Julia e Norrie se juntaram a Barbie vão conseguir salvá-lo perguntou Norrie não sei respondeu Barbie mas ele sabia esse era o problema Twitch assumiu o lugar de Gene Barbie observou as gotas de suor da testa de Twitch escurecerem a camisa de Ernie dali a uns 5 minutos ele parou tossindo sem fôlego quando Rusty começou a avançar Twitch balançou a cabeça ele faleceu Twitch virou-se para Joanne e disse eu sinto muito senhora Covert o rosto de Joanne tremeu e depois se contraiu ela soltou um grito de dor que virou um ataque de tosse Norrie a abraçou também voltando a tossir Barbie disse uma voz uma palavrinha era Cox agora vestindo farda camuflada marrom e uma jaqueta acolchoada contra o frio do outro lado Barbie não gostou da expressão sombria do rosto de Cox Julia foi com ele inclinaram-se perto da redoma tentando respirar devagar mas regularmente teve um acidente na base da força aérea em Kirtland Novo México Cox mantinha a voz baixa faziam os últimos testes no míssil nuclear que nós queríamos tentar e... merda ele explodiu? perguntou Julia horrorizada não senhora derreteu as pessoas morreram e mais meia dúzia pode morrer de queimaduras ou envenenamento por radiação a questão é nós perdemos o míssil perdemos a merda do míssil foi defeito? perguntou Barbie quase torcendo para que fosse porque significava que poderia ter dado certo não coronel não foi foi por isso que usei a palavra acidente acontece quando todo mundo está com pressa e estamos todos com uma peça do caralho sinto muito por esses homens disse Julia os parentes já sabem? dada a sua situação é muita gentileza sua pensar nisso logo serão informados o acidente aconteceu a uma da madrugada o trabalho já começou no garoto dois deve estar pronto em três dias quatro no máximo Barbie fez que sim obrigado senhor mas não sei se temos todo esse tempo um longo queixume agudo de pesar o queixume de uma criança veio de trás deles quando Barbie e Julia olharam o queixume virou uma série de tossidas fortes e arfadas tentando respirar viram Linda se ajoelhar ao lado da filha mais velha e acolher a menina nos braços ela não pode ter morrido gritava Janelle Aldrin não pode ter morrido mas tinha a Golden Retriever dos Everett morrer à noite em silêncio e sem confusão enquanto as jotinhas dormiam ao lado dela 11 quando Carter voltou à sala principal o segundo vereador de mil comia flocos de milho de uma caixa com um papagaio de desenho animado na frente Carter reconheceu esse pássaro mítico dos muitos cafés da manhã da infância Tucano Sam santo padroeiro dos Fruit Loops deve estar velho como o diabo pensou Carter e teve um momento passageiro de pena do chefe depois pensou na diferença entre setenta e poucas horas de ar e oitenta ou cem e endureceu o coração Big Jim remexeu e tirou mais flocos da caixa depois viu a bereta na mão de Carter ora ora disse sinto muito chefe Big Jim abriu a mão e deixou os Fruit Loops cascatearem de volta na caixa mas a mão estava grudenta e alguns anéis de cores vivas se agarraram aos dedos e à palma o suor brilhava na testa e pingava na linha recuada do cabelo filho não faça isso é preciso Sr. Rene não é nada pessoal e não era mesmo decidiu Carter nem um tiquinho estavam presos ali e só e como aconteceu em consequência de decisões de Big Jim ele é que teria de pagar o preço Big Jim pousou a caixa de Fruit Loops no chão fez isso com cuidado como se tivesse medo de que a caixa se estilhaçasse se tratada com rudeza então o que é? só ar ar entendo eu poderia ter vindo com a arma nas costas e lhe pôr uma bala na cabeça mas não quis fazer isso quis lhe dar tempo de se preparar porque o senhor foi bom para mim então não me faça sofrer filho se não é pessoal não me faça sofrer se o senhor ficar parado não vai sofrer será rápido como matar um viado ferido na floresta podemos conversar? não senhor eu já me decidi Big Jim fez que sim então tudo bem eu posso fazer uma oração primeiro? você me permitiria? sim senhor pode orar se quiser mas seja rápido isso também é difícil para mim sabe? não acredito acredito você é um bom menino filho Carter que não chorava desde os 14 anos sentiu uma pontada no canto do olho me chamar de filho não vai ajudar isso me ajuda e ver que você está comovido isso também me ajuda Big Jim moveu o corpanzil do sofá e ficou de joelhos no ato de fazer isso derrubou os footloops e soltou uma risadinha triste não foi lá essas coisas como última refeição isso eu posso garantir provavelmente não lamento Big Jim agora de costas para Carter suspirou mas vou comer rosbife na mesa do senhor daqui a poucos minutos então está tudo bem ele ergueu o dedo gordo e o apertou no alto da nuca bem aqui com o tronco cerebral tudo bem? Carter engoliu o que parecia uma grande bola seca de algodão sim senhor quer se ajoelhar comigo filho? Carter que vivera sem orações mais tempo do que vivera sem lágrimas quase disse sim então se levou que o chefe sabia ser dissimulado provavelmente não estava sendo dissimulado agora provavelmente estava além desse ponto mas Carter vira o homem trabalhar e não ia se arriscar fez que não faz a sua oração e se quiser chegar ao amém é bom mesmo que seja curta de joelhos de costas para Carter Big Jim pôs as mãos sobre a almofada do sofá ainda afundada pelo peso da sua bunda bem considerável meu Deus aqui é o seu servo James Rainey acho que estou indo para o senhor querendo ou não a taça foi ervida até os meus lábios e não consigo um grande soluço seco lhe escapou apaga a luz Carter eu não quero chorar na sua frente um homem não morre assim Carter estendeu a arma até quase tocar a nuca de Big Jim tudo bem mas foi o seu último pedido então apagou a luz soube que foi um erro assim que o fez mas aí já era tarde ouviu o chef se mexer e ele era rapidíssimo para um homem grande de coração fraco Carter atirou e com o flash da arma viu um buraco de bala aparecer na almofada afundada do sofá Big Jim não estava mais ajoelhado na sua frente mas não podia ter ido longe por mais veloz que fosse quando Carter cutucou o botão da lanterna Big Jim avançou com a faca de açougueiro que pegara na gaveta junto ao fogão do abrigo anti-radiação e quinze centímetros de aço entraram no estômago de Carter Tibodô ele berrou de agonia e atirou de novo Big Jim sentiu a bala zumbi junto à orelha mas não recuou também tinha um vigia da sobrevivência que o servira muitíssimo bem no decorrer dos anos e agora ele dizia que se recuasse morreria levantou-se puxando a faca para cima ao se erguer e viscerando o garoto estúpido que achara que levaria a melhor sobre Big Jim Rennie Carter berrou de novo ao ser aberto gotas de sangue respingaram no rosto de Big Jim impulsionadas pelo que ele devotamente torceu para ser o último suspiro do garoto empurrou Carter para trás no facho da lanterna caída Carter cambaleou esmagando os frutilupes caídos e segurando a barriga o sangue jorrou sobre seus dedos ele tateou as prateleiras e caiu de joelhos numa chuva de sardinhas vigo marisco frito snow e sopas campbell por um instante ficou ali como se tivesse pensado melhor e decidido orar afinal o cabelo caía sobre o rosto aí perdeu as forças e caiu Big Jim pensou na faca mas era trabalhoso demais para um homem que sofria do coração prometeu a si mesmo novamente que cuidaria disso assim que essa crise acabasse em vez disso pegou a arma de Carter e foi até o garoto tomo Carter ainda está entre nós Carter gemeu tentou se virar desistiu eu vou por uma bala no alto da sua nuca como você sugeriu mas vou lhe dar um último conselho antes está me ouvindo Carter gemeu de novo Big Jim interpretou isso como assentimento eis o conselho nunca dê um bom político tempo para orar e puxou o gatilho 12 acho que está morrendo gritou o soldado Ames acho que o garoto está morrendo o sargento o sargento se ajoelhou ao lado de Ames e espiou pela fenda suja na base da redoma Ollie Jim Moore estava deitado de lado com os lábios quase apertados contra uma superfície que agora conseguiam ver graças a imundície ainda agarrada na melhor voz de sargento de ordem unida Gro gritou ei Ollie Jim Moore de frente no centro devagar o menino abriu os olhos e fitou os dois homens acocorados a menos de meio metro mas num mundo mais frio e mais limpo o que? nada filho disse Gro volta a dormir Gro se virou para Ames relaxa soldado ele está bem não está não basta olhar para ele Gro pegou Ames pelo braço e o ajudou não sem gentileza a se levantar não concordou em voz baixa não está nem um pouquinho bem mas está vivo e dormindo e agora é o melhor que nós podemos desejar vai precisar de menos oxigênio assim vai comer alguma coisa tomou o seu café da manhã? Ames fez que não a ideia de café da manhã nem lhe passara pela cabeça quero estar aqui caso ele acorde ele parou depois foi fundo quero estar aqui caso ele morra ele não vai morrer por enquanto disse Gro não fazia ideia se isso era verdade ou não vai pegar alguma coisa no caminhão mesmo que seja só uma fatia de mortadela dentro de um pão você está péssimo soldado Ames virou a cabeça na direção do menino que dormia no chão carbonizado com a boca e o nariz encostados na redoma o rosto estava riscado de sujeira e eles mal conseguiam ver o peito subir e descer quanto tempo acha que ele tem sargento? Gro sacudiu a cabeça pouco provavelmente alguém no grupo do outro lado já morreu hoje de manhã e vários não estão bem e lá está melhor mais limpo você tem que se preparar Ames sentiu que ia chorar o garoto perdeu a família toda vai comer alguma coisa eu fico de olho até você voltar mas depois disso eu posso ficar? o garoto quer você soldado o garoto fica com você pode ficar até o fim Gro observou Ames correr até a mesa perto do helicóptero onde a comida estava servida ali fora eram dez horas de uma linda manhã de fim de outono o sol brilhava e derretia o resto de uma geada forte mas a meros centímetros havia um mundo bolha de crepúsculo perpétuo um mundo onde o ar era irrespirável e o tempo deixara de ter significado Gro se lembrou de um lago no parque da cidade onde nascera Wilton Connecticut era isso mesmo havia carpas douradas no lago bem grandes os garotos costumavam alimentá-las até o dia em que um dos guardas do parque causou um acidente com algum fertilizante foi isso adeus peixes todos os dez ou doze flutuando mortos na superfície olhando o menino sujo adormecido do outro lado da redoma era impossível não pensar naquelas carpas só que meninos não são peixes Ames voltou comendo alguma coisa que obviamente não queria não era um bom soldado na opinião de Gro mas era um bom garoto de bom coração o soldado Ames se sentou o sargento Gro se sentou com ele por volta do meio dia receberam notícias do lado norte da redoma outro sobrevivente de lá morrera um menininho chamado Aidan Epleton outro garoto Gro achava que tinha conhecido a mãe dele na véspera torcia para estar errado mas achava que não quem fez isso? Ames perguntou quem criou essa porra sargento e por quê? Gro sacudiu a cabeça não faço ideia isso não faz sentido gritou Ames além deles Ollie se mexeu ficou sem ar e moveu o rosto adormecido novamente para a brisa escassa que passava pela barreira não acorda ele disse Gro pensando se ele se for durante o sono será melhor para todos nós 13 as duas da tarde todos os exilados tossiam exceto inacreditável mas verdadeiro Sam Verdor que parecia se sentir muito bem no ar ruim e pequeno Walter Busche que só fazia dormir e mamar de vez em quando uma ração de leite ou suco Barbie sentou-se encostado na redoma abraçado a Julia não muito longe Thurston Marshall estava sentado ao lado do cadáver do pequeno Aidan Appleton que morrera de forma súbita e aterradora Thurston que agora tossia sem parar estava com a hélice no colo ela chorara até dormir a uns 5 metros Rusty se aconchegava a mulher e as meninas que também tinham chorado até dormir Rusty levar o corpo de Audrey para a ambulância para que as meninas não tivessem de olhá-lo prendeu a respiração pelo caminho mesmo a 15 metros da redoma o ar ficava sufocante mortal assim que recuperou a respiração achou que devia fazer o mesmo com o menininho Audrey seria boa companhia para ele sempre gostara de crianças Joy McClatchey se deixou cair ao lado de Barbie agora parecia mesmo um espantalho o rosto pálido cheio de espinhas e com círculos de carne roxa feito hematomas abaixo dos olhos mamãe está dormindo disse Joy Julia também disse Barbie então fale baixa Julia abriu o olho dormindo nada disse ela e na mesma hora fechou o olho de novo tossiu parou tossiu mais um pouco Benny está muito mal disse Joy está com febre como um menininho antes de morrer ele hesitou mamãe também está bem quente talvez seja só por causa do calor aqui dentro mas acho que não é isso e se ela morrer o que todos nós vamos fazer nós não disse Barbie eles vão pensar em alguma coisa Joy balançou a cabeça não vão e você sabe disso eles estão lá fora nada lá fora pode nos ajudar ele olhou a terra devastada e enegrecida onde na véspera havia uma cidade e rio som áspero como um grasnido e pior porque realmente havia nele alguma diversão Chester's Mill é uma cidade desde 1813 aprendemos na escola mais de 200 anos e uma semana para varrer era da face da terra uma semana de merda foi o tempo que levou o que você acha disso Coronel Barbar Barbie não conseguiu pensar no que dizer Joy cobriu a boca tossiu atrás deles os ventiladores rugiam e rugiam eu sou um garoto inteligente sabia? quer dizer não estou me gabando mas eu sou inteligente Barbie pensou na transmissão de vídeo que o garoto armara perto do local do míssil nem discuto Joy nos filmes do Spielberg é o garoto inteligente que descobre a solução no último instante não é assim? Barbie sentiu Julia se mexer de novo agora os dois olhos estavam abertos e ela fitava a Joy muito séria as lágrimas escorriam pelo rosto do menino em que belo garoto do Spielberg eu me transformei se estivéssemos no Jurassic Park os dinossauros iam nos comer com certeza ah se eles se cansassem disse Julia sonhadora hein? Joy piscou para ela os cabeças de couro as crianças cabeças de couro crianças costumam se cansar das brincadeiras e fazer outra coisa ou ela tossiu com mais força ou os pais os chamam para ir para casa jantar talvez não comam disse Joy soturno talvez nem tenham pais ou talvez o tempo deles seja diferente disse Barbie no mundo deles talvez tenham acabado de se sentar em torno da versão deles da caixa para eles a brincadeira pode estar só começando nem sabemos direito se são crianças pai Perlib veio ficar com eles estava corada e o cabelo grudava no rosto são crianças disse como você sabe perguntou Barbie eu sei ela sorriu são o deus em que eu deixei de acreditar faz uns três anos deus acabou virando um monte de garotinhos maus brincando de videogame interestelar não é engraçado o sorriso se alargou e depois ela caiu em plantos Julia olhava a caixa com a luz roxa piscante o rosto estava pensativo e meio sonhador 14 é noite de sábado em Chestershire é a noite em que as senhoras da ordem da estrela do oriente costumavam se reunir e em geral depois da reunião iam para a casa de Henrietta Clavard tomar vinho e contar as melhores piadas sujas é a noite em que Peter Randolph e os amigos costumavam jogar pôquer e também contar as melhores piadas sujas a noite em que Stuart e Fern Bowie costumavam ir a Lewiston arranjar duas putas num bordel da rua Lower Lisbon a noite em que o reverendo Lester Coggins costumava fazer reuniões de oração com adolescentes no salão do presbitério da Sagrado Redentor e Piper Libby organizava bailes de adolescentes no porão da igreja congregacional a noite em que o Jeepers costumava ferver até uma da manhã e por volta de meia-noite e meia a multidão bêbada começava a cantar seu hino Dirty Water uma música que todas as bandas de Boston conheciam bem a noite em que Howie e Brenda Perkins costumavam caminhar de mãos dadas na praça da cidade dando oi a outros casais que conheciam a noite em que se dizia que Alden Dinsmore a mulher Shelley e os dois filhos jogavam bola à luz da lua cheia em Chester's Mill como na maioria das cidades pequenas em que todos torcem pelo time as noites de sábado costumavam ser as melhores feitas para dançar trepar e sonhar não esta esta é negra e parece interminável o vento morreu o ar envenenado é quente e parado lá onde costumava ser a rodovia 119 até que o calor da fornalha a ferveu Ollie Dinsmore está deitado com o rosto apertado na sua fenda na escória ainda se agarrando à vida com teimosia e a apenas meio metro o soldado Clint Ames continua sua vigília paciente algum garoto esperto quis acender um refletor no menino Ames apoiado pelo sargento Grohl que afinal de contas não é tão ogro assim conseguiu impedir que acontecesse argumentando que acender refletores sobre gente adormecida é o que se faz com terroristas não com adolescentes que provavelmente vão morrer antes de o sol nascer mas Ames tem uma lanterna e de vez em quando a acende sobre o menino para ter certeza de que ainda respira ainda mas cada vez que Ames usa a lanterna espera que mostre que essa respiração curta parou de vez na verdade parte dele começou a torcer por isso parte dele começou a aceitar a verdade não importa até que ponto Ollie e Jeansmore foi engenhoso ou se a sua luta foi heróica ele não tem futuro vê-lo lutar é terrível pouco antes da meia-noite o próprio soldado Ames adormece sentado com a lanterna na mão frouxa dormes dizem que Jesus indagou a Pedro não pudeste vigiar uma hora a isso o chefe Bush acrescentaria evangelho de Matheus Sanders pouco depois de uma da manhã Rosie Twitchell sacode Barbie para acordá-la Thurston Marshall morreu diz ela Rusty e o meu irmão estão levando o corpo para a ambulância para a menina não ficar nervosa demais quando acordar depois acrescenta se ela acordar Alice também está mal agora todos estamos mal diz Julia menos Sam e aquele bebezinho topado Rusty e Twitch voltam correndo do grupo de veículos desmoronam diante de um dos ventiladores e começam a respirar atabalhoadamente Twitch começa a tossir e Rusty o aproxima mais do ar com tanta força que a testa de Twitch bate na redoma todos escutam o barulho Rosie ainda não terminou o inventário Benny Drake também está mal ela baixa a voz num sussurro Jeanne diz que talvez não dore até o sol nascer se houvesse algo que a gente pudesse fazer Barbie não responde nem Julia que olha mais uma vez na direção de uma caixa que embora com menos de trezentos centímetros quadrados de área e uns dois centímetros de espessura não pode ser mexida os olhos estão distantes especulativos a lua avermelhada finalmente sai da imundície acumulada na parede leste da redoma e lança sua luz sangrenta é fim de outubro e em Chester's Mill outubro é o mês mais rude misturando lembrança e desejo não há lilases nessa terra morta nem lilases nem árvores nem capim a lua olha a ruína e pouco mais 15 Big Jim acordou no escuro agarrando o peito o coração negava fogo outra vez ele lhe deu um soco depois o alarme do gerador disparou quando o cilindro atual de gás chegou ao ponto de perigo comida comida Big Jim pulou e gritou o pobre coração torturado sacudia falhava pulava depois corria para alcançar a si mesmo ele se sentia como um carro velho com o carburador ruim o tipo de calhembeque que a gente podia aceitar numa troca mas nunca venderia o tipo que só servia para o desmanche ele ofegou e socou esse era tão ruim quanto aquele que o mandara para o hospital talvez até pior ahhh o som de algum inseto imenso e pavoroso uma cigarra talvez ali no escuro com ele quem sabe o que poderia ter entrado ali enquanto ele dormia Big Jim tateou atrás da lanterna com a outra mão socava e esfregava alternadamente dizendo ao coração que se acalmasse que não fosse um bebê tão melequento ele não passara por tudo aquilo só para morrer no escuro achou a lanterna lutou para se pôr de pé e tropeçou no corpo do falecido ajudante de ordens gritou de novo e caiu de joelhos a lanterna não quebrou mas rolou para longe dele lançando um facho móvel na prateleira mais baixa da esquerda cheia de caixas de espaguete e latas de massa de tomate Big Jim engatinhou atrás dela quando o fez os olhos abertos de Carter tibodô se moveram Carter? o suor corria pelo rosto de Big Jim as faces pareciam cobertas com alguma gordura leve e fedorenta conseguia sentir a camisa grudando no corpo o coração deu outro daqueles sacolejos saltados e então com espanto se acalmou de novo no ritmo normal bom não não exatamente mas ao menos num ritmo mais parecido com o normal Carter? filho? está vivo? ridículo é claro Big Jim o eviscerara como um peixe na margem do rio e depois lhe dera um tiro na nuca estava tão morto quanto Adolf Hitler mas ele juraria bom quase juraria que os olhos do garoto ele combateu a ideia de que Carter iria estender a mão e agarrá-lo pela garganta disse a si mesmo que era normal se sentir um pouco aterrorizado nervoso porque afinal de contas o rapaz quase o matara e ainda esperava que Carter se sentasse e o puxasse para a frente e enterrasse dentes famintos na sua garganta Big Jim apertou os dedos debaixo da mandíbula de Carter a carne grudenta de sangue estava fria e nenhum pulso se mexia ali claro que não o garoto estava morto estava morto a doze horas ou mais você está jantando com o seu salvador filho sussurrou Big Jim rosbife purê de batata torta de maçã de sobremesa isso o fez se sentir melhor engatinhou atrás da lanterna e quando achou que ouviu algo se mexer atrás dele o sussurro de uma mão talvez escorregando pelo chão de concreto buscando as cegas não olhou para trás tinha que alimentar o gerador tinha que silenciar o aaaah enquanto puxava um dos quatro cilindros restantes do cubículo de depósito o coração entrou em arritmia de novo ele se sentou ao lado do alçapão aberto ofegando e tentando tossir para fazer o coração voltar ao ritmo normal e orando sem perceber que a sua oração era basicamente uma série de exigências e racionalizações faz isso parar nada disso foi culpa minha me tira daqui fiz o melhor possível deixa tudo como era antes fui traído por incompetentes cura o meu coração em nome de Jesus amém disse mas o som das palavras arrepiou em vez de confortar eram como ossos chocalhando numa tumba quando o coração se acalmou um pouco o grito áspero de cigarra do alarme tinha parado o cilindro atual se esvaziara a não ser pelo brilho da lanterna agora estava tão escuro na segunda sala do abrigo antirradiação quanto na primeira a lâmpada de emergência que restava tinha dado a última piscadela havia sete horas na luta para tirar o cilindro vazio e pôr o novo na plataforma ao lado do gerador Big Jim teve a leve lembrança de carimbar indeferido numa requisição de manutenção do abrigo que fora parar na sua escrivaninha um ano ou dois atrás aquela requisição provavelmente incluía o custo de baterias novas para as lâmpadas de emergência mas ele não podia se culpar o dinheiro do orçamento da cidade era limitado e todos viviam estendendo a mão me dá comida me dá comida Altimons devia ter feito isso por iniciativa própria disse a si mesmo pelo amor de Deus é demais pedir um pouco de iniciativa em parte não é pra isso que a gente paga o pessoal da manutenção ele podia ter ido até aquele sapo do Burpee e pedido as baterias como doação pelo amor do céu era o que eu faria ele ligou o cilindro ao gerador então o coração titubeou outra vez a mão sacudiu e ele deixou a lanterna cair no depósito onde bateu num dos cilindros que restavam a lente se estilhaçou e ele ficou mais uma vez na escuridão total não gritou não inferno não mas de Deus não houve resposta o silêncio e o escuro se apertaram contra ele enquanto o coração sobrecarregado engasgava e lutava coisa traidora não importa vai ter outra lanterna na outra sala fósforos também só preciso achar se o cárter tivesse empilhado logo eu iria direto até eles era verdade ele superestimara o garoto achara que o garoto era um dos que chegam mas no final era um dos que vão ligue de em rio depois se obrigou a parar o som numa escuridão tão completa era um tanto fantasmagórico não importa liga o gerador isso certo o gerador era a tarefa um podia verificar novamente a conexão depois que estivesse funcionando e o purificador de ar que passe de novo então arranjaria outra lanterna talvez até um lampião bastante luz até a próxima troca esse é o preço disse quem quer as coisas feitas direito nesse mundo tem que fazer com as próprias mãos é só perguntar ao Coggins é só perguntar a coisa que rima com aranha Perkins eles sabem riu mais um pouco não podia impedir porque era engraçado eles descobriram ninguém mexe com um cachorro grande quando só tem pau pequeno não senhor não mesmo atiou atrás do botão de ligar encontrou o apertou nada aconteceu de repente o ar na sala pareceu mais pesado do que nunca apertei o botão não é errado só isso sabendo que não mas acreditando porque é preciso acreditar em certas coisas soprou nos dedos como um jogador querendo esquentar um par de dados frios depois tateou até que os dedos acharam o botão Deus disse aqui é o seu servo James Raine por favor faz essa maldita coisa ligar eu peço em nome do seu filho Jesus Cristo e apertou o botão nada ficou sentado no escuro com os pés enfiados no compartimento do gás tentando empurrar o pânico que queria descer e comê-lo vivo tinha que pensar era a única maneira de sobreviver mas era difícil quando a gente está no escuro quando o coração ameaça se rebelar a qualquer segundo pensar é difícil e o pior tudo o que fizer e tudo pelo que trabalhara nos últimos 30 anos de vida parecia irreal como o jeito que as pessoas eram do outro lado da redoma andavam falavam dirigiam até voavam em aviões e helicópteros e nada disso importava não debaixo da redoma se controle se Deus não te ajudar se ajude certo a primeira coisa era a luz até uma caixa de fósforo serviria tinha que haver alguma coisa numa das prateleiras da outra sala ele só iria tateando bem devagar bem metódico até encontrar então acharia baterias para o melequento do motor de arranque havia baterias disso tinha certeza porque ele precisava do gerador sem o gerador morreria suponhamos que consiga ligá-lo de novo o que vai acontecer quando o gás acabar ah mas algo interviria ele não iria morrer ali embaixo os bife com Jesus abriria a mão dessa refeição na verdade se não pudesse sentar a cabeceira da mesa preferia pular a coisa toda isso o fez rir de novo ele avançou bem devagar e com todo o cuidado de volta até a porta que dava para a sala principal estendeu as mãos à frente como um cego depois de sete passos elas tocaram a parede ele se moveu para a direita passando a ponta dos dedos pela madeira e ah vazio a porta bom ele passou por ela avançando agora com mais confiança apesar do negrume lembrava-se perfeitamente da planta da sala estantes dos dois lados sofá bem à frente ele tropeçou de novo no maldito garoto melequento e caiu de cara bateu a testa no chão e gritou mais de surpresa e indignação do que de dor porque havia carpete para amortecer o golpe mas Deus havia uma mão morta entre as suas pernas parecia lhe agarrar o saco Big Jim ficou de joelhos engatinhou a frente e bateu a cabeça de novo dessa vez no sofá soltou outro grito depois subiu no sofá puxando as pernas atrás de si depressa como um homem puxaria as pernas da água se percebesse que estava infestada de tubarões ficou ali tremendo dizendo a si mesmo que se acalmasse tinha que se acalmar senão teria mesmo um infarte quando a gente sente essas arritmias é preciso se concentrar e respirar fundo e devagar disser o médico hippie na hora Big Jim achou que era bobagem da nova era mas agora não havia mais nada ele não estava com o seu verapamil e tinha que tentar e pareceu que funcionava depois de vinte inspirações profundas e expirações longas e lentas conseguiu sentir o coração se aquietar o gosto de cobre saia da boca infelizmente um peso parecia se instalar no seu peito a dor se esgueirava pelo braço esquerdo ele sabia que eram sintomas de infarte mas achou que uma indigestão de tanta sardinha que comera era igualmente provável mais provável as respirações longas e lentas estavam cuidando direitinho do coração mas ele ainda teria de cuidar disso quando saísse daquela encrenca talvez até ceder e fazer a cirurgia de ponte de safena o calor era o problema o calor e o ar pesado tinha que achar aquela lanterna e ligar o gerador de novo só mais um minuto talvez dois havia alguém respirando ali é claro eu estou respirando aqui ainda assim ele tinha bastante certeza de que eu vira outra pessoa mais do que só uma parecia que havia várias pessoas ali com ele e achou que sabia quem eram isso é ridículo é mas um dos respiradores estava atrás do sofá outro estava escondido no canto e um estava em pé a menos de um metro dele não parem Brenda Perkins atrás do sofá Lester Coggins no canto a mandíbula solta e pendurada e bem à sua frente não disse Big Jim isso é bobagem isso é pura bosta ele fechou os olhos e tentou se concentrar em fazer inspirações longas e lentas cheira mesmo bem aqui pai disse Junior diante dele cheira igual a dispensa e as minhas namoradas Big Jim guinchou me ajuda aí cara disse Carter de onde estava caído no chão ele me cortou legal me deu um tiro também parem com isso sussurrou Big Jim eu não estou escutando nada disso por isso parem eu estou contando inspirações estou acalmando meu coração ainda tem os documentos disse Brenda Perkins e montes de cópias logo vão estar pregadas em todos os postes telefônicos da cidade do mesmo jeito que Julia pregou o último número do jornal estáis certos de que o vosso pecado vos há de atingir números capítulo 32 vocês não estão aqui mas então algo pareceu um dedo beijou um caminho pela sua face Big Jim inchou de novo o abrigo antirradiação estava cheio de gente morta que ainda assim respirava o ar cada vez pior e se aproximavam mesmo no escuro conseguia ver o seu rosto pálido conseguia ver os olhos do filho morto Big Jim pulou do sofá açoitando o ar negro com os punhos vão embora todos vocês se afastam de mim ele correu para a escada e tropeçou no primeiro degrau dessa vez não havia carpete para amortecer o golpe o sangue começou a pingar nos olhos uma mão morta lhe acariciou a nuca disse Lester Collins você me matou disse mas com a mandíbula quebrada e assim saiu o e e a o Big Jim correu a escada acima e se jogou na porta do alto com todo o seu peso considerável ela se escancarou empurrando a madeira carbonizada e os tijolos caídos na frente abriu o sol o bastante para ele se espremer por ali não latiu não não me toquem nenhum de vocês me toque estava quase tão escuro nas ruínas da sala de reuniões da câmara de vereadores quanto no abrigo mas com uma grande diferença o ar não valia nada Big Jim percebeu isso quando o inspirou pela terceira vez o coração torturado além do suportável por essa ofensa final subiu mais uma vez para a garganta dessa vez ali ficou de repente Big Jim sentiu que estava sendo esmagado da garganta até o umbigo por um peso terrível um comprido saco de aneagem cheio de pedras lutou para voltar a porta como um homem que se move pela lama tentou se espremer pela abertura mas dessa vez ficou preso um som terrível começou a sair da boca escancarada e da garganta fechada e o som era aaaah me dá comida me dá comida me dá comida ele se debateu uma vez novamente depois outra vez a mão estendida buscando o resgate final foi acariciada do outro lado papai sussurrou uma voz 16 alguém sacudiu Barbie para acordá-lo logo antes do amanhecer de domingo ele abriu os olhos relutante tossindo virando-se instintivamente para a redoma e os ventiladores do outro lado quando a tosse finalmente cedeu ele olhou para ver quem o acordara era Julia o cabelo pendia frouxo e as faces estavam coradas de febre mas os olhos estavam claros ela disse Manny Drake morreu uma hora atrás ah Julia Jesus sinto muito a voz estava rouca e áspera não era sua voz de verdade tenho que chegar até a caixa que está fazendo a redoma disse ela como é que eu chego até a caixa Barbie balançou a cabeça é impossível mesmo que conseguisse fazer alguma coisa com ela está no morro a meio quilômetro daqui não conseguimos nem chegar às vãs nem prender a respiração e elas estão a menos de cinco metros tem um jeito disse alguém olharam em volta e viram Sam relaxado verdrou ele fumava o seu último cigarro e os olhava com olhos sóbrios ele estava sóbrio inteiramente sóbrio pela primeira vez em oito anos e repetiu tem um jeito e eu posso mostrar pasta 26 usa isso para voltar para casa vai parecer um vestido 1 eram sete e meia da manhã tinham todos se reunido mesmo a mãe sofrida e de olhos vermelhos do falecido benedrick Alva abraçava os ombros de Alice Eppleton a ousadia e o atrevimento da menina tinham sumido e quando ela respirava roncos chocalhavam no seu peito magro quando Sam terminou o que tinha a dizer houve um momento de silêncio a não ser é claro pelo rugido onipresente dos ventiladores então Rusty disse é loucura vocês vão morrer se ficarmos aqui nós vamos viver perguntou Barbie por que tentariam fazer uma coisa dessas perguntou Linda mesmo que a ideia do Sam dê certo e vocês consigam ah eu acho que vai dar certo disse Romy claro que vai concordou Sam um cara chamado Peter Bergeron me contou pouco depois do grande incêndio de Bar Harbor em 47 Peter tinha muitos defeitos mas nunca foi mentiroso mesmo que dê certo disse Linda por que? porque há uma coisa que nós não tentamos respondeu Julia agora que se decidirem que Barbie dissera que iria com ela estava serena a gente não tentou implorar você está maluca Jules disse Tony Guay acha que eles vão ouvir ou escutar ou escutar se ouvirem Julia virou o rosto sério para Rusty daquela vez quando seu amigo George Letrop queimava formigas vivas com a lente de aumento você as ouviu implorar? formigas não imploram Julia você disse me ocorreu que as formigas também tem as suas vidinhas por que isso lhe ocorreu? porque ele se calou e deu de ombros talvez você as tenha escutado disse Lisa de emissão com o devido respeito isso é bobagem disse Pete Freeman formigas são formigas não podem implorar mas a gente pode interrompeu Julia e também não temos as nossas vidinhas? a isso ninguém retrucou o que mais podemos tentar? atrás deles o coronel Cox falou tinham praticamente esquecido dele agora o mundo do lado de fora e os seus cidadãos pareciam irrelevantes eu tentaria se estivesse no lugar de vocês não me citem mas sim eu tentaria Barbie? eu já concordei disse Barbie ela tem razão não há mais nada dois deixa eu ver os sacos disse Sam Linda lhe entregou três sacos de lixo verdes em dois deles puseram roupas para si e para Rusty e alguns livros para as meninas agora as camisas calças meias e roupas de baixo estavam jogadas de qualquer jeito atrás do grupinho de sobreviventes Romy doara o terceiro que usara para carregar duas espingardas de caça Sam examinou os três encontrou um furo no saco que contivera as armas e o deixou de lado os outros dois estavam intactos tudo bem disse escutem com atenção deve ser a vana da dona Everett que vai até a caixa mas precisamos dela aqui primeiro ele apontou a Odyssey tem certeza de que as janelas estão fechadas dona? é bom ter certeza porque vidas vão depender disso estão fechadas disse Linda nós estávamos usando o ar-condicionado Sam olhou Rusty você vai dirigir até lá Doc mas a primeira coisa que vai fazer é desligar o ar-condicionado sabe por que não sabe? para proteger o ambiente dentro da cabine um pouco do ar ruim vai entrar quando abrirem a porta claro mas não vai ser muito se forem rápidos ainda vai ter ar bom lá dentro a da cidade quem estiver lá dentro vai conseguir respirar direito no caminho até a caixa aquela picape velha não serve e não só porque a janela está aberta nós tivemos que abrir disse Nori olhando a van roubada da telefônica o ar-condicionado estava enguiçado o vovô disse uma lágrima escorreu devagar do olho esquerdo e riscou a sujeira no rosto agora havia sujeira por toda a parte e fuligem quase fina demais para ver flutuando no ar turvo tudo bem querida disse Sam os pneus também não valem um penico uma olhada e a gente sabe de que loja de carros usados veio essa gracinha estou vendo que isso significa que se precisarmos de outro veículo é a minha van disse Romy eu vou buscar mas Sam fez que não com a cabeça é melhor que seja o carro da dona Shumway porque os pneus são menores e mais fáceis de manejar além disso estão novinhos em folha o ar lá dentro vai estar mais limpo Joey McClatchy deu um sorriso súbito o ar dos pneus pôr o ar dos pneus nos sacos de lixo cilindros de mergulho feitos em casa senhor verdor isso é genial Sam relaxado sorriu mostrando todos os seis dentes que lhe restavam eu não posso aceitar o crédito filho o crédito é de Pete Bergeron ele me falou de uns homens que ficaram presos atrás daquele incêndio de Bar Harbor depois que a copa das árvores pegou fogo estavam bem mas o ar não servia para respirar então o que fizeram foi tirar a tampinha de um pneu do caminhão de troncos e se revezar respirando direto dali até que o vento limpou o ar Pete diz que eles contaram que o gosto era horrível igual ao de peixe morto e velho mas que isso os manteve vivos um pneu vai ser suficiente perguntou Julia talvez mas não dá para confiar no step se for uma daquelas rosquinhas de emergência feitas para durar trinta quilômetros estrada abaixo e só não é não disse Julia detesto aquelas coisas pedi ao Johnny Carver que me arranjasse um novo e ele arranjou ela olhou para a cidade acho que agora Johnny está morto Carrie também é melhor tirar um pneu do carro também só por segurança disse Barbie você está com o macaco não está? Julia concordou com a cabeça Romy e Barbie sorriam sem muito humor trago você correndo de volta para cá Doc a sua van contra o híbrido da Julia eu trago o praios disse Piper fica aí mesmo Romy você está mal para caralho uma bela expressão para uma pastor resmungou Romy você devia estar grato por eu ainda me sentir animado o bastante para falar palavrão na verdade a reverenda Libby não parecia nada animada mas Julia lhe entregou as chaves mesmo assim nenhum deles estava com cara de quem tivesse vontade de sair beber e dançar e Piper estava em melhor forma do que muitos Claire McClatchy estava pálida como leite certo disse Sam temos mais um probleminha mas antes o que perguntou Linda que outro problema não se preocupa com isso agora primeiro vamos trazer o material rodante até aqui quando vocês querem tentar Rusty olhou a pastora da igreja congregacional de Mil Piper concordou nem uma hora é melhor do que agora respondeu Rusty 3 os cidadãos restantes observaram mas não sozinhos Cox e quase 100 soldados a mais tinham se juntado do outro lado da redoma assistindo com a atenção silenciosa dos espectadores de um jogo de tênis Rusty e Piper respiraram fundo na redoma enchendo o pulmão com o máximo possível de oxigênio depois saíram correndo de mãos dadas na direção dos veículos quando chegaram lá se separaram Piper tropeçou e caiu de joelhos largando as chaves do Pryos e todos que estavam olhando gemeram então ela as pegou do capim e se levantou Rusty já estava na Odisse e com o motor ligado quando ela abriu a porta do carrinho verde e se jogou lá dentro omara que tenham se lembrado de desligar o ar-condicionado disse Sam os veículos vieram numa parelha quase perfeita o Pryos fazendo sombra na van muito maior como um cão terrier pastoreando uma ovelha foram depressa até a redoma sacudindo no terreno acidentado os exilados se afastaram diante deles Alva com Alice Epleton no colo e Linda com uma jotinha tossindo em cada braço o Pryos parou a menos de meio metro da barreira suja mas Rusty deu meia volta na Odissey e parou de ré o seu marido tem um bom par de colhões e pulmões melhores ainda disse Sam a Linda sem rodeios é porque parou de fumar disse Linda e não ouviu ou fingiu não ouvir o risinho estrangulado de Tweet bons pulmões ou não Rusty não demorou bateu a porta atrás dele e correu até a redoma mamou com açúcar disse e começou a tossir o ar dentro da van é irrespirável como Sam disse melhor do que o que nós temos aqui ele riu distraído mas Sam acertou outra coisa sempre que a porta se abre um pouco mais de ar bom sai e um pouco mais de ar ruim entra provavelmente vocês conseguem chegar à caixa sem o ar dos pneus mas não sei se conseguem voltar sem ele eles não vão dirigir nenhum deles disse Sam eu dirijo Barbie sentiu os lábios se virarem no primeiro sorriso genuíno ali enfeitar o rosto há dias achei que você tinha perdido a carteira eu não estou vendo nenhum policial aqui disse Sam ele se virou para Cox e o senhor capitão está vendo algum meganha local ou a polícia do condado nenhum respondeu Cox Julia puxou Barbie de lado tem certeza de que quer tentar eu tenho você sabe que a probabilidade varia entre pouca e nenhuma não é sei sim tem talento para implorar coronel Bárbara ele se recordou do ginásio em faluja Emerson chutando o saco de um dos prisioneiros com tanta força que voaram à frente Hacker Mayer puxando o outro pelo hijab e encostando a arma na cabeça dele o sangue atingir a parede como sempre atinge a parede de volta à época em que os homens lutavam com clavas não sei disse só sei que é a minha vez 4 Romy Pete Freeman e Tony Gway usaram o macaco para erguer o praio e tiraram uma das rodas era um carro pequeno e em circunstâncias normais talvez conseguissem levantar a traseira usando sozo as mãos não agora embora o carro estivesse parado perto dos ventiladores tiveram de correr várias vezes para respirar junto à redoma até terminar o serviço no final Rose ocupou o lugar de Tony que torcia demais para continuar mas finalmente estavam com duas rodas com pneus novos encostadas na redoma até agora tudo bem disse Sam agora o outro probleminha espero que alguém tenha uma ideia porque eu não tenho mesmo todos os olharam o meu amigo Peter disse que aqueles caras arrancaram a válvula e respiraram direto do pneu mas aqui isso não vai dar certo é preciso encher os sacos de lixo mas isso exige um buraco maior podemos furar os pneus mas sem algo para enfiar no buraco tipo um canudo vamos perder o ar em vez de guardar então como vai ser ele olhou em volta esperançoso será que alguém trouxe uma barraca uma daquelas com polos oncos de alumínio as meninas tem uma casa de boneca disse Linda mas está em casa na garagem então ela se lembrou de que a garagem se fora junto com a casa a que pertencia e riu feito louca que tal o corpo de uma caneta perguntou Joey eu tenho uma bique muito pequena disse Barbie Rusty e a ambulância um tubo traqueal perguntou Rusty em dúvida depois respondeu a própria pergunta não ainda é pequeno demais Barbie se virou Coronel Cox alguma ideia? Cox fez que não com relutância provavelmente nós temos aqui mil coisas que serviriam mas isso não ajuda muito isso não pode nos impedir exclamou Julia Barbie ouviu a frustração e um toque de pânico na voz dela esquece os sacos levamos os pneus e respiramos diretamente deles Sam já fazia que não com a cabeça não basta dona sinto muito mas não dá Dinda se curvou perto da redoma respirou fundo várias vezes prendeu a última depois foi até a traseira da odyssey esfregou um pouco da fuligem de vidro de trás e espiou a sacola ainda está lá disse graças a Deus que sacola? perguntou Rusty segurando-a pelos ombros a da Best Buy com o seu presente de aniversário dentro oito de novembro ou você esqueceu? esqueci de propósito quem gosta de fazer quarenta anos? o que é? eu sabia que se guardasse dentro da casa antes de embrulhar você ia achar ela olhou para os outros seu rosto tão sujo e solene quanto o de um menino de rua ele é muito intrometido por isso deixei na van o que você comprou para ele Lini? perguntou Jack Weddington tomara que seja um presente para todos nós disse Linda 5 depois de prontos Barbie e Julia e Sam relaxado abraçaram e beijaram todo mundo até as crianças havia pouca esperança no rosto das quase duas dúzias de exilados que ficariam para trás Barbie tentou dizer a si mesmo que era só porque estavam exaustos e agora com falta de ar crônica mas sabia que não eram beijos e despedida boa sorte coronel Barbara disse Cox Barbie lhe fez um rápido sinal de cabeça como agradecimento e se virou para Rusty era Rusty que realmente importava porque ele é que estava debaixo da redoma não perca a esperança e não deixe que percam a esperança se não der certo cuida deles enquanto puder ou melhor que puder pode deixar tente o máximo que puder Barbie inclinou a cabeça na direção de Julia acho que a tentativa é dela e porra talvez a gente consiga voltar mesmo que não dê certo com certeza disse Rusty soava sincero mas aquilo em que acreditava estava nos seus olhos Barbie lhe deu um tapinha no ombro e depois se reuniu a Sam e Julia na redoma mais uma vez respirando fundo o pouquinho de ar limpo que passava disse a Sam tem certeza de que quer tentar? tem eu preciso compensar o que fiz o que foi que você fez Sam? perguntou Julia eu prefiro não contar ele deu um sorrisinho principalmente a dona do jornal da cidade está pronta? perguntou Barbie a Julia estou ela segurou a mão dele e deu-lhe um apertão rápido o máximo possível 6 Romy e Jack Weddington se posicionaram na porta traseira da van quando Barbie gritou pronto Jack abriu a porta lateral e Romy jogou lá dentro as duas rodas do Prius Barbie e Julia se jogaram em seguida e as portas foram fechadas atrás deles uma fração de segundo depois Sam verdor velho e embebido de álcool mas ainda ágil feito um grilo já estava atrás do volante da Odyssey ligando o motor o ar dentro da van fedia como o que agora era o mundo exterior um aroma de madeira carbonizada em cima com um fedor de tinta e terebintina por baixo mas ainda melhor do que tinham respirado na redoma mesmo com dezenas de ventiladores soprando não vai ficar assim por muito tempo pensou Barbie não com nós três respirando Julia agarrou a sacola amarela e preta típica da Best Buy e a virou o que caiu foi um cilindro plástico com as palavras Perfect Eco e abaixo cinquenta CDs graváveis ela começou a puxar a cobertura selada de celofane sem sucesso imediato Barbie enfiou a mão no bolso para pegar o canivete e o coração se apertou o canivete não estava lá claro que não agora era apenas uma pelota derretida debaixo do que restava na delegacia Sam por favor me diga que você tem um canivete sem dizer palavras Sam jogou um para trás era do meu pai estou com ele a vida toda e quero de volta as laterais do canivete eram marchetadas de madeira quase lisas de tanto uso mas quando ele o abriu a única lâmina estava afiada cortaria o celofane e faria belos furos nos pneus depressa verrou Sam e acelerou o motor da Odyssey não avançamos enquanto vocês não me disserem que está tudo ok e duvido que o motor funcione para sempre com esse ar Barbie abriu o celofane Júlio tirou quando ela deu meia volta para a esquerda no cilindro plástico ele se soltou da base os CDs virgens previstos para o aniversário de Rusty Everett descansavam num eixo de plástico preto ela jogou os CDs no piso da van e depois fechou o punho em volta do eixo a boca se espremeu com esforço deixa que eu faço isso e disse ele mas aí ela o quebrou meninas também são fortes ainda mais quando estão morrendo de medo é louco se não for voltamos a estaca zero ela ergueu o eixo até o rosto Barbie olhou por uma das pontas e viu o olho azul dela afitá-lo da outra vamos Sam disse estamos prontos tem certeza de que vai dar certo gritou Sam pondo a alavanca da transmissão automática em drive pode apostar respondeu Barbie porque como é que eu vou saber não alegraria ninguém nem a ele 7 os sobreviventes da redoma observaram em silêncio a van percorrer o caminho de terra que voltava a caixa de luz como Norrie Calvert passara a dizer a odysse esmaeceu na neblina de poluição virou fantasma e depois sumiu Rusty e Linda estavam juntos em pé cada um com uma criança no colo o que acha Rusty perguntou Linda acho que precisamos torcer pelo melhor foi a resposta e nos preparar para o pior isso também concordou ele 8 passavam pela casa da fazenda quando Sam gritou para trás vamos entrar no pomar agora segure-se bem garotos porque não vou parar essa merda nem que arrebente o trem de pouso vai em frente disse Barbie e um sacolejo fortíssimo o jogou no ar com os braços em volta de uma das rodas Julia segurava a outra como uma vítima de naufrágio que se agarra a abóia salva vidas macieiras passaram voando as folhas pareciam sujas e desanimadas a maioria das frutas caíra derrubadas pelo vento que sugara o pomar depois da explosão outro sacolejo tremendo Barbie e Julia subiram e desceram juntos Julia caída sobre o colo de Barbie sem largar a sua roda onde arranjou a sua carta seu velho maluco derrou Barbie nasceias? no Walmart respondeu o velho tudo é mais barato no mundo de Wally então parou de rir eu estou vendo estou vendo a dona piscante do bordel luz roxa e forte eu vou parar bem ao lado esperem eu parar para esburacar esses pneus senão eles rasgam de uma vez só dali a um instante ele pisou no freio e fez a Odissei parar guinchando e Barbie e Julia caíram sobre o encosto do banco de trás agora sei como se sente uma bolinha de pinball pensou Barbie você dirige como um taxista de Boston? disse Julia indignada não esquece a gorjeta Sam foi interrompido por um forte ataque de tosse 20% a voz parecia engasgada Sam? perguntou Julia você está bem? talvez não disse ele sem rodeios estou sangrando em algum lugar pode ser a garganta mas parece que é mais fundo acho que rompiu o pulmão e começou a tossir de novo o que a gente pode fazer? perguntou Julia Sam controlou a tosse faz eles desligarem essa merda dessa barreira para a gente sair daqui meu cigarro acabou 9 sou só eu disse Julia é bom que você saiba Barbie fez que sim sim senhora você só cuida do ar se o que eu vou tentar não der certo podemos trocar de lugar ajudaria se eu soubesse exatamente no que você pensou não há nada de exato nisso só tenho intuição e um pouco de esperança não seja tão pessimista também tem dois pneus dois sacos de lixo e um eixo oco ela sorriu o rosto tenso e sujo se iluminou devidamente anotado Sam tossia de novo curvado sobre o volante cuspiu alguma coisa ah Deus amado e seu filho Jesus que gosto horrível isso tem disse depressa Barbie furou seu pneu com a faca e ouviu o ruído do ar assim que puxou a lâmina Julia bateu o eixo da mão dele com a mesma eficiência de uma enfermeira instrumentadora Barbie o enfiou no buraco viu a borracha agarrá-lo e sentiu um jorro divino de ar no rosto suado respirou profundamente uma vez incapaz de se controlar o ar era muito mais fresco muito mais rico do que o jogado sobre a redoma pelos ventiladores o cérebro pareceu acordar e ele tomou uma decisão imediata em vez de pôr o saco de lixo sobre o bocal improvisado rasgou um pedaço grande de um deles o que você está fazendo gritou Julia não havia tempo de dizer que ela não era a única a ter intuição ele tapou o eixo com o plástico confia em mim vai até a caixa e faz o que você tem que fazer ela lhe deu uma última olhada que parecia ser só olhos e abriu a porta lateral da ódice quase caiu no chão endireitou-se tropeçou num montinho e se ajoelhou ao lado da caixa de luz Barbie a seguiu com as duas rodas estava com o canivete de Sam no bolso ajoelhou-se e ofereceu a Julia o pneu com o eixo preto espetado ela tirou a tampa e inspirou as bochechas se esvaziando com o esforço exalou para o lado e inspirou de novo as lágrimas corriam pelas faces abrindo ali lugares limpos Barbie chorava também não tinha nada a ver com emoção era como se estivessem no meio da pior chuva ácida do mundo era muito pior do que o ar na redoma Julia inspirou mais bom disse falando ao expirar e quase assoviando a palavra muito bom sem peixe poeira ela inspirou de novo e inclinou o pneu na direção dele ele fez que não e o devolveu embora o seu pulmão começasse a latejar ele bateu no peito e apontou para ela ela inspirou o fundo mais uma vez e outra Barbie apertava o alto do pneu para ajudá-la de longe em algum outro mundo podia ouvir Sam tossindo 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 ele vai se arrebentar pensou Barbie sentia-se como se também fosse arrebentar se não respirasse logo e quando Julia empurrou o pneu para ele uma segunda vez ele se curvou sobre o canudo improvisado e inspirou profundamente tentando puxar o ar empoeirado e maravilhoso até o fundo do pulmão não havia o bastante parecia que nunca haveria o bastante e houve um momento em que o pânico meu Deus estou me afogando quase tomou conta dele a ânsia de correr de volta para a van deixa Julia pra lá deixa Julia se virar quase foi forte demais para resistir mas ele resistiu fechou os olhos respirou e tentou encontrar o centro calmo e frio que estava ali em algum lugar calma devagar calma ele inspirou o pneu longamente mais uma vez e o coração que batia forte começou a se desacelerar um pouco viu Julia se inclinar e segurar a caixa pelos dois lados nada aconteceu e isso não surpreendeu Barbie ela tocara a caixa quando subiram ali pela primeira vez e agora estava imune ao choque de repente as costas dela se arquearam ela gemeu Barbie tentou lhe oferecer o eixo canudo mas ela o ignorou o sangue jorrou do nariz e começou a pingar pelo canto do olho direito gotas vermelhas desceram pela face o que está acontecendo gritou Sam a voz estava abafada sufocada não sei pensou Barbie não sei o que está acontecendo mas de uma coisa ele sabia se ela não inspirasse logo morreria ele tirou o canudo do pneu segurou-o com os dentes e mergulhou o canivete de Sam no segundo pneu enfiou o canudo no buraco e o tampou com um retalho de plástico depois esperou 10 este é o tempo que não é tempo era estar uma vasta sala branca sem teto com um céu verde alienígena no alto é o que? a sala de brinquedos? é a sala de brinquedos a sala de brinquedo deles não ela está deitada no chão do coreto ela é uma mulher de certa idade não é uma menininha o tempo não existe é 1974 e existe todo o tempo do mundo ela precisa respirar no pneu não precisa algo a olha algo terrível mas ela é terrível para aquilo também porque ela é maior do que devia ser e está aqui não devia estar aqui devia estar na caixa mas ela ainda é inofensiva aquilo sabe muito embora seja só uma criança muito jovem mal saiu do berçário na verdade e fala você é de mentirinho não eu sou de verdade por favor eu sou de verdade todos nós somos o cabeça de couro a olha com o seu rosto sem olhos franze a testa os cantos da boca se viram para baixo embora não tenha boca e Júlia percebe a sorte que teve de encontrar um deles sozinho geralmente são mais mas foram para casa jantar para casa almoçar dormir à escola sair de férias não importa se foram para outro lugar se estivessem aqui juntos a mandariam de volta essa pode mandá-la de volta sozinha mas está curiosa ela é essa é fêmea como ela por favor liberta a gente por favor deixe a gente viver a nossa vidinha nenhuma resposta nenhuma resposta nenhuma resposta então vocês não são de verdade vocês são o que o que ela disse vocês são brinquedos da loja não mas é algo assim Júlia tem uma faísca de lembrança da fazenda de formigas que o irmão teve quando crianças a recordação vem e vai em menos de um segundo fazenda de formigas também não é certo mas assim como brinquedos da loja chega perto da mesma categoria como diz o outro como vocês podem ter vida se não são de verdade nós somos muito reais grita ela e esse é o gemido que Barbie escuta é um reais quanto você silêncio uma coisa com uma cara de couro que muda numa vasta sala branca sem teto que também de certa forma fica no coreto de Chester's Mill então prova me dá a mão eu não tenho mão não tenho corpo corpos não são de verdade corpos são sonhos então me dá a sua mente a menina cabeça de couro não dá não quer então Júlia a toma 11 este é o lugar que não é lugar faz frio no coreto e ela está com tanto medo pior ela está humilhada não é muito pior do que humilhação se conhecesse a palavra aviltada diria sim sim é isso estou aviltada elas tiraram a calça dela e em algum lugar há soldados chutando gente nua num ginásio essa é a vergonha de outra pessoa misturada com a dela ela chora ela quer chorar mas não chora nesse momento eles precisam esconder o que houve agora as meninas a abandonaram mas o nariz ainda sangra Lila lhe deu um tapa e prometeu lhe arrancar o nariz se contasse e todas cuspiram nela e agora ela está ali deitada e deve ter chorado muito mesmo porque acha que o olho está sangrando e o nariz também e ela não consegue recuperar o fôlego mas não se importa que sangre ou onde sangre prefere sangrar até a morte no chão do coreto do que voltar para casa com aquela estúpida calcinha de bebê ficaria contente de sangrar até a morte por mil lugares se assim não tivesse de ver o soldado depois disso Barbie tenta não pensar naquele soldado mas quando acontece pensa em Hacker Mayer o monstro puxa o homem nu pela coisa hijab que ele usa na cabeça porque ela sabe o que vem depois é o que sempre vem depois quando se está debaixo da redoma ela vê que uma das meninas voltou Kyla Bevins voltou está ali em pé e olha a estúpida Julia Shumway que se achava esperta a estúpida Julinha Shumway com a sua calcinha de bebê será que Kyla voltou para tirar o resto da sua roupa e jogar tudo no telhado do coreto para ela voltar para casa nua com a mão sobre a perereca por que as pessoas são tão más ela fecha os olhos para não chorar e quando os abre de novo Kyla mudou agora não tem rosto só um tipo de capacete de couro que não para de mudar e não mostra compaixão nem amor nem mesmo ódio só interesse é isso o que isso faz quando eu faço isso Julia Shumway não vale mais nada Julia Shumway não importa encontre o mais vil dos viz depois olhe mais abaixo e lá está ela um inseto Shumway que tenta fugir ela também é um inseto prisioneiro nu um inseto prisioneiro num ginásio sem nada no corpo a não ser o chapéu que se desenrola na cabeça e debaixo do chapéu a última lembrança do pão árabe cheiroso e recém assado nas mãos da esposa ela é um gato com o rabo pegando fogo uma formiga sob o microscópio uma mosca prestes a perder as asas para os dedos curiosos de um aluno da terceira série num dia de chuva um jogo para crianças sem corpo entediadas com o universo inteiro a seus pés ela é Barbie ela é Sam morrendo na fã de Linda Everett ela é Orly morrendo nas cinzas ela é Alva Drake chorando o filho morto mas principalmente ela é uma menininha encolhida nas tábuas cheias de farpas do coreto da praça da cidade uma menininha punida pela sua arrogância inocente uma menininha que cometeu o erro de pensar que era grande quando era pequena que tinha importância quando não tinha que o mundo se importava com ela quando na realidade o mundo é uma imensa locomotiva morta com um motor mas sem farol e com todo o coração e mente e alma ela grita por favor deixa a gente viver eu imploro por favor e por apenas um instante ela é a cabeça de couro na sala branca ela é a menina que por razões que nem sabe explicar a si mesma voltou ao coreto por um momento terrível Júlia é a que fez em vez de ser aquela a quem foi feito é até o soldado com a arma o monstro com que Deil o Bárbara ainda sonha aquele que não parou então ela é só ela mesma de novo erguendo os olhos para Kyla Bevins a família de Kyla é pobre o pai corta lenha no TR e bebe no Fresh's Pub que com o passar do tempo se transformará no Dippers a mãe tem uma antiga marca rosada e grande na bochecha e os garotos a chamam de cara de cereja ou cabeça de morango Kyla não tem nenhuma roupa bonita hoje está usando um velho suéter marrom e uma saia velha de xadrez e mocassins gastos e meias brancas meio frouxas um dos joelhos está arranhado onde ela caiu ou foi empurrada no pátio da escola é Kyla Bevins tudo bem mas agora o seu rosto é feito de couro e embora assuma muitas formas nenhuma delas chega perto de ser humana Júlia pensa eu estou vendo como a criança é para a formiga se a formiga erguer os olhos do seu lado da mente de aumento se erguer os olhos pouco antes de começar a queimar por favor Kyla por favor nós estamos vivos Kyla baixa os olhos para ela sem fazer nada então cruza os braços na frente do corpo são braços humanos nessa visão e tira o suéter por cima da cabeça não há amor na sua voz quando fala não há arrependimento nem remorso mas pode haver piedade ela diz 12 Júlia foi arrancada da caixa como se uma mão lhe desse um tapa a respiração presa saiu do seu corpo antes que pudesse inspirar Barbie a agarrou pelos ombros puxou o tampão de plástico do eixo e o enfiou na sua boca torcendo para não lhe cortar a língua nem Deus queira que não enfiar o plástico duro no céu da boca mas não podia permitir que ela respirasse o ar envenenado tão faminta de oxigênio como ela estava e isso poderia lhe provocar convulsões ou matá-la na mesma hora onde quer que estivesse Júlia pareceu entender em vez de tentar dotar ela abraçou com força a roda do Prius e começou a sugar freneticamente o eixo ele conseguiu sentir tremores imensos e convulsivos lhe passarem pelo corpo Sam finalmente parara de tossir mas agora havia outro som Júlia também escutou sugou mais um pouco do pneu e ergueu os olhos arregalados nas órbitas sombrias e fundas um cachorro latia tinha que ser Horace porque era o único cão que restara ele Barbie agarrou o braço dela com tanta força que ela achou que o quebraria no rosto dele havia uma expressão de puro espanto a caixa com um estranho símbolo flutuava a um metro do chão 13 olha se foi o primeiro a sentir o ar fresco porque estava mais perto do chão começou a latir depois Joey sentiu uma brisa espantosamente fria contra as costas suadas ele estava encostado na redoma e a redoma se movia se movia para cima Nori estivera cochilando com o rosto encostado no peito de Joey e agora ele viu um cacho do cabelo sujo e emplastrado dela começar a flutuar ela abriu os olhos o que Joey o que está acontecendo Joey sabia mas estava espantado demais para lhe contar tinha uma sensação fria e deslizante nas costas como uma vidraça interminável sendo erguida ora se agora latia loucamente as costas curvadas o focinho no chão era a sua posição quero brincar mas ora se não estava brincando enfiou o nariz debaixo da redoma que subia e farejou o ar fresco frio e doce paraíso 14 no lado sul da redoma o soldado Clint Ames também cochilava estava sentado de pernas cruzadas no acostamento macio da rodovia 119 enrolado à moda indígena num cobertor de repente o ar escureceu como se os sonhos ruins que passavam velozes pela sua cabeça tivessem assumido forma física então ele torceu até acordar a fuligem regirava em torno dos seus pés calçados de botas e pousava nas pernas da farda caque em nome de Deus de onde vinha aquilo todo fogo acontecera lá dentro então ele viu a redoma subia como uma vidraça gigantesca era impossível ela chegava a quilômetros abaixo assim como acima todo mundo sabia mas estava acontecendo emis não hesitou engatinhou para frente e segurou o olie e jinsmore pelos braços por um instante sentiu a redoma que subia lhe raspar o meio das costas vítrea e dura e teve tempo de pensar se descer agora vai me cortar ao meio depois ele arrastou o garoto para fora por um instante achou que puxava um cadáver não gritou levou o garoto até um dos ventiladores que rugiam não vou se mover no meu colo garoto das vacas olie começou a tossir depois se inclinou a frente e vomitou de leve emis o segurou enquanto isso agora os outros corriam na direção deles gritando jubilosos o sargento growl na frente olie vomitou de novo não me chama de garoto das vacas sussurrou chame a ambulância berrou emis precisamos da ambulância não vamos levar ele para o hospital geral central do meni no helicóptero disse growl já andou de helicóptero garoto olie os olhos estonteados fez que não depois vomitou nos sapatos do sargento growl growl sorriu e apertou a mão imunda de olie bem-vindo de volta aos Estados Unidos filho bem-vindo de volta ao mundo olie pôs o braço em torno do pescoço de ames sabia que ia desmaiar tentou se segurar o bastante para agradecer mas não conseguiu a última coisa que percebeu antes que as trevas o levassem de novo foi que o soldado sulista o beijou no rosto 15 na parte norte Horace foi o primeiro a sair correu diretamente para o coronel Cox e começou a dançar em torno dos seus pés Horace não tinha cauda mas não importava todo o seu traseiro se balançava não acredito disse Cox pegou o corje no colo e Horace começou a lhe lamber o rosto num frenesi os sobreviventes se reuniram do seu lado a linha de demarcação era visível no capim claro de um lado e cinza e sem vida no outro começando a entender mas não ousando acreditar Rusty linda as jotinhas Joey McClatch e Norrie Calvert com suas respectivas mães ao lado Ginny Gina Bufalino e Harriet Bygelow abraçadas Tweet segurava a irmã Rose que soluçava e embalava o pequeno Walter Piper, Jackie e Lisa se deram as mãos Pete Freeman e Tony Guay tudo o que restava da equipe do Democrata estava atrás delas Alva Drake se apoiava em Romy e Burpee que segurava Alice Epleton no colo observaram a superfície suja da redoma se erguer rapidamente no ar a folhagem de outono do outro lado era de cortar o coração de tão colorida o ar fresco e doce ergueu o cabelo deles por na pele porque agora vemos como por um vidro escuro disse Piper Libby ela chorava mas então veremos face a face Horace pulou do colo do coronel Cox e começou a fazer oitos pelo capim dando latidinhos farejando e tentando mijar em tudo ao mesmo tempo os sobreviventes sem acreditar ergueram os olhos para o céu claro que se arqueava sobre o final da manhã de domingo no outono da nova Inglaterra e acima deles a barreira suja que os mantivera prisioneiros ainda subia movendo-se cada vez mais depressa encolhendo numa linha como um longo risco de lápis numa folha de papel azul um pássaro passou pelo lugar onde estivera a redoma Alice Epleton ainda no colo de Romy olhou para cima e riu 16 Barbie e Julia se ajoelharam com a roda entre eles alternando inspirações no eixo canudo observaram a caixa começar a subir de novo a princípio foi devagar e pareceu pairar uma segunda vez numa altura de uns 20 metros como se em dúvida depois subiu direto a uma velocidade grande demais para os olhos humanos a seguirem seria como tentar ver uma bala em voo a redoma voava para o alto ou por assim dizer era recolhida a caixa pensou Barbie está puxando a redoma para cima como um imã puxa-lhe malha de ferro uma brisa veio atingi-los Barbie acompanhou o seu avanço na ondulação do capim balançou Julia pelo ombro e apontou direto para o norte o céu imundo e cinzento estava azul de novo quase brilhante demais para olhar as árvores tinham entrado em foco perfeito Julia ergueu a cabeça do canudo e respirou não sei se é uma boa começou Barbie mas aí a brisa chegou ele a viu erguer o cabelo de Julia e sentiu que secava o suor no seu rosto riscado de sujeira tão suave como a mão de um amante Julia tossia de novo ele bateu nas costas dela respirando pela primeira vez enquanto o fazia o ar ainda fedia e se agarrava a garganta mas era respirável o ar ruim soprava para o sul enquanto o ar fresco do TR-90 do outro lado da redoma o que fura o lado do TR-90 se despejava sobre eles a segunda inspiração foi melhor a terceira melhor ainda a quarta uma dádiva de Deus ou de uma menina de cabeça de couro Barbie e Julia se abraçaram junto ao quadrado preto de chão onde estiver a caixa nada cresceria ali nunca mais 17 Sam gritou Julia temos que buscar o Sam eles ainda tossiam ao correr até a Odyssey mas Sam não estava caído sobre o volante olhos abertos mal respirando a parte de baixo do rosto estava barbada de sangue e quando Barbie o empurrou para trás viu que o azul da camisa do velho viraram roxo lamacento consegue carregar ele perguntou Julia consegue carregar ele até onde estão os soldados a resposta era quase certamente não mas Barbie disse posso tentar não sussurrou Sam os olhos se moveram na direção deles dói demais sangue fresco escorria da boca a cada palavra você conseguiu Julia conseguiu disse Barbie não sei direito como mas ela conseguiu em parte foi o homem no ginásio disse ela o que o monstro matou com um tiro a boca de Barbie se escancarou mas ela não notou abraçou Sam e o beijou nas duas bochechas você também Sam você nos trouxe aqui e viu a menininha no coito você não era uma menininha no meu sonho disse Sam era adulta mas a menininha ainda estava lá Julia tocou o peito aqui também ela vive me ajuda a sair da van sussurrou Sam quero respirar ar fresco antes de morrer você não vai quieta mulher nós dois sabemos a verdade cada um deles segurou um braço ergueram-no suavemente do volante e o deitaram no chão sente o cheiro desse ar disse ele meu bom Deus ele inspirou profundamente e depois tossiu um jorro de sangue estou sentindo um aroma de Madre Silva eu também disse ela e tirou o cabelo dele da testa ele pôs a mão sobre a dela eles ficaram ficaram arrependidos era uma só disse Julia se fossem mais nunca teria dado certo acho que não dá para combater uma multidão propensa à crueldade e não ela não se arrependeu ficou com pena mas não se arrependeu não é a mesma coisa não é sussurrou o velho de jeito nenhum a piedade é para os fortes disse e suspirou eu só posso me arrepender o que eu fiz foi por causa da bebida mas assim mesmo me arrependo desçaria se pudesse seja o que for você compensou tudo no fim disse Barbie pegou a mão esquerda de Sam a aliança pendia no terceiro dedo grotesca de tão grande na carne pouca os olhos de Sam de um azul yanke desbotado pousaram nele que tentou sorrir talvez sim pelo fazer mas fiquei feliz ao fazer acho que não dá pra compensar uma coisa ele começou a tossir de novo e mais sangue voou da sua boca quase sem dentes para agora disse Julia para de tentar falar estavam ajoelhados um de cada lado dele ela olhou Barbie esqueça aquilo de carregar ele rompeu algo por dentro vamos precisar buscar ajuda ah o céu disse Sam Verdro foram as últimas palavras ele expirou achatou o peito e não houve nova inspiração para erguê-lo Barbie ia fechar os olhos dele mas Julia lhe segurou a mão e o impediu deixe ele olhar disse mesmo que esteja morto deixe ele olhar enquanto puder sentaram-se ao seu lado havia pássaros cantando e em algum lugar ora-se ainda latia acho que eu tenho que ir procurar o meu cachorro disse Julia é concordou ele Havan ela fez que não vamos andando acho que aguentamos um quilômetro se formos devagar não acha ele a ajudou a se levantar vamos descobrir disse ele 18 enquanto caminhavam de mãos dadas pela margem gramada da velha estrada de suprimentos ela lhe contou o máximo que conseguiu sobre o que chamava de estar dentro da caixa então disse ele quando ela terminou você contou a ela as coisas terríveis de que nós somos capazes ou mostrou e mesmo assim ela nos libertou eles sabem tudo sobre coisas terríveis explicou ela naquele dia em faluja é a pior lembrança da minha vida o que torna isso tão ruim é que ele tentou pensar em como Julia explicara era eu que fazia em vez de ser aquele a quem era feito você não fez aquilo disse ela foi o outro homem não importa contrapôs Barbie o cara está morto do mesmo jeito não importa quem fez teria acontecido se só estivessem dois ou três de vocês naquele ginásio ou se fosse você sozinho não é claro que não então põe a culpa no destino ou em Deus ou no universo mas para de se culpar ele talvez não fosse capaz de fazer isso mas entendeu o que Sam dissera no final arrependimento pelo erro era melhor do que nada supôs Barbie mas nenhuma tristeza depois do fato poderia reparar a alegria sentida na destruição fosse esta queimar formigas ou atirar em prisioneiros ele não sentira alegria em faluja nisso podia se considerar inocente e isso era bom os soldados corriam na direção deles talvez tivessem mais um minuto a sós talvez dois ele parou e a abraçou te amo pelo que você fez Julia eu sei disso disse ela calmamente o que você fez foi muito corajoso me perdoa por ter roubado as suas lembranças eu não queria só aconteceu totalmente perdoada os soldados estavam mais perto Cox corria com o resto com Horace dançando nos seus calcanhares logo Cox estaria ali perguntaria quem era Ken e com essa pergunta o mundo os reclamaria de volta Barbie olhou o céu azul e inspirou profundamente o ar que se limpava não consigo acreditar que acabou acha que um dia volta talvez não a este planeta e não por causa daquele grupo vão crescer e sair da sala de brinquedos mas a caixa vai ficar lá e outras crianças vão achar mais cedo ou mais tarde o sangue sempre atinge a parede isso é horrível talvez mas posso te contar uma coisa que a minha mãe sempre dizia é claro ele recitou depois da noite escura a luz da aurora brilha mais pura Julia riu era um som adorável ou o que a menina cabeça de couro te disse no final perguntou ele fala depressa porque eles estão quase aqui e isso só pertence a nós ela pareceu surpresa por ele não saber ela disse o que a Kaira disse usa isso para voltar para casa vai parecer um vestido ela estava falando do suéter marrom Julia pegou de novo a mão dele não das nossas vidas das nossas vidinhas ele pensou um pouco se ela te deu vamos vestir Julia apontou olha quem está chegando ora se a vira imprimiu velocidade contornou os homens que corriam e assim que passou por eles se abaixou e engrenou a quarta marcha um enorme sorriso lhe ornava o focinho as orelhas estavam para trás grudadas no crânio a sombra corria ao seu lado no capim manchado de fuligem Julia se ajoelhou e estendeu os braços vem para mamãe meu amor berrou ele pulou ela o pegou no ar e caiu para trás rindo Barbie a ajudou a se levantar andaram juntos de volta ao mundo usando o presente que tinham recebido vida apenas piedade não era amor refletiu Barbie mas para uma criança dar roupas a quem está nu só podia ser um passo na direção certa 22 de novembro de 2007 14 de março de 2009 pasta 27 nota do autor tentei escrever sob a redoma pela primeira vez em 1976 e fugi com o rabo entre as pernas depois de duas semanas de trabalho que correspondem a umas 75 páginas o manuscrito tinha se perdido há muito tempo no dia em que me sentei para recomeçar mas lembrava o suficiente da abertura o avião e a marmota para recriá-la quase exatamente fiquei assoberbado não pelo grande elenco gosto de romances com população generosa mas pelos problemas técnicos que a história apresentava em especial as consequências ecológicas e meteorológicas da redoma o fato de essa mesma preocupação levar o livro a parecer importante para mim fez com que eu me sentisse covarde e preguiçoso mas estava com um medo enorme de estragar tudo assim passei para outra coisa mas a ideia da redoma nunca me saiu da cabeça nos anos que se passaram desde então o meu bom amigo Russ Dorr auxiliar médico de Bridgetown no Maine me ajudou com os detalhes médicos de muitos livros principalmente A Dança da Morte No final do verão de 2007 perguntei se estaria disposto a aceitar um papel muito maior como pesquisador-chefe de um longo romance intitulado Sob a Redoma Ele concordou e graças a Russ acho que a maior parte dos detalhes técnicos está certa Foi Russ que pesquisou mísseis guiados por computador o padrão da corrente de jato receitas de metanfetamina geradores portáteis radiação possíveis avanços na tecnologia de celulares e mil outras coisas Também foi Russ que inventou a roupa anti-radiação improvisada de Rusty Everett e que percebeu ser possível respirar o ar dos pneus ao menos por algum tempo Cometemos erros? Claro Mas a maioria será minha porque entendi ou interpretei errado algumas respostas dele Os meus dois primeiros leitores foram a minha mulher Tabitha e a minha nora Leonora Le Grand Ambas foram duras humanas e prestativas Nan Grahan preparou os originais do livro do dinossauro original para um animal de tamanho um pouco mais manejável Todas as páginas do manuscrito foram marcadas com as alterações dela Devo-lhe muitos agradecimentos por todas as manhãs em que se levantou às seis e pegou o lápis Tentei escrever um livro que mantivesse o pedal no fundo o tempo todo Nan entendeu isso e sempre que eu aliviava ela põe o pé em cima do meu e berrava à margem como as preparadoras de texto gostam de fazer Mais depressa Steve Mais depressa Surendra Patel a quem o livro é dedicado foi amigo e fonte infalível de consolo por trinta anos Em junho de 2008 recebi a notícia de que morrera de infarte Sentei-me na escada do escritório e chorei Quando esta parte acabou voltei ao trabalho Era o que ele esperaria E você ouvinte fiel Obrigado por ouvir essa história Se tivesse divertido tanto quanto eu nós dois saímos ganhando SK FEMP 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 FEMP